A história começou com um relógio esquisito, porém com esse relógio esquisito, seres humanos ganhou poderes. Poderes que podem conseguir o DNA de qualquer alienígena, e essa se tornou a arma mais forte do mundo. E com esses poderes surgiram pessoas do bem, assim também como surgiu pessoas do mal. Então sejam todos bem-vindos a Minecraft Ben 10. Então bora lá rapaziada, que hoje finalmente vamos começar a nossa aventura aqui no mundo de Ben 10, cara. E antes de tudo eu quero falar pra vocês que o mundo tá um absurdo, pois tem pessoas boas e pessoas ruins. E esse dropper aqui no meio vai decidir qual vai ser o meu time. Podendo ser o time do mal ou o time do bem. E cara, por favor que eu pegue o time do bem. Até porque Crazy 1007 vilão não existe, cara, eu sou um herói. Tá, então vamos ver qual vai ser a cor do meu drop e uh, galera. Ai, 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 ai. O bem sempre me persegue, é óbvio que eu seria do bem. Bom rapaziada, como vocês viram aí, eu consegui ter a sorte de pegar a cor do bem. Então a partir de agora eu sou do time do bem. Mas eu tenho que tomar cuidado. Até porque no servidor de Ben 10 tem vários youtubers. Então pode ter várias pessoas do mal. Tipo, sendo quatro pessoas do mal e só eu do bem, cara. Meu Deus do céu, eu tô ferrado. É por esse motivo então que eu já tenho que começar a ficar mais forte pra explorar o mundo de Ben 10. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma crafting table. Até porque fazendo uma crafting table, rapaziada, eu consigo simplesmente vir aqui e ver todos os crafts dos Omnitrix, ó. Como vocês podem ver, tem mais de 30 Omnitrix. E os Omnitrix são até que bem difíceis de se fazer. E pelo que eu tô vendo, a maioria dos Omnitrix precisa desse Omnitrix aqui. Que no caso é o Omnitrix clássico. Que se faz com um relógio e duas esmeraldas. Pra fazer o relógio eu vou precisar simplesmente de ouro e redstone. Então eu preciso de ouro, redstone e esmeralda. Ah, o assunto que esse daqui vai ser um baita trabalho. Bom, vou aproveitar que aqui na frente também tem uma casinha. Talvez eu possa dar uma luteada nessa casa. E ter a sorte de eu encontrar uma esmeralda ou algum minério. Ou pelo menos comida, né? Até porque eu não tenho nenhuma comida, não tenho nada. Tá, vamos ver se eu tenho a sorte. Bastante madeira. Carvão também pode ser útil. Aqui tem carvão e madeira. Pelo menos não vou precisar ficar quebrando árvore. E agora eu quero saber onde tá a entrada dessa casa, galera. Eu tô vendo aqui um monte de coisa. Ah, achei. Só porque eu não falei que eu não tava achando, eu acabei de achar. Tá aqui a entrada da casa, mas provavelmente alguém já explorou. Porque... É, pelo menos tem comida, galera. Eu acho que eu vou levar todos esses... Uh, tem bife. Vou levar pães e bife. Bom, pelo menos comida eu já consegui. Então, de fome, eu não vou morrer. Mas eu acabei tendo uma ideia, galera. Como eu preciso de esmeralda, eu tenho um lugar perfeito onde eu posso estar encontrando esmeralda. Que, no caso, é em vila NPC. Nas vilas do village. É, vilas do village. É, vocês entenderam, né? Mas sempre nas vilas dos aldeões, sempre tem algum aldeão que faz uma troca muito boba por esmeralda. Ou até mesmo eu posso encontrar esmeralda lá. Então, eu vou sair procurando, assim, alguma casa NPC, tá ligado? Alguma vila. E talvez eu possa ter até a sorte de encontrar bastante esmeralda. E eu tenho que tomar cuidado com essas dungeons, galera. Normalmente essas dungeons sempre tem monstros. E depois de um tempinho caminhando pelo mundo do Minecraft, eu finalmente encontrei. Galera, ali na frente eu tô vendo uma vida NPC, cara. Tá, e espero que ali na frente tenha bastante aldeões pra ver se eu consigo pelo menos uma esmeralda. O problema é que logo, logo vai ficar de noite. Sem um mini tricks com um monte de monstros, eu não sei se eu consigo sobreviver não, hein? Ainda mais que é uma vila por pillardes, galera. Não, na real não é pillardes não. Só é, nossa, uma coisa muito feia ali. Mas beleza, aqui ó, já tô aqui na vila e tem vários aldeões. Vamos ver se algum deles consegue trocar esmeralda pra mim. Ó, esse aqui troca carne de zumbi por esmeralda, mas vai ser impossível eu conseguir carne de zumbi agora. Vamos ver esse daqui, o tapa-olho. Ele troca carvão por esmeralda. Esse daqui é mais fácil. Tem um dragão ali, meu Deus do céu. Então eu vou tomar cuidado com ele. Mas eu vou tentar falar com esse daqui. Ele troca couro, esse é mais fácil, couro por esmeralda. Bom, como ele troca couro por esmeralda, eu acho que eu já vou chegar aqui e fazer uma espada de madeira mesmo. E vou tentar derrotar essas vaquinhas aqui pra ver se eu pego couro. Mas a primeira eu já não dropou couro. Para conseguir as esmeraldas necessárias, eu precisava de 12 couros de vaca. Então começou a minha missão pra farmar couro e trocar por esmeralda. Ufa, rapaziada, finalmente consegui aqui 12 couros e bastante bife cru, porque eu derrotei muitas vacas. Agora a única coisa que falta é eu encontrar novamente os NPC, que no caso é os villagers, pra tá fazendo essa troca. Eu só tenho que tomar cuidado, será que... É, ele ataca assim, mano. Eu ia falar, será que esse bicho ataca? Mas ele já tá vindo pra cima... Ai, mano, para de vir, para de vir, cara. Tá, os NPC que eu tava querendo trocar tava ali em cima, mano. Será que aquele bicho comeu eles, velho? Tá, espero que não. Vamos ver aqui a troca. Opa, troquei uma. E troquei duas esmeraldas, galera. E a primeira parte do nosso plano já foi concluída. Agora só falta eu minerar ouro e redstone pra tá conseguindo fazer o meu Omnitrix. Bom, mas pra eu conseguir minerar, eu preciso encontrar uma caverna, né? Então vamos sair em busca aqui de uma caverna pra eu tá conseguindo minerar. E será que isso daqui é uma caverna, cara? Ufa, aqui parece ser bem interessante, né? Não, na real acho que não é nada interessante não, galera. Acho que isso daqui não dá entrada pra uma caverna. Não, dá entrada com certeza pro... Eita, dá entrada com certeza pra uma caverna. Já vou aproveitar aqui e fazer meus equipamentos, né? E no caso é uma picareta e também uma espada. Aí eu consigo me defender. E vou aproveitar e vou fazer algumas tochas, mano. Nossa, galera. Eu me dei muito bem, cara. Porque aqui tem logo uma mina abandonada, mano. Então com certeza eu vou encontrar ouro muito fácil. Tá, só que eu tenho que tomar cuidado também com as aranhas, né? Tá, não vamos perder tempo. Já vamos fazer aqui rapidinho. Esses ferros, fazer esses ferros não, mas pegar esses ferros, né? Porque eu vou precisar de ferro pra pegar ouro e redstone. E eu acho que eu vou até fazer talvez um peitoral de ferro por enquanto, rapaziada. Porque ficar aqui sem nada vai ser um baita perigo. Ó, mas redstone eu já achei, galera. Já achei redstone. E a única coisa que tá faltando é ouro. Vou iluminar bem esse lugar aqui. Beleza, vou pegar aqui as redstone. E perfeito, agora só vai tá faltando os ouro. Nossa, galera. Até diamante eu já encontrei, cara. Vou pegar aqui. Não encontrei ouro, mas pelo menos encontrei diamante. Pode ser útil pra alguma coisa. Tem um boss ali. Ai! Eu tô tomando dano. Tem um boss ali. Eu vou ficar longe dele. E achei ouro. Tá, tem que tomar cuidado, galera. Tem que tomar cuidado. Tá, se eu não me engano, eu preciso de quatro ouros. Tá, aqui já tem dois. Aqui já tem quatro ouros, galera. Ah! Não, 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 não. Ah, mentira. Que eu perdi pra um goblin. Antes de pegar os ouros, eu só tô com dois ouros, galera. Oh, tristeza. Eu vou ter que farmar de novo. Finalmente encontrei mais ouros, galera. Espero que dessa vez nenhum goblin me ataque, cara. E eu só encontrei só um. Oh, tristeza. E por aqui tem outro. Então eu consegui dois ouros ao total. Agora é só colocar esses ouros aqui pra esquentar. E agora eu posso tá fazendo o meu Omnitrix. Só que no caso eu tenho que fazer primeiro um relógio. Agora eu coloco o relógio aqui. Duas esmeraldas. E está feito o meu Omnitrix Reboot. Será que eu consigo pegar outro? Ó, eu consigo fazer tanto o Reboot quanto o normal. Cara, entre o clássico ou o normal. Eu não sei, hein. Mas eu já sei uma maneira de decidir isso. Essa roleta aqui vai decidir qual vai ser o meu primeiro Omnitrix. Sendo o Omnitrix clássico ou o Omnitrix do Ben 10 Reboot. E vamos ver e caiu no Omnitrix do Reboot, cara. Loucura, hein. Então eu vou tá fazendo aqui o Omnitrix do Reboot. E agora finalmente eu tenho o meu Omnitrix. Se eu tentar usar qualquer tipo de Alien, eu simplesmente não consigo usar. Até porque a cada XP do Minecraft é um Alien. E como eu acabei de fazer esse Omnitrix, eu tô com zero de XP. Então eu não consigo virar o primeiro Alien. Que no caso é o Bala de Canhão. Então eu vou ter que tentar arrumar uma forma de eu ganhar um de XP aqui nessa caverna ainda. Pra eu conseguir sair da caverna já usando o meu Alien. Então eu preciso encontrar qualquer mob do Minecraft. Acho que derrotando qualquer zumbi, creeper, esqueleto, até mesmo uma aranha. Eu já posso tá conseguindo esse um de XP. O único problema é que tá nascendo bem poucos mobs aqui nessa caverna, hein. No Mine Raiz já estaria cheio. Galera, aqui onde eu tô, eu encontrei alguns mobs. O problema é que tá tudo junto, ó. Tem creeper, tem zombie, tem tudo. Eu vou tentar chamar a atenção de algum, só pra conseguir derrotar mesmo. Será que daqui de cima eles me acertam? Bom, eu acho que não. Beleza, eu vou derrotar então aqui esse zumbi. Vai só pra pegar o XP. Ó, derrotei o zumbi. E derrotei o Baby Zombie. E não, consegui, consegui um de XP, galera. Consegui um de XP. Consegui até dois de XP, meu Deus do céu. E agora com esses dois de XP eu consigo simplesmente usar o Bala de Canhão. Que é bem poderoso. Pois ele já me dá uma força 4, uma resistência 2. E se eu vou entrar aqui no modo bola, eu fico com força 5, resistência 4. E ainda fico com uma aceleração muito grande. Fora o pulo. E eu também consigo virar o Chamas, galera. Que que é isso? Ele é muito bonito, cara. Bom, como ele voa, eu posso simplesmente tá saindo daqui voando, né? É, só encontrar aqui a saída agora que eu posso tá saindo daqui voando. E olha isso, galera. Que coisa boa já ter um alien, mano. Isso aqui salva muito a minha vida, cara. E eu tô ouvindo o barulho, acho que de um dragão, cara. Bom, seria da hora se eu usasse os poderes aqui desse meu alien pra enfrentar um dragão, né? Porque eu tô ouvindo os barulhos de algum bicho mau, mano. Eu vou até ficar aqui com um bala de canhão que ele é mais rápido. E eu consigo tentar localizar esse dragão, mano. Tem alguém aqui, tem alguém aqui, tem alguém aqui, tem alguém aqui. Ele já tem Omnitrix, quem será que é? E aí, meu mano, como você tá, cara? Não. Ô, Kito, quer dizer que você é do mal? Não, eu só achei esse bonito, mano. Ah, você gosta desse Omnitrix aí? Pô, da hora. É o negócio dele, pô. Ah, mano. Viu, como eu tô rápido, mano? Não, eu vi, eu vi. E o da hora é que também saber que outras pessoas fez o Omnitrix. Eu fiz o Omnitrix reboot, mano. Ah, eu vi esse. Eu podia ter feito também, mas eu preferia esse aqui, que é mais bonitinho, na minha opinião. É, mais bonitinho? E você já tá com quanto de XP, mais ou menos? Mano, um. Um? Cara, aí é azar, mano. Assim, ô, Raigins, eu tô procurando algum dragão, algum bicho pra enfrentar. Você sabe onde eu posso estar encontrando um? Mano, pior que eu não sei, véi. Me falaram no iniciozinho lá que tinha o coiso, lá atrás, mas eu não sei. Pô, eu posso te fazer outra pergunta também? Ah. Você é do bem ou do mal? Não, não, não. E você, e você? Não, 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 não posso falar. Mas você vê que você aí é o lado rival. Mas assim, você já viu outra pessoa, tipo, pelo mundo, sem ser eu? Pior que eu não vi ninguém ainda, mano. Bom, pelo menos sabemos que eu e você tem o Omnitrix. Então é bom você ter cuidado aí, se tiver um do mal. A gente vai conseguir também. É, eu tenho certeza. Então boa sorte aí, Raigins. Boa sorte, mano. Valeu. É, nóis. Bom, rapaziada, descobrimos que mais pessoas já estão com o Omnitrix. E o Raigins está com o Omnitrix vermelho. Eu sinto um pouco de medo dele ser do mal. Até eu vi ele estar ficando aqui perto de mim. Pô, mas eu vou em busca de encontrar algum mob para eu estar enfrentando. No caso, ele falou que aqui para trás poderia ter algum dragão, algum tipo de dragão. Eu acho que se eu enfrentar algum dragão, eu consigo até liberar mais alguns aliens e testar a força do bala de canhão. Ó, aqui tem um dragão. Tem um dragão de fogo. Tá, será que o bala de canhão toma fogo desse dragão, cara? Eu não sei. Eu vou tentar enfrentar ele. Vem, dragão. Vem, dragão. Toma. Beleza. Nossa, é, eu tomo fogo. Nossa, pior que eu tomo fogo. Tá, eu vou mudar de alien, então. Já que esse daqui toma fogo. Esse daqui não toma fogo, galera. Simplesmente o chama. Só que a chama ainda está aqui na minha cara, velho. Tá, será que se ele acertar o fogo em mim vai ficar na minha cara a chama? E o chama tem força 3. Ah, então eu acho que eu consigo derrotar ele sim. Vem. Não, vou não, vou não, vou não, vou não. Toma. Beleza. Eu não estou tomando fogo. Nossa, ele está me jogando para cima. Mas beleza. Vai, vai, vai. Vou conseguir derrotar. Vou conseguir derrotar, galera. Nossa, o chama deitando um dragão na porrada, galera. Me vem o XP aqui, por favor. Vai, vai, XPzinho. Consegui liberar mais um alien. E consegui liberar mais dois aliens. Nossa, que roupa é essa, cara? Ah, minha armadurazinha, né? Você então, Crazy. Ah, entendi. Oh, eu faço um rolo. E é exatamente isso que eu vim fazer, amigo. O que você quer? Cara, eu preciso de um ouro e uma redstone. Você tem? Mano, eu tenho redstone, cara. Ah, e tem ouro aqui. Muito obrigado pelo ouro aqui. Não, não, demorou. Eu deixo você pegar esse ouro aí, mas você vai ter que me dar esse negócio aí que vê de longe. Ah, que negócio? Ah, a minha luneta. Aham, eu quero uma luneta, cara. Ah, cara, não posso te arrumar uma, não? Porque te dá a minha minha... Não, não, você vai ter que arrumar uma pra você. Eu quero uma luneta. Ah, cara, e uma pluma redstone? É. Ah, cara, beleza, então, né? Tudo bem, droga a minha redstone. Não, ó, como eu estou generoso e dois diamantes. Ah, tá bom, então. Muito obrigado. E... Tchau. Não, 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 não. Você não vai me roubar, não. Você não vai me roubar, não. Eu vou te derrotar. Eu tô falando sério. Não faz isso. Calma aí. Ah, cara. Se você quer me roubar, então quer dizer que você é do mal. Não, 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 não. Deus me livre, longe de mim. Ah, tá. Se não, achei que nós seriam do mesmo time. É do mesmo time, cara. Toma aqui pra você essa luneta. Demorou. Valeu. Então, se você é do mal, nós é do mesmo time? Não. Ué, você é do mal? Bom, não sei. Tô só colocando uma suposição. Cara, eu já vou abrir um jogo contigo. Eu sou do bem. Você é do bem? Eu sou do bem. Pode crer, então, Gabs. E calma aí, calma aí. Só uma pergunta pequena de tudo. O quê? Só pra mim saber, assim, você pretende fazer alguma vila ou alguma coisa pra gente morar? Mano, com certeza, cara. Eu até pretendo encontrar os outros dois, que no caso é o Fuyuki e o Rinos, pra fazer a vila, mano. Ah, entendi, entendi. Ah, seria bem interessante a gente ter uma vila pra onde morar e tal. Eu acho que seria bem legal. Cara, gostei da sua ideia. Mas assim, Gabs, eu já tenho quatro aliens liberados e agora eu vou dar no pé, porque eu nem sei qual... Nossa. Ó esse alien, Gabs. Ó esse alien. Ah, que alien? Esse daqui. Ih, rapaz, você virou você na vida real? Ah, para, mano. Isso tá de graça com a minha cara, mano. Isso tá de graça. Eu vou embora, Gabs. Bom, galera, já encontrei outra pessoa e ela tava sem Omnitrix. Mas o Gabs falou que no caso ele é do bem, mano. Eu não sei se ele é do bem, não, mano. Por isso que eu nem falei que eu sou do bem também. Porque se eu falar que eu sou do bem e ele for do mal, ele pode fazer qualquer maldade comigo. Mas ele também falou que ia fazer uma vila, então pode ser que o Gabs seja do bem. Beleza, então. Mas eu quero ver os aliens que eu liberei, que no caso é o Cipó Selvagem. Cara, ele tá bem bonito, mano. Gostei bem dele. Ele tá, tipo, bonitaço, tá ligado? Ele me dá bastante força, bastante regeneração e resistência, mas ele é bem lento. E o outro que eu liberei, galera, é simplesmente o meu alien favorito. Que no caso é o diamante, mano. E com esse diamante eu posso só fazer o quê, galera? Farmar diamante, ó. Eu coloquei esse diamante no chão. Eu faço agora uma picareta aqui de ferro. E agora eu posso simplesmente ter diamante infinito, galera. Olha o tanto de blocos de diamante que eu vou conseguir. Só de eu me transformar no diamante. Tipo, eu consigo muitos, mano. E talvez possa ser até útil eu ter esses diamantes aqui comigo. Mas outra coisa que eu quero ver usando diamante é os poderes dele. E no caso eu ganho força 5, resistência 4, resistência ao fogo e também bastante vida extra. Fora que eu posso simplesmente colocar esse escudo aqui na minha mão e usar como escudo. E talvez se eu apertar shift... Ah, se eu pular... Ah, eu posso criar caminhos de diamante, galera. E eu também ganho uma espada de diamante. Pô, da hora, mano. Da hora demais, velho. Mas eu quero ver quando eu libero um alien rápido, galera. Pra eu estar conseguindo achar os outros participantes. Eu acho que... Nossa, XLR8 é o último alien, cara. E falta mais 6 de XP. Se eu chegar a 10 de XP, eu libero ele. Bom, então por enquanto eu vou continuar usando bala de canhão. E agora eu vou em busca das outras duas pessoas. Porque falta falar com o Fuyuki e também com o Rinos. Então eu vou sair procurando eles. Que eu tenho certeza que eles devem estar aqui pela redondeza do Spaw, cara. Com certeza eles devem estar. E se eu ficar assim desse jeito... Eu acho que eles vão prestar atenção, né? Até porque eu tô grande. Então eles vão conseguir ver eu e vai até querer falar comigo. Opa, meu mano. E aí, como você tá? Mano, eu tô bem, né? Tô um pouco assustado. Por que assustado? Mano, a passagem tunada tava de boa aqui. Não, não, tá de boa. Mano, o seu olho ele é meio vermelho. Quer dizer que você é vilão? É, mano, não. O meu olho também é vermelho. É, é vermelho. Meu olho também é vermelho. Nossa, esqueci desse detalhe. Bom, vi que você já fez um Omnitrix, cara. Qual é o seu Omnitrix? Ah, o meu... É o... O meu Omnitrix sumou. Ah, tô ligado. O meu Omnitrix reboot, mano. Se liga como ele é bonitinho. Vertiu? Uhum. Ah, pode falar, meu rei. Então é o reboot. Então tu és um herói. Talvez, mano. Eu não sei. É porque, tipo assim... Bom, eu fui na sorte o Omnitrix que eu ia fazer. Aí simplesmente caiu no reboot. Ah, ok. Mas eu não sei se eu sou um herói, se eu sou um vilão. Talvez, mano. Talvez, talvez. Mas assim, meu mano. Eu estou querendo fazer uma vila junto com o Gabs. E eu queria ver se você quer participar dessa vila. Mano, eu tô aqui tudo boa. E você é herói ou vilão? É. Porque é daquele jeito, né? Talvez se você for um vilão, você pode ser do meu time. Eu não sei. Então tu és um vilão? Não sei, não sei. Depende. Não, mas ó. Tá tranquilo. Eu vou fazer uma vila. Depois eu te passo as coordenadas. Caso você queira fazer sua casa. Qualquer coisa lá. Ou loja. Você pode estar fazendo, beleza? Ok. Então, ó. Tamo junto aí. Boa sorte. E agora é a hora de eu virar a bola e vazar. Falou. O Fuyuki, mano. Ele tá com medo. Eu acho que ele é herói, mano. Eu acho que ele é herói. Porque se ele ficou com medo. Perguntou se eu sou vilão. Eu acho que ele é herói. O único problema é que o Rhinos acabou de sair do mapa. Então, pra eu chamar o Rhinos, vai ficar pra outra hora. Mas foi desse jeito que foi o meu primeiro dia no nosso mundo de Ben 10. Bom, rapaziada. Estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de Ben 10. Como vocês estão vendo, eu estou num lugar totalmente plano. Até porque eu tive a ideia de chamar todos os meus amigos pra começar a fazer a nossa vila aqui. Como já tem alguns amigos aqui perto de mim, eu acho que tá na hora de marcar uma reunião e falar com todo mundo. Que aí todo mundo fica ciente que a gente pode estar fazendo a nossa vila por aqui. Então, beleza. Vamos lá pra reunião. Bom, galera. Eu chamei todos vocês aqui hoje porque eu encontrei esse lugar que é muito plano. E como eu tinha prometido que a gente poderia fazer uma vila juntos, o que vocês acham de a gente estar fazendo a nossa vila por aqui mesmo? Ah, pode ser, mano. Mas tem essa torre aqui. Ah, cara. Não tem problema não, mano. Dá pra ficar aí e a nossa construção vai ser por aqui mesmo. Beleza. Essa aqui é a minha casa. É uma dúvida. Eu posso construir a minha casa por aqui, então? Pode, cara. Pode ficar à vontade. Ah, interessante isso aí. Tá, eu vou guardar alguns itens lá. Demorou. Só vou construir uma casa bem azul, mano. Uma casa azul? É. Cara, eu prometo que eu não vou fazer a cabeça do Homem-Aranha, cara. Você tem que fazer a cabeça do Homem-Aranha e eu vou fazer um raio em cima da minha casa. Demorou, então. Eu vou fazer a cabeça do Homem-Aranha. Combinado, então? A gente pode fazer a nossa vila aqui? Ah, pode ser, né, mano? Eu normalmente vou humilhar vocês em construção, né? Ai, ai, esse cara. Demorou, então, galera. Boa sorte aí pra vocês. Agora que a reunião foi feita, eu preciso evoluir o meu Omnitrix. Sim, até porque o Omnitrix que eu tenho é esse daqui, ó. O Omnitrix Reboot. E eu só tenho até o Diamante. Até porque cada Alien é um XP. E como eu tenho 4 de XP, eu posso vir até o Diamante. Mas eu quero simplesmente estar evoluindo o meu Omnitrix. E o Omnitrix que eu quero fazer é esse daqui, ó. O Omnitrix Tunado. Que, no caso, é a versão melhorada desse Omnitrix que eu tenho. Mas pra eu conseguir fazer esse Omnitrix Tunado, rapaziada, eu preciso liberar todos os Aliens do meu Omnitrix. Que, no caso, tem até que bastante Alien. E pra eu conseguir liberar todos os Aliens desse Omnitrix, eu preciso chegar aos 10 de XP. Então, eu acho que a coisa mais sábia pra se fazer e conseguir bastante XP vai ser fazer alguma Dungeon. Até porque, galera, aqui nesse Modpack tem várias e várias Dungeons. E nessas Dungeons, normalmente, tem muito Mob. Muito Mob mesmo. Então, eu acho que fazendo alguma Dungeon, eu vou conseguir, de boa, pelo menos uns 10 de XP, galera. Se eu não conseguir, eu vou ficar muito triste. E aqui na frente já tem uma Dungeon. E eu acho que vai ser bem interessante explorar ela. Bom, e pra estar explorando essa Dungeon, eu não vou estar usando bala de canhão. Vou estar usando outra alienígena. Que, no caso, vai ser o Diamante. Até porque o Diamante me dá esse escudo aqui e uma espada de Diamante. Então, pode ser muito útil pra eu estar conseguindo fazer essa Dungeon. O bom é que tá de dia. E de dia não nascem muitos mobs, galera. Tá, aqui tem comida. Tem umas garrafas de mel que eu não sei pra que servem. Uns carvão. Vamos continuar subindo, tá ligado? Porque lá em cima é onde fica o estado mais difícil, galera. Ó, consegui liberar mais um alien. Deixa eu ver qual alien eu liberei. Vamos ver então. E toma. Nossa, é simplesmente o Quatro Braços. Tá, eu vou estar fazendo essa missão com o Quatro Braços, galera. O único problema é que eu perdi minha espada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou virar o Diamante. Eu dropo a espada. Agora eu viro o Quatro Braços e pego a espada na mão. Prontinho. Agora eu tenho a espada ainda. O único problema é que o Quatro Braços ele é meio lento, né? Mas não tem problema, não. Vou pegar mais comida. E ali em cima eu já tô vendo... Uh, é Zombie Pigman, galera. O bom que é Zombie... É uma Dungeon de Zombie Pigman. O bom que é Zombie Pigman dá... Nossa, eu não vou conseguir subir aqui, né? É, eu vou ter que quebrar. Mas o bom que é Zombie Pigman, galera, dá muito XP, mano. Tá, eu vou ter que quebrar aqui pro Quatro Braços passar. Até porque ele é grande até demais. Mas acho que se eu quebrar esse bloco eu consigo passar, galera. Vamos ver. Passei. E beleza. Tá, eu tenho que derrotar todos esses Zombie Pigman. Já uso essa palma aqui. Nossa, eu derroto todos em apenas um tapa, galera. Até porque é o Quatro Braços com a espada de diamante. Prontinho, todos derrotados. Consegui quanto de XP? Não, ainda não consegui 10, galera. Eu vou esperar esses Zombie Pigman nascer pra tentar pegar 10 de XP, mano. Até porque não ia adiantar nada de vir aqui nessa Dungeon e já quebrar aqui, tipo, as coisas. E eu não consegui o XP necessário. Aê, agora que os Zombie Pigman nasceram, eu vou tentar derrotar eles até pegar 10 de XP. Que aí, desse jeito, eu vou ter os 10 aliens desse Omnitrux, né? Até porque o Omnitrux inicial só tem 10 aliens. Agora eu tô com 8. Vamos lá. Nossa, até o pequenininho, coitado. 9 de XP. E agora eu vou conseguir os últimos, galera. Perfeito, consegui aqui 10 de XP, cara. Agora eu vou quebrar aqui pra não nascer mais Zombie Pigmas. O ruim é que essa minha picareta de madeira é muito ruim mesmo, galera. Ela é muito ruim, demora muito pra quebrar. Mas não tem problema não, que uma hora eu consigo. Na real, acho que eu vou até deixar dois pra ter farms automático aqui. E, uuuh, aqui tem Redstone e Esmeralda. Boa. Beleza, agora eu posso pular fora daqui. Caraca, o pulo do Quatro Braços é muito grande. E vamos ver quais aliens eu liberei. Eu liberei um Enxurrada. Caraca, mudou o nome. O Enxurrada é uma ameaça aquática, mano. Pequenininho, meia não. Que da hora, mano. Eu também ganhei um poderzinho de água aqui. Tem o Ultra T. Nossa, esse Ultra T aqui é muito esquisito. Aqui eu tenho o Insectoide. Esse Insectoide aqui, ele... Eu gosto mais do Insectoide original, tá? Esse Insectoide aqui. Eu acho ele mais bonito, mas o Insectoide original é feinhão, né, mano? Então combina mais com o nome Insectoide. Mas ele tem uns efeitos bem legais, além que ele voa, né? Tipo, o voo dele é bem útil, galera. Também liberei o melhor de todos, que no caso é o másocinto. Eita, mano. Eu tuvi um anãozinho, cara. Eu sou menor do que uma ovelha. Eu sou menor do que até um bloco, mano. O bom é que esse daqui vai ser muito útil pra espionagem, esse alien aqui. E por último, o XLR8. É um alien bem interessante, galera, porque ele é até que rápido, mano. Esse XLR8, ele não é o mais rápido de todos. O do Reboot, ele é um dos mais lentos. Mas mesmo sendo um dos mais lentos, ele tem uma velocidade muito favorável, galera. Mas agora eu liberei 100% desse Omnitrix aqui. Bom, galera, eu já poderia estar fazendo meu novo Omnitrix. Mas tem um mini problema. O meu inventário está uma bagunça. E eu acho que já passou da hora de eu fazer a primeira casa e inaugurar aqui a nossa vila, né? Eu posso ser o primeiro a fazer uma casa. Vou até fazer aqui uma picareta de ferro e um machado de pedra. Aí eu viro simplesmente o XLR8, que é muito rápido. E eu posso começar a pegar recursos pra estar fazendo a minha casa. Tipo madeira e até mesmo algumas pedras. Então foi isso que eu fiz. Eu comecei a pegar o máximo de recursos possíveis pra estar fazendo uma boa casa. Bom, agora que eu já peguei bastante recursos, é mão na obra. Acho que esse local aqui tá bom pra eu começar a fazer a minha casinha. Eu não sei construir muito bem, então eu vou tentar fazer uma casinha simples e ao mesmo tempo bonita. Bom, e esse daqui vai ser o formato da casa que eu vou fazer. Eu acho que ficou grande até demais, mas dá pra fazer uma casinha até aqui da hora. Então, mãos à obra. Ei, mano, já tá com a casa feita aí? Cara, tá mais ou menos, é que eu não construo tão bem. Mas eu tô me esforçando pra fazer uma boa casa, cara. Eu vim aqui fazer uma plaquinha, assim, projeto do Raijinx. Pra deixar um lugar já feito pra mim. E já tem aqui uma casa gigante aqui tua. Cara, você ia fazer bem aqui, mano? Não, não, vou fazer por aqui. Não sei aonde eu fazia ainda. Ah, é, é você colocar uma plaquinha já falando onde vai ficar a sua casa, né? Porque senão, provavelmente, alguém vai chegar antes, né? Caraca, você viu isso aqui, ó? Uh, você já tá com o Raijinx Supremo? Não, eu não sei se é Supremo, mas é o Super Raijinx, mano. Ah, é o Supremo, cara. Esse daí é o Macacaranha Supremo, deve ser muito forte, doido. Cara, não sei, velho. Eu já tinha o Macacaranha no primeiro. Aí eu só peguei esse aqui, que daí vem com o roxinho, mano. Eu não conheço muito de bem daí. Ah, sim. Isso daí é uma forma Suprema, tipo, é a forma mais forte dos alienígenas, tá ligado? Eu tenho esse aqui também, peraí, 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 aqui, ó. E daí eu posso ver esse aqui. Não, 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 tá com a mão na minha casa. Toma, cuidado, cara, mas... Vai ser uma coisa ainda, mano, que me incomoda um pouquinho, meu cidadão. Você tá com o Omnitrix de do mal, mano? Você é vilão, cara? Não sou do vilão, mano. Já falei pra você, cara. Não, beleza, eu vou confiar em você então, meu parceiro. Mas, bom, quando eu terminar a minha casa, você pode ser o primeiro a conhecê-la. Pode ir para, eu vou conhecer, então. Demorou. É, já vai se parando aí a sua casinha, senão alguém vai construir outro lugar, hein? Já vou deixando o lugar pronto pra minha residência. Demorou, boa sorte, meu mano. Pô, bom saber que a rapaziada já tá evoluindo. E pelo que eu tô vendo, eu tô ficando pra trás. Mas antes de tudo, eu tenho que terminar essa casa, né? Que tá me dando uma dor de cabeça. Mas antes de ser uma pessoa forte, eu tenho que ter um teto pra morar, né? Até porque não adianta nada eu ser muito poderoso e não ter nenhuma casa, tá ligado? Então, o mais sábio é fazer uma casa antes. Ufa, rapaziada, finalmente terminei a minha casa. E essa coisa aqui é o que eu chamo de casa. Bom, galera, a minha casa não ficou tão bonita, mas eu arrisco a dizer que ela tá pelo menos bonitinha. Eu demorei muito tempo pra construir ela e eu até que curti o resultado, galera. Tanto que por dentro a minha casa tá bem grande. Aqui tem a área dos baús. Eu vou até pegar alguns blocos aqui que sobrou, que no caso foram bem poucos. E vou fazer esse suporte aqui de armadura, galera. Porque quando eu tiver algum Omnitrix feito, eu vou deixar simplesmente aqui no suporte de armadura. Vai ser o local que eu vou estar guardando os Omnitrix. E aqui nesse cantinho aqui não poderia ser outro, galera. Pois na série de Ben 10 também teremos o cantinho dos inscritos. E hoje também iremos estrear o nosso cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai estar aparecendo no nosso cantinho dos inscritos é o João Vitor. Que recentemente se tornou membro aqui do canal. E como um dos benefícios, ele vai aparecer em todos os cantinhos dos inscritos do canal. O segundo inscrito que tá aparecendo no nosso cantinho dos inscritos é o Guilherme Cândia. Que fez esse desenho sensacional do Crazy 1007 se transformando em um alienígena, cara. Muito obrigado, Guilherme, por ter feito esse desenho aqui do canal. E pra quem deve estar se perguntando, há duas formas de aparecer no cantinho dos inscritos. A primeira delas é você sendo membro aqui do canal. Qualquer tipo de membro aparece em todos os cantinhos dos inscritos. Além de receber vários de outros benefícios. Como grupo exclusivo, spoilers de vídeos e séries, thumbnails e várias coisas a mais. E a segunda forma é a mais fácil ainda. Basta você me seguir no Instagram que tá aparecendo aí na tela. Tem que seguir no Instagram, hein. E mandar qualquer tipo de desenho em homenagem ao canal. Pode ser desenho feito à mão, pixel art. Pode ser desenho feito pelo Photoshop, pelo celular. Qualquer tipo de desenho entra no cantinho dos inscritos. É só vocês me mandar no Instagram, tá? E antes da gente voltar com o vídeo, eu vou passar uma palavrinha pra vocês. Tudo o que fizerem, faça com todo o coração. Não para os homens, mas sim para o Senhor. Pois Ele é o único que nunca irá te julgar. Bom, palavrinha feita e agora vamos voltar para o vídeo. Agora que eu já tenho a minha casa e todos os alienígenas desbloqueados, eu posso simplesmente chegar ao objetivo do vídeo de hoje. Que no caso é evoluir o meu Omnitrix. E fazer o Omnitrix tunado, rapaziada. Agora é só equipar o meu novo Omnitrix tunado. Mas agora surgiu um simples problema. Quando eu evoluo o meu Omnitrix, eu perco todo o meu XP. Então eu não consigo me transformar em nenhum tipo de alienígena, cara. Então eu acho que eu vou tentar derrotar, tipo, alguns mobs aqui. Tipo esse porquinho. E até mesmo essa vaquinha aqui, só pra conseguir o XP necessário. Pois com um de XP eu já libero um alienígena. E eu desafio vocês a acertar qual é o primeiro alienígena que eu vou estar desbloqueando no Omnitrix tunado. E eu acho que essa ovelha aqui vai ser o último mob que eu vou precisar derrotar pra pegar esse 1 de XP. Prontinho, 1 de XP. Desse jeito eu consigo me transformar. Mas antes de eu me transformar, eu vou passar outro desafio pra vocês. Eu desafio todos vocês a curtir esse vídeo em apenas 3 segundos. E quem conseguir, comenta aí que eu vou estar deixando o coraçãozinho no comentário. Então vamos lá. 1, 2, 3 e deixa o like, galera. Pois a meta desse vídeo é 500 likes. Então ajuda o Coisinha em bater essa meta, por favor. Bom, chegou a hora de se transformar no... 4 braços tunado? Calma aí, eu tenho tunado, né? Eita, preula, galera. É tipo o 4 braços com, acho que o... Alguma coisa assim, shocker, mano. Caraca, que da hora, mano. Tipo, eu continuo bem lento. Mas os meus efeitos estão muito bonados. E eu estou bem ansioso pra estar testando os poderes desse 4 braços. Quem me ajuda, rapaziada? Eu não vi aqui, rapaziada. Nossa, está tendo ataque de zumbi, é isso? Eu não vi pra caramba, velho. Ô, Fuyuk, você sabe que oração é agora, mano? É. O Gavis vai falar por mim. Fala aí, Gavis. Ah, é hora de virar herói. Demorando então, galera, que comece o ataque aos zumbis. Meu Deus do céu, mano. Tem muitos zumbis aqui atacando. O bom é que eu posso testar a força do meu Minitrix, cara. Que perfeito. Nossa, mas por que será que os zumbis estão atacando aqui a vila? Caraca, mano. Beleza. Vamos atacar aqui. Solta essa palma. Nossa, estou derrotando aqui bastante zumbi. Caraca, mano. Um monte de mutante aqui, cara. Nossa, que da hora, mano. Todo mundo se transformando em alienígena. Isso é bem 10, galera. Galera, isso é bem 10, mano. Caraca, mano. Beleza. Vamos derrotar esse. Eu vou ajudar o Hernanossauro aqui. Nossa, pior que tem muito mob, mano. Vai, 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 Hernanossauro. Vai, Hernanossauro. Vamos, Hernanossauro. Vamos derrotar esse daqui, Hernanossauro. Boa. Derrubamos ele uma vez. Se eu não me engano, eu tenho que derrubar três vezes. Nossa senhora. Esse daqui está sozinho, ó. E ele está fazendo um monte, mano. Um monte desses. Derrubei ele. Perfeito. Vai levantar já tomando porrada. Vou tentar acertar lá. Boa. Vai levantar tomando porrada. Caraca, mano. Eles estão quebrando toda a vila, mano. Que os miseráveis estão quebrando a vila que nem começou ainda. Beleza, mas, mano, perto desse Omnitrix tunado. Eles não são nada forte. Vai. Vamos derrotar, vamos derrotar, vamos derrotar. Beleza. Eu acho que ele tem que cair só mais uma vez. Caiu? Não, ele tem que cair mais uma. Ixi, eu vou ter que usar esse machado aqui que já está quase acabando. Levanta. Tá. Eu espero que nenhum esteja atacando a minha casa. O bom é que o Friagem está aqui me ajudando. Beleza, vamos derrotar. Derrota. Tá, é só ele cair mais uma vez. Ele vai ter que cair mais uma vez. Nossa, o Omnitrix tunado é muito forte, galera. Eu quase não estou tomando dano desses mutantes. Vamos lá. Ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair. Eu estou sentindo explodir. Nossa, ele está atacando muito esse Friagem. Caiu, caiu. Vamos pegar o TP. Nossa, 12 de XP, galera. 12 de XP. E ainda falta mais dois. Eu vou virar outro alien. Falta mais dois. Cara, eu quero ver o bala de canhão tunado. Toma. Bola. Tá. Puxa esse bala de canhão tunado. Eu vou ajudar a galera aqui. Caraca, mano. Eu acho que eles derrotaram mais um. Eu estou com lentidão. Caraca, que da hora o bala de canhão tunado, galera. Nossa, foi muito bom ter evoluído aqui o meu Omnitrix no Minecraft, cara. Beleza, falta dois ainda. A gente está numa mega batalha. Nossa, olha, tem um atômico aqui já. Que isso, já tem um atômico aqui, mano. Tem um Anomossauro e também tem um Friagem. Caraca, que batalha intensa, mano. E mesmo com tudo isso de alien, a gente está tendo um pouquinho de dificuldade ainda para derrotar esses mutantes, mano. Boa, agora só está faltando um. Esse mutante é muito poderoso. Beleza, eu consegui mais 15 de XP. Vamos lá, acho que ele tem que cair só mais uma vez. Estou stunado. Enquanto eu estou stunado, eu espero que meus amigos consigam derrotar eles. O cara está com atômico, mano. Ele tem que conseguir derrotar, velho. Olha o atômico. Eles derrotaram. E esse é o último. Tá, tinha mais um ainda. Miserável. Tá, mas ele vai ser o último. Nossa, o problema é esse stun, mano. Mas acho que eles vão conseguir derrotar. Caiu. Ele tem só mais uma vida. Olha, galera, até parou de chover, mano. Até parou de chover. Quer dizer, então, que esse é realmente o último. E o ataque está acabando. Cara, mas que esquisito ter ataque de zumbi na nossa vila, mano. Será que é algum do mal fazendo isso? Eu não sei, velho. Que esquisito. Vamos lá, falta ele cair só mais uma vez. Eu vou virar outro alien. Aproveitar que eu liberei mais, eu vou virar outro. Eu quero ver muito. Uh, se posso, selvagem, tonado. Que isso? Que bonito. Eu estou soltando um monte de raio. Nossa, eu me taquei em fogo. Eu sou meio burro. Nossa, está tendo muitas explosões ali. E eles conseguiram derrotar. Uh, derrotamos todos, galera. Que da hora, mano. E eu tenho 19 de XP. Então, acho que eu consegui liberar todos os aliens, ó. Até porque tem o quatro braços que eu já mostrei. Tem o chama. O chama, tunado. Olha, ele meio que ganhou uma jetpack. E aí, Gabs, a gente conseguiu, hein, mano? A gente conseguiu, meu amigo. Cara, mas... Ô, rapaziada, vocês que estão aqui... Por que será que a vila foi atacada por mutantes? Mané, eu só sei que ele estava correndo atrás de mim e eu vim fugindo, velho. Nossa, será que... Oi? Eu tenho uma pequena suposição, cara. Cara, eu acho que é a mesma que a minha. Será que é algum vilão fazendo isso? Alguém que é do mal? Cara, se for, é bom a gente começar a ter cuidado. É verdade. O que você acha disso daí, Fuyuki? Mano, eu acho que foi um vilão. Ou outra coisa, porque eu também vi uma coisa toda roxa ali ao fundo. Uma coisa toda roxa? Você acha que pode ter sido ele que soltou os mutantes pra cá? Caraca, e isso? Ou isso, ou um vilão mesmo. Bicho, bom. É bom a gente ficar mais forte então, galera. E evoluindo mais a nossa vida e proteger. Pode ser? Pode ser, eu vou construir a minha casa logo ali. Fortinho, os caras quase desceram a minha casa. Daí veio até um susto, mano. É, e a gente teve dificuldades. No próximo ataque, a gente tenta estar mais forte pra não ter mais dificuldades. Ó o bom. Boa sorte aí pra vocês ficarem mais fortes. Nossa, cara, fazia. É, a gente conseguiu sofrer... A gente conseguiu passar do primeiro ataque. Mas será que foi essa coisa roxa que o Fuyuki falou? Eu não cheguei a ver ela, mano. Mas eu tenho certeza que isso é plano de algum vilão. Essa daqui é a lojinha do Tony. O Tony vende diversos itens de Ben 10. E nessa loja tem itens que chegam de R$1 até R$10 mil. E o meu objetivo é estar testando todos esses Omnitrix. Então bora nessa. Eu queria estar comprando todos eles. Mas o único problema é que eu não tenho dinheiro. É, galera, eu tô realmente muito pobre. Tanto que eu tenho aqui a minha carteira, ó. E eu não consigo pegar nada, ó. Fala que eu não tenho dinheiro, ó. Então eu tenho que descobrir alguma forma de eu estar conseguindo dinheiro aqui no Servilho de Ben 10. Opa, você quer uma forma de conseguir dinheiro, amigo? Cara, depende. Eu quero dinheiro, mas qual seria essa forma? Ah, cara, que tipo assim, mano. Eu tô bem curioso pra saber se você é do bem, se você é do mal. Que tal eu te pagar por isso? Cara, eu só aceito se você falar se você for do bem ou do mal. Ah, cara, aí você complica o meu lado também, né, amigo? Pô, então eu não vou falar pra você também, né? O que adianta eu revelar e você virar um inimigo meu? Mas eu tô te oferecendo um money por isso. Então, eita, tô voando, meu Deus. Cara, eu não vou aceitar esse dinheiro, mano. Mesmo sendo muito dinheiro, sendo tentador, ele tá me oferecendo um dólar, cara. Eu não quero, não. Mas eu quero saber o que você é, cara. Não pode, mano, porque se eu falar e você vira me atacar. Bom, galera, como vocês podem ver, o Gabs meio que quis me comprar. Até porque aqui no nosso servidor tem o time bem e o time mal. E eu, com certeza, não vou revelar o meu time pra ele, até porque ele pode ser um inimigo. Mas eu sei de uma forma onde eu posso estar ganhando um pouquinho de dinheiro pra estar vindo aqui na lojinha do seu Zé. Caraca, eu só vi agora, galera. Alguém construiu uma estátua do Crazy 1007 atrás da minha casa, mano. Eu juro pra vocês que não fui eu que fez isso. Mas a pessoa que fez essa pixel art é realmente um gênio. Mas não vamos perder tempo e eu vou me transformar num alien mais rápido pra ir atrás desse serviço. Eu ouvi dizer que aqui nessa vila aqui da frente, ela tava sendo atacada por dragões. E talvez derrotando o dragão eu consiga pelo menos um pouco de dinheiro, porque eu vou tá salvando a vila. E realmente, tá com muito fogo aqui nessa vila. Eu escuto o barulho do dragão, mas eu não consigo ver ele. Então eu acho que pra eu conseguir enxergar esse dragão, é bom chegar um pouco mais perto. Uh, ele tá ali na frente, galera. Então esse é o dragão que tá atacando essa vila. Bom, todos vocês sabem o que eu vou falar agora. Mas tá na hora de virar herói. Vamos enxurrada. Cara, como o dragão ali é de fogo, eu acho que um alien de água vai ser bem útil. E se eu precisar, eu até jogo a versão tunada dele. Tá, eu tô sem espada aqui, então vamos bater no machado. Nossa, mesmo assim eu pego fogo, galera. Mesmo assim eu pego fogo, cara. Tá, eu vou tentar entrar numa casa. Eu achei que eu não ia pegar fogo com enxurrada, cara. Fui iludido. Tá, agora com certeza eu não vou pegar fogo. Aí, ó, ele tentou jogar fogo em mim e não deu certo. Mas eu já vou virar a forma tunada. Que desse jeito eu fico mais forte ainda. Nossa, ele tá soltando até uma galinha aqui pra cima de mim, cara. Tá, derrota essa aqui. Nossa, é um monte de galinha, cara. Beleza, derrotei. Tá, eu tô com força 3. Ah, mentira que ele tá voando, velho. Tá, eu vou tentar derrotar ele aqui no alto. Caraca, uma batalha aérea. Que da hora, galera. Que da hora essa batalha aérea, velho. Tá, eu tenho que conseguir derrotar esse dragão. Eu sou chamas, cara. Eu tenho que derrotar esse dragão. Eu sou chamatonado. Nossa, tá bem difícil botar com ele porque ele tá voando. Mas beleza, caí. Boa, aí ganhei. Nossa, galera. Só derrotando esse dragão. Isso aqui é uma nota de 100 dólares. Então eu tenho 900, cara. Que isso, é muito dinheiro, velho. Eu vou guardar todo esse dinheiro aqui na minha carteira. E agora eu já vou atrás da lojinha do seu Zé. Rápido como um jato, eu consegui chegar na lojinha do Tony. Porém, eu não tenho dinheiro pra tá comprando um Omnitrix de mil reais. Mas eu tenho dinheiro pra comprar o de um real. Então eu vou pegar aqui um dólar. E vou deixar aqui no bauzinho do Tony. Opa, jovem. Muito obrigado por ter comprado um Omnitrix. Pode pegar. Uh, rapaziada. Eu realmente peguei aqui um Omnitrix clássico. Um Omnitrix de um real. Mas antes de eu tá colocando esse Omnitrix. Eu vou mostrar pra vocês simplesmente o esconderijo do 1007. Sim, aqui na nossa vila de Ben 10 é óbvio que eu tenho que ter um esconderijo. Vai saber algum vilão que irá me roubar. E é por esse motivo que entrando aqui na minha casa. Vindo atrás da crafting table, você quebra um bloco e cai aqui embaixo. Deixa eu só tampar aqui de novo. Agora eu desço até aqui. Onde tem literalmente uma sala cheia de quadros. E vindo nesse quadro daqui. Calma aí, qual quadro é? Nesse daqui? É, nem eu sei o quadro que é, galera. Pra vocês verem como tá bem escondido. É realmente nesse quadro aqui. Descendo nesse quadro aqui, ó. Tem uma passagem secreta. E nessa passagem secreta vai ser aonde eu vou tá guardando os meus Omnitrix. Então eu já vou guardar o Omnitrix tunado. Que no caso foi o meu primeiro Omnitrix. E agora eu posso tá equipando o meu Omnitrix. Porém, eu ainda não consigo virar nenhum tipo de alien, galera. Até porque como o Omnitrix foi resetado, eu tenho zero de XP. Cada XP aqui no Minecraft é equivalente a um alien. Então eu tenho que arrumar formas de ganhar tanto XP quanto dinheiro. Ah, mano. Ah, socorro! Caraca, você tá gigante, cara. Ai, meu Deus. Quase crazy, quase crazy. Calma, calma, calma. Um gigante pedindo socorro. Que isso, Gabis? Ah, cara, é porque eu tava ali na praiazinha e tem um monte de afogado me atacando, mano. Mutante afogado e os caramba, quatro. E por que você não pisou neles com o gigante? É, eu não pensei nisso. É uma boa ideia, né? Cara, será que se eu derrotar algum deles eu consigo ganhar dinheiro? Uh, eu acho que eles dão dinheiro sim, viu? Porque eu tava derrotando alguns mobs. Mutante zumbi, zombie pigman e eu peguei muito dinheiro. Uh, então eu acho que eu vou derrotar. O Gabi, você pode deixar que eu derroto eles? Ah, pode ser. Então pode ir lá, mano. Eu já corri deles mesmo, né? Oh, muito obrigado pela informação. Vou até te pagar, ó. Um diamante. Toma. Bom, galera, mas agora eu só tenho 879 dólares. Então eu preciso um XP pra derrotar aquele mutante e também dinheiro. Pra conseguir um XP, eu vou ver se eu derroto até mesmo essas ovelhas aqui. Que talvez eu consiga pegar um XP. Ai, meu Deus. Ô, fantasma. Fantasma, eles é mob do Minecraft. Eles dropam XP, né? Nossa, mas ali na frente tem um mutante creeper. Tem que tomar cuidado. Senão ele vai explodir a vida inteira. Tá, vou esperar o fantasma. Tá, vem fantasma, vem fantasma. Eu acho que se eu derrotar só um fantasma, galera, eu já consigo estar pegando esse 1 de XP. Vem aí, eu sei que você tá vendo, seu filantrinha. Eu tô até aqui explicando. Será que ele não tá me vendo porque eu tô aqui embaixo? Ó, sai. Será que ele vem? Ai, nossa, um monte. Que isso? Que susto, cara. Tá, tem que tomar cuidado. Eu vou voltar pra minha casa e vou fazer pelo menos aqui um peitoral de ferro e uma calça. Na real, eu vou fazer a armadura inteira. Eu no mundo de bem 10 tô fazendo a armadura de ferro. Olha o nível que o Crazy M7 chegou. Tá, e agora tem que tomar cuidado pra tentar derrotar algum alien. Ah, cara, será que eu fiz isso com a madeira? Tá, depois eu arrumo. Então, beleza. Derrotei aqui. Uh, já ganhei um de XP. Derrotei uma aranha e já ganhei um de XP. Será que se eu derrotar essa aranha eu ganhei outro? Tá, se eu liberar dois aliens, eu vou ficar feliz. Vamos ver. É, faltou pouquinho pra liberar dois aliens. Talvez derrotando só mais um phantom eu já consigo. Ah, mas ali na frente tem zumbi, então é só derrotar o zumbi também. Prontinho, rapaziada. Agora eu consegui dois de XP. Consegui. E com esses dois de XP eu liberei literalmente o bala de canhão e o diamante. Cara, eu acho que eu vou estar usando diamante pra estar lutando ali. Sai daqui. Sai. Ah, miserável. Porque o diamante tem essa espada. Mas eu quero pegar mais XP pra ver se eu libero um alien que tem visão noturna, galera. Mas olha, o diamante é muito forte, mano. Ele é realmente muito forte aí. Mais um XP. Vamos ver qual é o terceiro alien. Ah, o terceiro alien é o chama. Cara, eu vou continuar. Eu vou com bala de canhão. Bom, e essa daqui é a praiazinha que o Gabislaw falou. E eu acho que eu já tô vendo o mutante daqui. Beleza, já vamos pegar meu machado aqui então e bora pro fight. Nossa, eu acho que na água vai ser praticamente impossível levantar ele. Porque ele vai mandar pra longe e vai ficar arremessando... Tá, mas eu acho que eu consigo desviar. Boa. Tá, já derrubei ele uma vez. Eu acho que ele não é tão forte quanto um zumbi normal, galera. Quanto um mutante zumbi normal. Até porque eu derrubei ele bem facinho. Ó, vou tentar derrubar mais uma. Tem que tomar cuidado com ele lançando isso. Vamos lá. Ai, vamos, vamos. Consegui derrubar mais outra. Tá, agora ele só tem mais uma vida, galera. Ele só tem mais uma vida. Eu acho que da próxima vez que eu derrubar ele, já vai ser o final. Tá, só que agora ele tá spawnando os fininhos dele ali. Beleza, quebrou meu machado. Nossa, agora complicou sem machado, galera. Agora sem machado complicou. Que o bala de canhão tem muita vida. Tá, mas esse bicho tá realmente forte. Boa, consegui derrubar. Que isso? Eu ganhei 1.900 reais, galera. Isso é muito dinheiro, cara. Vou até guardar aqui na minha carteira. Tô guardando tudo, tô guardando tudo. Que agora eu quero ficar rico. E agora aqui na minha carteira, galera, eu tenho simplesmente 2.000 reais, cara. Agora que eu liberei os 10 primeiros aliens do Ben 10. Sendo ele o chama. O mega olhos, que me dá visão noturna. Isso é muito bom. O quatro braços, que é bem poderoso. O glutão, que meu Deus do céu. Fica muito engraçado com essa armadura aqui, cara. Iguana Aquática, que na minha opinião é um dos aliens mais feios de todo o universo de Ben 10. O XLR8, que todo mundo gosta. E por último, o Besta. Só que aqui no Minecraft, bom, você não enxerga nada. Até porque eu não sei se vocês sabem disso, mas o Besta é cego. Ele não enxerga, né? Ele meio que sente as pessoas farejando, sentindo o cheiro delas. Então jogar como Besta não é tão inteligente assim, não. Bom, mas vamos voltar aqui na lojinha do Tony e vamos comprar mais itens. Até porque agora eu tenho muito dinheiro. Então eu vou querer, óbvio, comprar... Ai, que susto, seu coitado. Nossa, maluco. Por que você fez isso, mano? Pra não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Então eu vou querer, óbvio, comprar... Ai, que susto, seu coitado. Nossa, maluco. Por que você fez isso, mano? Quase morri do coração, mas passo bem. Bom, vou colocar aqui o dinheiro. Muito obrigada, meu jovem. Receba o seu Omnitrix de mil reais. Bom, esse receba não foi muito convencente, não. Acho que ele tá andando muito com luva de pedreiro. Mas eu finalmente consegui o Omnitrix recalibrado, que é o Omnitrix de mil reais. Bom, então vamos estar aguardando agora esse Omnitrix aqui de um real. Eu acho que desse lado aqui fica legal, já que é o do clássico, né? E agora vamos colocar esse Omnitrix aqui. Mais uma vez, o meu XP foi zerado. Então agora eu vou ter que batalhar pra pegar mais um de XP. Então eu vou até derrotar esse porquinho aqui, que eu acho que ele vai ser o suficiente pra pegar esse um de XP. Prontinho, vamos ver. E não peguei um de XP. Mas se eu não me engano, por aqui tinha alguns Creepers. Ah, eu acho que essas vacas aqui servem. Ó, vou derrotar aqui a vaca. E eu ainda não peguei um de XP. Caraca, tá difícil, é um de XP mais demorado da minha vida. Mas com certeza eu vou estar pegando agora. Perfeito, um de XP. E agora eu liberei o Fogo Fato. Bom, eu tenho que descobrir uma nova forma pra ganhar dinheiro. E eu vi que mutantes dão muito dinheiro. Então acho que eu vou perto de alguma dungeon, só pra ver se eu encontro mais um mutante, pra liberar mais aliens. Mas peraí, eu sei o lugar onde eu posso estar farmando. E esse daqui é o local. Eu tenho certeza que aqui eu vou conseguir pegar muito de XP. Então bora lá derrotar esses bichos aqui. Que eles com certeza dão muito XP, galera. E eles é bem fraquinho também. Ó, com poucos tapas eu já consigo derrotar eles. E eu quero só ver o XP, galera. Ó, já peguei aqui dois de XP. Peguei três. Tá, já que eu peguei mais XP, galera. Eu vou virar aqui o Gosma, que tem uma regeneração absurda. Ele tem regeneração 5, ele é praticamente invencível. E com o Gosma eu vou conseguir dar um baita trabalho neles. Até porque o Gosma tem força. Ih, ele me deu azar, cara. Que isso. Mas até porque o Gosma tem força. E ele também tem regeneração. Então isso acaba sendo muito roubado. Ó, peguei aqui ferro. Ó, eu posso deixar eles ficar me batendo aqui à vontade, ó. Que eles batem eu já regenero, cara. O Gosma é muito roubado, velho. Tá, e agora eu consegui quatro de XP. Com mais os que estão aqui embaixo, com certeza eu vou conseguir bem mais. Prontinho, galera. Cinco de XP numa missão muito fácil. E com esses cinco de XP eu liberei o Cromático. Que é muito poderoso. Muito mesmo. O Ernomossauro, que não precisa dizer nada, né? O Ernomossauro. E por último, o Friagem, que é um dos meus aliens favoritos. Bom, agora pra ganhar um dinheirinho a mais. Eu vou ver se eu encontro outros mutantes. Que agora que tá de noite vai ser bem fácil de encontrar um mutante. E derrotando o mutante, além de eu ganhar dinheiro, eu vou tá liberando mais aliens. Pra ir pra minha última missão. E bem aqui na frente tem um mutante vindo pra cima de mim. Que isso? Calma, deixa eu fugir desse mutante. Que eu não quero tá usando o Friagem pra lutar contra ele. Olha, ele tá vindo até agora, mano. Ele é insistente. Pra lutar contra esse mutante eu vou tá usando o Cromático. Que pelo menos ele tem visão noturna. Só que esse mutante tá muito doido atrás de mim. Eu vou ter que fazer isso aqui muito rápido, rapaziada. Porque eu não tenho nenhuma espada pra me defender. Então eu já venho aqui, ó. Fiz três espadas, perfeito. E agora eu posso ir pra cima desse mutante. O bom é que o Cromático também voa. Então é bem tranquilo. Agora que eu posso atacar ele de longe com esse poder aqui que dá um dano razoável. Beleza, tô derrotando os zumbis aqui todos com golpe. Ih, ele tá preso, que otário. Então aqui pra derrotar ele vai ser bem fácil. Derrubei uma vez. Já vou ficar soltando aqui o ataque. Nem o Phantom vai fugir, fi. Ó, já tô soltando aqui o ataque. Já levantou sendo atacado. Nossa, ele ficou preso, mano. Que otário. Derrubei mais uma vez. E já era, ele tá na última vida. Mas o Cromático é muito forte, galera. E com poucos tapas. Pronto, levei ele. E eu consegui simplesmente mais 1.700 reais, galera. Caraca, isso eu derrotando apenas um mutante. E eu também consegui 14 XP. Vamos ver aqui na minha carteira quanto eu tenho. Mas olha, eu já tenho 3.000 reais, rapaziada. Isso é muito dinheiro. E agora eu liberei muitos aliens, galera. Tipo o Ratchet, que é meu alien favorito. O Estrela Polar, que é bem da hora também. O Arraia Jato, que é o alien mais rápido do Omnitrix. Então pode ser bem útil ele pra voar. O Arthropod, que cara, que bicho, mano. Tá, ele é bonitinho. Ele é bonitinho. Galera, ele tá aqui bonitinho. O Macacaranha, que é muito da hora. Eco, eco. Posso fazer os clones. Que por algum motivo os clones estão dando errado. Caraca, tá invisível. Então cancela esses clones aqui. Tem o Diamante desse Omnitrix. Que é uma versão meio que misturada com o Cromático. E por último, o Alien X. Só que eu ainda não consigo estar utilizando o Alien X. Dando que por aqui, ó. As entidades devem estar bugadas. Mas aqui devem ter as entidades aqui, ó. Eu teria que falar com a entidade. Mas eu não tenho nenhum item pra falar com ela. Aí, ó. Eu não consigo ainda estar pegando o Alien X. Mesmo que eu ganhe muito XP, ó. Eu não vou conseguir, galera. Porque eu vou estar com muito XP só de tentar dominar o Alien X. Mas não vai dar certo. Tanto que, olha isso, ó. Já consegui aqui mais 15 XP. Eu liberei mais um Alien. Liberei mais dois, no caso. E eu não consigo usar o Alien X ainda. Mas agora eu tenho o Alien mais ou menos até o Nanomech, né? Que ele é bem rápido. Agora eu posso ir pra minha última missão e a mais perigosa. Já que eu tô com bastante Aliens liberado. Vamos lá pra essa casa que tem um bosque e ninguém quer chegar perto. Que, no caso, é essa casa aqui, rapaziada. Que já tá até pegando fogo. Olha lá. O bicho tá lá atacando o terror, galera. Aquele bicho ali é um bicho do mal que tá atacando o terror, mano. Meu Deus do céu. Eu vou ter que ir lá fazer ele parar com isso. Vou até colocar aqui o Macaco Aranha e vou lá fazer ele parar com isso. Beleza. Vai ser a primeira vez que eu vou estar lutando com o Macaco Aranha. Ele é um bicho de fogo, cara. Então eu tenho que desviar desses fogos. O quê? O quê? Tá, galera. Isso foi muito esquisito. Esse bicho que era pra ser muito forte. Eu derrotei apenas dois tapas, cara. E ele me droppou. O quê é isso? Muito dinheiro. Cara, eu acho que ele vale muito dinheiro porque ele fica atacando fogo em floresta, mano. Caraca, ele é muito otário, galera. Ele vem aqui, tipo, a motivo de nada atacar fogo em floresta, mano. Vou até limpar aqui, ó. Tinha uma casa aqui. Ele tava dominando essa casa. Mas, caraca, mano. Quanto dinheiro. Eu nem sei com quanto dinheiro eu vou ficar. Eu nem sei o porquê esse mob droppa tudo isso de dinheiro, velho. Cara, é tanto dinheiro que o meu dedo vai até cansar só de guardar na carteira. Mas eu consegui exatamente 10.600 reais. Galera, sabe o que isso significa? Não. Olha como esse voo é realmente muito rápido, galera. Mas significa que agora eu consigo tá comprando um Omnitrix de 10.000 reais. Só basta tá tirando todo esse dinheiro aqui da carteira. Prontinho. 10.000 reais aqui na minha mão. Que no caso é um pack 36. Vamos deixar aqui, mano. Do meu Deus do céu. A gente tá deixando, mano, o Tony mais rico do que ele já é. É isso aí, meu parceiro. Eu gosto de dinheiro. Receba seu Omnitrix. Eu sou o Homem de Ferro. Tá, rapaziada. Só ignora ele porque eu finalmente peguei o Super Omnitrix. Que no caso é um Omnitrix de 10.000 reais. Mas antes de tudo, eu tenho que guardar meu Omnitrix pra tá testando. Mas antes de testar esse Omnitrix, vamos guardar aqui o meu Omnitrix recalibrado. Prontinho. Agora aqui na minha sala de Omnitrix já tem três. Agora eu posso tá testando o Super Omnitrix. Mas antes de tá testando aqui esse novo Omnitrix, teremos cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai tá aparecendo no nosso cantinho dos inscritos é o Richard Maranhão. Que fez esse desenho muito da hora do Crazy 1007 junto com o Omnitrix. Então muito obrigado, Richard, pelo seu desenho. E o segundo inscrito que vai tá aparecendo no nosso cantinho dos inscritos é o Heitor Galvão. Que fez esse desenho do Crazy que tá na hora de virar herói. Ficou muito da hora e eu gostei muito do seu desenho. E bom, galera, lembrando que pra aparecer no cantinho dos inscritos tem duas formas bem fáceis. A primeira delas é você se tornando membro aqui do canal. Se tornando membro do canal, você aparece em todos os cantinhos dos inscritos. Fora receber muitos e muitos benefícios. Como mapas de série, as addons e os mods que eu uso, grupo exclusivo e muito mais. E a outra forma é mais fácil ainda. Basta você me seguir no Instagram que tá aparecendo aí nesse exato momento na tela e mandar qualquer tipo de desenho. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, desenho feito pelo celular, photoshop, tudo. Qualquer tipo de desenho entra. Bom, antes de voltar com o vídeo, vamos dar uma palavrinha. Josué1519. Para os que clamam no deserto, deus da fontes de água. Perfeito? Agora que passamos a palavrinha, podemos voltar pro vídeo. Bom, vou aproveitar que tá chovendo, galera. Eita, trela, tem um dragão ali dormindo, cara. Tá, vou tentar deixar ele dormindo. Não olha pra mim, não olha pra mim, não olha pra mim. Isso, fica ali dormindo. Boa, eu vou tentar derrotar esses zumbis aqui pra ganhar pelo menos um XP. Aí, o dragão tá me atacando. Tá, mais um XP. Perfeito, um XP, galera. Primeiro, fogo fato super... Eita, não deu certo. Vai, calma aí. Voltando, fogo fato supremo. Tá, agora eu consigo derrotar os bichos que estavam me atacando. Eles até saíram correndo, mano. Olha isso que bunda mole. Tinha dois bichos aqui, cinza, meio que marrom, roxo, sei lá. Sei nem qual cor é me atacando. Ai, cara, esse dragão é o pior de todos. Esse dragão é o pior de todos, galera. Porque ele explode. Eu tenho que chegar em algo alto pra conseguir derrotar ele. Ou vou ter que virar o fogo fato normal que voa. É, esse fogo fato não voa, galera. Isso vai ser um baita problema. Tá, vou virar o fogo fato normal. Que? Eu não tô voando também. Caraca, eu vou ter que ganhar mais um de XP. O fogo fato não voa. Sem mais um de XP eu não vou conseguir derrotar esse dragão, cara. Ah, não sei se ele descer, né? Se ele descer eu consigo. Se ele descer eu consigo. Que isso? Eu já derrotei o fogo fato supremo. É muito forte. Ganhei cinco de XP. Caraca, será que eu ganho seis? E seis de XP. Que isso? Olha, ali tem uns bichos. Eu quero estar testando os poderes daqueles bichos. Tá, eu quero estar testando o toalhente supremo. Até porque agora que eu tenho seis eu tenho o gosmo, o cromático, o homossauro. Cara, mas tem que ser ele. Macacaranha supremo. Cara, macacaranha supremo é muito top, galera. Muito top mesmo. Toma. Nossa, olha isso. É um tapa em cada mob. É um tapa em cada mob. Eu quero ver se eu consigo derrotar esses bichos de plasma também em um tapa. Se eu conseguir, olha, eles estão até fugindo de mim. Mas eles é muito forte. É um tapa e eles é muito forte, galera. Meu Jesus, cara. É muito forte. Eu vou conseguir oito de XP muito rápido. Consegui exatamente oito de XP. Será que eu consigo nove? Caraca, esse Omnitrix de 10 mil reais é muito poderoso, galera. É, eu ainda não consegui nove de XP. Mas, cara, o macacaranha, ele derrotou um dragão muito rápido, cara. Muito rápido mesmo. Eu quero estar testando os outros aliens supremo, mano. Deixa eu até soltar a T aqui pra vir aqui pro topo. Pô, aproveitar que tem mais alguns bichos aqui. Ai, vira o gosma rapidão. Gosma não tem Supremo, mas não tem problema. Só pra pegar nove de XP. Tem aqui um Creeper. Eu acho que eu consigo derrotar esse Creeper. Consegui. Beleza, nove de XP, galera. Você tá vendo todos os aliens que eu tenho. O Cromático não tem Supremo. Eu tenho o Ernomossauro Supremo. Eu tenho que tomar cuidado, que eu só tenho umas dinamite pra lá. Porque, se liga, o Ernomossauro Supremo, ele simplesmente, galera, explode tudo que vem pela frente, ó. Toma. Olha lá, ele explode. Não tem dó, não. Ele é muito zika. Agora que ele é grandão. Olha isso, mano. Ele é, tipo, muito grande mesmo. Tem a forma Suprema mais forte de todo o Ben 10, que no caso é o Eco Eco. Isso não sou eu que fala. Quem fala é o próprio Ben 10, tanto que ele usou o Eco Eco pra derrotar o Kevin. Eu também liberei o Quatro Braços e o Artópode, mas nenhum deles tem a forma Suprema. Bom, mas esse daqui foi o Omnitrix de 10 mil reais. Estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de Ben 10. E hoje a gente vai ter um trabalho até que difícil de se fazer. Atualmente, eu tenho o Omnitrix Super, que tem as formas Supremas. Que nem esse bala de canhão que fica muito massa Supremo. Mas muitos de vocês comentaram que esse não é o Omnitrix mais forte de todos. Vocês comentaram pra mim que esse Super Omnitrix aqui, ele é ainda mais forte do que o que eu tô usando. Então, o meu objetivo de hoje é simplesmente fazer esse Omnitrix. O único problema é que esse Omnitrix é do mal. Ele é do albido. Então, algumas pessoas podem achar que eu faço parte do time do mal. Mas não tem problema não que o cara tá fazendo esse Omnitrix mesmo. Pra fazer o Super Omnitrix, primeiro eu tenho que fazer o Omnitrix recalibrado. E pra fazer o recalibrado, eu preciso de uma esmeralda e um relógio. Eu já consigo fazer sim um relógio. E a única coisa que tá faltando pra mim é essa esmeralda. Mas eu tenho certeza que aqui nos meus baús eu não tenho esmeralda. É, eu realmente não tenho. Deixa eu só tá limpando aqui um pouquinho o meu inventário, né? Porque tá uma bagunça. E agora precisamos ir atrás dessa esmeralda. Pra chegar lá muito rápido, eu vou tá usando bala de canhão. E se eu usar aqui a forma bola, eu fico muito rápido. Até porque eu ganho velocidade 6. E eu meio que tenho uma estratégia pra conseguir essa esmeralda. Que no caso, eu ia naquela vila ali de aldeões aqui na frente. E eu preciso encontrar algum villard que faça alguma troca boa por esmeraldas. Vamos ver esse daqui. Olha, ele troca 20 trigos por uma esmeralda. Esse daqui é ótimo. Tá, antes de tudo, deixa eu só tocar o sino pra esses villards não ir de boa noite. Porque o sino não tá sendo tocado aí. Só que o sino... Não, 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 não. Calma. Boa, salvei o villard. E aqui tem muitos mobs, galera. Pô, villard, eles vão pra casa de vocês, cara. Vai, vai, vai pra casa. Tá, agora eu preciso tá encontrando bastante trigo. E pelo que eu tô vendo aqui nessa vila, não é uma vila de trigo. Então eu tenho que encontrar trigo em alguma casa, mano. Meu Deus do céu. Por que a galera não planta aqui as coisas de volta? Será que tem algum villard que troca por beterraba? Ih, ele tá dormindo. Então eu não vou conseguir trocar. Esse daqui troca? Não, nem troca ele faz. Ó, esse troca papel por esmeralda. Fácil. Encontrei um villard perfeito, galera. É só ficar aqui pelas areias procurando cana-de-açúcar. Fá tá fazendo alguns papéis pra tá trocando com aquele villard. E bem ali na frente eu encontrei cana-de-açúcar. E sabe outra coisa que eu encontrei ali também, galera? Sim, é isso mesmo. Eu encontrei o seu like, galera. Então agora eu vou fazer um desafio pra vocês. Eu desafio vocês que estão assistindo esse vídeo a deixar o like em 3 segundos. Quem conseguir, comenta aí que eu vou tá deixando um coraçãozinho no comentário. 3, 2, 1 e deixa o like. E aí, vocês conseguiram? Comenta aí pra eu ficar sabendo. Mas sem enrolações, vamos pegar essas canas-de-açúcar aqui. Até porque eu vou precisar fazer muitos papéis. Eu só encontrei poucas canas-de-açúcar. Porém, cana-de-açúcar sempre tem bastante pelo Minecraft. Então não vai ser algo que eu vou ter muito trabalho de conseguir, não. Perfeito! Estou com 43 canas-de-açúcar. Então é só pegar aqui na minha crafting table. Olha, eu também tinha aqui um feno. Só que essa aí eu ia conseguir 9. E agora é só transformar essas canas-de-açúcar em papel. E eu consegui o total de 42 papéis. Eu espero que isso seja mais do que o suficiente. Tá, agora é só tentar encontrar aquele villard que troca papel por esmeralda. Se eu não me engano, ele é verdinho, né? Ele usa uma roupa verde. E, meu Deus do céu, será que ele tá por aqui? Não, não tá aqui. Eu preciso encontrar a casa. Ah, eu acho que é esse daqui, ó. Vamos ver se é ele mesmo. Vai, troca ele comigo, villard. Não! Sai, zumbi! Você não vai derrotar meu amigo villard. Boa, salvei esse villard. Tá, vamos ver se eu consigo encontrar o villard. Mas eu acho que é ele. Só que ele não quer trocar comigo. Por quê? Ih, não é ele, não. Meu Deus do céu. Tem muitos zumbis aqui. Tá na hora de virar herói. Tá, vamos tentar salvar esses villards aqui. Que eles vão ser bem importantes pra mim. Nossa, o problema é que tem muito aldeão que virou zumbi, cara. Espero que aquele verdinho não tenha virado também. Achei. Achei o villard que troca papel. Esse daqui não é verdinho, não. É esse daqui. Beleza, peguei uma esmeralda. Ih, nossa. Por pouco eu não peguei outra esmeralda, galera. Que azar, cara. Que azar. Mas eu acho que essa uma esmeralda é o suficiente. E agora a única coisa que me resta é voltar pra minha casa. Só quero saber porque tem um zumbi aqui na minha casa. Mas vamos derrotar ele aqui rapidão. Ih, perfeito. Ah, o Gab está parado aqui na minha casa. Olha que otário. Vou bater nele. Quando ele não sabe de nada, eu vou craftar o meu novo Omnitrix. Que no caso é esse Omnitrix aqui. O Recalibrado. Porém, eu não consigo guardar esse meu Omnitrix aqui no meu esconderijo. Enquanto o Gab estiver na minha casa. Então eu vou ter que ficar esperando ele sair. Na real, acho que tem como sim. Eu posso virar aqui o Friagem. Eu fico invisível com o Friagem. Ó, o Gab já saiu da minha casa. Agora eu só preciso descer aqui. Bom, ainda bem que eu tô invisível. Friagem salva nessas. Pronto, coloquei o bloco. Me destransformo. Agora é só vir aqui pro meu esconderijo secreto. Perfeito. Guardo o meu Omnitrix. Meu Deus do céu, que barulho é esse, cara? Pera, mas antes de eu usar esse Omnitrix aqui na minha mão, será que eu já consigo evoluir ele? Consigo. Consigo evoluir ele. E agora eu tenho o Super Omnitrix do Albido. E dá vários e valens aliens, hein? Bom, vocês já estão cansados de saber. Mas eu ainda não consigo virar nenhum tipo de alienígena. Tanto que eu posso tentar aqui e não vai dar certo, galera. Até porque eu não tenho nada de XP. Cada alien é um XP. Bom, então eu acho que eu vou atrás de ganhar XP pra tentar zerar esse Omnitrix, pra ter um Omnitrix 100%, cara. Espero que ninguém veja eu saindo do meu esconderijo secreto. Se alguém tiver na minha casa, deu ruim total, galera. Perfeito, ninguém viu eu saindo. Vou colocar essa armadura. E agora eu vou atrás de derrotar algum mob pra conseguir pegar XP. Gente, eu achei que eu tinha visto uma pessoa invisível por aqui. Deve ser coisa da minha cabeça. Mas aquele Creeper ali pode ser um bom alvo. Tá, espero que ele não me acerte, porque eu tô com pouquíssima vida. Vai, vamos lá. Bate 2 e corre. E vamos lá. Bate 2, derrotei o Creeper. Será que eu ganhei um XP? Não ganhei um XP. Então eu vou derrotar mais um Creeper. Bate 2 e corre. E boa, derrotei o outro Creeper. Tá, agora com certeza eu vou ganhar um XP. Perfeito, um de XP. O primeiro alien que eu liberei foi o Fogo Fato. E também posso ativar a forma suprema dele. E cara, é realmente, eu acho bem poderoso, mano. Talvez, eu acho que é realmente mais poderoso do que o Omnitrix que eu tava. Bom, agora que eu já liberei um Supremo muito forte, eu acho que eu posso ir atrás de fazer alguma Dungeon, galera. Fazendo alguma Dungeon, eu tenho quase certeza que eu consigo liberar 100% desse Omnitrix aqui. E depois de muito tempo, eu finalmente consegui encontrar uma Dungeon. Ufa, finalmente encontrei uma Dungeon. Então vocês sabem que hora é, né? Tá na hora de virar herói. Não um herói normal, um herói Supremo. Tá, espero que fazendo essa Dungeon aqui, eu consiga pelo menos completar esse Omnitrix. Eu preciso de 10 de XP pra isso. Ai, meu Deus do céu. O Fogo Fato é muito grande. Tá, mas pelo que eu tô vendo, eu acho que é uma Dungeon de Esqueleto, hein, galera. Tem muito osso aqui. Eu vou pegar esses carvão aqui. Eu tô pobre de carvão? Mas eu tô pegando muito osso. Então eu tô realmente achando que é uma Dungeon de Esqueleto. Cara, se for Dungeon de Esqueleto, é um problema. Que é uma das mais difíceis de todas. Porque os esqueletos não deixam você chegar perto. Beleza, então. Mas vamos subir aqui, que eu tô na esperança de não ser de esqueleto. É, mas eu ia ser de esqueleto, galera. Ó, tem muito osso aqui. Vamos lá, subir o último andar. Deixa eu só quebrar aqui antes. É, dito e feito, galera. Eu já tô até vendo o esqueleto aqui, mano. É, é de esqueleto. Nossa, é Dungeon de Esqueleto, cara. Tá, vamos tentar derrotar o pai aqui primeiro. Nossa, tá, ele é forte. Mas eu sou o Fogo Fato Supremo, mano. O Fogo Fato Supremo não perde pro esqueleto não, mano. Ô, e a fraqueza do esqueleto é fogo. Acertei ele de fogo. Tá, a fraqueza dele é fogo. Agora eu posso bater bastante. Beleza, derrubei ele uma vez. Já vamos quebrar aqui pra não nascer os filhos dele, galera. Já vamos quebrar. Ganhei 3 de XP. 4 de XP. Vamos. 5 de XP. E 6. 6 de XP. Vamos lá. 7 de XP. Beleza, vou descer. Porque agora, rapaziada, eu vou de eco-eco. Supremo. Beleza, virei o Supremo mais forte. Vamos subir. Ô, o bom que o eco-eco, ele é rápido, ele é forte e ele voa, mano. Esse é literalmente o Supremo mais forte. E isso nem sou eu que está falando, tá? O próprio Ben 10 já falou isso diversas vezes no desenho. O Supremo mais forte dele é o eco-eco. Tanto que foi o Supremo que ele usou pra lutar contra o Agregor e contra o Kevin 11 Supremo. Bom, esse daqui teve o poder de derrotar o Kevin 11 Supremo. Então, com certeza, ele vai ter poder pra derrotar esse bicho aqui. Toma. Explode. Cara, é muito forte. Além dele ter muita vida. Beleza, quebrou uma espada, mas é só pegar outra. Além desse bicho aqui ter muita vida, ele não dá quase nada de dano. Ó, o eco-eco. Nossa, o que aí? É muito forte, cara. O eco-eco desceu a porrada nesse... Mano, nesse mutante esqueleto. Que coisa fácil. E agora eu consegui 11 de XP. E aqui tem, ó. Tem esmeralda, que é bem importante, e também redstone e um pouquinho mais de carvão. Eu também vou pegar esse espada aqui. Fora que eu ganhei esses 40 dólares. Eu posso estar guardando todos eles aqui na minha carteira e ficar muito rico. E agora que eu tenho 16 de XP, eu liberei todos os aliens desse Omnitrix. Sendo eles friagem, bala de canhão, macaco-aranha, hernomossauro, gigante. E por último, o besta, que faz eu não enxergar nada. Ah, e todos esses aliens aqui, galera, tem forma suprema. Tipo, hernomossauro, gigante. E até mesmo o besta. Que com o besta suprema, eu consigo enxergar. Além do besta suprema ser um alien muito rápido, né? Ele corre até que bastante rápido. Ele não é tão rápido quanto o XLR8. Ou até mesmo o Arraia Jato, que é o alien mais rápido do Omnitrix. Mas ele tem uma velocidade até que favorável. Por essa velocidade aqui, porque o bala de canhão ganha velocidade 6. E o besta, ele é mais rápido do que o bala de canhão. Então eu chuto que é uma velocidade 7. Porque ele é rápido, mas não tão mais rápido assim. Mas, beleza, vamos retornar lá pra minha casa. Pra ver qual mais Omnitrix eu posso estar fazendo e estar testando. Porém, a única coisa que me resta é guardar meu Omnitrix aqui no meu esconderijo. O quê? Cadê meus Omnitrix, galera? Mano, eu fui roubado. Eu fui roubado. Aqui tinha... Olha, até quebrou os lugares, mano. Aqui tinha o Omnitrix Reboot, o Reboot Tonado, o Clássico, Nossa, o Recalibrado e o Super Roub... Mano, roubaram meus Omnitrix, cara. Mano, reunião. Reunião agora. Mano, eu preciso saber quem me roubou, mano. As coisas não vão ficar assim, mano. Eu fui roubado. Eu saí pouco tempo da minha casa e já fui roubado, cara. Mano, com certeza é os vilões agindo, cara. Isso com certeza é plano dos vilões. Bom, galera, agora que tá todo mundo aqui, eu preciso urgentemente falar com todos vocês. Cara, o que aconteceu? O que aconteceu? Então, cara, simplesmente eu saí pra fazer esse meu Omnitrix aqui, o Super Omnitrix, e eu voltei pra minha casa, todos os meus Omnitrix foram roubados. Eu tinha, acho que uns 4, 5 Omnitrix e todos sumiram, mano. Ai, meu Deus. Ô, Fuyuk, você falou que viu alguma coisa roxa aqui na vida esses dias. Você tem alguma ideia de quem pode ter sido? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ah, tá. Quem que você acha que foi? Ele falou que viu coisa roxa, olha a cor dele. Não, não, não. Deixa ele falar. É assunto sério, mano. Eu fui roubado, cara. Eu acho que é alguém do mal. Não faz sentido. É, não faz sentido ele me roubar, não, cara. Ele é do bem, não é, Fuyuk? Ele falou pra mim que ele é do mal. Ah, eu tenho uma suposição. Eu tenho uma suposição aqui. Eu tenho uma suposição aqui. O quê? Ah, porque falaram que ele é mais forte do que o verde, mano. Mas eu só tinha 5 Omnitrix verde, cara. Caraca, roubaram os 5 Omnitrix? Por quê, né, mano? Roubaram todos os Omnitrix do bem. Ele falou pra mim também que vermelho era suspeito. Não, 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 não. Você deve ter escondido e mentindo pra inclinar todo mundo aqui. Cara, eu não menti, velho. Ó, eu tô falando muito sério. Isso é coisa do mal. Porque, sim, eu tinha vários Omnitrix verde. E por que só o vermelho não foi roubado? Roubaram todos os verde, cara. E isso é coisa do mal. Não sei não, cara. Eu acho que você tá tentando incriminar todo mundo aqui. Não, não. Nenhum de vocês viu alguém indo na minha casa ou saindo da minha casa? Eu tenho uma suposição pra fazer. Calma aí. O quê? Eu acho que o Rajinx acabou roubando os Omnitrix. Eu tava longe. Eu tenho um bom motivo pra isso, tá bom? Eu não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás teve uma invasão de mutantes aqui. Quem que veio correndo dos mutantes? É, papo, papo. É verdade, né? Não, não, não. Vocês estão aí errando. Tô falando muito errado isso aí. Mano, mas eu tava fazendo meu Mutant Rex e quando eu voltei eu vi esse aqui, ó. Ó, esse aqui saindo da casa. Eu tô com crazy, mano. Eu, Gabs. Você conseguiu ver o Gabs saindo da minha casa? E só ele tava na vila? Só você e ele? Só eu e ele. Tá, pronto. Agora é a minha palavra contra a dele. E aí? É, é complicado. Bom, a gente vai ter que fazer um plano então pra saber alguém que me roubou e vai ter a vingança. A gente vai ter que prender essa pessoa que me roubou, cara. Cara, eu apoio prender essa pessoa porque não é justo. Você ralou pra fazer os cinco Omnitrix e roubaram assim do nada? É, então já vai prendendo o Gabs aí. Já prende o Gabs. É verdade. Ah, sim. Ô, Rajinx. Como você acusou o Gabs e o Gabs acusou o Rajinx, o que vocês acham, galera? Vocês acham que seria justo eles, um, conseguir comprovar que foi o outro que roubou? Ah, eu acho justo, velho. Você acha justo? Acho justo. Mesmo que eu ainda esteja suspeitando de todo mundo aqui, né? É, aí vocês vão ter que pensar uma forma de um comprovar. Mas eu quero meus Omnitrix, cara. Eu não quero ficar com esse Omnitrix do mal, não. Se bem que esse Omnitrix do mal combinou bastante. Não, eu vou embora, cara. Eu não sou mais amigo de vocês até meu Omnitrix voltar. Galera, algum deles roubou meu Omnitrix. E a pessoa que roubou é do mal. Bom, mas as coisas não vão ficar desse jeito. Pois eu vou atrás de pegar meus Omnitrix de volta e fazer a minha vingança. Atualmente, eu estou vivendo no mundo de Ben 10. Porém, recentemente, infelizmente, a minha base dos Omnitrix foi roubada. Então, hoje eu vou estar fazendo um Omnitrix muito poderoso e divertido. Então, assiste o vídeo até o final. Bom, galera. Todo mundo já está cansado de saber que eu fui roubado no nosso servidor de Ben 10. E aqui na minha base secreta, que não é mais secreta, né? Não tem mais nenhum Omnitrix. E eu tinha muitos Omnitrix no nosso servidor de Ben 10. Bom, como hoje eu estou sozinho aqui no nosso servidor, eu tive um plano. Que tal eu fazer um Omnitrix do solo leveling? É verdade, né, Getosbalto? Você concorda com isso, né? É isso aí mesmo. Bom, mas para eu fazer esse Omnitrix do solo leveling é algo muito difícil. Até porque se eu vir aqui na crafting table e escrever Omnitrix, não aparece Omnitrix do solo leveling. E muito menos se eu escrever solo, de solo leveling, não aparece. Até porque para eu conseguir o Omnitrix do solo leveling, eu tenho que fazer uma dungeon de rank S. Bom, então só me resta uma alternativa, que no caso é procurar dungeons. Que nem aquela ali de trás. A única tristeza é que o meu alien mais rápido agora é o Macaco-Aranha, né? Até porque eu perdi o meu Omnitrix. É bom que pelo menos o Macaco-Aranha solta a teia, né? Isso é bem útil. E combina comigo, até porque eu gosto do Homem-Aranha. Mas infelizmente essa dungeon aqui não serve. Até porque ela é uma dungeon pequena e não é uma dungeon rank S. Então eu tenho que continuar minha jornada em busca de uma dungeon de rank S. Para ver se eu consigo encontrar o Omnitrix do solo leveling ou algo assim do tipo. Tipo essa casa aqui. Ela é uma dungeon rank S. Até porque ela é uma casa de um mutante. Tanto que você já consegue ver ali o dono da casa ali, ó. O mutante. Meu Deus, os bichos estão brigando entre si. Tá, então essa missão vai ser bem difícil de se fazer. É por esse motivo que eu vou ir de Ernomossauro. E se as coisas ficarem um pouco complicadas, ainda posso virar minha forma suprema. Tá, espero que eu tenha uma picareta aqui. Botei picareta, tenho que quebrar esses spawners aqui primeiro. Sem eu ser descoberto. Olha aqui, mano. Logo onde nasce mutante. Boa, consegui quebrar. Vamos derrotar. Nossa, os bichos tomam um dano só. Não, ele vai matar. Ele vai derrotar o guardião da floresta. Não, 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 não. Esse bicho aqui é o guardião da floresta. Beleza, eu vou bater nele para atrair ele para cá. Tá, e eu não posso deixar ele derrotar o guardião da floresta. Até porque eu tenho que defender, né? Eu sou um herói. Isso, ele está vindo para cima de mim. Vamos lá. Boa, consegui derrubar ele uma vez. Tá, ele chamou um monte de zumbi, mas pô, tomou um dano só. Cara, o hernomossauro é muito forte, cara. É muito forte. Vamos tentar derrubar esse bicho aqui mais uma vez. Beleza, caiu mais uma. Que isso, o hernomossauro é bizarro de forte. E o bicho da floresta foi embora, o guardião. Perfeito, consegui segurar até para o guardião fugir. E agora vai ser só derrotar ele aqui. Perfeito. Derrotado sem nem usar a minha forma suprema, hein, galera? Que isso. Você viu, né, guardião da floresta? Eu te salvei, né, cara? Tá, agora que eu salvei o guardião da floresta, eu vou virar outro alien sem ser o hernomossauro. E vou pegar um alien que seja forte e também um pouco rápido. Pode ser o macaco-aranha, porque aqui com o macaco-aranha eu consigo me defender e também vasculhar essa casa. Mas pelo que eu estou vendo, não tem mais nada. Será que essa casa já foi luteada e as pessoas nem derrotou os bichos? Eu acho que não, hein, cara? Ó, vamos derrotar todo mundo aqui. Beleza, estou derrotando. Boa que eu vou conseguir pegar a esmeralda. É, essa casa realmente não foi luteada, galera. Mas mesmo sendo uma dungeon de rank S, eu não encontrei nada de tão útil. Só ouro e ferro. O ouro é bom pegar, né? Não tem outro andar. Vou aproveitar e vou quebrar mais algumas coisinhas aqui. Mas pelo que eu estou vendo, infelizmente, nessa casa onde morava um mutante zumbi, eu não encontrei nada. Então eu tenho que ir atrás. De outra dungeon de rank S, eu já achei. Galera, ali, ó. Isso aqui é uma dungeon de rank S. Tanto que, tipo, é um Herobrine, cara. É um Herobrine segurando uma espada. Então com certeza é uma dungeon de rank S. Então, bom, vai ser só chegar aqui nessa dungeon. Eu já estou vendo ali um mutante esqueleto ali em cima. Pera aí, tem dois mutantes. E tem um mutante... Nossa, tem um mutante Enderman, galera. O mutante Enderman é o mutante mais forte de todos. Só como o Macaco-Aranha eu não vou conseguir derrotar ele. Eu vou ter que virar Supremo. Boa. Talvez agora eu consiga derrotar. Será que eu vou conseguir o Macaco-Aranha Supremo derrotar esse mutante? Vamos. Nossa, ele é o mutante mais forte de todos, galera. Ah, mano. Qualquer coisa eu vou ter que dar um perdido. Nossa, eu não sei nem o que está acontecendo, galera. Ele é um mutante difícil. Mano, ele é um mutante embaçado. Olha o tanto de Enderman. Nossa, corrompido que ele chamou. Beleza, vamos derrotar todos esses Endermers corrompidos. Nossa, quebrou uma espada. Vou ter que bater na mão mesmo. Caraca, eu estou com pouquíssima vida. Vai, 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 vai. Vai, senão eu vou ter que virar auto-alien. Vai, senão eu vou ter que virar auto-alien. Voltou. Tá, eu vou ter que virar auto-alien. Vou ter que virar auto-alien. Vai, arruma o Envy, arruma o Envy. Beleza. Nossa, agora é o outro mutante que está me atacando. Eu tenho que tomar cuidado, galera. Para atacar essa dungeon eu vou ter que tomar cuidado, mano. Beleza. Se transforma. E meu Minitrix bugou. Nossa, eu peguei com o Minitrix verde, galera. Começou do bem. Meu Minitrix ficou verde. Perfeito. Com esse Minitrix eu vou enfrentar ele usando o Fogo Fato Supremo, galera. Tá, eu acho que talvez o Fogo Fato seja mais do que o suficiente para derrotar aquele Envy. Vamos pegar aqui mais uma espada. E eu tenho que tomar cuidado também para depois ir voando até lá. Tá, ele está por aqui. Vamos. Vai, 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 que você não vai regenerar, não. Você não vai regenerar, não. Vamos. Nossa, ele é muito forte, galera. Ele é muito forte. Ele vai explodir. Ah, explodiu. Boa, derrotado. Pelo menos eu peguei essas coisas que podem ser muito úteis para mim. Cara, será que eu acerto lá em cima? Eu acho que eu não vou acertar lá em cima, não. É, com certeza eu errei, galera. Fica vendo, eu errei. É, eu sabia. E voltou a ficar vermelho. Ou será que não? Caraca, galera. Eu acabei de presenciar algo muito doido, mano. Ai, beleza. Friagem. Ufa, consegui escapar. Pega aqui. Supremo. Para derrotar aquele bicho vai ter que ser só Supremo. Porque a fraqueza dele é fogo. Ele não vai deixar eu chegar perto. Ele é muito bom de... Ele é bom de mira, não, né? Porque ele está errando tudo. Mas beleza. Vamos tentar tacar fogo. Taquei fogo nele. Beleza, fogo é a fraqueza dele. Eu tenho que derrubar ele daqui. Se ele levantar mais uma vez, eu vou ter que apelar, galera. Se ele levantar mais uma vez, eu vou ter que apelar. Uta Supremo. Vamos, tá. Agora você não vai conseguir. Agora que eu estou na minha forma, Uta Suprema, eu vou conseguir derrotar... Já era. Já era. Nossa senhora, galera. Os aliens supremos já é muito roubado. Agora os Uta Supremo, o que é isso, velho? Tá. Agora vamos tentar explorar aqui, então, essa dungeon. Tem que tomar cuidado. Aqui tem um botão? É, tem um botão. Eu estava bem camuflado, mas tem um botão. Tá, não tem nenhum bicho. Aqui tem o baú. Não. De primeira, não. Nossa, mentira que isso aconteceu comigo. Mentira que isso aconteceu comigo. Mano, não. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Cara, mentira que isso aconteceu comigo de primeira, velho. Não, não estou acreditando, rapaziada. De verdade, mano. É muito raro eu pegar esse Omnitrix aqui. É muito raro, cara. Não, vou até me destransformar aqui. Eu consegui um novo Omnitrix, galera. Meu Deus do céu. Só que eu ainda não posso usar ele, né? Então, vamos guardar esse Omnitrix aqui. Vou ir voando para minha casa usando o Arraia Jato. Porque, galera, olha o voo do Arraia Jato, mano. Olha que coisa roubada. E aqui na frente tem outra Dungeon Rank S. Então, quer dizer que eu estou indo para o lado errado. Cara, já explorei uma Dungeon Rank S. Não tenho por que eu querer explorar outra, cara. Eu não vejo a hora de ver esse meu Omnitrix, galera. Meu Deus do céu. Bom, eu não tenho mais lugar para guardar meus Omnitrix. Então, eles vão ter que ficar no meu inventário mesmo. Mas, chegou a hora de ativar esse Omnitrix aqui. Omnitrix ativo. Mas, infelizmente, eu não consigo me transformar em nenhum alien desse Omnitrix. Para quem não está entendendo, esse Omnitrix é tão incrível que é o Omnitrix de solo leveling. É o anime mais hypado do momento. Esse Omnitrix aqui, ele tem simplesmente apenas 6 alienígenas. O último sendo de um. Cara, eu quero estar explorando a força desse Omnitrix. E eu vou até tentar liberar o primeiro alien derrotando essas ovelhas aqui mesmo, cara. E depois eu posso até enfrentar mais uma Dungeon de Rank S. Ou até mesmo uma Dungeon fraca, agora que eu já sei onde tem uma Dungeon de Rank S. Só para ver a força desse meu Omnitrix mesmo, cara. Porque esse Omnitrix aqui deve ser surreal de forte, mano. É simplesmente o Omnitrix do solo leveling. Vamos lá. E meu último de XP veio? Veio um de XP. Vamos ver o primeiro alien. Caraca. É bizarro, tá? O nome é Iron. Me dá força 3, velho. Ele não é um alien tão forte. Então com o Dungeon Rank S, com esse alien não dá. Mas será que um dragão eu consigo? Ele voa? Não, ele não voa. Ele só tem um mega pulo. Cara, eu vou procurar um dragão, velho. Eu vou até ativar aqui esse Omnitrix. E eu vou procurar um dragão usando aqui mesmo o Arraia Jato, né. Vou aproveitar que agora eu ando com todos os Omnitrix no meu bolso, né. Que o inventário é meu bolso. Eu vou atrás de encontrar algum dragão, cara. Que eu acho que o dragão vai ser bem de boa pra gente se derrotar. Porque ele é um mob forte, mas também não é um mob tão forte. E que talvez eu consiga liberar até o 6 de XP, cara. Porque contra a mutante eu não sei se eu me garanto com força 3, não. Força 3 e pouca só atibar de vida. Eu acho que não dá, não. E o pior, galera, é que eu só tô achando Dungeon. E olha, Dungeon de rank alto. Mas nenhum dragão eu tô encontrando, cara. Quando eu não quero achar dragão, um monte me ataca. Quando eu quero achar, eu não encontro nenhum. Ufa, encontrei. Aqui é a casa de um dragão. Apareceu o dragão vermelho. Vamos pousar aqui. E partiu enfrentar esse dragão. Tá, espero que eu derrote esse dragão com facilidade, cara. Ele tá ali bem de... Nossa, ele tá atacando fogo na floresta. Mas por que todo dragão é folgado? Já chega logo atacando fogo na floresta. Então toma, dragão. Então toma, dragão. Sem cerimônia, dragão. Sem cerimônia. Omnitrix do solo leveling versus um dragão, cara. Que coisa épica. Uou! Liberei aqui mais 3 de XP. Ou seja, liberei mais 2 aliens. Tá, os aliens que eu liberei é esse grid aqui, que é muito feio. Que que é isso, cara? Mas, ó, também é força 3, não é tão interessante. E o Beru, que também é muito feio. E também é força 3. Cara, meu medo é todos os aliens serem força 3. Mas eu acho que agora eu vou tentar arriscar lutar contra um mutante. Mas antes da gente liberar todos os aliens, finalmente chegou o momento que vocês tanto gostam. Que é o nosso cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Jean. Que fez esse desenho muito bonito, muito bem feito do Omnitrix. Então muito obrigado, Jean. Gostei muito do seu desenho. E o segundo inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Kaique Pires. Que fez literalmente um desenho genial. Crazy M7 com a camiseta do Santos, do Santástico, que é o meu time do coração. E falando que tá na hora de virar herói. Perfeito, né? E o último inscrito do nosso cantinho dos inscritos de hoje é o Victor Martins. Que fez o desenho do Crazy M7 com o Omnitrix definitivo, pedindo like. Sim, galera. Se você ainda não deixou o like, esse é o momento de você deixar o seu like. E eu desafio vocês a deixar o like em apenas 3 segundos. Quem conseguir, comenta aí que eu vou estar deixando o coraçãozinho. Então vamos lá, vai. 1, 2, 3 e deixa o like. E pra série de M10 ter continuidade, vamos ter que bater mil likes pra sair o próximo vídeo. Que desse jeito vocês vão estar ajudando o Crazy M7. Que no caso sou eu. Pô, mas eu tô ouvindo um... Ah, mano. Ah, mano. O mutante na frente da minha casa. Perfeito, então. Vamos estar testando esse alien. Já deixa eu pegar aqui o machado. Vou comer uma maçã dourada, né? Até porque eu não sou bobo. O problema é esses creepers, galera. Esses creepers aqui que vai matar. Vem, creeper. Vai, vou tentar derrotar o creeper primeiro. Boa. Ai, nossa. O mutante tá arrebentando. Será que eu consigo? Será que o miniaturismo do solo leveling é forte o suficiente pra derrotar o mutante? Cai, 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 mutante. Cai uma, cai uma porque eu liberei o novo alien. Você tá quebrando toda a minha casa, mutante. Galera, eu acho que não dá, não. Ele cai uma vez? Ele cai uma vez, ele cai uma vez. Tá, então agora é o momento. Agora é o momento. Vamos virar aqui o novo alien. Que no caso é esse Beast Monarch. Uou, ele parece um Super Saiyajin, cara. É, e ele também tem esses níveis de força. Vai ser bem difícil. Mas aquele bicho ali tá quebrando toda a minha casa, mano. Eu tenho que pegar o Jin-U pra derrotar ele, véi. Vamos lá, só 6 de XP. 6 de XP. Eu tenho que pegar o Jin-U. Cara, vamos, vamos. Toma. Tem que tentar derrubar ele mais uma vez pra farmar XP. Vamos, vamos, vamos. Vai, 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 vai. Cai, 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 cai. Mano, eu tô batendo muito nele. Eu tô batendo muito nele. Caiu. Vamos, vamos, vamos. Mais um de XP, mais um de XP. 5 de XP. Perfeito. Vamos tentar derrotar esse daqui pra pegar 6. Não, ainda 5. Vamos derrotar esse daqui. Nossa, surgiu até um dragão ali, cara. Nossa, a vila tá uma bagunça. Que isso? Tá, vamos tá testando outro alien, então. Tá, o penúltimo alien, que também é muito mais feio. E também me dá força 3. Ai, que isso? Tá, pra eu derrotar esses dois inimigos, eu vou ter que conseguir, cara. Eu vou ter que conseguir o meu XP. Vai, 6 de XP, 6 de XP. 5. Vai só derrotar esse daqui que eu libero o Jin-U. Você não vai me atacar não, né, bicho roxo? Vai, né? Sabe, óbvio que vai. Mas beleza, já consegui 6 de XP. Tá, agora que eu tenho 6 de XP. Vamos, Jin-U. Nossa, eu não posso nem me transformar que eu já tô sendo atacado. Tá, o Jin-U tem mais vida, mas ele também tem força 3, cara. Que isso? Tem que dar um upgrade nesse Omnitrix, cara. Como assim o Jin-U, Monarca, só tem força 3? Isso aqui precisava de no mínimo uma força 10. Mas beleza, eu acho que ele já é forte o suficiente pra eu derrotar. Boa, derrotei esse mutante. Até que com o Jin-U não foi difícil, não. E agora só falta acabar com aquele dragão antes que ele acabar com a vila, né? E se ele acabar com a vila, meus amigos, acaba comigo, porque só tem eu no servidor. Então vamos lá e toma. Vamos. Dragão derrotado. Cara, que ousadia. Eu derrotei um dragão e um mutante que eu nem sei qual mutante é. Tem um zumbi que ia me bater, cara. Tem que ser muito ousado. Ai, tem um Creeper aqui. Que susto. Ufa, consegui derrotar o Creeper. Agora eu estou em paz. E eu finalmente consegui fazer o Omnitrix de Solo Leveling. Estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de Ben 10. E antes de tudo, eu quero falar uma coisinha pra vocês. Infelizmente, no nosso servidor de Ben 10, eu sou um noob. Até porque eu só tenho 3 Omnitrix. Que no caso, é esse Omnitrix do Solo Leveling, que não é tão poderoso. E eu também fiz esse Super Omnitrix do Albido, que já me dá algumas formas supremas. Mas como o meu time não é o time dos vilões, é o time do bem. Esse Omnitrix vermelho, simplesmente, acabou se transformando no Super Omnitrix do bem. E como eu quero me tornar um pró aqui no nosso mundo de Ben 10, eu tive uma ótima ideia. Antes de tudo, né, vocês devem estar estranhando que tem uma pessoinha aqui dentro da minha casa. Mas pra quem não tá entendendo nada, vamos voltar ao tempo. E meu Deus, hein. Ô, Getosbaldo, você gosta de ficar me cheirando, hein, cara. Mano. Ah, mano. Eu ia falar, quem tá quebrando a minha casa? É logo você, maluco? E aí, Maluzinha? Tava com saudade, hein, mano. Você vê que essa sua cara lavada, você nem me chamou pra gravar com você. Eu vi o seu mundo aberto e eu decidi invadir, porque... Que cara de pau. A pia tá cheia de louço, o banheiro parece que é de botiquim. Antes de tudo, seja bem-vinda ao nosso mundo de Ben 10. E eu recomendo você entrar na minha casa, porque o mundo tá bem perigoso. Pode aparecer um dragão, um alienígena aí. Eu tô ouvindo esses barulhos, você é louco, mano. Ô, Maluzinha, você já sabia o que era o mundo de Ben 10? Olha, eu já tinha visto alguns vídeos seus, mas eu não prestei muita atenção. Eu não tinha certeza que era de Ben 10. Qual o seu time? Você é do bem ou você é do mal? Mano, eu, na verdade, não tenho time, porque eu acho que eu sou neutra. Não tem nada, tipo, de... Não tinha nenhum do bem nem do mal. Tá, se eu quiser ser minha aliada, eu deixo isso, hein. Ah, não sei, mano. Acho que você é do bem ou do mal? Eu revelo se você virar minha aliada. E ainda te dou, ó, 32 notas de 100 dólares. O quê? Opa, tá bom, GG. 32 notas. Tá bom, melhor. É que eu tô rico, Malu. Oxe, então, eu sou você agora, meu aliado, meu parceiro pra sempre. Fechamento. Bom, como vocês viram aí, agora a Malu é uma nova moradora aqui do mundo do Ben 10. E ela diz ela que ela vai ser do meu time, ou seja, ela vai ser do Ben. E a gente precisa ir atrás dos traidores. Mas, voltando ao assunto... Meu Deus do céu, já tá da hora. Já fiz até o Omnitrix, mano. Essa daqui é a minha parceira. Mas assim, rapaziada, a minha ideia é eu acabar evoluindo esse meu Omnitrix aqui. Pra fazer o Omnitrix de pró. E no caso, se eu vir na Crafting Table e escrever Omnitrix, simplesmente tem esse Omnitrix Supremo. Que se faz com dois Super Omnitrix. E se ele é feito com dois Super Omnitrix, quer dizer que ele é melhor do que o Super Omnitrix. E é por esse motivo que eu vou fazer o Omnitrix Supremo. Mas pra fazer ele, primeiro eu vou ter que fazer esse Omnitrix normalzinho. Que falta só um relógio. Pra evoluir depois do recalibrado. E do recalibrado, eu vou ter que fazer o Super Omnitrix. Só que tem um mini problema, galera. Na real, dois minis problemas. Eu estou totalmente pobre. Eu tenho quatro esmeraldas, só cinco pepitas de ouro e não tenho nada de redstone. Ou seja, eu não consigo fazer nenhum relógio. É por esse motivo que eu vou atrás de farmar alguns minérios. No caso, eu consigo farmar minérios fazendo dungeons ou derrotando dragões. Cara, como aquelas dungeons ali, tudo já foi explorada, eu acho que eu vou tentar encontrar um dragão primeiro. Que é um encontro bastante ouro, porque nos dragões sempre tem ouro. E depois eu vou atrás da redstone esmeralda, que é em dungeon. Mas eu acho que vai ser mais fácil eu derrotar um dragão primeiro. Ó, que nem aqui é uma toca de dragão. Mas eu não sei se tem dragão, não. É, não tem dragão. Já foi derrotado. Mas talvez possa ter ouro, ó. Tem algumas pepitas de ouro aqui. E todo ouro é bem ruído, né? Porque eu estou pobre. É, e eu não consegui muitos ouros. Então eu vou atrás de encontrar outra toca de dragão. Não, tenho certeza que logo, logo eu encontro uma. Ufa, finalmente achei uma toca de dragão. E tem um dragão aqui, então eu vou conseguir lutar contra ele de boa. E pra lutar contra esse dragão, eu vou simplesmente me transformar no Tartagira. Cara, ele é um dos aliens de Agregor. Ele é bem poderoso, ó. Ele tem força e resistência muito boa. Agora que eu tenho esse poder aqui que eu nem sei pra quê. Caraca, eu entro dessa forma. Caraca, mano. Será que eu fico mais forte? Eu só ganho velocidade. E eu também consigo mudar a gravidade. Bom, eu vou tentar derrotar o dragão assim mesmo. Aê, aproveitar que eu vou também com essa forma aqui. Tá, o problema é que eu pego fogo. Mas, mano, eu sou o Tartagira, cara. Com certeza eu vou conseguir derrotar um dragão. É até sacanagem você colocar o Tartagira pra lutar contra o dragão, cara. Beleza, dragãozinho? Derrotado. Agora é só eu apagar esse fogo aqui. E perfeito. Vamos ver aqui os baús. Agora eu consigo pegar mais ouros. Olha, achei até diamante. Meu Deus, tem um bicho me atacando. Vou ficar transformado só pra não perder o costume. E eu acho que eu peguei ouros o suficiente. E o bom é que aqui na frente também tem uma casa. Eu vou tentar explorar essa casa de bruxa. Eu acho que não tem bruxa aqui. É só realmente a casa. Então eu consigo explorar de boa. É, tem só comida aqui. E não vai servir pra muita coisa, não. É, não tem nada. Nenhum segundo andar, não. Não tem. Então foi praticamente inútil eu ter vindo pra essa casa. Bom, agora que eu já consegui os ouros, falta eu conseguir redstone. Talvez nessa dungeon pequena. Essa aqui é uma dungeon de nível baixo. Tanto que ela é a menor dungeon. Talvez eu consiga encontrar um pouco de redstone nela, cara. Eu acho que vai ser difícil, mas eu posso encontrar. Até porque é uma dungeon que nem boss tem. É, foi o que eu falei, galera. Dungeon nível baixo vai ser bem difícil encontrar redstone. Zerado do zerado de redstone. É, não tem nada. Eu acho que eu só vou conseguir achar redstone em dungeons level alto. Ou até mesmo indo pra uma ilha do céu, galera. Eu nunca fui pra uma ilha do céu aqui no nosso servidor. Será que tem minério? Bom, a ilha tá flutuando. Tem que ter alguma coisa boa, né? Beleza, vamos tentar pousar aqui na ilha. Perfeito. Vamos ver aqui. Tem um baú. E, ó, tem redstone, ferro, cobre. E também tem uma luneta, cara. Eu posso devolver a do Gabs, então. Então eu vou até pegar essa luneta. Pô, mas eu não sabia que aqui tinha minério, não. Foi bem útil. O que será que falta pra gente fazer nossa mini tricks? Ó, vou até fazer aqui uma crafting table. Vou transformar aqui em ouro. Faço um relógio. Esse relógio eu faço o mini tricks. E talvez eu consiga evoluir só uma vez. E vai faltar pra fazer o super mini tricks. É, galera, eu sabia, mano. Tava faltando simplesmente uma esmeralda pra eu fazer o super mini tricks. Tá, mas eu sei uma forma fácil de conseguir essa uma esmeralda. E a resposta já tá bem aqui embaixo de mim. Que, no caso, é essa vila NPC aqui da frente. Tá aqui na frente não, né? Até porque eu tô dentro da vila já. Tá, eu vou tentar falar aqui com alguns aldeões pra ver se eles trocam esmeralda comigo, ó. Tem esse fazendeiro que tá tentando fugir. Ele troca 20 linhas pra uma esmeralda, cara. 20 linhas eu nem tenho. Então, tem que trocar com o outro. Ó, tem outro fazendeiro aqui. Olha que pilantra. Tá plantando? E ele troca logo o trigo, mano. Que ele acabou de plantar. Tá, esse cara é um pilantra, galera. Olha, só pra não me dar esmeralda esse daqui. Nem troca. Ô, esse daqui eu consigo trocar, hein. Troquei e tenho uma esmeralda. Eu acho que vai dar tudo certo. Só eu voltar pra minha casa. Cheguei. Ufa, parei certinho na minha porta, hein, mano. Tô começando a ficar bom em aterrissagem. Mas agora é só eu fazer aqui outro Super Omnitrix. E mentira que vai faltar. Não, porque eu dei todo esse rolê e não vai dar pra eu fazer. Não, cara, não. Mentira, velho. Eu vou ter que ir de novo pra uma vila. Só pra conferir, galera. Eu acho que eu não tenho nenhuma esmeralda no meu baú, cara. Só pra conferir, porque... É, eu realmente tô pobre. Bom, mas o lado positivo é que bem aqui na frente tem uma vila NPC. Então é até mais perto ainda. Tá, agora é só ver o que esses miseráveis troca. Esse daqui... Troca a cenoura. Cara, perdi todas as minhas cenouras praticamente, mas consegui uma esmeralda. E mais uma vez eu vou voltar pra minha casa. Meu Deus, parece que isso não acaba nunca. Eu preciso só desequipar meu Omnitrix, no caso, né, porque senão não vai dar certo. Pronto, agora tô com meus dois Omnitrix. E eu consigo fazer o Omnitrix Supremo. Que é simplesmente o Omnitrix do Ben 10.000. Bom, eu acho que finalmente chegou a hora de testar o meu novo Omnitrix. E caraca, ele é igualzinho recalibrado. Só que, infelizmente, galera, eu não consigo me transformar em nenhum alien. Vocês já estão cansados de saber, mas a cada XP é um alien. Então, antes de eu me transformar em qualquer alien, eu tenho que conseguir XP. E ali na frente tem um Creeper. Cara, eu vou tentar derrotar aquele Creeper, porque derrotando aquele Creeper, eu já consigo direto ganhar esse XP. Tá, tem que tomar cuidado pra ele não explodir. Sai, não explode. Uh, consegui derrotar. E não peguei um XP, ô tristeza. Tá, mas aqui também tem um afogado. Eu vou tentar derrotar ele pra pegar esse 1 XP. Tá, mas esse daqui já é um bicho mais forte, cara. Nem me deu dano. E ufa, um de XP. E agora eu liberei o Fogo Fato. Sim, galera, o bom desse Omnitrix é que eu não perco a minha forma humana. Eu continuo com a forma humana, só que com os poderes, que nem eu tô com os poderes do Fogo Fato. Cara, isso eu realmente acho sensacional desse Omnitrix. Eu acho muito louco. E liberei aqui mais um alien. Que, no caso, foi o Gosma. Que é uma regeneração absurda. Bom, eu já tenho um Omnitrix de pró. Mas eu ainda não sou um pró. Eu não sou um pró, galera, porque esse Omnitrix aqui, ele tem simplesmente 33 ou 34 alienígenas. Eu só seria um pró se liberar todos esses aliens. Então eu tive a seguinte ideia. Alguns dias atrás, eu derrotei o Mutante Enderman. Que me deu muito olho de Ender. E que tal eu pegar esses olhos de Ender pra estar zerando o Minecraft? É, a ideia é melhor do que essa. Não tem. Bom, então partiu procurar esse Tente, né, meu amigo? Até porque eu vou até usando o Gosma, que me dá um pouquinho de velocidade. Na real, ele não me deu nada de velocidade. Então eu vou trocar de Omnitrix pra um que eu já tenho alguns aliens liberados. No caso, eu vou estar utilizando esse que eu tenho com o Macacarã, que eu posso simplesmente soltando teia. E vamos ir atrás agora desse portal do Tente. Bom, rapaziada, pelo que tudo indica, o portal do Tente tá nessa vila. Porque se eu jogo pra cá, o olho simplesmente vai para aqui. Mas se eu passo da vila... Aqui, vou dar um exemplo, eu vim aqui na última casa. Ó, o olho, ele já vai pra trás. Então eu acho que é realmente algum desses meios. Ó, vou até jogar mais um, porque eu vou tentar pegar a localização exata. Ah, é aqui, ó. É aqui. O problema é que minha picareta tá quase acabando. Cara, eu acho que eu vou ser esperto. Antes de eu ir pra lá, eu vou pegar um pouquinho de madeira emprestada aqui na casa dos villagers, né? Eu acho que eles não vão se importar se eu quebrar um pouquinho da casa deles. Ou talvez até vão. Mas vai ser por um bem maior, cara. Eu vou derrotar o Ender Dragon, que amedronta o mundo. E eu acabei de criar essa história. E agora, o que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou simplesmente pegar e vou fazer mais uma picareta e duas espadas. Agora é só lembrar onde o portal tá aqui. Isso daqui vai... Ah, tá bem aqui. E beleza, então. Já vou começar a descer. Que com certeza eu vou estar encontrando o negócio do Tente por aqui. Que eu nem sei o nome. Eu acho que é a estrutura, né? Eu vou estar encontrando a estrutura do Tente aqui pra baixo. Pô, galera. Quando eu falei que era pra baixo, coloca pra baixo. Porque olha o tamanho do túnel que eu cavei, cara. Minha picareta quase vive com a amarela. Bom, agora chegou a hora da gente estar procurando o portal do Tente. Já pensou que o quebre tava logo aqui? Nossa, ainda achei esse negócio aqui que é mó raro. Caraca, eu tô sortudo, hein? Tá, mas o que me interessa é eu conseguir achar o portal do Ender Dragon. Que é um baita trabalho. Bom, galera, estou aqui no Tente. E, cara, pra enfrentar o Ender Dragon, eu acho que uma cacarã vai ser bem útil. Porque eu posso ir voando literalmente. Voando não, né? Soltando teia aqui pra cima. É só eu, sei lá, tentar explodir isso. Ó, consigo explodir só com a teia também. Será que chega lá? Não chega, né? É, não chega, galera. Mas, bom. É só ir soltando teia. E agora é só sair quebrando aqui os cristais. Prontinho, rapaziada. Quebrei todos os cristais. Agora, o que eu vou fazer? Pra derrotar o Ender Dragon, eu vou simplesmente derrotar alguns Endermers que estão por aqui. Pra pegar mais XP, eu vou utilizar um alien que dê mais dano, né? Até porque eu vou estar contra o Macacarã aqui. Contra o Macacarã? Não, não. Usando o Macacarã aqui é tristeza, né, galera? Ui, eu ainda estou com o Minitrix errado. Calma, vou ter que derrotar esses dois Endermers. Pronto. E agora eu ativo o Minitrix certo. Beleza, peguei o Gosma. Vamos pegar o XP com o Minitrix. Boa, 3 de XP. E agora vamos estar tentando pegar mais XP, né? Até eu pegar um alien realmente muito poderoso. E esse bicho aqui, será que está muito XP? Ih, não deu nada de XP. Só a tristeza derrotar ele. Mas, beleza. Vou continuar batendo aqui nos Endermers. Prontinho, 5 de XP. Nossa, o Ender Dragon vindo aqui. Vixe, ele está loucão, galera. Tá, e agora eu consegui liberar mais aliens. No caso, o Cromático. Ih, cara, era esse que eu queria. Hernomossauro Supremo. Ou Crazy Supremo. Cara, com esse alien aqui, ele é meio lento. Mas olha o dano que eu dou no Ender Dragon. Se eu pegar a espada então ainda, filho, o meu dano, rapaz, vai ficar muito alto. Cadê esse Ender Dragon aqui, safado? Pilantra. Beleza, ele está jogando aqui uns negócios em mim. O único problema é que ele vem também como rasante, muito rápido. Mas vem, 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 Ender Dragon. Toma. Ah, só acertei só um. Caraca, quanta coisa tem aqui? Tá, só esperar o pilantrinha descer. Beleza, ele veio, já vai apanhar. Ih, derrotei o Ender Dragon. Meu Deus do céu, galera. Agora eu vou ganhar muito XP. Eu duvido eu ganhar menos do que 35 de XP, cara. Eu preciso ganhar pelo menos 35 de XP para liberar todos os aliens desse Omnitrix. Ó, já cheguei aqui no 30. 34. Nossa, 36 de XP. Cara, é muito XP, muito XP. Já vou passar de 50, mano. É mais do que o suficiente que eu tenho para liberar todos os aliens desse Omnitrix. Então, vamos embora. Agora que eu cheguei no nível 55, eu posso utilizar todos os aliens. Mas tem um alien especial que eu quero estar usando. Que, no caso, é esse daqui. O Alien X. Bom, mas antes de mostrar o poder do Alien X, é óbvio que teremos o nosso cantinho dos escritos. O primeiro escrito que vai aparecer no nosso cantinho dos escritos é o Rander, ou Reiter. Não sei falar, mas me perdoe. Que fez o desenho sensacional do Crazy 1007 usando o Omnitrix. E, cara, eu gostei muito do desenho. Até porque os detalhes dos olhos, camiseta, ficou muito massa. Então, muito obrigado pelo seu desenho, maninho. E o segundo escrito que vai estar aparecendo no nosso cantinho dos escritos é o Wesley Silva, que fez o Crazy 1007 com o Omnitrix e ainda me chamou de besta, cara. Meu Deus do céu. É, eu tô sem moral. Mas eu gostei muito do seu desenho, muito obrigado. E sejam bem-vindos ao nosso cantinho dos escritos. E vocês devem estar se perguntando. Crazy, como faz você participar do cantinho dos escritos? Essa resposta é bem fácil. Vai participar do cantinho dos escritos há duas formas. A primeira delas é você se tornando membro do canal. Que além de ganhar vários benefícios, como grupo exclusivo, vídeos antecipados e spoiler de série, você aparece em todos os cantinhos dos escritos. E a segunda forma é a mais fácil. Basta você me seguir no meu Instagram, que tá aparecendo aí na tela, nesse exato momento, e mandar qualquer tipo de desenho pro canal. Pode ser desenho feito no celular, Photoshop, Pixel Art, tudo. Qualquer desenho faz você entrar pro nosso cantinho dos escritos. Bom, e antes de voltar pro vídeo, vamos passar uma palavrinha. Mas o senhor é fiel. Eles o fortalecerá e o guardará de todo o mal. E agora que eu tô ouvindo barulho de algum mutante por aqui, né? Eu acho que eu tô ouvindo até passos. E dragão, meu Deus do céu. E outro cavalo. Meu Deus do céu. Osmar não teve filho, cara. Olha aqui, olha aqui o mutante aqui. Ah, miserável. Ele vai ter que conhecer o poder do Alien X. Meu Deus, quanta vida, galera. Quanta vida. Quanta força. Deixa eu ver se eu derroto o Creeper em um tapa só. Sai daqui. Toma, um tapa. Nossa, um tapa. Um tapa. Eu derrotei ele. Deixa eu ver no dragão. Nossa, mentira. Mano. Mano. É o Alien X, cara. Que que é isso? Toma. Nossa. Além de, ó. Posso fazer isso. Eu posso tacar fogo. Ai, não. Vou tacar fogo na minha casa, tá. Eu posso tacar poder. Ah, não. Mentira que eu fiz isso. Tá, não tem problema, não. Deixa eu derrotar esse bicho aqui. Nossa, galera. É. Eu me tornei um pró. E o resultado disso foi ter perdido a minha casa. Ô, Paulo. Você quer meu beater aí. Tem moral de construir minha casa aqui, por favor? Ah. Construir minha casa, mano. Fazer o quê, né? Não vou abrir o ralo. Finalmente, o meu novo protótipo do Omnitrix foi criado. E esse daqui é o Omnitrix, que vai trazer a paz mundial. A paz de todo o universo. E pra ter a paz, precisa acabar com os seres inferiores. Finalmente, o Kairnitrix está pronto. Eu vou mandar ele pro planeta Terra, pois eu sei que facilmente a humanidade irá se corromper com o poder desse Omnitrix. Bom, rapaziada, estamos em mais um dia aqui no nosso Mundo de Ben 10. O Yuki? Tá de roupa nova, né? Tá de bonita. Você gostou? Muito obrigado por ter me elogiado. Cara, como você me elogiou? Dá um presente aí pra você, ó. Obrigado. Você gostou? Mas é o seguinte, é... Tu pode me fazer um favor? Um favor? Claro que eu posso, meu parceiro. É o seguinte, faz um Omnitrix novo, chamado Kairnitrix, faz um favor. Kairnitrix? Mas esse Omnitrix é forte? É, é muito forte, é muito forte. Tem o All-in-X, tem muita coisa. Uh, tem o All-in-X aí, me empre... Ó, chama a minha atenção, hein? Mas hoje tudo foi o que? Até agora você não falou. Você é do bem ou você é do mal? É... Eu sou do bem. Você é do bem? Uhum. Então eu posso confiar em você, então, pra fazer esse Kairnitrix? Sim, pode, pode, pode. Fechou, então. Vou fazer esse Kairnitrix aí pra você. É nóis. Bom, então eu recebi uma missão nova do Fuyu, que no caso é fazer um novo Omnitrix chamado Kairnitrix. É de tudo a minha nova skin, que estilosa, tá? Tem até uma juju aqui na minha cabeça. Bom, mas atualmente aqui no nosso servidor do Bem 10, eu já tenho alguns Omnitrix. Bom, e como o Fuyu que falou, tem um novo Omnitrix chamado Kairnitrix, que é os Omnitrix da AU. Então talvez eu consiga até fazer esse Kairnitrix. Vamos ver aqui, ó, Kairnitrix, tá aqui, ó, Kairnitrix, não use. Cara, eu acho que o Fuyu que pediu pra fazer esse Omnitrix, porque tá com medo, tá escrito não use, mas eu não tenho medo. E pra fazer esse Kairnitrix, eu preciso de um Omnitrix normal, uma Estrela do Nether e várias Obsidias. O que complica, e pra eu conseguir a Estrela do Nether, eu tenho que derrotar um Wither. Bom, então vamos primeiramente fazer esse Omnitrix, né, que é o básico. Primeiro eu preciso fazer aqui um relógio, e esse relógio aqui é só eu transformar em um Omnitrix. E agora pra fazer o Kairnitrix, eu preciso de Obsidias e uma Estrela do Nether. Bom, como eu tenho 100% de todos esses Omnitrix que eu tenho liberado, eu vou me transformar aqui no Arraia Jato, que é o alien mais rápido aqui do Ben 10, e vou tentar achar Obsidia em uma caverna, que se eu não me engano é a maneira mais fácil de conseguir Obsidia. Nessa versão do Minecraft é em caverna. O problema é achar uma caverna grande o suficiente pra encontrar Obsidia. Eu acho que eu vou até pegar um alien que tem Night Vision, né, porque ficar aqui no escuro é meio complicado. Ó, e essa caverna aqui que eu encontrei, rapaziada, ela é realmente muito grande. E talvez eu até consiga mesmo achar Obsidia por aqui, porque eu já tô encontrando umas coisas bem doidas. Mas eu tive uma ideia melhor. E que tal eu mesmo fazer essa Obsidia? Cara, eu vou me transformar aqui num alien que tem visão noturna mesmo. Vou me transformar num Armatu, que no caso é o Terremoto. E ele tem Night Vision. Agora só me resta eu fazer Obsidia. Pra isso eu vou ter que vir aqui e eu faço um balde. Com esse balde eu pego essa água aqui e tento jogar aqui em cima. Pra transformar em Obsidia, será que... Hum, não deu certo, galera. Tudo virou pedra. Bom, então eu vou ter que encontrar um poço de lava pra tá conseguindo transformar em Obsidia. Tipo esse poço de lava aqui. Se eu só jogar água, vai tá tudo virando Obsidia. Porém, eu não tenho picareta de diamante pra pegar as Obsidias. Então eu vou fazer aqui mais uma crafting table. Me transformo no diamante. Crio um chão de diamante. Pego com a picareta de ferro. E agora é só eu fazer uma picareta de diamante. E pra pegar essas Obsidias eu vou tá usando o Armatu. Porque ele é o Terremoto, né? Se eu dar só um tapa, olha o que acontece, mano. Tipo, ele quebra tudo em um tapa, né? Até porque ele é o Terremoto. Então pra pegar essas Obsidias aqui, galera, vai ser uma coisa muito fácil. Tá, se eu não me engano, eu preciso de oito Obsidias. Peguei até a mais aqui. E agora a única coisa que tá faltando é a estrela do Nether. Então agora vai ser só entrar pro Nether. E eu preciso procurar uma torre. Que é onde nasce o Wither Esqueleto. Que é aqueles esqueletos que precisa pra fazer o Wither. Então já vamos virar mais uma vez o querido Arraia Jato. E com o voo do Arraia Jato, eu vou conseguir encontrar essas torres muito rápido, galera. Disso eu tenho certeza. Até porque o Arraia Jato é muito rápido. Se eu não encontrar rápido é porque não tem torre, né? A única explicação plausível. Ufa, encontrei uma Fortaleza do Nether. Que é onde nascem esses esqueletos que eu preciso. Nossa, e olha o tanto que tá vindo aqui. Meu Deus do céu. Tá, eu vou ter que virar um anem que seja forte. Tipo, o diamante. E vou ficar derrotando aqui esses esqueletos. Até eu conseguir pegar a cabeça deles. Olha, esses bichos ainda querem me acertar, mano. Olha que miseráveis. Mas o que me importa mesmo é só derrotar esses esqueletos. Então bora sair derrotando o máximo de esqueletos possível. Oh, peguei aqui uma cabeça, galera. Agora falta mais duas. Mas foi até que rápido. Então eu acho que eu consigo pegar rapidinho farmando aqui no Nether. Como eu precisava de mais duas cabeças de esqueletos. Eu comecei a derrotar todos os esqueletos da Fortaleza. Até que finalmente eu consegui. Ufa, galera. Finalmente consegui as três cabeças de esqueleto. Isso demorou um pouquinho, mas eu finalmente consegui. Na real, demorou muito. Mas agora é só vir aqui. Pego bastante dessa daqui. Se eu não me engano, eu acho que é cinco. Mas eu vou pegar seis. E sem nem perder muito tempo, eu acho que eu vou colocar o item aqui, galera. Porque como aqui é um lugar fechado, é muito mais fácil lutar contra o item aqui do que lutar contra o lugar aberto e ele sair voando, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mini-trick supremo aqui, que é o do Ben 10.000. E vou simplesmente virar o Alan X, que é muito poderoso. E eu vou enfrentar o Wither usando o Alan X, galera. Até porque é certeza que o Alan X derrota o Wither sem dificuldade em algumas. A pergunta é, o que o Alan X não derrota, né? Então beleza, vamos colocar aqui certinho as cabeças aqui de esqueleto. Prontinho, e nasceu o Wither. Bom, espero conseguir derrotar esse Wither em apenas um tapa, né? Vamos lá, Wither. Ele vai explodir. Explodiu. Ah, tomou. Nossa, galera. Pô, literalmente um tapa do Alan X acabou com o Wither, velho. Que sacanagem utilizar o Alan X pra enfrentar o Wither, mano. Que sacanagem, cara. Beleza, agora eu preciso disso daqui. E agora só me resta voltar pro meu mundo. Finalmente estou em casa. E agora que eu já tenho todos os itens, tá na hora de usar o Carnitrix. Na real, usar não, né? Fazer o Carnitrix porque nem ter ele eu tenho. Mas aqui no Carnitrix já até aparece aqui o Carnitrix e Carnitrix feito. Vamos guardar meu Minitrix e bora equipar ele. Mas peraí que antes de tudo teremos cantinho dos inscritos, galera. O momento que vocês tanto gostam e amam. E os dois primeiros inscritos que vão estar aparecendo aqui no cantinho dos inscritos é o Chatonildo e o Guenin. Que são membros aqui do canal e pediram pra aparecer no cantinho dos inscritos. Então sejam bem-vindos ao cantinho dos inscritos da nossa série de Bendex. Mas peraí que ainda tem mais inscritos. E agora teremos o Sérgio Gabriel, que fez esse desenho muito massa do Crazy 1007 com Omnitrix em seu pulso. Muito obrigado, Sérgio Gabriel, que eu gostei muito do seu desenho. E por último, mas não menos importante, teremos o Pietro Juan, que fez um desenho do Crazy Reverso, muito massa. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte do cantinho dos inscritos, que isso daqui deixa a nossa casa do Bendex cada vez mais bonita. E vocês devem estar se perguntando. Ah, Crazy, como faz você aparecer no cantinho dos inscritos? É muito fácil. Há duas formas de você aparecer no cantinho dos inscritos. A primeira delas é ser um membro do canal. Qualquer tipo de membro aparece em todos os cantinhos dos inscritos e também recebe vários outros benefícios, como grupo exclusivo no Discord, consegue assistir os vídeos antes de ir ao ar, spoilers de séries, modpacks e anopacks e muito mais. E a segunda forma é mandando alguma homenagem no canal. Pode ser desenho feito à mão, no Photoshop, celular e tudo. O que é importante é ser um desenho. Me segue aí no Instagram, que tá aparecendo aí na tela, e manda o seu desenho. Que desse jeito, você só tá aparecendo no cantinho dos inscritos. Não me esquece de seguir no Instagram, hein? Vou fazer vários conteúdos lá pelo Instagram. Bom, antes de tudo, vamos dar uma palavrinha pra vocês. Salmos 29, 11. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. Bom, agora podemos voltar com o vídeo. Agora que tudo está pronto, eu posso finalmente equipar o Carnitrix. E que Omnitrix sinistro, hein? O único problema é que eu ainda não consigo me transformar em nenhum alien do Carnitrix. Até porque aqui no nosso software de Ben 10, cada XP que eu ganhar é um alien do Omnitrix. Então eu acho que eu vou sair pra caçar alguma dungeon, algum dragão, pra conseguir algum XP pra estar usando o Carnitrix. Até porque eu tô muito ansioso pra ver a força desse Omnitrix. E aqui na minha frente tem uma dungeon... Oxi, eu me transformei! Rapaziada, eu me transformei sozinho e nem é eu que tô controlando esse alien. Se liga, galera, eu não tô nem com a minha mão no mouse e eu tô subindo pra cima sozinho. Caraca, que bizarro, cara. Eu não tô controlando um alien, mano. Além de ser um alien, tipo, totalmente feio, eu só consigo mudar a câmera. Que isso, galera? Mano, que Omnitrix bizarro, cara. Tá, mas pelo menos ele tem que ser forte pra eu conseguir derrotar esse esqueleto aqui, pra liberar mais alien. Mas caraca, mano. Bizarro do bizarro, galera. E ele não para de bater no esqueleto, cara. Pô, esse Omnitrix aqui é loucura, mano. Não sei se eu gostei, não sei se eu não gostei. Mas que ele tá arrebentando aqui esse esqueleto, ele tá, mano. Olha isso, cara. Yoshi, me destransformei. Caraca, galera, que bizarro esse Omnitrix, cara. Mas pelo menos eu consegui aqui vários XP, mano. Então talvez eu consiga usar mais aliens. Bom, agora é só seguir e sentir a minha casa, que já tá ali na frente. Ah, não, me transformei de novo. E mais uma vez, galera, eu não tô nem com a minha mão no mouse e nem no teclado. E o alien não para de se mover. Oxi, ele tá derrotando os villagers, cara. Não, 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 para com isso. Como assim, mano? O alienígena tá derrotando todo mundo, cara. Galera, não sou eu, olha isso, não sou eu. Eu não tô com a mão no teclado e no mouse, mano. Ele não para de derrotar os villagers. Que isso, galera? Eu acho que esse Omnitrix aqui não é do bem, não, mano. Que bizarro, cara. Mano, o que foi que o Fuyuk arrumou pra mim, mano? Nossa, eu quero me destransformar. E eu não consigo me destransformar, galera. E ele tá derrotando todos os villagers. Nossa, mano. Agora eu me destransformei. Agora que não tem mais villagers, eu me destransformei. Mano, eu preciso ir urgentemente pra vila, cara. O que que tá acontecendo? Esse Omnitrix aqui é muito bizarro, cara. E olha isso, eu tô flodando o botão aqui, ó. Ó, vocês vão ver. Eu tô flodando o botão pra ele soltar o Omnitrix, ó. E não sai o Omnitrix do meu braço, mano. Não sai. Ô, Fuyuk, o que que é o Omnitrix? É esse que você arrumou pra mim, cara. Só tem alien feio. Olha isso, cara. Eu fico me transformando, mano. Crazy. Mano, você não consegue me ouvir? Você não consegue me ouvir, cara? Que isso? Você não consegue me ouvir? Crazy, você não ajuda o bem, mano? Você vai atacar por quê? Cara, eu não controlo esse Omnitrix. Não, sai de perto, Crazy. Eu não controlo, eu não controlo. Mas, maluco, mano. O que é isso? Calma, fica longe, fica longe, fica longe. Toda vez que eu chego perto de alguma coisa, eu me transformo sem eu querer, cara. Calma aí, sem tu quiser. Sim, eu não tenho controle dos aliens. Eu simplesmente não consigo controlar eles. Mano, como que é isso, mano? Você que mandou eu fazer, mano. Eu não vou saber de responder. É que, mano, você viu um mano pra mim e disse pra pedir pra alguém pra fazer, mano. Deu pra pedir pra ti. Nossa, cara, que problema. E olha isso, eu não consigo nem tirar ele. Até apertando o botão, eu não consigo nem tirar ele. Calma, mano, não dá pra tirar? Não, não dá, cara. Oh, Crazy. Oh, Crazy. As pessoas têm que arrancar o teu braço, mano. Arrancar meu braço, tá maluco? Você não chega perto de mim, não chega perto de mim. Por favor, mano. Não chega perto de teu, mano. Não chega perto... Mano, toda vez que eu chego perto de alguém, eu me transformo, cara. Caraca, o Omnitrix do cara tem que tentar. Não! Que isso? Que isso? Eu me transformei. Vocês conseguem me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Nós perdemos o problema, mano. Isso é o Omnitrix do mal, mano. Amigos, amigos, vocês conseguem me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Explica melhor isso aqui, Fuyuki. Cara, como assim? Olha esse Elixir, que bicho feio. Faça um pouco da vida pra não explodir. Nossa, mano. E ele tá batendo nos meus amigos. Você vai ver se é perto do Crazy e ele se transforma num alien. Caraca. E eu vou você controlar, mano. Que bizarro, mano. Mas como que a gente tira isso dele, velho? Mano. Então, aí tá o problema, né? Acho que a gente vai ter que passar o facão no braço dele. E o Elixir tá vindo pra cima. Chega nele, chega nele. Nossa. Ai, meu Deus do céu, ele é muito forte. Que isso, velho. Mano, eu já tô no meu alien mais poderoso aqui. Eu tô com o Atômico X e eu espero conseguir fazer alguma coisa com ele. Nossa, mano. Eu tô no friagem, velho. Eu tô com o Atômico também. E o Mini Tricks bizarro, galera. Olha isso. Eu não tô com a mão no mouse. Ele tá paradão aqui. Por quê, mano? Meu Deus. Cara, será que ele tá consciente? Não, Gabi. Senão ele vai ficar cheio de fogo na batalha, velho. O importante é a gente salvar o Crazy aqui, Rinos. Aham. Crazy. O pior é que todos os meus amigos já estão aqui. Um tá com o Anen X aqui. Tá difícil. O outro também. Ele tá me dando muito dano, velho. Ele é muito forte. Galera, me para, por favor. E eles não me escutam. Cara, tem até, tem. Mas, tipo assim, eu não quero apelar pra opção de tirar o braço dele. Não. Se for necessário, faz isso. A gente vai ter que fazer isso. Que isso? Então, primeiramente, a gente vai ter que descarregar esse OmniTrix dele. Eu não sei como a gente vai fazer isso. Cara, ainda bem que tem o Gabi como amigo. Ele é um verde. Eu com o Alex, praticamente, né? Caraca, se apresse, hein, galera. Todo mundo descarrega o OmniTrix ao mesmo tempo. Galera, se apresse. Tira esse relógio de mim. Mano, não tenho a certeza, mas... Pior que eles não conseguem nem me ouvir, cara. E o relógio não para. E esse LX é muito feio. É, mas a gente tem que se afastar dele um pouco pra ativar o LX, né? Caraca, mano. Beleza, então. Eu acho que tá na hora da gente se transformar no LX. Vai, beleza. No caso, deixa eu me tornei. Virem aí, virem aí, virem aí. Tá. Ele tá indo simplesmente pro Gabi, que é o mais forte. Eu tô indo pro X. Meu Deus. Um LX ali. Outro LX aqui. Rapaziada, todos vocês têm um poder aí que... Caraca, três LX, velho. Nem um raio, velho. Bom, eu acho que serve. Vai, vai, vai. Todo mundo, todo mundo. Isso, isso. Vocês vão conseguir, vocês vão conseguir. Vai, tá. Vai, vai, Crazy. Vamos, boa. Galera, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos, 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 vamos. Fica longe, fica longe. O Omnitrix descarregou, cara. Mano, o que que tá acontecendo, velho? Esse Omnitrix é bizarro. É o Terrível Carnitrix, velho. Crazy, eu acho que... Bom, a única opção agora, então, vai ser tirar o seu braço, cara. Tirar o meu braço, cara? E depois disso, eu vou ficar só no cotoco? Crazy, ou você fica sem o braço, ou você vai ficar atacando a gente sem parar. Ai, cara, é sério? Cara, a gente não tem escolha. Então é, Gomer. Galera, eu acho que deu certo. Mano, tira esse Omnitrix de perto de mim, cara. Tira. Meu Deus, mano. Literalmente, o cara acabou virando cotoco, velho. Não, para de me zoar, cara. Ah, mano. Eu nunca mais quero saber de Carnitrix. Não, eu vou embora, eu vou embora, cara. Nunca mais na minha vida eu quero saber de Carnitrix. Ou o que esse relógio fez? Ele atacou meus amigos, se transformava sozinho, derrotou várias pessoas. E agora eu estou desse jeito. Ah, velho. Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor do Ben 10. Só que dessa vez, infelizmente, eu estou um pouco triste. Para quem não está entendendo nada, eu vou refrescar a memória de vocês. Para quem não se lembra, o meu amigo Fuyuki falou que tinha um novo Omnitrix chamado Carnitrix. E era um Omnitrix muito poderoso. Então eu consegui fazer o Carnitrix. Só que tinha um mini problema. Esse relógio é totalmente maluco. Eu não conseguia controlar o momento que eu ia me transformar. E muito menos controlar os aliens. E do nada, eu virava algum alienígena aleatório e começava a bater em todo mundo que estava pela frente. Até que todos os meus amigos se transformaram em Len X e conseguiram tirar o Carnitrix de mim. Mas, infelizmente, tem o preço. E o preço, bom, já dá para ver, né? Mas e se eu falar para vocês que tem uma forma de eu conseguir recuperar o meu braço? Mas para isso, eu vou precisar de uma ajuda. E a ajuda de quem eu estou falando mora bem ali na frente. Na casa mais feia do nosso servidor de Ben 10. Sim, galera. Nessa casa feia aqui... Ih, meu Deus. Cara, por que você está falando da minha casa aí, hein? Cara, eu não estou falando... Nossa, a casa é linda, maravilhosa. Mas assim, ô, Radix, é tipo assim. Eu já vi você aqui pelo servidor várias vezes com você com coisas tipo robóticas e etc, né? Tipo isso aqui, ó. Calma aí. Exatamente. Os poderes do Mutante Rex, como você pode ver, acrescenta tipo o seu braço, né? É, eu ganho bracinho, robô. Tem também a minha arma ou aquele espadinha, tá ligado? Ah, tô ligado. Eu não sei se você percebeu, né? Mas eu tô um pouco diferente, cara. Tá com o touco, né? Ah, para de me zoar, cara. Para de me zoar que isso daí não foi algo legal. Mas assim, você não tem uma forma, tipo, de eu recuperar o meu braço? Ter algum braço assim diferente e tal? Mas eu tentei um braço que eu posso te prestar, mas eu acho que pra você usar direto, eu teria que até achar um Omnitrix pra você fazer. Mas se eu usar esse braço aí por enquanto, é enemy que fica um braço robótico, né? Acho que fica, mano. Fica sim. Ô, você pode me emprestar então o seu braço robótico por enquanto? Qual Omnitrix eu posso fazer pra recuperar o meu braço? Pera aí que eu vou ali na craft table que eu tenho que olhar, não lembro o nome. Tá, crazy. Aqui, ó. Tá olhando aqui. O Omnitrix que você precisa fazer é o Omnitrix robô. E você vai te ajudar em fazer o que você precisa. O Omnitrix robô? Deixa eu ver como vai fazer ele. Nossa, é muito difícil de se fazer. Rijinks do céu. Ele vai ser do Omnitrix definitivo, cara. É, mas é o único jeito que você conseguir perder esse cotoquinho, hein? É verdade. Eu não tenho esmeralda e eu não tenho nada. Bom, você poderia me emprestar então um braço aí, ou esquerdo, alguma coisa? Ó, mano, eu vou te emprestar um óculos, tá? Um óculos? E daí você vai utilizar ele. É, daí você consegue usar o braço por enquanto. Eu quero ver. Ó, porque eu não consigo nem mexer esse meu braço, mano. Beleza? Uh, que da hora, mano. Eu ganhei um braço. Eu tenho um braço de novo. É, serve por enquanto, né? É, por enquanto serve. Então eu tenho que fazer o Omnitrix robô pra eu meio que ter um braço robótico, é isso? Isso, isso. Pô, beleza então, Rijinks. Tamo junto, muito obrigado. Bom, vocês não devem estar se lembrando de nada também, né? Mas os meus Omnitrix foram roubados. Até porque eu tinha um esconderijo secreto, que tinha vários e vários Omnitrix. E esse esconderijo foi invadido e eu perdi todos os meus Omnitrix. Na real, não é secreto, né? Se fosse secreto, ninguém tinha invadido. Bom, e atualmente eu tenho alguns Omnitrix, que é esse Omnitrix Supremo, Omnitrix Solo Leveling, Omnitrix Recalibrado, o Super Omnitrix do bem e do mal. Mas eu não consigo usar nenhum deles. Até porque, rapaziada, eu tô sem braço. Não sei se vocês perceberam isso. E se eu não tenho meu braço esquerdo, como é que eu vou colocar o meu Omnitrix? Não tem como, né? Então a missão de hoje é eu fazer o Omnitrix Robô pra ganhar o meu braço robótico. Tá, eu tô ouvindo barulho de mutante. Como eu não tenho Omnitrix pra me defender, é bom ficar aqui, só desse lado. Mas beleza. Pra fazer o Omnitrix Robô, eu preciso fazer esse Omnitrix, que no caso é o Omnitrix Definitivo, que se usa o Omnitrix Recalibrado, que eu já tenho, só que eu não tenho nada de esmeralda. Até se eu for vir aqui nos meus baús, eu não vou encontrar nada de esmeralda. Mas eu sei um lugar que eu possa conseguir esmeralda. No caso, seria nessa vila NPC, né? Mas, infelizmente, o Carnitrix meio que acabou com essa vila. Então eu vou aqui usar o modo voo, né? Que eu consigo utilizar. E vou sair em busca de outra vila NPC. Porque encontrando outra vila NPC, eu encontro uma nova forma de conseguir esmeralda aqui no servidor. E normalmente as trocas com os villagers são umas trocas bem de boa, cara. Então eu tenho quase certeza que eu vou conseguir pelo menos 8 esmeraldas. E aqui na frente eu já encontrei uma vila NPC. Eu só espero que esse meu braço aqui eu não assuste eles. E que tem alguns que trocam coisa por esmeralda. Ó, eles trocam batata por esmeralda. Tem muita batata na minha casa. Ih, eu tenho só batata assada, né? Mas na minha casa deve ter normal. E, é, esse aqui troca batata. Deixa eu ver se eu encontro um que seja mais de boa. Esse aqui troca beterraba. E esse troca papel. Uh, de papel é tranquilo, hein, galera? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar algumas canas de açúcar, né? Pra conseguir fazer papel. E com esse tanto de cana de açúcar eu acho que vai ser mais do que o suficiente. E aqui na minha plantação eu vou pegar algumas batatas. Só que ali tem um dragão. Espero que esse dragão não me ataque, né? Porque eu tô de boa. Ah, eu acho que é melhor já derrotar esse dragão, né? Vamos utilizar aqui o canhão do Mutante Rex. Espero que seja forte o suficiente pra derrotar esse dragão. Antes que eu tenha algum problema com ele. É, ele não tá atacando, então eu vou deixar ele, coitado. Deve ser um dragão do bem e eu atacando ele. Deixa ele aí, então. Ih, meu Deus do céu. Alguém derrotou ele. Mas beleza, então. Sem enrolações, vamos pegar o máximo de batata possível. Ó, replantei seis batatas aqui. Agora replantei oito. E vou levar esses um pouquinho mais de um pack comigo. Ufa, finalmente voltei pra vila. Vamos fazer aqui os papéis. Consegui trinta. E vamos agora ir atrás das esmeraldas. Consegui uma só esmeralda com ele. E espero que com fazendeira eu consiga mais. Aqui, ó. Fazendeira aqui. Ufa, ele troca trigo. Só que eu não tenho trigo, mano. Cadê o outro? Ih, se bem que eu vou ter trigo agora, hein, galera. Consegui mais uma esmeralda. Vamos lá que falta seis. Nossa, mas com esse tanto de trigo aqui eu nem precisava pegar batata, galera. Eu vou conseguir esmeralda só com o trigo aqui da vila. Agora falta só três, galera. Só três esmeraldas. Tá, vamos ver se esse daqui troca por batata mesmo. Só pra não desperdiçar essas batatas. Boa, troca por batata. Falta uma esmeralda. Então agora vai ser só o quê? Pegar mais um trigo. Ih, na real eu preciso pegar mais dois. Ih, perfeito, rapaziada. Já tenho oito esmeraldas. Vou fazer aqui o Omnitrix definitivo. E pra fazer o robô tá faltando só a redstone. Ah, não. Você não tá atacando. Você não tá atacando meu parceiro. Sai, sai, sai. Você não vai atacar meu parceiro, não. Você não vai atacar meu parceiro. Sai. Prontinho. Bom, mas como eu havia falando, ali em cima tem uma ilha. E naquela ilha sempre tem minérios. Então que eu encontre esmeralda, por favor. Vamos ver. Vixe, não tem nada. Essa ilha já foi explorada. Então eu vou atrás de encontrar outra ilha do céu. Porque com a ilha do céu eu posso estar encontrando esmeralda muito mais fácil do que entrar numa dungeon. Eu encontrei outra ilha do céu. E também foi explorada. É, tô vendo que caminho fácil não tem, né? Não importa se é ilha, se é dungeon, até mesmo trocando com village. Nenhum caminho é fácil. Se essa daqui não tiver, eu vou ficar muito... Ai, eu vou cair. Nossa, quase caí, véi. Tá, mas essa daqui tem que ter, no caso, redstone que eu quero. Uh, tem redstone. Eu tava falando esmeralda, mas a esmeralda eu já consegui, né? Bom, agora que eu já tenho tudo, eu posso estar retornando pra minha casa. E finalmente meu Omnitrix robô está feito. Chegou a hora de eu ver se esse Omnitrix aqui vai trazer o meu braço novamente. Trazer meu braço não, né? Mas pelo menos ter um braço robótico. Uou, galera! Se liga! Eu tô com um olho robô e dois braços mecânico, cara! E tem um braço que eu não tinha, agora eu tenho. E ele ficou meio verde. Nossa, com a cor do Omnitrix. Caraca, que da hora, velho! O único problema é que eu ainda não consigo me tornar herói. Até porque eu não tenho XP algum. E simplesmente o primeiro alien já é o Alien X. Cara, isso é muito interessante. Eu acho que esse 1 de XP eu consigo... Facinho, facinho, galera. Talvez derrotando só esses porquinhos que tá aqui eu consigo esse 1 de XP. Ou talvez não. Até porque o porco... Oh, dropou XP sim. Oxe, tem alguma coisa explodindo aqui. Tá, é uma coisa bem esquisita, mas estava explodindo aqui, cara. Como eu ainda não tenho Alien, é bom ficar em alerta. Vai saber a vida esteja sendo atacada mais uma vez, né? Ninguém sabe o mal que pode vir, né? E vamos lá. Ah, perfeito. 1 de XP. Agora eu já posso me transformar em um Alien. Mas antes de eu me transformar em um Alien, é bom eu falar com o Rajinx. Espero que ele esteja nessa casa feia dele. E eu acho que... É, não tem ninguém. Eu vou ficar aqui esperando até o momento que o Rajinx aparecer na casa dele. Ué, o que? O que eu tô fazendo aqui, mano? Ah, valeu aí. Você viu o que aconteceu com o meu braço? Ah, ó o bracinho, mano. Mas agora ficou o braço de musgo, hein? Ah, você gostou? Não, não, não. É do Omnitrix, cara. É verde do Omnitrix. Não, é braço de musgo. Nada disso. Mas, ó, Rajinx, muito obrigado por me emprestar aí. O Mutante Rex tá aí na sua mão novamente. Ah, voltou, mano? Voltou, cara. Tranquilado. Prometido, velho. Tranquilíssimo. E falando nisso, como a gente vai prender o Gabs, cara? Se ele for o ladrão, você vai ter que provar, né? Então, como eu vou falar agora. Já tô com tudo feito. Vem comigo, vem comigo aqui, ó. Vou até te mostrar aqui. Beleza, eu tô vindo aqui com você. Não gosto muito da cor verde. Por que não? Ah, mano, querendo ou não, eu vou te dizer. Eu estou meio nananã pra dizer, mas eu era do mal, né? Você era do mal? Eu acho que era. Vixe, e aí? Mas, como eu disse, o Gabs me traiu. Eu achava que ele era do meu amigo, né? Já que ele era do mal junto comigo, eu achava que ia ser uma parceria, né? Cara, tô até com medo de você, mano. Mas, eu tô nesse lado, assim, entre bem e mal, sabe? Um pé pra um lado, um pé pra outro. Cara, vem pro lado do time bem, cara, confia. Então, eu não sei o que vai acontecer. Mas aqui, a gente vem em next. Mas você já tem esse alien liberado? Já tenho sim, aqui, ó. Uh, contratempo. Tá, e o que você vai fazer agora? Vamos chamar uma reunião. Reunião? Aham, vou me marcar aqui agora. Perfeito, eu quero só ver o que você tá aprontando. Bom, rapaziada, eu chamei vocês aqui por uma coisa. Vocês sabem que eu fui acusado pelo Gabs de roubar o Crazy e o Matrix dele. Mas, eu vou contar uma coisa pra vocês que vocês não sabem. Eu sou vilão mesmo. Ixi, mano. Mas, a única coisa que eu não fiz foi roubar o Crazy. Eu não tinha feito nada de vilão ainda. Foi a única coisa que eu fiz foi ser vilão, mano. A única coisa é ganhar o bloquinho vermelho e falar que eu sou vilão. Só isso que eu fiz por enquanto. Olha aí, ó. Tá até caindo raio aí. O que vocês acham disso? Você viu? Mas, eu chamei vocês aqui na reunião pra outra coisa por enquanto. É mostrar pra vocês que eu não sou o culpado do roubo. E como é que você vai fazer isso? Eu vou fazer o roubo com isso aqui. Me atacando? Não, não, não. O cara bateu no Crazy. O contratempo. Tá. E agora que você tem o contratempo, o que você vai fazer, meu rei? Mano, eu vou voltar no passado. Voltar no passado? Aham, no momento que eu olhei e o Gabis roubando você. Cara, genial. Você apoia ele fazer isso ou foi o que rindo? Ah, eu apoio, velho. Vai que assim ele pode mostrar a verdade pra nós. E você? Não tivesse problemas. Então, o próprio Fuyuki perguntou, querendo ver aquele roxo que ele viu quando tá cara. Gente, que fez em quanto tempo. Eu fui pesquisar sobre isso e descobri que o quanto tempo consegue fazer essas coisas. Então, com isso, a gente vai voltar no tempo. Tem que todo mundo cuidar em mim agora, gente. Cara, interessante. Vamos fazer isso, então. É, rapaziada, esse é o tempo exato que eu tinha visto o Gabis roubando a casa do Crazy. Ô, fala... Ou você ali embaixo? Ô, ele não pode ver nós, né? Senão já era o futuro. Então, eu vou um pouquinho pra trás aí, ó. É verdade. Calma aí. É o tempo exato, então quer dizer que o Gabis logo, logo... O Gabis ali na minha casa. Então, olha aí na janelinha lá, ó. Que pilantra, cara. Ai, finalmente roubei todos aqueles homens de tricks, cara. Eu vou avazar aqui antes que ele volte. Caraca, gente, se você tá realmente... Mano, vamos voltar pro futuro. E vamos prender esse cara. Pro futuro não, né? Pro presente. Então vem aqui de novo, rapaziada. Pô, se comprovou que o Gabis roubou, o que vocês acham da gente prender ele? Cara, eu concordo em prender ele em alguma prisão. Eu achei que ele ia vir pra reunião. Então, eu já fiz uma prisão, cara. Fiz? Como assim? Eu já fiz uma prisão. Vamos chamar ele que eu levo vocês pra lá. Pode ser? Tá pra me prender, né? Quer que eu chamei ele? Não, não. Chama aí, chama aí, Rinos. Eu acho que ele confia mais em você. Fala pro Gabis vir aqui no meio da vila. Pronto, já chamei ele. Será que ele vem? Agora é só esperar, hein? Eu vou até ficar aqui um pouco escondido pra ele não desconfiar, né? Rinos, acho que é só você, hein, mano? Qualquer coisa eu tenho um além que prende aqui. Uh, sério? Você tem um além que prende? Caraca, a nossa equipe tá perfeita. É só esperar ele então. Olha, ele tá vindo ali, ele tá vindo ali. Então, então, só espera. Oi, Rinos. Opa, Gabis. Tudo bem, cara? Tudo bem. O que você quer comigo? Parada aí, meu parceiro. Meu Deus! Eu destruí a cara! Vila! 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 Fica parado, fica parado. Parado, eu tô com a LX, eu tô com a LX. Ô, Fuyuki, eu prometo que eu construo sua casa, cara. É sério. Mas, ô, Gabis, você roubou meus Omnitrix, cara. Cara, não roubei nada, não. O Raijinx voltou no tempo e provou pra todo mundo que você roubou minha casa. Você tem provas? Provou, ele voltou no tempo. Não, eu tô esperando se você tem provas aí contigo. Ô, Fuyuki. Você tem provas? Fuyuki, faz aquilo que você falou que ia fazer, cara. Ok. Você afasta um pouco, gente. Você afasta um pouco. Ai, que nojo! Você já tá ligando de mim. Não, ele perdeu todo mundo. Mas, enfim, enfim, você vai querer ir ou você vai querer conhecer a língua do Fuyuki? Isso aí, rapaz, vamos embora. Então vamos, vem, vem, vem que você vai vir pra cá, ó. A sua, cara, a sua prisão está aqui. Você roubou meus Omnitrix, a gente viu. Eu não roubei nada, velho. Cara, vamos aí, Gabis, vai. Fico crazy, antes ele devolva, né? É mesmo, devolve meus relógios aí. Cara, você te fala que eu vendi todos os seus Omnitrix por dinheiro. Você vendeu? Eu vendi. Então, pelo menos ele assumiu agora que ele roubou, né? Vamos aí. Não roubei nada não, não roubei nada não, não tá maluco? Vai, 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 vai. Não deixe ele escapar, gente. Não, ele vai seguir. Ele não é doido de correr. Bom, Gabis, aqui é a sua prisão. Aonde você vai ficar preso, cara? A minha prisão? Mas eu não fiz nada, cara. Você já assumiu que eu roubou meus Omnitrix? Ele não fez isso, Fuyuki? Eu fiz, eu fiz. Ele destruiu sua casa, Fuyuki. Foi sem querer. Eu vou construir de volta, cara, eu prometo. É complicado. Então, Gabis, você vai ter que aceitar, mano. Ah, cara, e o que vamos fazer? Pisa aqui. Calma aí, olha o dragão lá. Aonde o dragão? Ô, mentiroso, volta aí, volta aí, volta aí, volta aí. Eu tô com o Olen X. Eu tô com o Olen X. Ai, ai, a linguinha. Ai, credo, que nojo. Enfim, alguém tem uma arma tua aí, rápido? Ai, meu Deus. Ó, pisa aqui, Gabis, pisa aqui. Ai, meu Deus. Fica aqui em cima, mano. Bom, agora que o Gabis obedeceu e tá aqui, pode quebrar aí, Fuyuki. Vai, eu vou até ajudar aqui, ó. Não, ô, você vai conhecer a língua... Isso, 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 isso. Agora, Gabis, que você caiu aí com os poderes do Olen X, eu limpo seu inventário. Tá, ô, seu ladrão. Boa sorte pra sair, cara. Bom, Gabis, eu sei que de alguma forma... Ô, não me atrapalha não, por favor. Ô, de outra. Tô falando, tô falando com a minha amiga. Calma aí, você ia conseguir sair da prisão. Então, tem vários e vários puzzles e boa sorte pra passar de todos eles. Deixa esse louco aí, deixa esse louco aí. Deixa eu ver. É, o cara tá conversando com uma galinha. É, é. Tá louco, né? Ô, 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 Fuyuki, eu prometo que eu vou construir sua casa de volta. Você me perdoa? Nós vai se vingar, né? Eu vou construir sim, né? Ó, vou até te pagar, ó. Ó, ó. Você vê que eu não tô zoando. Nós vai se vingar, né, amiga galinha? Vamos entrar lá, vamos. Tá aí, um presente. Só ignora o Gabis. Bom, galera, você gostou? Já tá aí, mas... Ah, mano, eu vou embora. Tudo que eu faço, nada tá bom. É, tem tudo. Bom, galera, já aprendemos o Gabis e eu consegui o meu braço. Mas uma coisa que tá me intrigando é que eu quero tá testando a força desse Alien X. Eu quero tá testando todo o poder e mostrar pra vocês o quão absurdo é o Alien X. Mas, antes de tudo, teremos o nosso cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai tá aparecendo no nosso cantinho dos inscritos de hoje é o Miguel Bayer. Que, além de ser membro do canal, ele também fez esse desenho do Crazy usando Omnitrix. E tá na hora de virar herói. Muito obrigado, Baninho. Eu gostei muito do seu desenho. E obrigado mais uma vez por ser membro do canal. Então, seja bem-vindo ao nosso cantinho dos inscritos. E o segundo inscrito que vai tá aparecendo no nosso cantinho dos inscritos é o Heitor. Que fez dois desenhos. Um deles é o Crazy se transformado em bala de canhão. Que ficou muito da hora. E o outro é o Crazy se transformado no quatro braços. Então, muito obrigado, Heitor, pelo seu desenho. Eu gostei muito. E o último inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos de hoje é o Davi Miguel. Que fez esse desenho muito massa. Com o Crazy 1007 com Omnitrix no pulso e vários aliens em volta. Então, muito obrigado, Maninho, por ter aparecido aqui no cantinho dos inscritos. Você mandou o desenho que eu gostei muito de todos vocês. E vocês, nesse exato momento, devem estar se perguntando. Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? Meu jovem, a resposta é muito fácil e simples. Há duas formas de você aparecer no cantinho dos inscritos aqui do canal. A primeira delas é ser no membro do canal. Qualquer tipo de membro aparece em todos os cantinhos dos inscritos e tem uma placa exclusiva. Fora que recebe vários outros benefícios. Como as addons e os mods que eu faço nas minhas séries, vídeos antecipados e até mesmo um grupo exclusivo no Discord. Então, confira o modo membro que é o primeiro link aí na descrição. E a segunda forma de aparecer no cantinho dos inscritos é mais fácil ainda. Basta você me seguir no Instagram que tá aparecendo na tela nesse exato momento e mandar qualquer tipo de desenho pro canal. Pode ser um desenho feito à mão, uma pixel art, um desenho feito pelo celular, Photoshop, qualquer coisa. O importante é ter um desenho aqui pro canal. E também me seguir no Instagram. Segue lá no Instagram que eu vou fazer vários conteúdos exclusivos pro Instagram. Se você ainda não seguiu, segue lá, hein? Tô te esperando. E antes de testar a força do Alenx, eu vou passar uma palavrinha pra vocês. Quem não ama é porque não conhece Deus. Porque Deus é o amor. Bom, não teria nada melhor do que explorar uma dungeon rank S pra testar o poder do Alenx. Então vocês sabem que horas são, né? Tá na hora de virar herói. Bom, eu sei que esse Alenx não é o mais poderoso de todos. Mas eu quero estar muito testando a força dele. Aqui já tem um mutante. Toma. Nossa, um tapa eu já derrubei ele. E pelo que eu vi, eu acho que tem outro mutante aqui. Que tem vários Creepers. Então deve ser um mutante Creeper. Vamos derrotar aqui esses Creepers. E vamos lá. Vem mutante, vem mutante. Tomou. Nossa, é um tapa, cara. É literalmente um tapa. Cara, mas eu tô ouvindo barulho de... Ah, tá aqui então o mutante Creeper. Será que só a explosão me machuca? Deixa eu ver. Não, nem machuca. Cara, o Alenx... É, o Alenx, né? O Alenx é surreal de forte, mano. Derrotei aqui o primeiro mutante. Já ganhei 16 de XP. E tá explodindo aí, pilantrinha. Vai tomar só uma. Tomou. Só uma. Será que a explosão dele machuca o Alenx? Machuca nada, cara. Explode aí de novo. Que isso? Foi derrotado em dois tapas, mano. É, galera. Essa é a força do Alenx, cara. O Alenx é muito bizarro de forte. E eu consegui 19 de XP. Nossa, consegui muito ouro. Eu não vou jogar fora aqui não, mano. Que isso? Tava jogando tudo fora. Vou guardar pra mim. Bom, mas com agora esses 19 de XP, eu liberei todos os aliens desse Omnitrix. Eu quero mostrar cada um deles, né? O Besta, que tem esse braço robótico. O Friagem, que tem a perna robótica. Que da hora. O Cromático, que já é meio robótico, ficou mais ainda. O Eco Eco. Caraca, o Eco Eco ficou muito da hora, galera. Olha o Eco Eco. Tem também o Feedback. O Feedback ficou insano, hein? Olha, ficou com o olho metade vermelho, mano. Ficou bem parecido com o da minha skin, cara. Tem o Grava Attack, que é bem feio. O Ernomossauro, que é bem da hora. Nossa, o designer do Ernomossauro ficou muito lindo. O Gigante, que também ficou bem da hora. E por último, o XLR8. Mas o mais importante foi que eu consegui usar os poderes do Alien X. Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10. E bom, galera, eu ouvi dizer que chegou um novo Omnitrix. Então eu tô muito ansioso pra testar o poder dele. Só que, oxi, tem pessoa que eu nunca vi aqui no servidor, hein? O Ebert tá perdido por aqui. Deixa eu tentar falar com ele. Opa, meu mano, tá vendo a lojinha aí? Opa, então, eu tava vindo falar com o Ben 10.000 aqui. E que crazy, o que aconteceu, velho? Cara, infelizmente o Shaqetrix... Não, Shaqetrix não, né? O Carnetrix me pegou. Eu saí do controle e os caras tiveram que tirar ele de mim, tá ligado? Ai, meu Deus, velho. Nisso, nessa brincadeira aí, você perdeu um braço e um olho. Não, o olho não. Só o braço, ó. Porque o meu olho é só pra ficar estiloso, viu? Ah, ah, tá, entendi, velho. É o crazy robótico, né, mano? Só que assim... Ô, Herbert, o que você tá fazendo no servidor de Ben 10, cara? Mano, eu tava olhando ali, tava sem nada pra jogar. Eu vi vocês jogando e eu entrei. Ai, mais um, cara. Você acredita que recentemente a Malu veio desse mesmo jeito? Sério? Caraca, mas... Quem que é Malu? A Malu é minha amiga, mano. Minha parceira e companheira. Mora ali naquela casa ali que a gente construiu ontem. Que trem feia ali? Que barra que dá ali. Mano, trem feia. A gente ficou até meia-noite e quarenta. Alô, cara. Desculpa, mano. Tá, tá, tá. Desculpa, desculpa. Faria melhor, faria melhor. Mas eu duvido você fazer uma casa melhor do que a dela. Pô, você vai ver minha fazendona, filho. Não, eu quero ver. Assim, ô, Herbert, já que você tá aqui recentemente aqui no nosso mundo de Ben 10, seu primeiro dia, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Manda bala. Não, antes de te explicar. Aqui no nosso servidor tem o time Ben e o time do mal. Eu quero saber qual é o seu time. Bom, ainda não decidi não, velho. Sei lá. Eu quero ganhar dinheiro. Meu objetivo agora é ganhar dinheiro, mano. Cara... Eu tô sem nada. Ô, Herbert, todo mundo vem pré-definido com o time. Você e a Malu não. Eu não vim pré-definido? Como? Caraca, velho. É, normalmente você pega já o seu time, só que pelo visto a Malu não vem e você também não. Então você não sabe qual time você vai ser? Eu não faço ideia. Será que, tipo, eu posso escolher, então? Cara, ó, isso eu vou falar pra você. Eu sei de um vilão só, que no caso é o Gabs. Tanto que ele tá preso porque ele me roubou. Eita, então o único vilão... Pô, então não me resta muito... Não, se bem que eu posso virar vilão pra ter vilão. Não, não, não. Enfim, eu não falei nada, não. É que os outros ainda não se revelaram, né? Mas pelo visto tem mais dois vilões por aí. Ah, entendi, entendi. Interessante, interessante. Mas enfim, qual que é a boa aqui que você tava explicando? É que, tipo assim, você pensa em ser o quê, né? O que você quer ser aqui no nosso servidor primeiramente? Rico. Então tá, mas qual é o seu trabalho? Eu ainda não tenho, não tenho não, mas eu garanto que eu vou ficar rico. Cara, então... Falando nisso, não tem nada aí pra, né? Mano, eu tenho... Uma coisa que eu posso fazer pra ganhar as moedinhas. Então você faz qualquer coisa por dinheiro? Rapaz, qualquer coisa, mano. Pegue na minha pomba! Deve destruir que é barraco velho feio ali ou construir aí de novo. Não, não, ó. Vem aqui, vem aqui. Aqui era a casa do Fuyuki, o outro morador aqui da vila. Só que eu virei o Alan X bem na casa dele e explodiu tudo. Que isso? Foi sem querer, cara. Foi sem querer. Caraca, e você é um herói? Eu sou um herói, cara. Eu faço serviços, tipo, de heróis em troca de dinheiro. Nossa, não acredito não, hein? Mano, foi sem querer, cara. Mas, assim, mano... É que, tipo assim, foi pra prender o Gabs. Então foi um necessário. Quanto você cobra pra construir a casa do Fuyuki novamente pra mim? Mano, trezentão. Trezentos? Porque eu vou ter que ir atrás do material. Vou ter que construir do jeito que tava. Demora tempo, esforço e sabe como é que é, né? Tempo e dinheiro, meu amigo. Tá caro. Dizendo e cinquenta, pode ser? Tá, só pra mim ter alguma coisinha de cima de dinheiro. Isso é beleza, aceito. Não acostuma, não. Não, não, beleza. Então, ó, vou aqui pegar aqui o seu dinheiro. Ó, e tá na mão, ó. Duas notas de cem dólar e uma nota de cinquenta dólar. Beleza, mano. É isso aí, foi bom fazer um negócio com você. Mano, já, já isso aqui vai estar construindo. Ô, demorou. E como você tá começando hoje, eu quero fazer um novo hominitrix. Eu posso testar a força dele com você depois? Ah, então. Pode, mas eu vou querer alguma coisa em calca. Nossa, cara, mas tudo você cobra dinheiro, mano. Oi, eu falei, vou ficar rico, meu nobre. Ah, experiência? Você não quer ver se você tá forte, não? Pô, não. Quero ficar rico. Demorou, então. Depois eu falo contigo. É nóis. Sim, galera. Vocês não ouviram errado. Hoje chegou um novo hominitrix aqui no nosso servidor de Ben 10. Eu quero estar fazendo e testando ele. E tu quer dizer que temos uma nova missão? Que, no caso, é fazer o novo hominitrix. E o hominitrix que eu estou falando é simplesmente o shaquetrix. Que se faz com o hominitrix normal, vários pó de redstone e uma maçã dourada. Eu acho que o hominitrix normal eu não tenho. Vamos até conferir aqui. É, e eu realmente não tenho o hominitrix normal. Pelo que eu tô vendo, eu também não tenho minério, cara. Será que eu tenho minério aqui nos meus baús, mano? Ó, aqui eu tenho um pouquinho de ouro, redstone e também esmeralda. Talvez eu já consiga fazer o hominitrix inicial. Porque eu tenho que fazer um relógio. E com esse relógio eu faço o hominitrix inicial. Agora, pra fazer o shaquetrix, eu preciso de bastante redstone e de uma maçã dourada. Bom, primeiro eu vou atrás da maçã dourada, que é o mais fácil de conseguir. Eu tenho uma estratégia muito boa pra tá conseguindo maçã aqui no Minecraft, galera. Que no caso, é só eu quebrar aqui todas as madeiras de uma árvore. E eu fico esperando pra ver se eu dropa maçã. Eu acho que assim é a forma mais rápida de encontrar uma maçã. Então eu vou quebrar de algumas árvores que tem aqui nesse bioma de floresta, né? Que é essas árvores que dropa maçã. E vamos ver se eu tenho a sorte de conseguir pegar uma maçã. Tá, eu só espero que o pilantrinha do Herbert não roube minha maçã. Ele tá com uma beterraba na mão. Eu já achei que seria uma maçã, mas é uma beterraba. Tá aqui esperando mesmo nascer a maçã. Ufa, rapaziadinha. Finalmente dropou a maçã. Tive que quebrar muitas e muitas árvores. E esperar até que por um tempinho. Não foi muito tempo, mas foi um tempinho. E eu consegui pegar essa maçã aqui. Já que eu quebrei essa árvore. Quebrei aquela dali. Outra árvore que tinha aqui. E se eu não me engano, foi mais duas árvores aqui em cima. Foi essa árvore aqui. E essa árvore aqui também. Ou seja, eu quebrei várias árvores pra pegar apenas uma maçã. Mas essa maçã vai ser bem útil, né? Então eu não vou nem reclamar. Até porque eu já vou vir aqui, ó. Faço uma maçã dourada. E pra fazer o check-tricks, tá faltando apenas as redstone. Mas eu sei aonde eu posso conseguir redstone. Vou desabilitar aqui meu Omnitrix. E eu vou trocar pelo Omnitrix definitivo. E vou ir atrás das redstone com o Arraia Jato. Que no caso é o herói mais rápido do Omnitrix. Então eu vou conseguir achar uma dungeon que não foi explorada bem rapidinho. E esse navio abandonado pode ser um ótimo lugar. Onde eu consigo achar alguns minérios, né? Até porque navio sempre tem minério. Meu Deus, tem um monte de bicho aqui, cara. E os bichos ainda estão vindo pra cima de mim. Será que eles são fortes? Ah, nem é tão forte assim não, mano. Dá pra derrotar numa boa. Mas eu acho que esses bichos é o suficiente pra expulsar alguns marinheiros, né? Até porque aqui não tem nenhum marinheiro. Ou pirata, né? Ou pirata ou marinheiro. Mas beleza, consegui derrotar aqui alguns. E eu já vi que aqui tem um baú. E nesse baú tem bússola e livros. Não é tão útil. Mas papel sempre é útil pra trocar com o Villard. E aqui embaixo tem outro andar. Deve ser onde eles deixam os tesouros. Uh, ó. Aqui tem duas redstone. Tem bastante esmeralda e alguns ferros. Vou pegar tudo. E aqui também tem outro lugar. E nesse lugar, ó. Tem mais redstone. Só que aqui não tem esmeralda. Aqui é muito útil ter esmeralda. Mas eu vou me contentar apenas com esses papel, redstone. E também um pouquinho de ferro. É, eu acho que não tem mais nada nesse navio. E eu consegui... Caraca, eu consegui um total de 32 redstone, galera. Eu não esperava que ia ser tudo isso não, mano. Agora eu só tô tentando sair daqui que tá difícil. Aê, consegui sair. E eu acho que não tem mais nada pra explorar mesmo nesse navio. Então partiu voltar pra minha casa. Estou em casa. Finalmente. Rápido como um jato. Até porque eu sou o Arraia Jato. E eu assumo que essa piada aqui foi totalmente sem graça. Mas agora, com todos esses itens, eu consigo simplesmente fazer o Shaquetrix. Então eu tenho um novo Omnitrix aqui na minha mão. Omnitrix que chegou hoje no servidor. Vamos estar guardando aqui, né, os meus Omnitrix antigos. E agora é só estar equipando o nosso Shaquetrix. Porém, eu não consigo virar nenhum alienígena ainda. Até porque aqui no nosso servidor de PNDRs, a cada XP é um alien. E no caso do Shaquetrix, não é bem virar. Vocês vão entender a história desse Omnitrix. Beleza, então. Agora eu vou tentar encontrar alguns mobs que esteja tranquilo de eu derrotar sem ter nenhum alien. Pra conseguir esse um de XP. Pra eu já conseguir usar o meu Shaquetrix. Mas como tá de dia, galera, não tá nascendo nenhum mob. E depois que eu usei o Alien X, eu meio que expulsei todos os mutantes e os dragões da vila. Então vai ser difícil encontrar algum mutante andando por aqui. Eu vou derrotar essas ovelhas mesmo. E mesmo assim não é necessário pra eu pegar um de XP. Mas eu acho que só derrotando essas vaquinhas aqui já é necessário pra eu pegar um de XP. Vamos ver. E prontinho. Um de XP. Agora eu simplesmente posso usar o Shaquetrix. E o primeiro alien é o Quatro Braços, galera. E como vocês podem ver, eu não me transformo num alien. Sim, eu invoco um alien. Até porque o Azimuth fez esse relógio porque as raças estavam sendo extintas. Então ele meio que guardou algumas raças no relógio pra não entrar em extinção. E ao invés de eu me transformar, esses aliens meio que fazem o que eu mando. Então tipo assim, aqui na frente tinha um Creeper. Na real tem dois Creepers. Eu vou tentar bater aqui neles pra ver se o Quatro Braços vai pra cima. Vai, vai, vai pra cima, Quatro Braços. Não, o Quatro Braços me defende, cara. Calma aí, tá vindo. Vai, 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 vai. Defende, defende. Bate no bicho, o Quatro Braços. Caraca, será que não funciona com mob só com player, galera? Nossa, o Quatro Braços nem me defendeu. Cara, não é possível que não funcione com mob, galera. Tem que funcionar com mob. Se funcionar só com player é legal, mas ao mesmo tempo é meio paia. Ó, vou bater aqui nesse camelo só pra ver se vai dar certo. Não sei nem se isso daqui é um camelo. Vamos ver se vai pra cima. Vai. Uh, derrotou. Você viu isso? Você viu isso? O Quatro Braços foi pra cima. Caraca, então realmente funciona. Bom, já que tá funcionando, eu acho que eu vou tentar derrotar um bicho mais forte. Derrotando um bicho mais forte, eu ganho mais XP. Ganhando mais XP, eu ganho mais aliens. E eu conheço um lugar perfeito onde eu posso estar encontrando alguns mobs mais fortes. Que no caso é nessa floresta aqui. Até porque essa floresta tá infetada de mobs. Tudo isso porque dizem que aqui nessa floresta tá morando um bruxo. Será que aquele dali é o bruxo? Mano, ele é do bem ou é do mal? Vamos ver se ele me ataca. Ih, eu acho que ele é do bem. Cara, não tô... Ah, ele é um trocador. Cara, se ele é do bem, por que tá cheio de bicho aqui? Esses bichos não vão me atacar não, né? Eu acho que não. Mas, ó, ali tem um orc. E aqui eu tô ouvindo outro barulho. Tem outro orc. Caraca, tem dois orcs aqui, galera. Bom, então eu já vou chamar aqui o Quatro Braços. E será que o Quatro Braços bate nesse orc? Mano, se eu caí ali embaixo com o orc, não vai dar muito certo não. Então eu vou tentar pegar aqui bastante bloco. Bate no orc. E se esconde, e se esconde. Vai, Quatro Braços. Você vai ter que salvar a pa... Quatro Braços vai bater no orc? Eu acho que ele tá indo. Eu acho que ele tá indo. Não, não desiste. Aê, tá lutando. Quatro Braços tá batendo. Não, não desiste. Eu acho que tem que bater os dois ao mesmo tempo. Isso, isso, Quatro Braços. Bate no orc, bate no orc. Mano, se esse orc me derrotar quatro braços, eu vou ficar muito bravo com você, véi. Uou, boa. Derrotou aqui o orc. E ganhei dois de XP. Então agora eu posso tomar também o chama. E olha aqui o orc ali lutando lá em cima. Não, não vai pegar mais XP não. Então, caraca, eu vou tentar defender ali aquele cara que ele é bonzinho. E agora eu tenho dois aliens pelo menos. Para, orc. Boa, boa. Caiu aqui embaixo. Nossa, olha o chama atacando o poder. Caraca, o chama é muito roubado, galera. Só o Quatro Braços que é meio ruim. Por isso que ele é o primeiro alien. Mas o chama é muito roubado, velho. Caraca, moleque. Ô, tô louco pra... Cadê o... Ô, eu tô louco pra testar isso daqui com algum mutante, cara. E eu acho que eu sei onde eu posso encontrar o mutante. Será que eu tô sendo atacado? Não, tô sendo atacado, não. Cara, será que dois aliens é capaz de derrotar um mutante? Mano, eu acho que não, cara. Eu acho que não. Mas se derrotar, vai ser muito insano. Bom, galera. Aqui na frente tem uma ilha. E nessa ilha, normalmente, nascem alguns mutantes. Principalmente de Drawnert, né? Não sei nem falar o nome, mas é isso. Bom, como é um mutante, né? Eu acho que é bom eu me prevenir. Eu vou fazer uma armadura, né, galera? Já que eu não tenho poder pra lutar, vou fazer simplesmente uma armadura. É, pelo menos eu fico defendido. Defendido é triste, né? Pelo menos eu fico protegido. E eu vou aproveitar também e vou fazer um escudo. Pronto, fiz um escudo. E agora eu posso explorar pra ver se aqui vai ter algum mutante. ou algo assim do tipo. E tem ali na frente. Caraca, galera. Vocês viram isso, né? Então vai. Já chama aqui os dois. Ih, já tá até atacando. Mano, eu sem vidas. Não sei se eu consigo me defender aqui do mutante, não. Vai. Usa o escudo. Boa. Mano, eu vou ter que ficar aqui na base do escudo. Ai. É, galera. Tem que ser na base do escudo. Sai de perto de mim. Nossa, olha lá. Olha lá os bichos. Olha lá os bichos. Nossa, o chama é muito cabuloso, cara. O chama é muito cabuloso, velho. O quatro braços não é tão bom, não. Mas o chama, olha isso. Vai, chama. Eu confio que você vai conseguir derrotar esse bicho. Vamos, quatro braços. Bate nele também, por favor. Vai, quatro braços. Ai, o chama foi derrotado. Tá, agora tem que ser ligeiro, então. Vai, outro chama. Vai, outro quatro braços. Vou comer pra regenerar a vida. Cara, na prática, esse relógio não é tão bom assim, não, mano. Mas eu quero ver se se eu liberar outros aliens, ele vai ser bom. Cadê? Cadê esse mutante? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Nossa, pior que ele tá chamando um monte de bicho. Beleza? Vai, 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 chama. Isso. Cara, o chama tá representando, velho. O quatro braços tá fraquinho. Olha lá, olha lá. Agora, só porque eu falei que o quatro braços tá batendo. Isso aí, quatro braços. Vai lutando aí, quatro braços. Me ajuda aí. Beleza? Derrubamos uma vez. Deixa eu tentar pegar mais XP aqui. E beleza, eu consegui pegar mais quatro de XP. Então eu chamo o XLR8 e também o fantasmático. Caraca, eu tô fazendo aqui uma gank de... Que isso? Olha isso. Eu tô fazendo literalmente uma gank de alienígena pra derrotar os bichos pra mim, cara. Eu não preciso mais nem lutar. E é só o quatro braços que não ataca. Porque, ó, o fantasmático e o chama tá atacando muito ele. Vamos, vamos. Vai, derrota ele. Vai lá, vai lá, fantasmático. Não deixa só o quatro braços aqui, não. Beleza? Derrubou mais uma vez. E ele tem só mais uma vida. Eu acho que o chama vai conseguir derrotar ele sozinho. Vai, chama. Mano, se o chama derrotar ele sozinho, eu vou falar que é o melhor alien. Ih, o chama foi de base. Agora complicou. Mas será que ele vai pelo fogo do chama? E ele não vai. Vou ter que correr. Corre, 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 corre. Os quatro braços ainda tá vivo, cara. Esse quatro braços aqui, ele é bem ruizinho, galera. Vou fazer a mesma estratégia. Coloca aqui os quatro aliens que eu liberei. E eu vou mostrar uma coisa que vocês não sabiam. Eu posso simplesmente subir em cima do XLR8. Caraca, que coisa pelona. Eu coloco aqui o escudo. Vou subir em cima do XLR8. E ele é bem rápido. E eu já vou tentar chegar atacando lá. Nossa, ele tá chamando mais vários e vários ali dos zumbis, mano. Boa que aqueles zumbis tudo me dá XP, velho. Eu acho que ele tá na última vida dele. Os meus mobs estão todos aqui. Meus mobs não, meus aliens. Então eu acho que dá pra derrotar. Eu só tenho que tomar cuidado. É, eu não posso ficar tomando todos esses hits, não. Vai, chama, vai, chama. Mano, chama tem que derrotar aquele bicho, cara. Vamos lá, eles me defendam, mano. Olha o tanto de bicho aqui me atacando. Beleza, XLR8 tá aqui notando. Boa, XLR8. Cara, só quatro braços que eu vi que é ruinzinho, mano. O chama é muito útil. Vamos, eu quero liberar só mais um XP. Ih, boa, o chama derrotou, cara. Vamos ver quanto de XP aqui eu vou pegar. Mas espera... Uh, peguei mais de 10. Peguei mais de 10 XP. Eu peguei literalmente 12 de XP. E muito dinheiro. Boa, esse dinheiro aqui vai ser tudo útil pra mim. Até porque agora temos um mercenário no nosso servidor, né? Bom, mas agora que eu tenho 12 de XP, eu consigo estar literalmente invocando todos os aliens do Shacketrix. Que no caso é o quatro braços. Olha aqui o quatro braços que eu não gostei dele. Tem o chama, que é bem da hora. O XLR8, que dá pra eu montar em cima e é bem rapidinho até, mano. Só é difícil de controlar. Tem o fantasmático, que demonstrou ser útil na batalha. Tem o diamante, que dizem que esse daqui é o mais forte. O Ultra T, que também... Caraca, o designer do Ultra T tá bem da hora. O besta... Uh, olha esse besta, mano. Que da hora. E por último também tem aqui o insectoide. Bom, agora que eu já testei esse daqui, lutando contra alguns mutantes e alguns mobs, acho que seria interessante eu lutar contra algum player usando esses aliens. Só pra ver se é forte mesmo. Parada aí, parada aí, cidadão. Nossa, assim eu pareci policial, né, mano? Não, tá, mano, tá? Eu já ia encostar aqui já. Ô, você já tá comendo em tricks, cara? Tem quantos aliens? Pô, eu tenho seis. Quer testar o seu poder? Bom, bem que eu tava querendo, hein? Derrotei só um mob fraco, velho. Uh, foi mal que eu tenho roupé. O que você percebeu, meu mano? Então, eu percebi que agora a gente consegue usar os aliens pro XP, né, velho? É, da hora, né? E esse daí é o seu? É o clássico ou é o reboot? É o clássico, é o clássico. Ah, é o clássico? Eu comprei o de um real ali na loja. Ah, o de um real é o reboot, não é? Não, eu acho que é o clássico, né? Não, eu sou um mini tricks, acho que é o clássico. Eu acho que é o clássico também. Mas assim, vamos então testar o seu poder. Aqui embaixo, teve uns doidos aqui, né, que usou o poder do alien X e acabou fazendo isso. Eu acho que é seguro a gente lutar lá embaixo. Então, Herbert, vamos pra luta, então? Vamos embora. Ah, e lembrando que eu quero meu pagamento, hein? Ó, demorou. Tá o besta aí, ó. Luta primeiro contra o besta. Vê se você consegue derrotar ele. Minha nossa, gostei dessa besta aí, hein? Ataca ele, ataca eu, não. Nossa, eu não tô enxergando. Eu gostei dessa besta aí, hein? Nossa. Que isso, cara? Para. Você deixou paralisado o meu alien, mano. Nossa, e pior que ele tá muito puto com você, velho. Não tá, mano. É que ele fica me seguindo. Eu tenho que ficar perto de você pra ele te bater. Ah, entendi, mas eu vou deixar ele pro gelado. Ó lá, ó lá, ó lá. Nossa senhora. Ele é forte? Nossa. Eu tô subindo o seu alien. Você tacou fogo em mim. Eu tô subindo o seu alien. Não precisa apertar o botão direito, não, Herbert, pra soltar o poder. É só colocar ele na mão. Aê, derrotei um. Boa, você derrotou o besta. Você ficou quanto de vida? É tudo. Ele não bateu, não. Ah, então vai, insectoide. Ó lá. Minha nossa senhora. O insectoide solta o poder. Nossa, ele deu dano, viu? O insectoide? Nossa senhora. Qual poder aqui que é mais forte, hein? Eu não sei. Nossa, vai ser guerra de poder aqui, ó. Vai ser guerra de poder. Mano, caraca, que da hora. Será que você aguenta dois? Toma do Zoyou. Como assim? Eu aguento dois. Ó, então... Não aguenta nenhum, Crazy. Eu vou morrer. Eu vou tirar ele, eu vou tirar ele. Pronto, pronto. Vira o toalhinho aí. Caraca, que da hora, mano. Quatro braços? Não, então já que você vai ir pro soco, tá aqui, ó. Outro que vai pro soco com você aqui, mano. Nossa, mas calma aí que minha vida não veio. Não, deixa eu tirar, deixa eu tirar. É, então, o quarto braço só tem uma hotbar de vida? Esse sim, mano. Ah, então tá certo. Ai, meu Deus. Ele é forte? Meu Deus do céu. É forte o substituente pra derrotar o quarto braço? Mano, ele arrancou quase a minha vida inteira. Nossa, então já tivemos a prova. Vira outra aí, que eu vou soltar... Vira o seu mais forte, que eu quero soltar de novo o diamante, que é o meu mais forte. Nossa, calma, deixa eu pensar aqui então. Qual que é o meu mais forte, velho? Porque eu só tenho seis níveis, né? Então, deve ser o próximo. É, qual veio o próximo? Ah, meu amigo, você não vai aguentar ele não, ó. Deixa eu ver. Você quer mesmo ver? Eu quero. Nossa, o glutão. Cara, então eu vou soltar o XLR8. Eu quero ver o XLR8 lutando com você. Ah, você tá me prendendo. Para de me prender, você vai derrotar eu, é, meu tio. Socorro. Mano, você vai me derrotar. Eu matei o quarto braço. Aí, consegui. Uh, solta o seu poder, solta o seu poder. Nossa, não, o glutão é apelão. Glutão é apelão. Você vai me derrotar, você vai me derrotar. O glutão é muito apelão, velho. Eu derrotei o XLR8. Manda pro próximo aí, que eu tô empolgado. Tá empolgado mesmo? Então tá, mano. Ultra T. Vai lá, Ultra T. Meu Deus. Será que o Ultra T é forte? Não, Ultra T é de boa. Não, ele é fraquinho. Ele é fraquinho? O mais forte, eu acho, que foi o diamante. Vai os dois aí, então, ó. Ultra T e também o... Vai, ó. O fantasmático. Nossa, meu Deus, esse fantasmático aqui tá charmosinho, hein? O Otago, vai diamante também. Você tá... Não, mas isso... Não, não, cara. Porque você me atacou, mano. Eu nem te vi, eu tentei pegar os dois. Caraca. Eu tô sem vida, sim. Eu tá... Lógico, eu não sou alien, né? Você tá usando poder. Mas então o diamante é o mais forte? Nossa, o diamante, se você tem ideia, ele me deu um golpe. Um golpe, eu fiquei com três de vida. Você acha que ele derrotaria o seu alien mais forte? Eu acho que sim, eu acho que sim. Quer fazer esse teste? Bora testar, vai. Eu tô inteiro, agora eu fiquei curioso. Vai, calma aí. Sem querer eu soltei o fantasmático. Vai, diamante. Vem cá, diamante. Vem, diamante. É, eu tenho que chamar a atenção dele, não é? Beleza. Eu agredi ele aqui, que aí ele vem. Toma. Caraca, o diamante é muito roubado, cara. Olha isso. Nossa, mano. Minha nossa senhora. E eu tô usando o golpe, eu tô usando o golpe. E aí? Olha. Você tá com quanto de vida? Com três barras. Ele arrancou mais da metade da minha vida. Nossa, então o glutão é muito forte, de verdade. Muito, muito. Vamos, diamante. Vamos, diamante. Eu confio em você, diamante. Eu não posso usar meu primeiro skill com você perto, que senão eu te puxo. Cara, talvez você consiga... Calma aí. Eu vou fazer algo, então, pra você usar seu skill. Calma. Pode usar seu skill, pode usar seu skill. Precisa. Aham. Ah, agora eu aguento, agora eu aguento. Mas será que eu... Ah, mas aí eu não dou dano nela. É. Ah, você derrotou, 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 derrotou. Caraca, que da hora, mano. Mano. Só pra você ter uma prova, invoca outro aí, rapidão. Outro? É. Beleza, então. Diamante é que tá aqui. Eita, chama a atenção dele. Ó, mano, ele arranca três de vida minha, ó. Ele me deu dois tapas agora e olha isso. Nossa, mas assim, se eu soltar o combo de todos os aliens, você não vence não, né, mano? Nunca, nunca. Não, se você soltar o diamante e mais um, eu não venho. Caraca, bom. Lembrando que ele não é bem feito pra batalha, né? É, mas tá de boa. Conseguimos testar aqui o Shaquetrix no Minecraft. Então bora lá, rapaziada. Aqui estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10. E hoje é um dia bem feliz, pois temos notícias novas. Notícias boas, eu diria. Até porque hoje simplesmente chegou um novo Omnitrix aqui no nosso servidor de Ben 10. E eu vou mostrar pra vocês esse Omnitrix no vídeo de hoje. É claro que eu quero fazer ele. Bom, todo mundo sabe que o Omnitrix que eu tô usando atualmente é o Shaquetrix, que no caso eu posso invocar alguns aliens. Esses aliens me defendem e batalham por mim, tá ligado? Ou eu também posso simplesmente, tipo, subir em cima do alien e eles me levam pro lugar que eu quiser também. Então é um Omnitrix útil, mas não é tão forte. Por isso que eu quero fazer um novo. E se vocês virem aqui na nossa crafting table e for descendo, vocês podem ver que tem um Omnitrix novo. Eu não sei se vocês já estão enxergando, né? Mas tem um Omnitrix novo. Que no caso é o Bloodtrix. Que é um Omnitrix da AU, que é Alternative Universe. Que são os universos feitos pelos fãs. E esse Omnitrix é muito da hora. A história dele é um pouquinho, assim, parecida com a do Carnitrix, né? Mas quando eu fazer esse Omnitrix, eu explico pra vocês. Então, beleza. Mas antes de eu começar a fazer esse Omnitrix, na real, deixa eu ver aqui como se faz esse Omnitrix. Mas, pelo que eu vi, é um Omnitrix bem básico, né? Bem fácil, até porque ele também é, tipo, um prototipo. Preciso do Omnitrix prototipo e algumas Nether Wreck. E se faz aqui o Bloodtrix. Ou seja, é bem facinho. Mas antes de eu fazer o Omnitrix, galera, eu preciso falar com o meu amigo Raijinx. Do Raijinx, não, né? Eu falei tudo errado, mas foi a do Fuyuki. Por isso que eu tô vendo, o Herbert construiu a casa do Fuyuki. E o Fuyuki já tá... Vem aqui, cara. Eu vou tentar trocar uma ideia com ele. E aí, Fuyuki, como você tá, meu mano? Ah, eu tô bem, né? Ô, se... Então, mais uma vez, desculpa aí por ter quebrado a sua casa. Mas, como prometido, ó. Eu acho que a sua casa tá parecida do jeito que tava antes, cara. Aham, tá maior. Tá mais peçosa. Tá melhor? Tá maior. Ah, você gostou da sua casa aí, meu mano? É, é. Globoto, Globoto. Então, esse é o meu pedido de desculpa. Desculpa aí mais uma vez. E como prometido, tá aí a sua casa, meu mano. Obrigado, então. É nóis, pô. E, bom, agora eu vou sair pra uma missão que eu quero fazer outro Omnitrix, cara. Mas agora podemos tá fazendo o nosso Bloodtrix. Meu Deus do céu, quanto... Tá, eu vou ignorar, galera. Eu vou ignorar. Até porque, pra eu fazer o Bloodtrix, eu preciso do Omnitrix prototipo. Até que eu machuquei que tem diversos Omnitrix. Mas, infelizmente, eu não tenho o Omnitrix prototipo. Eu tenho o Omnitrix supremo, o Omnitrix robô. Cara, esse definitivo não é meu. Pra ser bem sincero, não é meu. Então, como ele não é meu, eu nunca cheguei a craftar. Vou deixar ele aqui, galera. Até porque eu sou do time do bem e eu não quero roubar o Omnitrix, não. Não é meu. Eu não sei quem colocou ele aqui, mas beleza. Vamos pegar de volta e eu tenho que fazer o Omnitrix prototipo. Pra eu fazer o Omnitrix prototipo, galera, eu preciso fazer um relógio e duas esmeraldas. Eu acho que eu já consigo fazer esse relógio pra mandar bem a reala. Consigo aqui fazer um relógio. E agora eu posso fazer o Omnitrix prototipo. E pra eu fazer o Blodtrix, só tá faltando essas Nether Rack. Mas isso não é nada difícil. Até porque aqui em frente à minha casa tem o portal do Nether. Então basta só eu entrar aqui no portal do Nether. E por algum motivo... Eu não tô me teleportando. Que isso, buga não, por favor. Ufa, finalmente estou no Nether. E aqui já tem várias Nether Rack. Até porque... Pô, desculpa o meu inglês péssimo, que eu tenho certeza que eu tô falando tudo errado. Mas aqui é o Nether, né? Seria bem óbvio que eu ia encontrar rápido esses blocos. E eu preciso pegar apenas oito. Perfeito. Já estou até com mais de oito. Vou fazer aqui uma Crafting Table. E está feito o meu Blodtrix. Antes de colocar ele, eu vou guardar aqui o meu Shacketrix. E agora eu equipo o Blodtrix. Que me deixou tonto por algum motivo. Mas infelizmente eu não consigo me transformar em nenhum alienígena. Até porque... Vocês já estão cansados de saber, mas aqui no nosso servidor de Ben 10, cada XP é um alien. E como eu coloquei um novo Minitrix, eu não tenho nada de XP. Então eu preciso de XP pra me transformar em algum alien. Cara, eu vou aproveitar que eu tô aqui no Nether. Eu tô até estranhando que nesse Nether não tá nascendo nenhum mob. Eu vou procurar algum mob pra derrotar. Porque se eu derrotar só o nome do Nether, eu já consigo me transformar no primeiro alien. Vou pegar até aqui ó, meu machado pra me defender. Mas tá... Tá bem bizarro. Não tá nascendo nenhum... Nenhum mob aqui no Nether, não. Tá bem menor quantia, por algum motivo. Será que se eu derrotar esse bicho aqui... Ai, eu caí na lava. Ui, eu não posso perder. Tá, mas eu acho que eu consegui derrotar ele. Até porque tem um XPzinho aqui. Ih, ainda não deu um XP, cara. Beleza, aqui tem bem mais mobs aqui do Nether. Eu só tenho que tomar cuidado pra não cair na lava. Ih, toma. Derrotei. Caraca, tô sendo atacado. Mano, eu tô com pouquíss... Meu Deus, com outros bichos aqui, cara. Para de me atacar. Vai, um XP. Meu Deus, eu não pego um XP. É, galera. Minha missão de pegar um XP falhou. Cara, mas eu vou aproveitar... Ah, mano. Tem muitos bichos por aqui, velho. Tá, eu vou voltar pro Nether e vou tentar pegar meu um XP lá. Mas, na real, posso tentar derrotar esse porquinho aqui? Meu Deus do céu. Não posso tentar derrotar aquele porquinho, não. Foge, 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 foge. Pelo amor de Deus. Alguém na vila tem que vir aqui acabar, mano. Com aqueles bichos ali, velho. Tem um monte de zumbi mutante aqui na vila, cara. Eu não tenho nem XP pra usar algum alien. Beleza, eu vou ter... Ah, ele me seguiu. Foge. Mano, como assim ele me seguiu, mano? Eu vou derrotar muito aquele bicho, velho. Não, deixa eu liberar um alien. Deixa eu liberar um alien. E, mano, eu não vou perdoar aquele mutante, velho. Ele me seguiu até o Nether, velho. Que pilantra. Pô, Giovanni, se eu entrar aqui, não vai te ajudar. Beleza? Vamos. Algum mob, algum mob. Se eu bater em zumbi pigman, galera, não vai ser nada inteligente. Porque vai vir todos pra cima de mim. Tá, mas eu vou derrotar muito o bicho daquele mutante. Ah, não te odeio, Enderman. Não te odeio... Mano, na real, vai ser uma boa derrotar o Enderman. Vamos que vai ser uma boa derrotar o Enderman. Vai ser até que fácil derrotar o Enderman. E ele vai andar muito XP. Cadê? Tá aqui. E aí, pilantra? Boa, derrotei ele. E um XP. E agora que eu tenho um XP, eu posso me transformar no chama. Caraca! Esse daqui é bem bizarro, mano. Pra quem não entende, a história do Blood Tricks é basicamente o quê? Conforme o Ben vai usando o seu Omnitrix, vai consumindo a carne e o sangue dele. E pra ele acabar não indo de americanas, e pra ficar cada vez mais forte o relógio dele, ele tem que consumir carne e sangue humano. Tipo, é bem bizarro, cara. É muito bizarro esse relógio. E como ele é bizarro, ele deve ser muito forte. Porque esse chama já me deu até com uma força legal. Força 3, bastante resistência e muito coração. Cara, eu acho que com esse chama aqui, eu posso derrotar o mutante ali. Mas eu quero ver se eu libero mais um alien, derrotando esse bicho aqui esquisito. Vamos ver. Opa, me deu dinheiro. E também me deu XP. Boa. E o segundo alien é o gigante. Caraca, o gigante não tem muita vida, galera. Mas eu devo ter uma força muito grande, cara. E eu não consigo nem ver meu machado aqui. É, eu tenho que ter uma força muito grande. Eu sou gigante, né, pô? Cara, será que... Oh! E pelo que eu tô vendo, esse Omnitrix, olha como faz eu ficar com fome, galera. Parece que eu tô como um zumbi, mano. Caraca! É, o gigante aí é bizarro, galera. Eu derrotei eles tudo com tapa. E agora eu posso virar outro alien. E o alien da vez é o bala de canhão. Boa. Eu acho que eu vou usar o bala de canhão, cara. Pra derrotar aquele mutante lá, eu vou usar o bala de canhão. Mas, cara, esse relógio aqui, eu não sei se foi muito bom ter feito ele não, galera. Que eu quero ver quais são todos os aliens dele. Mas ele faz eu ficar com muita fome, mano. E talvez ele me deixe com uma náusea, mano. Ele é... Esse relógio aqui não sei se é muito bom, não. Espero que o alien seja forte, né? E fora que o bala de canhão aqui não tem também aquele formato bola dele que deixa ele bem bem 10, mano. Então eu vou tentar... Ah, vem bem 10. É se vocês pegarem a referência, né? Eu vou até tentar pegar um pouco mais de XP pra ver o próximo. Pra lutar lá contra aquele mutante, mano. Vamos lá. Vou derrotar todos esses bichos aqui. Só de mais um pouquinho de XP. E perfeito, rapaziada. 4 XP. Vamos ir de encontro com aquele mutante. O mutante tá ali embaixo. E o herói que eu liberei, meu Jesus, é esse aquático aqui. Tá, pelo menos ele é forte. E aquático bizarro. Mano, esse bicho, mano, ele é muito bizarro. Tá, eu vou lutar usando ele. Isso tem dois mutantes, galera. Vamos pra treta. Vamos pra treta, vamos pra treta, vamos pra treta. Tentar derrotar esses mutantes aqui. Já que os heróis da vila não derrotam, eu vou derrotar eles aqui no Nerd. Mas, nossa, enfrentar dois mutantes de uma vez só. Eu não sei se é muito sábio ou não, galera. E o meu Omnitrix me dando muita fome ainda. Tá, dá pra derrotar, dá pra derrotar. Eu acho que dá pra derrotar. Se bem que eu não derrubei eles nenhuma vez ainda. Cara, será que não dá pra eu derrotar com o aquático? E esses zumbis aqui não tão me dando XP? Vai, 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 vai. Derruba uma vez, derruba uma vez, derruba uma vez. Caraca, mano. Que dificuldade de lutar contra dois de uma vez só. Vamos, eu só quero derrubar uma vez. Cai. Tá, derrubei uma vez. Derrubei os dois. Beleza, agora eu vou trocar de área, hein. Caraca, mano, eu já tô com muita fome. Não, eu caí na lava. Beleza, eu vou até comer batata assada que enche mais a barra de fome, velho. Eu acho que pra lutar contra esses bichos, a melhor opção é usar o chama mesmo. Até porque o chama eu acho que ele é mais forte que o aquático. E eu não pego fogo, né? Então pode ser bem mais útil, vamos. Beleza, cai aí. Ah, não, pega fogo, vai. Pega fogo, parceira. Pegou fogo, vai tomando aqui. Vai que eu vou te derrubar, vou te derrubar, vou te derrubar. Eu vou te derrubar, vamos. Vai que eu quero te deixar na última vida. Beleza, tá na última vida. Taca fogo naquele lá agora. Mano, o que você tá fazendo aqui atrás de mim, cara? Beleza, derrubei ele. Vamos, tá. Esse zumbi aqui tá na última vida. Caraca, meu machado quebrou, galera. Nossa, ele tá dando muito dano, tá? Vamos que ele tá na última vida. Pega fogo, continua batendo. Caraca, mano, ele não é derrotado, galera. Esses bichos aqui tá quase imortal, velho. Eu não sei se eles são muito fortes ou se meu Omnitrix que tá muito fraco, cara. Ou se é os dois. Mas alguma coisa é. Acho que eu nunca tive tanta dificuldade pra enfrentar um gigante. Beleza, derrotei um. Cadê o XP? Cadê o XP? Cadê o XP? Beleza, peguei cinco, seis, nove, quatorze. Beleza, beleza. Agora eu acho que eu posso usar o Toalien. Agora eu acho que eu posso usar o Toalien. Cara, agora eu vou acabar... Eu vou detonar, mano. Eu vou acabar com aquele mutante, velho. Tá, mas esse relógio ali não é tão bom, mano. Ele faz eu ficar com muita fome. E ó o bicho me atacando, cara. Tá mal sabendo que eu não pego fogo. Bom, pelo menos agora eu liberei o diamante. Meu Jesus amado. Esse diamante, cara, ele é muito bizarro, velho. Mas beleza, o diamante é muito forte. Então com o diamante é certeza... Nossa. Cara, agora sim eu vou mostrar um alien que é forte, né? O diamante com certeza ia derrotar aquele bicho. Cara, creio eu que com 16 de XP, eu acho que eu liberei todos os aliens do Blood Tricks, mano. Vou até voltar pra vila. Mas eu tenho quase certeza que eu liberei todos os aliens do Blood Tricks. Mas beleza, vamos ver aqui os aliens que eu liberei. Eu tenho o chama, como vocês podem ver. Tenho também o gigante, o bala de canhão, o aquático, o diamante, que na minha opinião é o mais da hora. Ah, mano. Como esse bicho ousa, tá ligado? Deixa nem eu fazer minha apresentação, mano. Mas tem também que o... Caraca, o fantasmático é lindo. Lindo? É, forte não tanto, mas ele é lindo. E por último é o besta... Ah, mano. Ô, eu enxergo! Eu enxergo! Esse besta enxerga! É, mas ele não tem força. Mas que da hora, esse besta enxerga. Tá, mas vamos acabar com essa brincadeira logo. Porque esse mutante aqui já tá enchendo meu saco. E como ninguém da vila derrota eles, mano? Caraca, o povo da vila tá de brincadeira com a minha cara, né, mano? A vila tá literalmente tendo um ataque de bicho. Cadê o povo, mano? Ô, eu vou pedir ajuda, véi. Como os caras não tá vendo isso? Mano, eu tô pedindo ajuda, véi. Tem um slime, um gosma pulando aqui. E eles nem me ajudam, mano. Caraca. Ô, por que eu virei? Oxi! Eu virei um fantasmático? Tá, esse relógio tá apresentando alguns defeitos. Mas beleza, vamos voltar lá. Cara, mas olha o tanto de mutante zumbi. E o povo da vila nem vem ajudar, véi. Tá de sacanagem comigo, mano. Mano, será que tá tendo algum tipo de ataque, véi? Porque eu não... Mano, só uma vez que eu vi a vila com tantos zumbis assim foi quando teve ataque. Beleza, eu vou tentar derrotar aqui. Boa, vem o meu irmão Monsal do Supremo me ajudar. Caraca, não sei quem é esse maninho, mas fez muita boa, cara. Ih, ele vai atacar a Malu! Não! Caraca, ele atacou a Malu! Ah, não vai ficar assim não, parceiro. Por que você não mexe com alguém do seu tamanho? Ninguém mexe com a Malu, mano. Que isso, véi. Logo minha parceira, tio. Cai aí de novo, seu bunda mole. Boa, isso foi pela Malu. Ufa, acho que a vila deixou de ser atacada, né, mano? Caraca, eu nunca vi, mano, a vila sendo tão atacada assim, mano. Tipo, ver eu já vi, mas foi uma vez só. Por que será que tanto bicho atacou aqui a vila? Não tô entendendo, mano. Coisa boa não vai vir não, galera. Já era, acabamos com a invasão. Eu acho que eu vou conversar um pouco com a rapaziada pra entender o que tá acontecendo aqui, né? Ô, 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 Rajinx. Você viu o que aconteceu aqui na vila? Mano, eu ajudei aí batendo nos mutantes, mano. Mano, é que, tipo assim, eu só vi a vila com tudo isso de mutante daquela vez que a gente sofreu ataque. Cara, tinha muito mutante, mano. Isso não é normal. Então, deve ter sido aquele cara roxo de novo, né? Certeza que foi o Fuyuki. Mano, você quer trocar uma ideia com o Fuyuki pra ver? Por que você acha que foi o Fuyuki, véi? É, porque ele fala que uma hora é do bem, uma hora é do mal, mano. Eu desconfio. Cara, ele falou pra mim que ele é do bem, tá ligado? Ele falou pra mim que é do mal, entendeu? Cara, eu não sei se ele é do bem ou se ele é do mal, mas vamos falar com ele porque... Cara, não é normal a vila tá sofrendo esse tipo de ataque, mano. É, nunca foi normal, né? A nossa vila era pra ser da paz e do amor. Então, olha ele aqui, olha ele aqui, ó. Vamos falar com ele aqui, ó. Ô, Fuyuki, você viu o que aconteceu aqui com a vila, cara? É, eu vi um monte de zumbis atacar. Então, é que, tipo assim, eu só vi tudo isso de mutante uma vez só aqui na vila, que foi aquela vez que o bicho roxo atacou. E agora? E... Mano, você sabe o que pode ser, mano? Você falou que já vi esse bicho roxo? Foi você, né, Fuyuki? Para de bater na cara, mano. Pior que não fui, pior que não fui. Mano, eu tava aqui há pouco a... E estamos, assim, pela vila, até que eu vi um monte de zumbis, né? Eu ataquei alguns, matei alguns, mas depois eu vazei, porque tinha um monte. Cara, tinha muito mutante, cara. Eu nunca vi tanto mutante em um lugar só reunido. Mano, então, eu achei um pouquinho. Derrotei uns aliens aí, mas eu só vi o Crazy também atacando e você tava lá também. Mas eu não entendi nada, não vi ninguém por aí. Não olhei também, não reparei nada. Eu vi um monte de mutantes perto daquele bala de canhão azul. Eu não sei quem é que era. Era a Malu. É, então, era a Malu. Ela me atacou. Eu perdi o vídeo. Então, infelizmente, não tem. Mas ela me matou duas vezes, tá, com essa bola de canhão. Nossa, eu vi ela sendo atacada. Cara, se a vila tá sendo atacada, assim, por mutantes, eu tenho uma suposição. Eu acho que coisa boa não vai vir, tá ligado? Uhum, não vai. Então, é bom você ficar bem atento. Tá, bom de lugar desse, tá? Cara, eu acho que tá preso ainda. Será? Não quer conferir na prisão, não? Quer ir lá conferir? Dá pra ir conferir, hein? Vamos lá conferir, vamos lá conferir. É, pra onde? Você não é pro outro lado. É, pro outro lado. Então, eu não tô entendendo isso ainda, mano. Chegamos, rapaziada. Cara, você quer que eu pule lá pra ver? Ah, você já pulou? Vamos pular também, cara. Mano, não tem gabis nenhum no quarto aqui, não? Não tem gabis aqui? Eu não tava dormindo, ó. Vamos tentar ver se ele fugiu, mano. É porque, tipo assim, eu fiz essa prisão com algum puzzle pra ele conseguir escapar, mas... Pera aí, então, mano. Qualquer coisa, eu já tô com um homem fixativo aqui. Cara, eu acho que ele conseguiu escapar, mano. É certeza, mano. Não, o que que você fez aí, mano? Era muito fácil? Mano, fácil não era. Eita, poxa. Eu tô criando vários portados do Tend. Não, do Nether. Mano, que alien é esse, velho? Que alien é esse, mano? Muito feio. Cara, ele é feio. Mas, pelo que eu tô vendo, o gabis realmente escapou. É aqui, não é? Não, a saída... Não apaga nada aí. Ó, ele escapou, mano. Vixe, cuidado aí. Cuidado aí, cuidado aí. Calma aí, com o Rajix, eu acho que ele tá lá na nossa vila, mano. Vamos voltar lá. O gabis fugiu realmente, mano. É, é um problema. É, é um baita problema, no caso, né? Então, o gabis fugiu, cara. E o que que você tinha perguntado pra mim, Fuyuki? É... Eu esqueci. Mas, tá bom. Se você esquecer, tu não era tão importante, né? Aí é complicado. Não, calma, calma. É... Como não tem que ser isso? É o Bloodtrix, mano. Se liga. Você sabe que você é de vilão, né? Ele é de vilão? Ele é um vilão. Não, não! Não, não, eu não sou vilão, não! Eu não sou, eu não sou, eu não sou. Eu prometo, eu prometo. Eu prometo. Não, para, para, para. Tô com dois de vida. Que isso? Não, eu não sou vilão, não. Eu não sabia que era de vilão, cara. Eu só vi que era um Omnitrix novo e quis fazer. Crazy, isso é um Omnitrix com sangue, velho. Ele usa sangue de pessoas pra fazer esse Omnitrix, cara. Cara, mas tá bom, tá bom. Não vou mais usar esse Omnitrix, cara. Não, usa nesse só pra bater no Gabis, se for. É. Batendo Gabis, pode. Claro. Mas a gente nem sabe se... Da onde o Gabis tá vindo. Mas é bom a gente ficar em alerta, porque eu sinto que uma coisa boa não está por vir, meu mano. Ô, Crazy, você percebeu que o Rinos não tá aqui, né? Nem o Rinos, nem a Malu, nem o Herbert, só tá nas três. Calma aí, calma aí, calma aí. Ô, Furco, você tá ligado? Eu nem sabia que a Malu tava na série, mas o Herbert entrou também. Sim. Ué. Parece que não foi o Herbert ou a Malu que... Cara, a Malu eu acho que não, porque a Malu é do bem também, tanto que eu ajudei a fazer a casa dela. Ih, 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 ih. Eu acho que eu desconfio. Não, eu desconfio que ela não desconfio nada dela, não desconfio dela. Porque, tipo, ela tava ali com o Omnitrix dela, ficou me dando tapa na brincadeira quando eu tava parado, então eu não ligo não. Mas o Herbert eu nem vi, o Rinos tá sumido, o Rinos normalmente sempre tava aqui pela vila, então eu acho que eu desconfio. E o Gabi, né? A gente já sabe que ele é vilão. Então, cara, é bom a gente ficar em alerta, então, porque... Eu tô com medo de ter muito vilão. Não, eu não sou mais. Para. O Raijinks agora é do bem, pô. Ele já mudou de time. É você que eu tô desconfiando muito. Não, não, não. Não vamos desconfiar de nós, não. Vamos ficar aqui e vamos defender a vila, pode ser? Bom, então, eu vou fazer o meu Omnitrix ficar mais forte e depois disso eu vou ficar aqui de guarda, mano, pra proteger a vila. Tô com medo do que vai vir, mano. Eu sinto que coisa boa não vai vir, galera. Coisa boa... Ainda mais com esses barulhos, não vai vir. Rapaziada, por algum motivo, o Herbert tá chamando reunião, mano. Eu perguntei aonde. Ele falou reunião, aonde? Esses B.O. Cara, tô falando. Coisa boa não vai vir, cara. Coisa boa não vai vir? Eu já vou até segurar aqui, ó, o meu Shaquitrix pra eu fazer, tipo, literalmente um exército de aliens e também vou usar o Bloodtrix. Vou tentar combar o Blood mais o Shaquitrix, cara. Eu acho que assim, mano, vai ficar perfeito caso alguma coisa aconteça. Mas coisa boa não vai vir, mano. Não vai vir e o Herbert já tá até aqui, velho. E aí, meu mano? E aí? Eita que o Unitrix é recente seu braço, filho. É o Bloodtrix. Caraca, que Unitrix bizarro, velho. Olha isso aqui. Toma aí, deixa eu ver. Toma. Ai, meu Deus do céu, que coisa horrível. Zoar não, zoar não. Veio mesmo, veio mesmo. Mas enfim, cadê o rapaziada todo? Mano, eu sou aqui o tempo todo e tu não me viu. Que que é isso, mano? Ele tá com o Unitrix do Ben 10 mil, mano. Ah, que da hora. Que da hora, velho. Caraca, bom, falta o Rajinx e o Rhinos, né? É, falta o Rajinx e o Rhinos. Mas eu já faço um tempo que eu não vejo o Rhinos aqui, hein? Mano, eu também? Faz dias que eu não vejo. Não, na verdade eu vi o Rhinos há pouco tempo, velho. Só que, tipo, ele sumiu depois disso. E você viu o Rhinos aonde? Mano, ele tava... Cara, tem uma torre, uma torre não. Ah, é o treco pra lá, ó. Pra aquele lado ali, ele veio pra aquele lado ali. Será que era perto da prisão do Gabs? Nossa, toda vez que eu falo isso, alguém fala da prisão do Gabs. Eu nem sei onde é isso, mas foi pra lá. É que todo mundo desconfiando de todo mundo. Você não tem noção disso. Então, era sobre isso mesmo que eu ia falar, velho. Então, acho que já tá todo mundo sabendo que o Gabs, ele fugiu, né? Foi o Rajinx que tinha me falado aqui com o Yuki. É, o Gabs fugiu. E então vocês tão desconfiando que o Rhinos também é um vilão? Eu acho que o Rhinos ajudou ou libertou o Gabs. É, o Rhinos tá sumido, é. Ele não sei onde ele tá. Calma aí, calma aí. Eu vou fazer um exército. Fica longe, toma. Beleza. Calma aí. Ai, não. Tá um exército. Crazy. De novo isso, crazy. Tão me atacando, tão me atacando. Não, não, não. É que o meu exército não gosta que as pessoas chegam perto de mim, mano. Foi mal. Ai, meu Deus. Ah, entendi, então. Ele tem um verdadeiro aranha aqui. Ele me defende. Não, mano. Eles me defendem. É um exército. Calma aí. Eu vi ser muito lá de uma dessas aí, velho. Mano, o cara tá batendo no Puyuki. Tá, antes de tudo. Uma coisa a gente não perguntou ainda. A reunião é pra quê, mano? Crazy, crazy, crazy. O quê? Viu um monte de raio caindo ali, velho. Vocês não viram, não? Mano, viu raio? Eu tô vendo o raio cair. Pô, desde que eu... Ai, meu Deus do céu. Ele vai acabar com vocês. Mano, porque ele tá destruindo a vila, velho. Nossa, ele tá destruindo a vila. Vocês não gostam de prender as pessoas na cadeia, na prisão? É o gado, é o gado. E ele tá de além X ainda, mano. Calma, mas eu tô com a minha tênis. Então tá controlado. Beleza, calma aí. Eu vou acabar com toda essa vila. Vocês vão ver. É isso, mano. Mano, galera, será que a gente consegue derrotar ele, velho? A casa do Rai Rixx. Mano, ele tá destruindo a casa do Rai Rixx. Não, para, não. Caraca. Não, não, não. Ah, não, velho. Por que ele fez isso? Não, não, não. Minha casa não, minha casa não. Caraca. Mano. Calma aí, cadê ele? Cadê ele? Calma aí, ele tá vindo pra cima de mim. Vem, seu bobão. Vem, cadê ele? Cara, ele tá aqui, ó. Toma. Vem, seu bobão. Nossa. Ô, ele tá forte, mano. É o alien X, cara. Galera, galera, é o alien X. Isso já aconteceu comigo, do Carnetrix, mano. A gente vai ter que usar um alien X também, velho. Não, vai ter que... Eu não tenho, eu não tenho alien X, mano. Mano, a gente vai ter que usar um alien X, cara. Calma. Caraca, mas, ô, Gabs, por que você tá fazendo isso? Para de destruir a vila, velho. Mano, que otário, velho. Vem, Gabs, vem. Não vou destruir tudo, não vou destruir tudo. Não vou destruir tudo. Para, Gabs, mano. Ah, mano, minha... Ele destruiu a casa da Malu. Destruiu, mano. Que isso, velho. Cara, galera, eu virei um alien X também, mano. A gente vai ter que expulsar ele daqui, velho. Eu vou ter que pegar outro... Virei, virei. Olha ele explodindo minha casa. Mano, que cara otário. Vai ter volta, Gabs. Vai ter volta, mano. Foi você que tá fazendo os ataques à vila? Mano, que... Foi eu mesmo, Crazy. Você tá ferrado, cara. Por que, velho? Cadê você? Você fundou essa vila. Você me prendeu naquela prisão. Mano, era uma vila do bem, cara. Por que você tá fazendo... Galera, todo mundo vira alien X aí. Vamos tentar acabar com esse cara aqui, mano. Cadê ele? Mano, eu tô aqui, eu tô aqui. E o Ebert pulou fora. Será que ele tá nesse plano? Eu não sei, mas eu tô de bem fantasma. Cadê você? Mano, tem outro alien X aqui, velho. Tem dois alien X. Cara. Mano, eu matei alguém. Cara, foi um dos meus aliens do Shark Tricks. Mano, quem que é esse aqui? Esse é menino, mano. Tem um menino, esse aqui. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Esse alien X é menino? É você? É, e esse daqui é quem? Tem dois alien X. Tem dois alien X. O Khan Tricks, esse aí. Esse é o Khan Tricks. Mano, eu acho que ele foi embora. Ele foi embora. De que... Vamos tentar levar esse daqui. Vamos tentar levar esse daqui. Mano, olha que otário destruindo a vila inteira, mano. Caraca, que otário. Tá fugindo aqui o alien X, mano. Ah, não, mano. Mano, por que ele fez isso, velho? Ele consegue controlar o Khan Tricks, mano? Cara, eu não sei, mas olha o estário aqui com a vila. Ah, aí é feio, mano. Minha casa ficou um raio, mano. Ah, mano, não. Isso daí foi babaquice, velho. Nossa, calma aí. Você vai arrumar uma coisa? O quê? Tá tudo destruído, menos a casa do Alganha aqui na vila. Menos a casa do Rhinos. Rhinos tá bem de boa. Não, a tua também, Caraca. A tua não foi destruída muito. Ah, não, foi sim. Nossa, não foi. Lógico que foi, cara. Cara, será que os dois alien X é o Rhinos? Mano, a gente tem que descobrir que é o Rhinos que não foi destruída. Ou o Ebert, né? Ele tinha um netric forte? Eu nunca vi ele com um netric bom. Cara, também nunca vi, mano. Mas... Não, eles vão pagar, velho. Eles vão pagar. A gente pode ter perdido a primeira luta, velho. Agora eu tô triste. Não, eles vão pagar, velho. Caraca. Galera, bom. Ó o otário ali. Ó o otário ali, ó. O que é? O Gabs ainda tem a cara de pau de ficar ali no meio da vila, fugindo. É ele? Ah, é ele. Eles ficaram de tri. Mano, eu vou correr atrás dele. Não, eu tô triste. Ele não vai fugir, mano. Mano, que otário, velho. Por quê? Pera aí, pera aí. Vou tentar te jogar. Mano, não tem como. É o XLR8. É muito mais rápido que o bala de canhão. É o XLR8 também. É o XLR8 também. Cara, será que dá pra gente alcançar ele? Não, ele passou lá. Ele passou lá, não dá. É, já era, já era, já era. Bom, a gente vai ter que, então, procurar outro lugar pra fazer a nossa nova vila, tá ligado? É, não. Isso é verdade. E a gente vai ter que se vingar, mano. O mal não pode fazer isso daí, não. Pô, pelo menos tiramos a prova que o Fuyuki não fez nada, velho. É, é uma coisa. Eu acho que é prova. É isso, é. Ô, ô, ô. O que que aconteceu aqui, velho? Mano, o que que aconteceu aqui? Começou a explodir e você deu fora. É, calma aí, calma aí. É, calma aí, calma aí. Não, calma aí, calma aí. Não, calma aí, ó. Vou até destransformar aqui porque eu quero conversar de verdade. Eu não vou te chamar, não, mano. Ô, Crazy, o que é isso, mano? Eu fico sem graça aqui, mano. Cara, isso daí foi armação sua, eu acho, hein, Everton. Não, mano. Papo reto, não foi. Eu vim aqui marcar reunião porque o Fuyuki e o Rajins, eles são prova, tinham falado comigo que o Gabisdol fugiu. E eu tinha conversado com o Rhinos um pouco antes. Então, eu queria falar com vocês aí que provavelmente o Rhinos é outro vilão. Olha a nossa vila, cara. O problema, Everton, é que você tava na reunião e você sumiu. Mas é lógico, mano. Eu só tenho este Omnitrix aqui. O que que eu ia fazer com um bolo de canhão? É verdade. Era pra ajudar a gente. Contra um Alenx, você tá maluco? Bom, tá, não tem problema. A gente vai ter que reconstruir a vila, fazer um lugar secreto, tipo uma base. dos encanadores e fazer uma vingança, mano. Acabar com os vilões, porque eles começaram a agir, tá ligado? Eles demoraram, mas começaram a agir. É verdade. E agora aqui? Agora, aproveitando aqui que... Ela virou pó. O que que aconteceu? Se vocês quiserem aqui que alguém reconstrua e tal, mano, pode falar comigo, viu? Eu cobro preço baratinho. Quanto você cobra pra reconstruir a vila inteira? A vila inteira? Inteirinha, do zero? Aham. Do jeitinho que tava. Quanto? 10 mil. Cara, eu só tenho... Eu tenho... Eu dou 5 mil. Eu dou 5 mil. Eu tenho... Eu tenho 4 mil. Tá, eu tenho 5 mil. Eu tenho 4 mil. Aí já tem 9, ó. Quem tem mil aí? Eu tenho um pack de cenzão. Caraca, bom... Isso, o cara tá Hulk. É, eu vou pagar aqui. Então, eu passo aí que eu postro. Não, não, calma aí, calma aí. Eu prefiro fazer uma base fundida que nem o Ebert saiba. Não, ele reconstrói a vila e nós faz a base dos encanadores sem ele saber. É justo, é justo, é justo. Tá, tá. Então, Ebert, toma aí meu dinheiro. Calma aí, eu tô separando meus 5 mil aqui. Cara, você tá me deixando pobre desde quando você chegar no servidor, cara. Eu vou pagar aqui meu dinheiro. Oxe, mas alguém pegou o dinheiro, velho. Quem roubou o dinheiro aí? Não, não, não. Eu não tinha suado. Eu trabalhei muito, nem roubei o filme aqui, não, né? Depois eu vou te cobrar, mano. Não, não vai cobrar nada. Falta quem? Falta quem? Falta eu, falta eu. Tá aqui meus 5 mil. Calma aí. Toma, meus 5 mil. Aí, show de bola, velho. Bom, bom, bom. Não, vocês podem ficar tranquilos que aqui vai ficar igualzinho. Vocês querem esse aqui? Esse aqui é a prisão, né? Não, esse daqui era um laboratório que ainda estava sendo feito, cara. Então, eu nem sabia o que era isso, mano. Então, eu fui reconstruir isso aqui também, né? É, cara. Mas, Eduardo, se tu quisesse, tu quisesse, não precisas construir a casa do Raizinho. Eu acho que não é muito importante. Faz uma casa bonita pra mim, então. Não, pra construir uma casa extra, tem que pagar mais. Não, não, mas ela já tá ali. É só você fazer uma outra. Cara. Diferente. Ela já existia lá. O que você vai fazer, eu não sei. O pagamento tá aí, mas eu preciso conferir minha casa, beleza? Beleza, vai lá, velho. Nossa, que desastre. Caraca, mano, como ele pôde, velho. Ele acabou literalmente com a nossa vila, cara. Só dá a prova que, se tiver um Allen X, já faz um estrago. A gente precisa ficar mais forte pra acabar com isso, mano. Olha isso, velho. Será que o cantinho dos inscritos foi destruído também, velho? Ufa, o cantinho dos inscritos tá inteiro. Caraca, mano. As coisas não vão ficar assim, galera. Com certeza vai ter uma volta. Eu vou me vingar dele. Sejam mais do que bem-vindos a mais um dia aqui no nosso mundo de Ben 10. E bom, eu não sei se vocês sabem disso, mas uma coisa muito triste aconteceu. Até então, essa daqui era a nossa vila, né? Só que, como vocês podem ver, a nossa vila tá literalmente toda destruída. Até porque o nosso servidor de Ben 10 tem o time do bem versus o time do mal. E os vilões acabou atacando a nossa vila. A gente tinha descobrido que o Gabislaw é um vilão. E além de ele ser um vilão, ele tinha roubado todos os meus Omnitrix. Então, a gente prendeu ele em uma prisão. Ele não gostou nada disso. Então, ele saiu da prisão, fez o Carnitrix e acabou com a nossa vila. Isso daqui foi o que sobrou da nossa vila, galera. Tá tudo destruído. Só que tem uma coisa que é mais intrigante do que o Gabis ter atacado a nossa vila. Até porque tinha dois Omnitrix do Carnitrix atacando a vila. Bom, a gente sabe que um deles é o Gabis, mas eu não faço ideia de quem seja o outro Omnitrix. Bom, mas vamos falar de coisas boas, né, galera? A nossa vila tá aqui literalmente inteira destruída. Mas se a gente for seguindo esse lado aqui, a gente consegue encontrar a nossa nova vila dos heróis, galera. Sim, sejam todos mais do que bem-vindos à nossa nova vila dos heróis. E essa daqui atrás de mim é a minha nova casa. Eu fiz uma casa um pouco pequena, porém bem mais bonita do que a minha casa anterior. Tanto que tem aqui uma jacuzzi, onde sai aqui a aguinha do chuveiro. Tem a minha casa que ainda não tá reformada, mas tem alguns baús. E se você subir essa escadinha aqui, tem literalmente a minha cama de frente ao mar. Até porque agora tem a vista pra praia. Eu penso que o mindset tá chique, né? Pode falar. E vocês devem estar se perguntando o porquê tem vários e vários alienígenas construídos aqui. Tipo, várias pixel artes. A resposta disso é bem simples, galera. Essas pixel artes de aliens são totens. Tipo, esse herói-moçauro aqui é um totem. O alien-x é um totem. E o massa cinzenta também. E vocês devem estar se perguntando. Ah, Crazy, mas pra que servem esses totens? A resposta é muito simples, meu jovem. Com esses totens aqui, a nossa vila vira praticamente uma safe zone. Onde os vilões não conseguem mais atacar, até porque o poder dos nossos totens de proteção é muito grande. E também porque nenhum mob vai querer chegar perto. Tanto que aqui tem um mob, ó. E eu acho que nem pacífico é, mas ele não vai me atacar, galera. Pelo fato desses totens, ó. Esse mob não é um mob pacífico. E ele não me ataca por conta dos totens. Então acaba sendo bem útil esses totens que a gente fez. Mas temos um problema. Bom, vocês viram que o Carnetrix atacou com o alien-x e a gente não conseguiu fazer simplesmente nada. Até mesmo eu utilizando o alien-x da Gwen. Então eu tenho que ficar mais forte. E pra isso, eu vou fazer um novo Omnitrix. Que no caso, é esse Omnitrix aqui, ó. O Divinitrix. Que se faz com blocos de ferro, esmeralda e uma estrela do Nether. Na minha antiga casa eu tinha uma estrela do Nether, né? Mas ela foi destruída, então eu não tenho mais. Bom, mas as esmeraldas e os blocos de ferro eu já tenho. Então a única coisa que eu realmente preciso é derrotar alguns Witters. Então eu vou vir aqui do lado da casa do Rajinx. Onde tem um portal do Nether que por algum motivo tá apagado. Mas isso daqui é fácil de resolver. É só eu virar aqui o fogo fato. E taca o fogo aqui no portal. Ih, o portal não tá sendo criado? Aê, criei o portal. Deixa eu só apagar esse fogo aqui, né? Porque, meu Deus do céu. E agora eu posso estar entrando aqui no Nether. Pra começar a derrotar os esqueletos. Pra conseguir pegar a cabeça dos esqueletos e fazer o Witter. Bom, eu já caí aqui no bioma. Onde tem essas areias aqui que eu preciso pra fazer o Witter. Então eu já vou pegar cinco. E agora eu vou me transformar no Arraia Jato. Tá, essa imitação de Arraia Jato foi horrível. Bom, mas agora que eu tô aqui com o alien mais rápido do Omnitrix. Eu vou sair procurando aquelas fortalezas do Nether. Por algum motivo o meu Nether tá todo azul, galera. Não me pergunte o porquê o meu Nether tá azul. Mas eu vou atrás de alguma fortaleza do Nether. Pra tá conseguindo derrotar aqueles esqueletos, né? Porque eu só consigo achar os esqueletos lá. Ufa! Finalmente achei a fortaleza e nem tava longe. E agora só falta a parte mais difícil de todas. Que no caso é conseguir três cabeças de Witter esqueleto. E como é ser uma missão muito difícil, eu já virei o cromático e não perdi tempo. Comecei a derrotar todos os Witters esqueletos que eu via pela frente. Até conseguir três cabeças de Witter. Ufa, galera! Finalmente consegui três cabeças de Witter esqueleto. Demorou muito tempo, mas eu consegui. Tanto que eu tô com quase um pack de osso aqui no meu inventário. E eu ganhei muito XP nessa brincadeira, cara. Bom, mas como eu quero lutar contra o Witter, é bom lutar com ele em um lugar fechado. Tipo, mais ou menos ali, eu acho que vai ser uma boa. O bom que o cromático não toma dano pra fogo. O cromático, ele é incrível, né, cara? Ele é muito bom, véi. Mas beleza. Pra enfrentar o Witter, eu vou virar o Ratch. Até porque o Ratch é um anime bem forte. O único problema é que ele não voa. Bom, mas não vai ser o problema não, porque o Ratch desce porrada até na gravidade, né? Então vamos aqui, ó. Coloca aqui os blocos. Invoca aqui o nosso querido Witter. Ih, meu Deus, já tô pegando fogo, cara. Ai, meu Deus do céu. Tá, o Witter vai explodir ali. Espero que ele não fuja, mano. Explodiu, beleza. É, ele vai voar, galera. Ele vai voar. Eu não sei se foi tão esperto eu ficar com o Ratch, não, mano. Caraca, se o Witter voar... É, complicou porque ele já tá voando, galera. Complicou porque ele já tá voando, mas eu vou tentar derrotar ele com o Ratch mesmo. Isso se ele não fugir de mim, né? Beleza? É, galera, eu vou precisar de um anime que voa. Com esse daqui não dá pra tancar, não. Com esse daqui não dá pra tancar. Beleza? Então vamos de friagem supremo. Tá, agora com certeza eu consigo derrotar o Witter. Até porque eu tenho um anime que voa e é muito rápido. E aí... E também é forte, né? É supremo. Toma. Vai fugir de mim não, Witter. Vai fugir de mim não. Não foge, Witter. Pelo amor de Deus. Beleza? Toma, toma. Cara, eu preciso derrotar você, Witter. Não foge. Cara, o problema vai ser a estrela do Nether onde vai cair, véi. Tá? Eu não poderia ter deixado esse Witter subir tanto, mano. Beleza? Vamos lá. Vou tentar levar ele pra um lugar que não vai cair na lava. Vamos. Boa. Já tô dando muito dano nele. Muito dano nele. Ih, ele tá carregando. Não, Witter, não fica por aí não, cara. Fica por aí não, Witter. Senão você vai cair na lava o seu negócio, véi. Tá, eu vou tentar tirar ele da lava. Ele tá saindo da lava. Ele tá saindo da lava. Tá, será que se eu vim pra cá, ele me segue? Vem pra cá, Witter. Vem pra cá, Witter. Você tá seguindo, tá seguindo, tá seguindo. Isso. Tá seguindo. Tá, aqui eu posso derrotar ele. Aqui eu posso derrotar ele. Nossa senhora. Vem pra cá, Witter. Vem pra cá, Witter. Tá, ele não tá na lava. E perfeito. Witter derrotado. Desce, 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 desce. Tá, e vai cair aqui. Vai cair aqui a estrela do Nether. Aê, boa. Caiu lá embaixo. Uh, peguei. Eu vi eu pegando, hein. Uh, peguei mesmo. Tá no meu inventário. Caraca, foi lindo o jeito que eu peguei essa estrela do Nether. Rapaziada, esse Omnitrix que eu quero fazer é tão embaçado, mas tão embaçado, que ele simplesmente precisa de uma estrela do Nether. É literalmente um Omnitrix divino. Mas beleza, então. Agora eu tenho todos os itens pra tá fazendo o meu Omnitrix divino. Caraca, um Omnitrix divino deve ser surreal, cara. Vamos me destransformar. Eu preciso fazer, eu acho que, dois blocos de ferro. Na real, eu preciso fazer mais dois blocos de ferro. São quatro que usa. Perfeito. Na real, não são quatro, não, galera. São seis. Eu sou meio ruim de conta, cara. Pronto, agora eu tenho seis blocos de ferro. E eu consigo tá fazendo o nosso Divinitrix. Divinitrix. Cara, esse aqui é o Omnitrix divino. Ele tem que ser muito forte. Perfeito. Vamos equipar ele. Só que, infelizmente, eu não posso usar nenhum ET. Até porque, rapaziada, toda vez que eu faço um Omnitrix novo, eu fico com zero de XP. E cada XP aqui no Minecraft é um alien do Omnitrix. Então, bom, eu vou tentar pegar um pouquinho de XP, derrotando essa vaca aqui mesmo. Já pra tentar completar um XP. E mesmo assim, não... Uh, foi o suficiente sim, cara. Eu posso virar o primeiro alien, que no caso é Roblox. Caraca. Ele é um Blox grandão. E ele tem força 3, regeneração. Cara, deve ser forte, mano. Deve ser forte. Eu quero testar esse Omnitrix divino lutando contra algum bicho um pouco mais forte, tá ligado? Talvez um dragão. Ó, ali deve ter mutante, galera. Ali deve ter mutante. Ou até mesmo um mutante. E como eu falei, galera, eu tinha visto de longe um mutante. Cara, será que esse Blox aqui, ele consegue derrotar um mutante? É, se bem que o mutante me bateu, eu não tomei dano não, hein? Cara, ele bate, eu regenero, mano. Cara, esse Omnitrix não tem tanta força, mas ele tem uma regeneração absurda, velho. Cara, eu acho que eu consigo derrotar de boa, mano. Esse mutante aqui. Eu acho que dá pra derrotar de boa, hein? Vamos ver. Tá, tem que derrubar ele uma vez. Ó, derrubei uma vez. Caraca, ele tá chamando várias aqui. Boa, regenera. Cara, o tempo de ele levantar é o tempo de eu regenerar. Vamos lá, ele tem mais duas vidas. Beleza? Nossa, quebrou minha espada. Será que eu tenho outra? Não, não tenho outra. Eu tô batendo a mão. Tá, bater na mão é o mínimo problema, galera. Mas na real não, porque, tipo, ele até que dá dano, mas a minha regeneração é bem tranquila, velho. Tá, as coisas estão começando a apertar. Eu tenho que derrubar ele mais uma vez. Vai, vai. Eu tenho que derrubar ele mais uma vez. Derruba. Cara, se eu não derrubar, complica, hein, galera. Se eu não derrubar, complica, hein. É, na real, complicou já um pouco. Foge um pouco. Beleza. Ele tá correndo atrás de mim. Regenera, regenera. Cara, o bom que a regeneração é bem roubada, velho. Eu tenho que fazer outra espada, galera. Eu vou fazer aqui rapidão outra espada pra tá conseguindo enfrentar aquele bicho, velho. Ih, ele tá atacando ali os bichos que defendem a floresta. Ah, eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Oh, o bicho derrotou todos eles, mano. Tá, e ele tá invocando muito aqui ainda. Tá, vamos comer pra regenerar. Ô, zumbi, vocês não me dão dano, cara. Vocês batem ou já regenero, mano. Vocês só vão servir pra me dar XP. Ah, é, esses zumbis aqui não dão XP. Então eu tenho que derrotar o causador do problema. Ah, eu não consigo entrar aqui. Beleza? Vamos. Tá, eu acho que eu derrubei ele mais uma vez. Vamos. Derrubei ele mais uma vez. Vamos que ele só tem uma vida, galera. Ele só tem uma vida. Ele tá na última vida dele. Caraca, mano, esse é o Minitrix aqui. Esse primeiro alien até então não é tão forte não, galera. Eu quero ver o segundo. Vamos lá. Tá, vou tentar derrotar esse daqui bem rapidão pulando. Beleza. Tem que tomar cuidado. Tá, desse jeito ele que vai me derrotar, rapaziada. Vamos, regenera, regenera, regenera. Perfeito. O bom que regeneração salva, galera. Vai, vamos lá. Ih, caraca, derrotado. Uh, derrotei ele, galera. Além de eu ter ganhado muito XP, eu ganhei aqui bastante comida também. Coisas bem úteis. Mas agora que eu consegui mais XP, eu quero estar testando qual é o outro alien desse Omnitrix divino. Até porque esse Omnitrix aqui só tem dois aliens. E esse alien é o XLR10. Que isso. É o XLR8 bem mais rápido do que o normal, galera. E a força dele é uma força maior do que 5, galera. Porque nem mostra aqui. Então é o XLR8 bem rápido, cara. Bom, eu tive uma ideia. No nosso servidor de Ben 10, chegou novos bosses. Eu acho que seria perfeito eu estar enfrentando algum desses novos bosses usando esse Omnitrix, né? Porque é um Omnitrix divino. Bom, então é isso. Bora procurar os novos bosses e eu sei aonde fica um, cara. Ainda bem que eu tô com o XLR8. Porque... XLR10, no caso. Porque, mano, vai precisar de uma baita caminhada pra eu chegar aonde esse boss fica. Mas antes de estar testando os aliens desse Omnitrix, teremos o nosso cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o NXCarlosTV. Que é membro aqui do canal e todos os membros aparecem no cantinho dos inscritos. E o segundo inscrito que vai estar aparecendo nos cantinhos dos inscritos é o Marcos Victor. Que fez esse desenho sensacional do Crazy 1007 utilizando o Super Omnitrix e se transformando no Alien X. Muito obrigado, maninho. Seu desenho ficou incrível. E também teremos o desenho do Fran Melo. Que fez metade Crazy 1007 e metade Homem-Aranha. Cara, esse desenho ficou sensacional. Porque todo mundo sabe que o Homem-Aranha é meu herói favorito. E teremos também o desenho do Arthur Alessandro. Que fez o Crazy 1007 com o Carnetrix em seu pulso. Meu Deus do céu, Carnetrix não vai dar bom não, hein? E pra encerrar o nosso cantinho dos inscritos de hoje, teremos o Luan Gamer. Que é outro membro aqui do canal. E esse foi o nosso primeiro cantinho dos inscritos na nossa nova vila. E vocês devem estar se perguntando... Crazy, como faz pra aparecer o cantinho dos inscritos? Cara, a resposta é muito simples. Até porque tem duas maneiras. A primeira delas é você sendo um membro aqui do canal. Que qualquer tipo de membro aparece em todos os cantinhos dos inscritos com a placa colorida. Além de receber vários outros benefícios. Como os vídeos antecipados, grupo exclusivo no Discord. E recebe todas as Adam Packs e Mod Packs que eu gravo. E o modo membro tá aqui na descrição, tá? Primeiro link. E a segunda forma é mais fácil ainda. Basta vocês me seguirem no Instagram, que tá aparecendo aí na tela nesse exato momento. E mandar qualquer tipo de desenho pra mim. Pode ser pixel art, desenho feito à mão, desenho feito no celular, Photoshop. Qualquer desenho que for pro canal, vocês vão estar aparecendo aqui no cantinho dos inscritos. Bom, antes de eu testar o Omnitrix, eu vou ler um provérbio pra vocês. Provérbios 10, 12. O ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. Bom, agora que eu já passei a palavrinha, bora seguir pra testar o Omnitrix Divino. E é bem aqui no deserto. Onde tem essa estrutura, galera? O novo boss mora aqui. E ele já tá ali na frente, deixou de noite. Tá, deixa eu pegar aqui o meu Omnitrix Divino. Vou me transformar. E partiu testar esse novo Omnitrix, galera. Mano, será que esse XLR10, mano, consegue derrotar esse novo boss, cara? Mano, eu não sei, mas ó, ele é bem feio. Será que ele é forte? Toma. Nossa, ele é forte. Ele é forte. Caraca, ele é muito forte, mano. Mas eu acho que dá pra derrotar. Que isso? Ele é muito forte, mas esse Omnitrix aqui é bizarro, galera. Caraca, ele realmente é forte. Eu achei que não era forte esse Omnitrix, cara. É literalmente o Omnitrix Divino, né? Bom, aqui também tem uma, sei lá, pirâmide. Será que tem alguma coisa nessa pirâmide aqui, cara? Eu quero estar explorando, mano. Eu nunca explorei o deserto e deve ter alguma coisa aqui nessa pirâmide, velho. Coisa boa não deve ser. Mas até agora eu não encontrei nada nessa pirâmide. Mas será que não tem nada mesmo? Essa pirâmide é só uma pirâmide que vazia? Ou será que se eu quebrar aqui vai ter alguma coisa? Bom, tem um buraco aqui. Eu não sei se vai ter alguma coisa. E tem um baú. Ah, tem minério. Tem minério. Eu acho que era pra ter algum boss aqui, só que eu já derrotei. É, eu acho que eu não derrotei eles não, rapaziada. Tá, deixa eu ver aqui. Oxi, tem outro desse? Tá, pelo que eu tô vendo, ele trouxe um amigo, galera. Tem dois. Caraca, será que dois eu consigo derrotar, mano? Tá, dois já é complicado. Derrotei um. Ih, vamos lá. Vou derrotar o outro. Boa! Caraca, derrotei os dois, mano. Pô, esse alien é muito forte, velho. Caraca, eu me pressionei, mano. Tá, aqui tá bem escuro. É bom sair daqui. Bom, galera, eu consegui fazer um Omnitrix divino. E pelo que eu tô vendo, ele é realmente bem poderoso. Além de ser muito bonito. Mas eu não sei qual Omnitrix é mais forte do que esse. Então eu vou precisar do comentário de vocês. Então quando esse vídeo bater mil likes, vai estar saindo mais um episódio aqui do nosso servidor de Ben 10. E eu preciso muito que vocês comentem em novos Omnitrix. Até porque eu preciso me vingar dos vilões. Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10, galera. Mas tem uma coisa que tá me intrigando bastante aqui no nosso servidor de Ben 10. Que no caso é aquela casa ali que tem simplesmente o Ben 10 mil. Antigamente não tinha essa casa aqui. Mas eu acho que é um novo evento que... Bom, vamos ver pra que serve esse novo evento. E tá escrito no Missão Diária. Missão Diária pode ser alguma coisa bem interessante. Vamos ver. Olá, seja bem-vindos à nossa base dos encanadores. Aqui nessa base você poderá pegar missões diárias. E em troca das missões você receberá minérios como pagamento. Galera, aqui no nosso servidor de Ben 10, minério é bem importante. Até porque eu não sei se vocês se lembram disso. Mas a maioria dos Omnitrix é tudo feito na base de minério. Todos precisam de minério praticamente. Então vai ser bem útil eu conseguir pegar minério. Bom, já que é missões diárias eu vou tentar ver qual é a minha missão de hoje. E aí Ben 10 mil, passa a boa pra nós. Seus amigos youtubers estão presos no nullificador. Porém é uma forma de ajudar eles. Se encontre com cada um deles e o liberte. Não quer dizer que alguns amigos meus youtubers estão presos? Ai, cara, isso daqui é bem intrigante. Mas beleza. Então, Ben 10 mil, me passa as coordenadas que eu vou lá agora. Ufa, Alexei. Finalmente te encontrei aqui no nullificador. Sei que você não pode sair daqui. Mas então, meu parceiro. O que eu tenho que fazer pra te libertar, cara? Mano, Crazy. A única forma de você me libertar do nullificador e conseguir liberar o meu alien é fazendo o Omnitrix dos youtubers, cara. É a única forma de salvar, gente. Tá, então pra eu conseguir libertar o Alexei, eu preciso fazer o novo Omnitrix. Que no caso é o Omnitrix dos youtubers. E pra eu fazer aqui o Omnitrix dos youtubers, eu preciso do Omnitrix normal, vários blocos de redstone e também uma estrela do nether. Temos um mini problema, galera. Eu consigo até fazer aqui o Omnitrix normal, ó. Que eu fiz aqui o Omnitrix normal e tá feito. Bloco de redstone, eu tenho só três. Ou seja, tá faltando quatro blocos de redstone e uma estrela do nether. Pra ser bem sincero, eu não tô com a mínima vontade de derrotar um wither. E, peraí. Aquilo dali não tinha antes, não, cara. Oxi, eu comecei no giro e não tinha isso e agora tem? Vamos ver o que que é. Ô, meu parceiro. Opa, e aí? Meu Deus do céu, cara. Esse relógio aí... O quê? Ah, é mesmo. Ele te deixa fraco, tá ligado? É, eu percebi, mano. Eu percebi. Eu tô precisando de fazer muito outro relógio. Ô, o que que é isso aqui? Lojinha Omni? Você fez uma loja? Eu fiz, aí. Você achou que eu não ia fazer uma loja? Cara, você tá virando concorrente daquela loja? Daqui a pouco eu tacar fogo nela. Não, 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 não. Faz isso, não faz isso, não. Mas, assim, ô, Herbert, mas na sua loja só vende Omnitrix ou vende outras coisas? Não, vende material, vende um monte de coisa, velho. Então, é que, tipo assim, eu tô precisando de quatro blocos de redstone e uns, e, tipo, coisas pra invocar o wither. Ou até mesmo uma estrela do nether. Mas eu acho que invocar o wither pode ser, porque, meu Deus, mano, pelo que eu tô vendo aqui, Herbert, esse Omnitrix tá muito caro, mano. Mano, é porque, não, mas tem Omnitrix bom aqui também, viu, véi? E outra, tem descontinho, tem descontinho pra cliente bom. Mano, esse Omnitrix fez o meu braço ficar desse jeito, cara. Pois, isso que é 25 mil, a pessoa tem que ser louca pra comprar. Ah, tá, 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 verdade. Então, quanto você me cobra pra vender o invocador de wither, que, no caso, é a areia das almas, mais a cabeça de esqueleto, e quatro blocos de redstone? Cinco mil todos os wither que você procurou. Cinco mil? De que fila. Mano, cara, eu tenho só seis mil, véi. Ah, mano, eu acho que tá no precinho, hein? Você vai ter que economizar uma jornada aí, véi. Ah, mano, nossa, você é muito careiro, Webert, mas beleza. Tô separando aqui seu dinheiro, é por um bem maior, mano. Só por isso que eu vou comprar aqui contigo, tá? Olha, e você quase conseguiu comprar a estrela em si. A estrela em si, ela seria oito mil, mas... Nossa! Beleza, tá aí, ó, cinco mil, tá contado. Beleza, eu vou até fazer o craft aqui dos blocos pra você. É quantos blocos de redstone? Quatro. Ah, e bloco da alma aqui, só pra mim ter certeza que eu peguei, então. É cinco o seu nome. É quatro também, quatro também. E você tá com a cabeça dos esqueletos também? Ô, é três que você quer, você conhece só o Webert, né? Isso, é, eu quero, precisa do Webert. Aqui, ó, bônus da loja aqui, ó, eu vou te dar isso aqui, ó. Uh, valeu, mano. Aqui, ó, toma esse redstone aí também. E GG. Ô, é nóis, tamo junto então, aliado. Boa sorte aí pra sua lojinha. Ô, brigadão, hein, primeiro cliente, véi. Ô, que isso, tô me sentindo honrado. Pô, da hora ver que o Webert tá fazendo o seu comércio aqui. Até porque esse mundo é movido por dinheiro, vocês viram, né? Mas agora só tá faltando a estrela do Webert. Ele tava vendendo por oito mil, cara, não tem oito mil. Então, eu vou ter que enfrentar o Webert pra conseguir fazer o Omnitrix dos Youtubers. E pra enfrentar o Webert, cara, eu vou enfrentar ele aqui no Nether. Até porque, bom, eu não quero que ele exploda toda essa vila. Beleza, cheguei aqui num bioma até que legal. Meu Deus, eu acho que eu vou ser muito atacado. Au, nossa, tô sendo muito atacado. Tá, arruma o Invy, arruma o Invy. Mano, vira um alien rápido. Cara, pra enfrentar ele, eu preciso pegar um alien muito forte e que voa. Um alien forte que voa, um alien forte que voa. Cara, que difícil pensar em um, véi. Mano, eu vou de friagem, vou de friagem. Friagem Supremo. Agora, vamos invocar aqui bem rapidão aqui o Wither. Meu Deus do céu. E espero que ele não me dê trabalho pra derrotar ele, cara. Eu espero que ele não me dê trabalho. Beleza, invoquei o Wither. Essa minha esparada 10 de dano, vamos usar aqui ela então. Vai, nasce aí o Wither, nasce aí o Wither. Beleza, agora eu preciso derrotar o Wither. Vamos, toma. Tá, eu dou até que bastante dano no Wither e não tomo quase nada. Então, eu acho que eu vou conseguir derrotar ele. Porque eu preciso pegar a estrela do Nether pra salvar o Klaus do Unificador, véi. Explode não, Wither. Beleza, o Wither tá quase sendo derrotado. Caraca, mano, olha o Crazy de Friagem Suprema lutando contra o Wither, mano. Que doideira, véi, que doideira. Vamos lá, calma. Ai, ele tá lagando meu mine. Beleza, Wither. Dessa você não escapa, mano. O problema é que ele tá fugindo muito de mim. Eu acho que é porque ele viu que não aguenta comigo, cara. Vai. Beleza, só mais um tapa. O Wither derrotado, perfeito. Só desce, 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 desce. Tá, agora vamos ver. Eu vou tentar pegar a estrela dele. Explode aí, Wither. Tá, explodiu. Tá, eu vi onde a estrela caiu e... Não, não, não. Peguei, perfeito. Nossa Senhora, eu quase perdi a estrela, cara. Caraca, moleque. Agora eu vou voltar pra casa, mano. Até porque eu preciso salvar o Klaus do Nullificador. Klaus não, galera. É o Alexei, mano. Tô confuso de salvar meus amigos. Beleza, galera. Agora que eu já tenho todos os itens, eu posso criar aqui o Omnitrix dos Youtubers. E eu liberei o Alexei, galera. Ufa, salvei o Alexei e liberei ele do Nullificador. E agora eu posso estar usando aqui o Alexei como um alien, mano. Que da hora. E ele é um alien que me dá força 3, velocidade, salto turbinado. Resistência, respiração aquática. Ou seja, o Alexei é muito roubado. Mas ainda falta vários outros amigos Youtubers. E eu preciso encontrar o próximo. Meu parceiro Klaus, foi um baita trabalho te encontrar. Eu já consegui salvar o Alexei. E agora eu preciso tirar você do Nullificador. O que eu tenho que fazer pra conseguir tirar você daqui e desbloquear o seu alien? Crazy, a única forma de você poder me libertar do Nullificador e conseguir destravar o meu alien é salvar uma vila que tá sendo atacada por dragões. Tá, pra salvar o Klaus é algo mais difícil. Pois eu tenho que derrotar um dragão que tá atacando uma vila de aldeão. E pelo que eu vi, eu acho que a vila que tá sendo atacada pelos dragões fica bem aqui perto, galera. Até porque ali na frente tinha uma toca de dragão. E o dragão não tá lá. Então ele deve ter fugido pra vila mais perto. Que no caso é essa vila aqui que tá pegando fogo. Nossa, galera, a vila tá pegando fogo. Tem dois dragão, mano, brigando entre si, eu acho. Eles devem estar brigando por território, não. Calma aí. Eles vão derrotar. Eu não vou deixar eles derrotar, eu não vou deixar eles derrotar esse bicho. Vai, 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 vai. Eu tô te dando ferro, eu tô te dando ferro. Não, eles derrotou o bicho. Ah, velho, tá. Eu vou derrotar esses dragões. Derrotei o primeiro. Meu Deus do céu. E vamos, 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 vamos. Nossa, o Alexei é bem forte, cara. Que da hora, mano. Mano, eu tô jogando com o Alexei, velho. Ele é muito forte. E ele também tem poder de gelo, velho. Que da hora, vamos lá. Toma, derrotado os dois dragões. Caraca, o Alexei é muito forte, galera. Além dele ter essa logo aqui, mano, do Omnitrix do YouTube aqui, mano. Que da hora, cara. Ó, rapaziada, agora que eu salvei essa vila, eu acho que eu consegui libertar o Klaus do Unificador. Vamos fazer o teste. Toma, virei o Klaus, galera. Que da hora, e o Klaus voa, mano. Ó, o Klaus me dá velocidade, força 3, resistência 3, respiração aquática e vida extra, mano. E olha isso, o voo do Klaus é um voo muito veloz, cara. Pô, mano, muito da hora aqui jogar como Klaus, cara. Agora, eu preciso ver o próximo YouTuber que tá preso no Unificador. Beleza, então vamos pra lá. Bruninho, seu doido, você tá aqui no Unificador também, cara. Então, Bruninho, eu consegui salvar tanto o Alexei quanto o Klaus. Mas agora chegou a sua vez de eu tirar você do Unificador. O que que eu preciso fazer? Crazy. A única forma de você me salvar do Unificador é desbloquear o meu alien e derrotar a Kurama. Pois foi ela que me colocou aqui. Meu Deus do céu, rapaziada. Pra eu conseguir tirar o Bruninho do Unificador e desbloquear o alien dele, eu tenho que simplesmente derrotar a Raposa de Nove Caldas. Cara, eu não sei se eu tenho força pra isso. Mas pelo que eu sei, a Raposa que colocou o Bruno no Unificador... Ah, tá bem aqui, ó. Eu sabia que ela ia ficar aqui na frente. Espero que o Klaus tenha força suficiente pra derrotar, mano. É o Klaus, véi. Vamos, Baiô, me ajuda. Vou chegar aqui soltando esses ataques aqui na Kurama. Será que ela toma dano? Uh, ela tira muita vida minha. Nossa, ela tira muita vida minha, cara. Que isso? Será que eu dou dano no tapa? Beleza. Nossa, eu não tiro nada de dano do tapa, mano. Eu quero ver se com o Alexei o dano é maior, véi. Vou soltar aqui o poder pra congelar. Aí, ó, tá congelado. E vamos ver se o dano do Alexei é maior. Mas, caraca, eu acho que não vai dar certo, galera. Eu acho que... Mano, eu não dou nada de dano na Kurama, véi. Meu Deus, o Omnitrix dos youtubers não vai dar. Eu vou ter que usar meu Omnitrix Supremo, galera. Eu vou ter que apelar, mano. Tá, vou vir aqui o Hernomossauro. Tá, o Hernomossauro com certeza tem força pra bater na Kurama. Pô, desculpa aí, Kurama, mas é o Hernomossauro, véi. Beleza, espero que eu consiga derrotar ela aqui com o Hernomossauro. Dano, nada, nada. Meu Deus do céu, o Hernomossauro não dá. Eu vou ter que apelar. Chegou a hora de eu usar o Alien X. Mano, se o Alien X não derrotar a Kurama, eu não sei o que derrota, véi. Vamos ver. Toma. Tá, o Alien X derrota. O Alien X derrota. Caraca, eu vou conseguir salvar, mano. Eu vou conseguir salvar o Bruno. Beleza, vamos lá. Meu Deus, mano, que desafio difícil, Bruninho. E perfeito. Derrotei aqui a Kurama. Deixa eu me destransformar aqui. E vamos ver se eu conseguir salvar aqui o Bruninho, cara. Bora lá e toma. Caraca, eu virei o Bruninho, galera. Pô, e o Bruninho é forte, hein, mano. Ó, o Bruninho dá força 5, salto turbinado, resistência 4. E caraca, o Bruninho tem até que uma vida razoável, mano. O Bruninho é forte. Tá, mas agora tá faltando salvar o último youtuber, galera. Bom, galera, mas antes de tá libertando o próximo youtuber, teremos o nosso cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos de hoje é o Pedro Henrique. Que fez esse desenho sensacional do Alien X do Carnetrix atacando a nossa vila. Cara, eu gostei muito do seu desenho e muito obrigado por ter mandado aqui o desenho pro canal. E o segundo inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Enzo Dias. Que fez esse desenho sensacional do Crazy M7 com o Omnitrix e ele falou que eu sou legal. Muito obrigado, Enzo. Você também é muito legal, maninho. Tamo junto. Tem também o desenho do Chris que fez o Crazy com o Omnitrix aranha. Cara, que Omnitrix incrível, mano. Eu preciso criar um desse também. Pra encerrar o nosso cantinho dos inscritos, teremos dois membros também. Que no caso é o João Gabriel e o Davi. E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando. Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? A resposta é muito simples. Há duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos. A primeira delas é ser no membro aqui do canal. Qualquer tipo de membro aparece em todos os cantinhos dos inscritos. Além de receber vários outros benefícios. Como grupo exclusivo no Discord. Recebe vídeos antecipados e spoilers de vídeos e séries. E também recebe todos os Adam Pack e Mod Pack que eu gravo aqui no canal. E a segunda forma é mais fácil ainda. Basta você me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui na tela e também aqui na descrição. E mandar qualquer tipo de desenho pro canal. Pode ser desenho feito à mão. Pixel Art do Minecraft. Desenho feito no Photoshop. Celular. O que importa é ter um desenho aqui pro canal. Bom, e antes de voltar com o vídeo eu vou passar uma palavrinha. Pratique a palavra de Deus. E o Deus da paz estará com vocês. E agora podemos voltar com o vídeo. Ufa, finalmente encontrei meu youtuber favorito. Mesmo tendo muito medo de você, Inê. Eu quero te salvar, cara. O que eu tenho que fazer pra te salvar? Já tô até com medo do que vai vir. Crazy. Para você me libertar do lunificador, preciso que resolva um problema pra mim. Está acontecendo agora mesmo uma guerra de monstros no bioma de neve. E eu preciso da sua ajuda, cara. Vencendo essa guerra. E se você conseguir vencer ela, você vai ajudar eu a me libertar. Pelo que o Inê falou, eu tenho que vencer uma guerra de monstros que tá acontecendo na neve. Cara, esse cara não esquece guerras. E pelo que eu sei, logo aqui na frente tem o bioma de neve. Então pode ser que a guerra esteja acontecendo aqui. Aqui na frente tem algumas estruturas, né? No caso tem essa do Herobrine. Mas pelo que eu tô vendo, não tem nenhum monstro. E achei. É aqui. É aqui com certeza. Meu Deus do céu. Quantos monstros, véi. Tem muito monstro ali, mano. Tá, pra enfrentar essa guerra, eu vou estar usando o Bruninho, né? Até porque eu acabei de desbloquear ele. E eu também quero estar testando a força do alien do Bruninho, né? Vamos ver se ele consegue vencer e parar essa guerra de monstros que tá acontecendo. Mas eu acho que o Bruninho é mais do que o necessário, mano. Vamos ver aqui. Ó, os bichos já estão vindo pra cima de mim. Toma. Nossa, o Bruninho é muito forte, rapaziada. Mas é muitos monstros, mano. Tá? Nossa, é muitos monstros. Eles é muito forte também. Meu Deus do céu. Eles é muito forte, cara. Eu não tô enxergando nada. Vai, tem que derrotar esse. Vamos. Ai, derrotei outro. Beleza. Caraca, mano. Tá, deixa eu tentar regenerar um pouco. Que no caso é só eu me transformar de novo no Bruninho e minha vida ficar cheia. E os monstros realmente estavam fazendo guerra, cara. Eles estavam usando tipo esse coliseu aqui. Esse é o... Não sei o que que é. Mas pra estar fazendo guerra, velho. Nossa, esses mobs estão ficando cada vez mais malucos. Mas beleza. Derrotar esse daqui. Vamos lá. Tentar derrotar ele rapidão. Será que esse vai ser o último? Mano, eu acho que não é o último. Tem aqui essa bruxa, mas a bruxa não vai fazer nada. E tinha outro. Sabia. Ah, eu acho que esse daqui que tá governando a guerra, mano. Olha isso. Os mobs estavam tudo protegendo ele, velho. Que pilantrinha, mano. Beleza. Vamos derrotar aqui. E... Toma. Vamos. Perfeito. Consegui derrotar e acabar com a guerra de monstros. Será que eu liberei o Inê? Nossa, eu peguei muitos itens aqui que eu nem sei pra que serve. Mas vamos ver. Eu liberei o Inê Mafu, cara. Caraca, ele tem poder de planta e de chama. Ele dá força 3 e regeneração 2. Caraca, regeneração, resistência, resistência ao fogo. Será que ele voa? Ih, o Inê não voa. Mas caraca, ele é bem forte, galera. Mano, eu posso estar testando a força do Inê contra algum dragão ali, né? Tá, beleza. Vamos ver aqui se eu consigo derrotar esse bicho aqui de gelo. É um dragão de gelo. Nossa, boa, Inê. Muito forte, cara. Essa regeneração salva. Mas esse dragão de gelo, ele é mais forte que o de fogo, mano. Que isso? Esse dragão de gelo é muito mais forte que o de fogo. Tá, eu acho que eu vou tentar ganhar dele no poder, porque chegar perto não tá dando muito certo, não. Será que ele também toma muito dano? Aí, ele tá acertando. Que isso? Na porrada? Nossa, esse dragão. Tá, esse dragão é muito forte, mas o alien do Inê é muito monstro, mano. Eu acho que de tanto ele vencer guerra, o alien dele é forte, né? Mas eu acho que eu liberei todos os youtubers desse youtuber tricks, mano. Eu vou lá falar com o Ben 10.000, porque pelo que eu tô vendo, todos os youtubers foram bloqueados. Eu vou subir aqui, porque eu preciso trocar uma ideia com o Ben 10.000. E aí, meu parceiro Ben 10.000. Eu acho que eu salvei todos os youtubers do notificador. Vamos ver. Boa, Crazy. Você conseguiu salvar seus amigos, mas o seu Omnitrix ainda não está 100% desbloqueado. Derrote algum mutante para liberar de 100% do seu Omnitrix. Cara, então quer dizer que mesmo liberando uns 4 youtubers, eu ainda não tenho 100% do meu Omnitrix, eu preciso derrotar um mutante? Caraca, eu até falei rápido. Ah, perfeito, né? Eu quero ter 100% desse relógio. Eu vou sair procurando aqui algum mutante para desbloquear o 100% do meu Omnitrix. Opa, rapaziada, eu consegui avistar um mutante, cara. Para estar lutando contra esse mutante, eu vou estar usando... Bom, o do Bruninho, cara. Eu achei que o do Bruninho é bem legal. Eu gostei de jogar com o do Bruninho, mano. Talvez ele seja o mais forte, não sei. Mas vamos tentar derrotar aqui esse mutante. Se bem que eu não tenho regeneração, né, com o do Bruninho. Então pode ser que me complique um pouco. Vamos lá. Nossa, mas o do Bruninho é muito resistente, cara. Beleza. Vamos tentar derrubar ele aqui, que eu quero liberar o 100% desse Omnitrix. Beleza. Caiu uma vez. Cara, o Bruninho é surreal de forte, mano. O alien do Bruninho é surreal de forte, cara. Beleza, vamos lá. Derrotar aqui esse mutante. Calma aí, meu filho. Ele está levantando. E toma. Nossa senhora. Vamos. Falta só um pouquinho para eu derrotar ele. E derrotado, galera. Agora eu tenho certeza que eu liberei 100% do meu Omnitrix. Vamos dar aqui uma conferida. Eu tenho agora aqui, ó. O Winnie eu já tinha. Caraca, agora tem eu. Crazy, que isso? Mano, eu sou grandão, cara. Eu sou grandão e eu não sou lento. Eu sou até que rápido, velho. Que da hora. Olha, eu tenho velocidade 6, lentidão 2, força 6, resistência 4. Mano, que da hora, velho. Eu ter liberado eu mesmo. Olha isso. Toma, tá? E eu acho que o último que eu liberei é o Julio Games, mano. Que é o criador da Adam de Ben 10. Olha o Julinho aqui, mano. Que da hora, velho. O Julinho tem força 2, regeneração, resistência. Caraca. Mano, eu quero estar testando o meu Alien, velho. Eu quero muito estar testando o meu Alien. Eu vou ver se eu encontro aqui algum Drowned por aqui, mano. Porque sempre assim, perto de mar, sempre tem Drowned. Foi o que eu falei, galera. Tem um Drowned aqui que já está até tentando me atacar. Sempre nessas prainhas tem Drowned. Vamos lá, vou virar meu Alien. E meu Deus do céu, galera. Eu sou grandão, mano. Eu sou muito grande, velho. E olha, minha resistência é legal, mano. Será que eu consigo levantar ali rápido? Toma. Caraca, mano. Olha isso. Meu Alien, velho. Que incrível, mano. Calma aí. Beleza, derrubei ele uma vez. Cara, meu Alien é muito forte também, cara. Levantou. Vou te derrubar de novo, meu parceiro. Pode ficar bravo, mas eu vou te derrubar de novo. Se não gostou, morde as costas. Aí, derrubei mais uma vez. Vamos, parceiro. Levanta aí que eu vou te derrotar. E toma. Nossa, cara, que da hora, mano. O Alien seu, derrotei. Eu tenho o meu Alien e tenho 100% desse Omnitrix. Que da hora, galera. Gostei muito do desafio de hoje. Bom, mas foi desse jeito que eu consegui criar o Omnitrix dos Youtubers. Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10. E, rapaziada, eu quero falar pra vocês que estamos evoluindo. Até porque no último dia eu criei esse Omnitrix dos Youtubers, né? Que tem aqui o Inê, o Crazy, Alexei, Klaus, Bruninho e até mesmo o Júlio. Vou até virar aqui o Klaus rapidinho e eu quero falar pra vocês que eu criei um esconderijo. Que se você subir aqui no Ernomossauro... Meu Deus, galera, não falei pra ninguém sobre esse esconderijo, tá? Mas subindo aqui no Ernomossauro, eu deixei uma passagem secreta. Que vocês conseguem descer aqui e tem um novo lugar onde eu deixo meus Omnitrix. Tanto que aqui tem o Omnitrix Divinia, né? Que é o Divinitrix. Aqui tem o Super Omnitrix do Ben 10 Suprema Selenige, né? Tem o Shock Tricks, tem o Blood Tricks. E agora vai ter o Omnitrix dos Youtubers. E eu vou continuar usando esse Omnitrix aqui, o Supremo, cara. Até porque é o Omnitrix que me dá todos os Aliens na forma Suprema. E eu não pego a fraqueza dos Aliens, porque eu continuo da minha forma humana. E a vila tá realmente evoluindo bastante. Porém, eu tô com um pouco de medo, galera. Até porque os vilões atacaram a vila antiga dos Youtubers. E o Rhinos tá sumindo até hoje. E eu não sei quem foi o segundo Alien X que atacou a vila. Então, a qualquer momento, uma ameaça pode vir. Então, eu preciso ficar mais forte. Então, beleza, rapaziada. Vamos parar de enrolação e vamos evoluir. Oxi, Rhinos. Crazy. Ó, o Rhinos tá... Calma aí, antes de tudo. Ó, Rhinos. Opa. Você tá meio sumido. Você sumiu quando... Ó, quando o Gabi fugiu da prisão, você não tava na vila. Quando a vila foi destruída, você não tava. E foi dois Alien X que atacou a vila antiga, mano. E é isso, é o maior suspeito. Bom. Ah, eu já queria falar isso bastante tempo pra vocês. Acho que vocês já estão até desconfiados um pouquinho. É, é crazy. Eu já vou mandar um papo real pra você. Eu sou vilão. Eu sou vilão. E você que tava fazendo as moldagens junto com o Gabi? Você que ajudou ele? Ah, eu não vou te dizer, né, amigo? Cara, você é muito ousado. Talvez seja, talvez não seja. Você já tá se transformando aí. Cara, não, não. É, você declarou que é vilão? Você quer que eu faça o quê? Primeiramente, primeiramente. Ô, ô, ô. É o Xiu, o Xiu, o Xiu. O que que é isso? O cara dele em X, velho. Ah, proteção não deixa, bobão. É, ele tentou explodir. A vila tá cheia de totem, seu bobo. Não explode nada. Tá bom, tá bom. Já que eu contei como explodir essa vila. Literalmente, vim aqui só pra dizer uma coisa pra vocês. O quê? Mano, eu quero que... Eu quero declarar guerra contra vocês. Porque, pô, a gente não pode viver em paz, né? Tem uma guerrazinha. E esse vilão aqui tá muito frouxo, mano. Você tá vendo ele declarando guerra? Mano, ele é ousado. Vim aqui na nossa frente. Declara guerra. Ô, 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 Rinos. Assim, meu parceiro. É três contra um. A nossa vila tá cheia de totem. Eu acho que não é muito sábio da sua parte ficar aí, não. Ainda mais se nós usar todos os poderes, né? Três contra um. É. Talvez tenha mais vilões por aí. Bom, talvez até tenha. Ele tá junto com o Gabi. É. É verdade, ele tá junto com o Gabi. Não, não tem. Não vai ter só o Gabi. Não, tá... É, não. Na teoria, são três vilões mesmo, né? Vocês são bem burrinhos em confiar entre si mesmos, porque vocês não sabem se tem algum traidor entre vocês. Cara, se tem um traidor, é bom você falar, hein, Rinos. Ah, eu não vou falar. Eu vou sair daqui. Vocês já sabem o que é e a guerra tá declarada. Então tá declarado guerra? É, tá declarado. Ele vai se arrepender disso, rapaziada. Nossa, eu vou ser o primeiro a matar ele. Mano, assim, mas ele falou que... Calma, se o Rino chegou até aqui e ele não sabia da localização da vila, e ele falou que tem um traidor entre nós, alguém passou a localização pra ele. É verdade. E já tem muito tempo. Eu não vejo o Fuyuki e a Malu, hein? Mano, cara, a Malu eu pulo na bala que não foi ela, cara. Ah, é verdade. Ah, é mesmo. Até que você falou comigo que você fez aquele acordo lá. Vou te falar também que eu acho que o Fuyuki também não foi, mano. Será? Eu brinco com ele falando que ele é vilão, mas eu confio mais no que ele e no que o Ebert, que sumiu no meio da guerra lá quando eu tava. Não, mas o meu sumismo foi já explicado, velho. Eu tava com o Nitrix padrão, o protótipo, velho. E o último que conversou com o Rino foi você. Ué, o que tem a ver? Eu nem sabia que ele era vilão, velho. Eu encontrei o cara no meio do mato. A gente se desconfiar um de outro não vai valer a pena. Tipo assim, é bom você ficar com o olho aberto, tá ligado? Tomar muito cuidado. Tá bom. Tomar muito cuidado e ficar cada vez mais forte, mano. Eu tô vendo aqui, ó. O Rajin que tá com o Omnitrix muito poderoso. O Ebert também. Eu tô aqui até agora usando o Ben 10 mil. Mas é bom a gente sempre estar preparado pra um plano. E eu acho que eu já vou armar um plano. Só que eu não vou falar ainda pra vocês. Pode ser? Ah, e só uma coisa aqui pra me inocentar. Vocês acham mesmo que eu ia ser vilão fazendo uma loja pra ajudar todo mundo da vila? E com preço mais barato que aquele Ben nojento ali? Não, é que você é safado. Não, não, não. Você gosta de dinheiro? Eu também. O Taúcho é um agradável, né? Vamos combinar aqui. Bom, é. Não acho que não compensa a gente ficar desconfiando um do outro. Acho que compensa mais a gente ficar mais forte e tá preparado. Porque o Ceziro que ele tentou explodir a vila e os Totens salvou, né? Sim, sim, sem geral. Foi a primeira vez, inclusive, que eu vi o Totens em ação, velho. Gostei. Eu já vi o Totens em ação, mano. Tipo, tinha um monstro bem grandão ali que não era pacífico. Ele não me atacou por conta dos Totens. Caraca. E eu passei na frente dele. Meu Deus, velho. Bom, eu acho que a gente pode fortalecer. Talvez esse espaço aqui tá vazio. Seria bom colocar só mais um Totens de precaução, tá ligado? Um Totens bem forte, tipo, num quatro braços ou sei lá. É só o caso do Fuyukino também. É, e se planejar, mano. Então, tomem cuidado, galera, que eu vou fazer um monitrix mais forte, tá? Beleza, beleza. É, acho que eu também vou dar uma evoluída agora, já que, bom, a gente tá em guerra, né? É, tá em guerra. Bom, os vilãos vão se dar mal. Pode confiar em mim. Caraca, galera. Então, realmente, o Rino se comprovou que era um vilão. Eu já desconfiava desde o começo. Mas eu também tô desconfiando de outra pessoa, cara. E ela tá aqui no servidor entre nós. Só que eu não vou falar. E aqui, declarando guerra e tal. E como vocês viram, o Rajin que está com um monitrix muito forte, cara. O Herbert também. Eu tô usando esse daqui supremo, mesmo estando com vários outros monitrix. Mas eu acho que tem o mais poderoso ainda pra eu tá fazendo. Que, no caso, galera, é simplesmente o estabilizador de formas do albido. Até porque ele se faz com um monitrix definitivo. E muitos de vocês comentaram que esse monitrix tem uns aliens todos supremos. Cara, eu tô pensando aqui. Se esse monitrix tiver o alien X e tiver todos os supremos, já pensou eu tenho o poder do alien X supremo? Cara, isso seria bizarro. E então eu já vou começar a preparar as coisas pra tá fazendo esse monitrix. Que, ó, no caso eu fiz aqui o relógio. Eu tenho que fazer o recalibrado vermelho, eu acho. Não, eu tenho que fazer o definitivo, né? Pra eu fazer o definitivo, galera, eu preciso do recalibrado normal. E eu não consigo fazer o recalibrado normal. Eu tenho que fazer aqui primeiro esse verdinho. Fiz o recalibrado. E agora eu preciso evoluir ele pra esse monitrix aqui. Porém, me falta esmeralda. E depois pra eu transformar em estabilizador de formas, eu já tenho a headstone. Ou seja, a única coisa que realmente falta é esmeralda. E pra conseguir essas esmeraldas, galera, eu já até sei aonde eu posso estar conseguindo. Em um lugar que eu não frequento há muito tempo. Que vocês já vão saber já já. Tamo indo pra lá. E no caso, rapaziada, é nada mais, nada menos do que danjos. Tem várias danjos ainda que não foram exploradas. Tipo essa daqui na frente, caraca, eu tive sorte. Eu posso estar tentando conseguir esmeralda nessas danjos, mano. Deixa eu só pegar aqui minha espada. Eu quero ver se com arraia jato eu consigo derrotar esse mutante aqui. Vamos ver. Oh, tem dois mutantes, cara. Mano, eu acho que o arraia jato não derrota não, hein, galera. Caraca, eu tô começando a achar que o arraia jato não vou conseguir derrotar esse mutante aqui, não. Beleza? Tentou derrubar ele. Ai, caraca, é logo dois, mano. Opa, sobe. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus do céu, mano. Eu tinha esquecido como derrotar o mutante esqueleto é difícil. Beleza? Consegui derrotar aqui o primeiro. Tá, ele vai ter que levantar. Eu vou aproveitar e comer aqui uma comida só pra regenerar. Levantou. Já vai voltar apanhando. Já vai voltar apanhando. Beleza? Vamos lá. Derrubei e boa. Derrotei ele. Nossa, ganhei muito dinheiro. Que isso? Dessempadre tem um mercenário, né? Então é sempre bom eu pegar bastante dinheiro. Mas como essa dungeon não foi explorada, dá pra ver porque tem vários mob spawners aqui. E eu não tenho a picareta pra quebrar. Meu Deus do céu. Como eu vou quebrar isso daqui? Cara, eu quero ver se eu tenho um armatu, porque o armatu quebra. Aí, eu tenho aqui o armatu. E agora eu consigo... Nossa, eu quebrei até o baú. E tinha esmeralda, cara. Meu Deus do céu. Eu tô com seis esmeraldas. Mas mesmo assim não é o suficiente. Falta mais duas. Então eu vou ter que fazer outra dungeon. Mas eu vou aproveitar e vou limpar meu inventário, cara. Nossa, eu tinha esquecido que o armatu, ele é realmente muito bom, cara. Acabei pegando bastante itens. Mas beleza. Vamos atrás então de fazer outra dungeon. Pra eu conseguir pegar essas esmeraldas. E o que é isso? Aqui na frente tem outra dungeon? E essa também não foi explorada. Ah, foi explorada sim, cara. Ô, tristeza. Então eu vou ter que ir atrás de outra dungeon. E galera, eu acho que encontrei uma dungeon que não foi explorada. Na real, eu nunca nem vi essa casa aqui, mano. Será que nessa casa... Nossa, tem uns vilões cabulosos. Mas eles não estão nem me atacando. Será que aqui... Uh, eu ataquei sem querer. Ah, por que eu fui atacar eles, mano? Agora tá todo mundo me atacando. Tá, vamos tentar derrotar aqui então todo mundo. O nosso problema é que eles são de fogo. E eles sendo de fogo, eu não vou conseguir enxergar nada. Então, é bom virar um alien de fogo. Tipo, fogo fato. E agora eu volto pra cá, mano. Ah, mano. Esse bicho... Ô, miserável. Para de me atacar. Nossa, eles são muito bons de mira, velho. Caraca. Beleza. Nossa, eles são realmente muito bons de mira, cara. Por que eu fui atacar eles, mano? Eu nem sei se eles eram do mal, velho. Eu acho que eles nem eram do mal, mano. Eu ataquei eles sem querer, velho. Tá, eu vou tentar achar aqui uma entrada. Achei aqui a entrada. Vamos ver se tem baú aqui. Uh! Muitos minérios, galera. Muitos. Caraca, eu não sabia... Mano, eu não fazia ideia da existência dessa dungeon aqui, mano. Caraca... Oh, até maçã dourada, velho. Nossa, mano. Que coisa boa. Eu nunca tinha visto isso aqui no servidor. Olha, eu tô conseguindo muitos minérios aqui mesmo. Será que ali em cima eu consigo até mais? Caraca. Ó, aqui tem um acampamento. Vamos ver se no acampamento eu encontro alguma coisa. Vamos ver. Não, eu não encontro nada. Será que ali em cima... Eu acho que aqui em cima deve ser o chefe deles. Será que eu encontro alguma coisa? Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui. Ah, tem só esse maninho aqui que já foi derrotado também. Eu acho que é. Não tem nada, galera. Pô, foi bem de boa, mano. Eu evitei a briga que tava chato e consegui até as esmeraldas que eu quero. Vou só fugir daqui porque eu não tenho por que eu derrotar eles, mano. Eu acho que eles são do bem, cara. Que herói sou eu, né? Derrotando esses caras do bem, velho. E, mano, aqui também tem outra dungeon, velho. Eu posso tentar explorar essa outra dungeon. Aproveitar que tem aqui... Eu nem sei se essa dungeon aqui já foi explorada. Mano, esse cara é muito bom de mira. De onde eles estão me acertando? Esse é absurdo de mira, velho. Deixa eu me destransformar aqui, né? Eu vou pegar aqui o Friagem que voa. Vamos ver se aqui também tem uma dungeon, né, mano? Não, dungeon tem, mas eu quero ver se já foi explorada. É, e não foi explorada, galera. Até porque tem... Nossa! Eu nunca vi um mutante pulando tão alto assim, cara. Ah, vou aproveitar que ele desceu lá, né? Eu vou tentar quebrar aqui, mano. Eu não tenho nem nada pra quebrar. Mas eu vou tentar quebrar aqui. Até o mutante não vir, né? Vai saber se tem algum minério ou alguma coisa que seja útil pra mim. Depois eu derroto aquele mutante, porque o mutante dá dinheiro, né? Mas beleza, vamos quebrar aqui. Meu Deus do céu, galera. Que demora... Ah, mano, não tá nascendo zumbi, né? Vamos deixar de ser bobo. É só eu virar o Armatu de novo, quebra aqui e aí dessa vez eu abro. Nossa, tinha poucas coisas, mas tinha Esmeralda também. Cara, eu acho que eu vou enfrentar o zumbi lá embaixo com o Armatu mesmo. Ele é muito forte, cara. Vamos lá? Toma! Até porque ele é um alien de Agregor, mano. Vamos tentar derrotar aqui esse bicho. Já derru... O quê? Já derrubei ele uma vez, mano? Caraca, o Armatu é realmente muito forte, velho. Vamos lá? Vamos tentar derrubar esse bicho aqui mais uma vez. Meu Deus, ele quebrou minha espada. Vou tentar quebrar esse machado aqui agora, mano. Depois eu uso aquela minha espada ali, que é muito forte, velho. Beleza, vamos lá. Derrubei mais uma. Tá, ele tá na última vida. É, o tempo de eu comer aqui essa cenoura, né? Vamos comer essa cenoura. Eu vou gastar uma cenoura. Até porque o Armatu é forte, não precisa gastar. Vamos, toma. Beleza, vamos esperar ele cair aqui. Quebrou meu machado. Agora eu posso usar essa minha espada. E perfeito. Eu derrotei aqui esse mutante e ele não me deu dinheiro. Sério? Caraca, o mutante nem me deu dinheiro, velho. Eu derrotei ele à toa. Mas agora, pelo menos, eu posso virar aqui o Arraia Jato e retornar pra minha casa. Ufa, finalmente estou vendo a nossa vila aqui novamente. Agora é só eu parar aqui, evoluo pro Omnitrix definitivo e faço o Super Omnitrix do Albino. Ou melhor, o Estabilizador de Formas, que é o nome desse Omnitrix. Vou guardar esse Omnitrix aqui e já vou equipar esse. Porém, eu não consigo me transformar em nenhum alien, galera. Até porque no nosso servidor de Ben 10, a cada alien é um XP. E como eu estou com o Omnitrix novo, eu estou com nada de XP. Mas tem uma coisa muito intrigante que eu quero saber. Será que esse Omnitrix realmente tem um alien X? Bom, vamos conferir, vai. Aqui tem os 8 primeiros iniciais, não tem um alien X. Aqui nos próximos 8 também não tem um alien X. E aqui tem um alien X, galera. Se eu for fazer as contas, 8 mais 8 é 16. E o próximo é o alien X. Ou seja, eu preciso de 17 de XP pra estar conseguindo utilizar o alien X supremo. Caraca, o alien X supremo é loucura, hein? Bom, antes de tudo eu preciso ganhar o meu primeiro XP, né? Pra conseguir usar esse Omnitrix. Eu vou tentar ganhar o primeiro XP derrotando mobs mesmo do Minecraft, né, galera? Aí depois eu vou farmar em outro lugar. Mas eu quero ver se eu consigo ganhar o primeiro XP por aqui mesmo, tá ligado? Pra ver se eu encontro algum mob. Ou algo assim que eu consiga derrotar pra estar conseguindo esse XP, mano. Um que não seja tão difícil, né? Até porque eu não tenho nada de XP. Eu tive uma ideia melhor. Eu posso simplesmente fazer aqui uma armadura de ferro. Equipo ela. E farmar no Nether, galera. Bom, não conheço algo melhor pra ganhar tanto XP quanto o Nether, né? Eu só acho que o Nether é muito perigoso pra quem não tem nenhum alien, né? Pô, mas eu vou tentar derrotar esse zombie pigma aqui pra ver se eu já ganho um XP mesmo com ele. Opa, ganhei um XP. Vamos ver qual é o primeiro alien do estabilizador de formas. Tá na hora de virar herói. Caraca, o Rachi! Eu já tenho aqui a forma suprema. Deixa eu te mandar a real, cara. O Rachi suprema é muito irado. Rachi irado? Vocês entenderam a referência? Não. Tá, mas agora então eu tenho que conseguir 17 de XP, cara. Talvez no Nether seja algo muito bom pra eu ganhar 17 de XP. Se nascer mob. Até porque até agora, mano, eu não tô vendo nenhum mob aqui no Nether, cara. Tipo, literalmente... Ah, tá nascendo sim. Demorou. Será que esses mob atacam? Cara, deixa eu ver se eles atacam. Eles estão fazendo barulho... Ataca, pilantrinhas! Mas eles dão muito XP? Deixa eu ver. Derrotei aqui. Liberei aqui outro alien. Boa, eles dão XP razoável, galera. Tô com dois aliens liberados. Eu quero ver qual é o próximo. O próximo alien é o Eco Eco. Aqui tem o Supremo mais forte. Ele tem o Supremo mais forte e não tem uma Night Vision, cara. Que sacanagem. Mas beleza. 3 de XP. Cara, eu quero pegar um alien que voa pra eu ir numa fortaleza, mano. Tem mutante aqui. Tem mutante aqui. Onde tá vindo esses tiros de mutante? Cara, esse daqui é o tiro de mutante... Cara, é que eu não tô vendo, mas esse aqui é tiro... Ah, achei. Mutante esqueleto. Caraca, eu liberei mais 3 de XP? Caraca, mano. Esses bichos aqui não param de nascer, mano. Cara, eu quero ver qual é o próximo. Na real, eu vou enfrentar ele usando um Eco Eco mesmo, né? O Supremo mais forte. Vamos lá. Olha o mutante, mano. Toma. Eu acho que ele foi derrotado. Tá, você quer explodir? Você quer atirar? Eu vou te explodir, malandro. Nossa, é um tapa. O Eco Eco é realmente muito forte, mano. Caraca, é literalmente um tapa, mano. Deixa eu ver se eu derrubo ele mais uma vez aqui. Vamos lá. Toma, explode. E vou dar mais um tapa aqui nele. Toma. Caraca, moleque. Eu consegui 11 de XP. Só por conta do Eco Eco, cara. Eu quero ver se agora eu liberei um alien que voa um pouco melhor. Deixa eu só ir pro lugar onde esses bichos não vai me encher o saco, mano. Que esses mob aqui tá enchendo o saco, velho. O Nether, esse é difícil de encontrar lugar que eu não tenho a moto que enche o meu saco. Tá, agora vamos ver os aliens que eu liberei. Com 11 de XP eu tenho o Iguana Ártica. Tenho também o Albido. Tenho o Gravataque. O Ernomossauro. O Macaco-Aranha. Caraca. O Armatu. O Artrópode. E por último, o Sha'á. Ah, tem a forma suprema? Não, tem a forma invisível só. Ah, mas demorou. Eu vou tentar pegar aqui um alien que tenha uma forma suprema. Ou, na real, um alien que voa bem rápido. Pra eu conseguir encontrar... É, eu não vou ter um alien que voa bem rápido. Mas eu queria muito encontrar uma fortaleza do Nether. Fortaleza do Nether. Ou não, né? Aqui tem outro mutante. Eu acho que eu vou conseguir liberar o alien X supremo apenas com esse mutante aqui. E eu já vou testar até com outro mutante, cara. Beleza. Sai daqui de perto de mim. Caraca, é muito bom me farmar no Nether, galera. Porque eu nunca tive a ideia de fazer isso antes, cara. Vamos derrotar. Perfeito, derrotado. Uh, 17 de XP. Mais do que o suficiente, cara. Mano, eu vou até fazer um drama. Eu não vou utilizar o alien X aqui no Nether. Porque eu não quero enfrentar um Enderman, tá ligado? Eu quero enfrentar um boss muito mais forte do que um Enderman. Já que eu vou utilizar o alien X. Então eu vou voltar aqui pra minha casa. Peraí, peraí, peraí. Que antes de testar o alien X supremo, teremos o momento que vocês tanto gostam. Sim, chegou a hora do nosso cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Miguel Antônio. Que fez esse desenho sensacional de metade Crazy M7 e metade Ben 10. E um Omnicrix ali do lado. Gostei muito do seu desenho, maninho. Muito obrigado. Deus abençoe, meu mano. E o segundo inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Guilherme. Que fez esse desenho sensacional do Crazy com o Super Omnicrix. E ele falou que eu sou o melhor youtuber de todos. E isso, maninhos. É muito fofo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. E também teremos o Júlio. Que fez esse desenho com o Crazy usando o Bill Omnicrix. Cara, gostei bastante do seu desenho. Porque ele seguiu o padrão Minecraft, né? Muito obrigado, maninho. Deus abençoe. E também no cantinho dos inscritos de hoje. Teremos o William, que é membro aqui do canal. E o Gustavo, que também é membro. E agora tem uma pergunta que vocês devem estar fazendo. Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? Essa resposta é bem fácil. Há duas formas de você aparecer no cantinho dos inscritos do canal. A primeira delas é você sendo membro. Qualquer tipo de membro do canal aparece em todos os cantinhos dos inscritos. Fora os outros benefícios. Como grupo exclusivo no Discord. Spoilers de vídeos. Acesso a vídeos antecipados. E todos os modpacks e addon packs da minha série. E a segunda forma é mais fácil ainda. Basta você seguir no meu Instagram que tá aparecendo aí na tela nesse exato momento. E mandar qualquer tipo de desenho pra mim. Pode ser desenho feito à mão. Pode ser pixel art. Desenho feito no celular. Photoshop. Tudo. Todos os desenhos que for pro canal, vai tá aparecendo aqui no cantinho dos inscritos. Antes de voltar com o vídeo, eu vou deixar uma palavrinha. Honra teu pai e tua mãe. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 19, 19. Agora podemos voltar pro nosso vídeo. Rapaziada, eu acho que eu tô vendo a estrutura onde nasce esse boss que eu falei. Caraca, é aqui mesmo, galera. Aqui simplesmente nasce o sentinela. Pra quem não tá entendendo, o sentinela, ele é um dos bosses mais fortes de todo o nosso modpack. E cara, vai ser perfeito pra eu estar testando o Alien X contra o sentinela. E vocês lembram que não é um Alien X normal, é simplesmente um Alien X Supremo. Então vamos aqui roletar. Tá aqui. Alien X Supremo, que é todo colorido, galera. Meu Deus, isso aqui deve ser um absurdo de forte, velho. Tá, eu tô muito ansioso pra testar a força aqui desse Alien X, velho. Eu não sei nem você, eu vou bater na espada. Eu vou bater na enxada, mano. E eu quero encontrar aqui o sentinela. Será que eu passo? Ih, eu nem passo pela porta. Nossa, mas olha isso. Olha isso, isso quebra tudo, né? Tá aqui o sentinela. Será que o sentinela já tá armado pra me derrotar? Será que ele tá dando? Pera, eu tô tomando um pouco de dano, mas eu acho que eu vou... Mano, eu tô dando um tapa em todos os monstros. Em todos os monstros que o sentinela chama. Beleza, derrotei. Será que o sentinela vai tomar um tapa? Tô batendo aqui no sentinela. Cara, eu acho que eu preciso quebrar primeiro o escudo do sentinela, mano. Como será que eu derroto o sentinela? Ó, ó. Caraca! Ah, mano, eu quebrei o escudo do sentinela e derrotei ele em menos de um minuto. Um minuto eu derrotei o sentinela. Cara, esse Omnitrix é muito absurdo, mano. Ele é muito absurdo, cara. Que isso, mano. Depois do Alenx ainda liberei o fogo fato, velho. Caraca, maluco, não? Eu tenho que testar o poder com outra coisa, não é possível. Ó, aqui tem vários e vários lugares que nascem muitos bosses. Deixa eu virar aqui o Arraia Jato só pra explorando mais rápido. Mas, cara... Mano, eu tô abismado, galera. Eu derrotei o sentinela como se fosse nada. Ó, aqui nasceu outro boss, galera. Aqui nasceu outro boss. Já vou até aqui, ó. Me transformar no Alenx Supremo. E eu quero ver esse outro boss que fica aqui, mano. Se eu não me engano, é um boss azul. Eu já derrotei ele algumas vezes. Beleza? Olha aqui. Vou dar um tapa pra ele nascer. Ele nasceu. Será que vai ser um hit? Vamos ver. Toma. Mano, não foi um hit. Vamos lá. Dois hit. Três hit. Três hit. Três hit. Três hit. Eu derroto outro boss, cara. Que que é isso, mano? Que alien bizarro, galera. Que alien apelão, mano. Caraca, velho. Bom, se eu tava falando que eu queria ficar mais forte, eu acho que não tem nada mais forte no momento do que o Alenx Supremo, galera. E foi desse jeito que eu consegui usar os poderes do Alenx Supremo aqui no Minecraft. Aqui no meu pulso, eu tenho nada mais, nada menos do que o terrível Carnetrix. E a cada XP que eu ganhar aqui no Minecraft, eu vou desbloquear um alien do Carnetrix. Ai, 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 hein, galera. A última vez que eu tentei usar o Carnetrix não deu muito certo. Até porque eu não sei se vocês conseguem ver, mas o meu braço é meio robótico. Porque eu já tentei usar o Carnetrix uma vez. Mas o resultado não foi nada bom. E caso vocês ainda não assistiram esse vídeo, tá aí no canal. Então dá uma procuradinha que tá incrível. Mas beleza, galera. Eu tô aqui no meu mundo de Ben 10 e como vocês podem estar vendo, eu não tenho nada de XP. Então se eu tentar me transformar em algum alien do Carnetrix, eu simplesmente não consigo. Até porque eu preciso de XP pra me transformar em alien. Cara, então eu vou tentar ganhar um pouquinho de XP aqui. Ô, eu quase ia deixando minha bolsa pra trás. Prontinho, agora sim eu posso falar que eu sou um aventureiro. Mas o que eu preciso realmente é conseguir um de XP pra tá liberando meu primeiro alien do Carnetrix. Cara, eu não sei se esse bicho aqui me dá XP, mas ele é um mob pacífico. Então eu nem vou tentar derrotar ele. Até porque se ele for forte eu não vou conseguir fazer nada. Mas eu vou aproveitar aqui que eu tenho esse machadinho. E vou ver se eu consigo pegar um pouquinho de XP farmando em alguns mobs mais de boa. Tipo se encontrar alguma vaca ou alguns peixes. Alguma coisa assim, até porque essas galinhas aqui com certeza é forte, cara. Ó, mas aqui no mar tem alguns peixes que talvez esses peixes me dêem um de XP, mano. Será que eu consigo pegar um de XP só derrotando esses peixes aqui, cara? Vamos ver, até porque eu consegui derrotar bastante. E falta só um pouquinho de XP, galera. Eu acho que se eu derrotar mais um peixinho eu consigo aqui o nosso um de XP. Boa, perfeito. Um de XP. E agora que eu tenho um de XP eu posso simplesmente me transformar no chama. E meu Deus do céu, que chama bizarro, cara. Pelo menos agora eu já tenho aqui algum alien. E ele me dá até aqui uma força 3 e uma resistência legal. E eu tenho bastante vida. E aqui na frente tem alguns carvão, cara. Então eu posso tentar pegar uma segunda de XP minerando esses carvão aqui. Então eu vou pegar essas madeiras só pra fazer meus equipamentos básicos. E agora que eu já peguei aqui essas madeiras, eu posso simplesmente fazer uma crafting table. Eu faço uma picareta de madeira. Vou pegar só um pouquinho de pedra. Três é mais do que o suficiente. Ai, que susto! Meu Deus do céu, mano! Esse bicho tá me atacando aqui, cara. Nossa, como você ousa, mano! O seu pilantrinho tem o Carnitrix, véi. Caraca, esse bicho não tem medo do perigo, não. Ele atacou um Carnitrix, véi. Mas beleza, agora eu posso fazer aqui uma picareta de pedra. E eu vou tentar aqui quebrar esses carvão pra ver se eu consigo mais um XP. E aí eu vou tá liberando o meu segundo alien do Carnitrix. Caraca, galera. Eu tô quebrando muitos carvão aqui. Eu ainda não consegui dar de XP. Vamos ver. Perfeito. Dois de XP. E agora que eu tenho dois de XP, eu liberei outro alien do Carnitrix. E dessa vez é o XLR8 e, meu Deus do céu, que bicho mais feio, galera. Ó, mano, olha... Nossa, mano. O XLR8 do Carnitrix é muito bizarro, cara. Mas agora que eu tenho o XLR8, eu posso tá correndo bem rápido, rapaziada. E pra ser bem sincero, eu não curti pegar XP com carvão e muito menos derrotando móveis pacífico. Até porque é muito demorado. Eu vou dar uma explorada melhor que no nosso mundo do Minecraft. E vou ver se eu encontro alguma maneira mais rápida de eu conseguir XP, né? Até porque se eu for depender de mineral, derrotar móveis pacífico, mano, eu não vou ganhar XP nunca, né? Até porque o Carnitrix tem vários e vários alienígenas e eu quero liberar todos. E aqui na frente tem uma vila NPC, cara. E nessa vila NPC ali na frente tem um Herobrine, mano. Coisa boa não vai vir se tem um Herobrine, né? Mas beleza, vamos tá então explorando melhor essa vila NPC. Até porque tem umas coisas aqui, tipo, tem umas masmorras, Herobrine e eu tô vendo um dragão. Cara, eu acho que eu tô vendo um dragão, mano. Pô, se eu enfrentar um dragão vai ser perfeito. É um dragão, mano. Cara, se eu enfrentar um dragão vai ser perfeito. Oxe, tem um diamante ali. Quem é você aí? Quem sou eu? E aí, Radix? Não reconhece minha voz não, mano? Já reconheci a sua. Ah, é que eu não tinha ouvido não, mano. Não tinha ouvido não. Ah, você tá aí com diamante. Você quer enfrentar esse dragãozinho aqui? Toma. Eu quero. Ô, mas que alien é esse, mano? Mano, calma aí. Vamos derrotar ele aqui primeiro o que ele tá fazendo eu pegar fogo. Nossa, cuidado, Radix. Você quase... Nossa, cuidado com você espadado, velho. Já foi derrotado? Calma aí, eu quero XP. Você pegou todo o XP pra você, cara? Ah, mano. Ô, Radix, cara. Não, mas eu te ajudo a achar mais um, se quiser. Mano, é que tipo assim, eu tô aqui com o Carnetrix, né? Você sabe que da primeira vez que eu usei esse relógio não deu muito certo. Isso aí é perigoso, hein, mano? Então, é um pouco perigoso. Mas assim, Radix, a cada XP que eu ganho aqui no Minecraft, eu libero um alien do Carnetrix. E eu te ajudei a derrotar um dragão pra você pegar todo o XP pra você, mano. Você é mó guloso, cara. Nossa, mas pior que eu nem ganhei XP, hein? Você não ganhou XP? Nenhum, nenhum? Caraca, então não é tão bom, cara. Eu acho que o dragão não é tão bom assim, não. Ô, mas Crazy, esse relógio aí não deu problema já pra você? Você tá usando ele de novo, mano? Cara, deu problema, deu, tá ligado? Até porque é o terrível Carnetrix. Mas eu tava com vontade, tá ligado? Tipo, de desbloquear todos os alhos. Eu tô conseguindo usar de boa, tá ligado? Então, assim, ô Radix, mano, revelando aqui pra você. Cada XP que eu ganho, eu tô liberando aqui um alien do Carnetrix. E o meu objetivo, mano, é simplesmente derrotar o Ender Dragon, cara. Ó, isso é da hora, hein? Tem que finalizar o Minecraft inteiro, então. É, mano, eu quero zerar o Minecraft, até porque eu quero testar 100% da força do Carnetrix, mano. Tá, eu posso te ajudar, cara. Eu tenho uma proposta, hein? Como assim você pode me ajudar, meu mano? Tô gostando desses negócios. Ó, se você me ajudar no negócio de derrotar um boss, eu posso te ajudar num negocinho aí pra você fazer o que você quer. Cara, só derrotar um boss? Só derrotar um boss. Mano, pode ser, mas deixa eu ganhar só mais um XP, então, antes, pra eu conseguir usar outro alien. Tá bom, eu te espero, então. Ó, pode até aqui me acompanhar, ó. Aqui na frente tem um esqueleto. Eu vou derrotar aqui esse esqueleto aqui rapidão, porque eu acho que derrotando esse esqueleto, talvez, ô Radix, eu já consiga 3 de XP, mas se eu não conseguir, eu vou derrotar também até uns... Mas acho que tem rapidinho. Uns peixes. É, ó, tô quase... Mano, quase. É, se você não tivesse pego todo aquele XP, eu já teria, né, mano? Só que você é pilantrinha, cara. Os porcos não ajudam, não? Cara, ajuda, mas na real compensa mais eu derrotar peixe, né? Porque peixe anda tudo junto e... Ó, aqui, ó, Drawned, Drawned. Pronto, perfeito. Aqui, eu tenho também aqui, se quiser. Ó, vou derrotar aqui um Drawned. Acho que se eu derrotar um Drawned... Deixa eu ver. Cara, calma aí. Boa, consegui 3 de XP, mano. Consegui, consegui 3 de XP. Aí sim, hein? Deixa eu ver qual vai ser meu próximo alien aqui do Carnetrix, cara. Qual você acha que vai ser, velho? Pô, eu não sei, mano. Eu não gosto desse Carnetrix, não. Bom, você não sabe, muito menos eu. Vamos ver aqui agora. Ih, peimou. Quatro Braços, mano. Ah, se for pra enfrentar um boss, eu acho que não tem nada melhor do que o Quatro Braços, né? É, ele é bem feio. Você sabe que eu não tava naquele dia, só tinha me comentado e eu não sabia que era tão feio assim, mano. Nossa, é feio, é feio o Quatro Braços. Mas assim, você sabe onde tá esse boss? É, sim, sim. Ah, então vamos lá. Só você me levar pro lugar. Tá, Chris, estamos muito perto já, mano. Olha ali, ó. É aquela ali. É ali? E que bicho é aquele que a gente vai enfrentar? Mano, é um sentinela. A gente tem que derrotar rápido ele, hein, mano. E um sentinela é forte? Cara, nem eu sei. Eu sei que eu preciso derrotar ele também. Ah, beleza, mano. Assim, eu já vou até colocar aqui o Quatro Braços. Eu espero que eu consiga derrotar ele com o Quatro Braços. E que eu ganhe muitos P também, né, mano? Olha, e eu vou com esse aqui, mano. Ô, e não se esquece. Você vai me ajudar, né? É. Não, vou sim. Você viu que esse alien eu tô forte, mano? Não, não. Tipo, me ajudar a zerar o Minecraft. Você falou que tinha uma forma de me ajudar. Eu vou ajudar um item depois. Eu vou ajudar um item depois. Demorou. Então é só entrar aqui que o bicho vai estar por aqui, mano? É, eu acho que sim. Caraca, moleque. Olha isso. Nossa. É um monte de bicho, Rajik. Você tá me deixando ler... Por que você sempre me ataca, cara? Nossa, vai dar dano, hein, Curio? O seu inimigo não é eu, não, mano. Eu tô vendo aqui o dano disso aqui. Beleza? Caraca. Eu tô derrotando eles e eles nem dá XP, mano. Ó, derrota esses cavaleiros primeiro. Ih, o sentinela acordou, mano. Ele tá me atacando. Ele dá muito dano em mim. Ele tá dando dano. Tá, ele dá muito dano. Eu acho que a gente vai ter que quebrar primeiro o escudo dele. Beleza? E depois sentar derrotar ele. Vai, tô batendo, tô batendo. Nossa, eu liberei aqui umas espadas aqui divinas, mano. Tô batendo. Caraca, o sentinela é muito poderoso, velho. Nem o Carnetrix tá conseguindo. Não, e eu tô sofrendo, mano. Eu tô se vendo só por bichando, mano. É sério? Ó, muda de área em qualquer coisa. Vai, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Vai, vai, vai. Vamos derrotar o sentinela. Caraca, meu dedo já até cansou de... Ai, ele tá tomando dano, tá tomando dano. Ele tá tomando dano. Boa, Rajiks. Ele tá pegando fogo. Beleza, vai dar pra derrotar, mano. Beleza. É porque ele tem um escudo. A gente tem que quebrar o escudo primeiro, eu acho, mano. Sério? Caraca, meu dedo cansou, Rajiks. Beleza. Nossa, olha o barulho, velho. Então, o barulho é isso. Vamos. Para de soltar esses poderes. Bate na mão mesmo. Será que dá mais dano? Cara, dá espadadas, eu acho que sim. Boa! Derrotamos. Ah, mano, Rajiks. Ele não deu XP, não? Mano, ele não deu nada de XP sobre essas espadas. Ele deu nada também, não, mano. Essa espada não é forte, não? Mano, forte deve ser, tá ligado? Gente, eu nem creio. Acho que vai ajudar você bater em alguém com essa espada aqui. Não, ajudar vai, mano. Só que, ô, que tristeza você fez eu vir aqui para derrotar o setinela e eu não ganhei nenhum de XP, mano. Só trabalho eu tive, cara. Ah, mas eu tinha a missão de derrotar esse bichão, eu estava precisando de ajuda, mano. Ah, não, se você estava precisando de ajuda, eu não vejo problema de te ajudar. Mas e o meu pagamento? É, então, você está vendo que eu tenho esse bichão aqui, né? Sim, sim, o Mega Olhos. Eu tenho com ele, eu consigo essa aqui, ó. Consegue ver na minha mão? Uh, é verdade, o Mega Olhos te dá olho de Ender, né, mano? Precisa de quando? Eu não lembro, mano. Quanto você precisa? Cara, é possível dar uns 30, velho. Ah, então toma esse aqui inteiro já. Ô, você me deu quantos? Um pack? É, um pack tá bom. Cara, tá mais do que o suficiente. Mano, eu vou tentar derrotar essa galinha aqui só para ver se eu pego mais XP, velho. Eu acho que você ia dar XP, sabia? É, sério? Ó, vamos ver. Derrotei. Nossa, eu derrotei com um tapa só. Mano, até que dá um XP, só que é um XP muito irrelevante, nem compensa, tá ligado? Olha quem dá XP também é aquela galinha dinossauro, mano. A galinha dinossauro. A gente tem dinossauro, galinha dinossauro, ela dá um XPzinho. É verdade, mano. Talvez a gente possa sair com... Achei uma, achei uma. Caraca, vou tentar derrotar. Tá bem aqui na frente. Deixa que eu derroto ela, ô, Radix. Pode ir lá, não. Fica tranquilo. Pode ir lá. Caraca. Não, não. De boa, mano. Calma aí. Vou chegar aqui, vou derrotar ela. Espero que eu ganhe pelo menos mais um pouco de XP. Olha que pilantra lá. Tava derrotando aqui a galinha. Eu derrotei. Ô, Radix, você passou fake news, mano. É, não pegou, não pegou, não pegou XP. Não me deu nada de XP, cara. Eu achei que vinha XP, mano. Eu tô começando a achar que você é mentiroso. Mas a única coisa boa é que aqui na frente, ó, tem uns negócios aqui de vingadores. Eu acho que é vingadores eles, não são? Ou pillages? Qual o nome deles? Nem eu sei, mano. Tá, mas eu acho que se eu derrotar bastante deles, eu consigo, né, mano? Aqui, ó. Eu derroto eles com tapa. Talvez eu consiga... Aí, esses aí dão XP de verdade. Não, é. Esses dão muito XP, mano. Bem melhor que essa galinha. Não, pode pegar também. Aí, ó. Peguei aqui quatro de XP. Consegui liberar mais um alien. E eu vou tentar derrotar todos só pra ver quais aliens eu libero primeiro, ó. Deixa eu ver aqui qual é o próximo alien que eu liberei, Radjinks. E o próximo alien que eu liberei... Caraca, o besta, mano. Só que não é muito bom ser o besta, não, Radjinks. Ele é cego também, né? É, eu não tô enxergando nada, cara. Calma aí, eu vou tentar pegar mais um de XP. Ah, Radjinks, onde você tá? Tô perdido, cara. Aí, ó. Tem um bicho na tua frente, mano. Na minha frente. Na minha frente? Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aqui. Ah, aqui, aqui. Deixa eu tentar pegar o XP dele. Bate nele, vai. Beleza. Peguei. 5 de XP. Boa, vou poder usar outro alien. Caraca. Consigo, consigo, consigo. Ele só dá medo mesmo, porque bom ele não é, mano. Não, é verdade. Ah, esses bichos estão me atacando. Deixa eu ver o próximo alien. Oh, fantasmático, cara. Esse daqui é da hora. Esse é da hora. Esse daqui é insano, hein, Radjinks. Que isso, Cris? Isso aí dá medo, mano. Por que dá medo, mano? Oh, deixa eu libertar esses bichos aqui, ô Radjinks. Mas, mano, agora que eu já tenho aqui, tipo, um alien que voa, que no caso é um fantasmático, tem um alien que é forte, que é o 4 braços, eu acho que eu já consigo zerar o Minecraft, mano. Eu acho que com a força você consegue, mano. O 4 braços é bem forte batendo no bicho, mano. É, então, acho que eu vou fazer isso. Bom, Radjinks, muito obrigado pelos olhos do Ender. Eu vou atrás de zerar meu Minecraft, velho. Tranquilo, mano. É, é nóis, é nóis. Bom, galera, fazer esse trato com o Radjinks foi muito bem. Até porque ele me deu um peck de olho do Ender, porque ele tinha o Mega Olhos. E eu também consegui liberar vários e vários aliens, mesmo que o Sentinela só deu trabalho e não me deu XP. Mas até agora tem o Chama, que é bem da hora, muito feio. Eu tenho o XLR8, que é o mais feio de todos, sem sombra de dúvidas. Tenho também o Besta, o Fantasmático e o 4 braços. Então quer dizer que eu tenho quase todo o Carnetrix bloqueado. E, cara, eu tô muito ansioso pra liberar todos os aliens do Carnetrix. É por isso que eu não vou perder tempo, já me transformei aqui no XLR8. E vou usar esses olhos do Endy aqui pra tentar encontrar o Ender Dragon, galera. Eu vou tentar encontrar aqui o portal do Endy, né. Eu vou aproveitar que eu tenho muitos e muitos olhos de Endy. E eu vou sair caçando aqui o portal do Ender Dragon, cara. Até porque, mano, eu já tô forte o suficiente pra conseguir zerar o Minecraft. Eu tenho quase certeza disso. Cara, é o Ben 10, né, mano? Pô, é a arma mais forte do universo, mano. Não tem como um Ender Dragon derrotar um Omnitrix, cara. Independente do Omnitrix que seja. Mas beleza, eu vou continuar aqui o meu processo de procurar esse portal do Endy. Ufa, galera, já tô vendo aqui esses negócios, esses blocos diferentes, que é Stone's Brick, que já é da estrutura do Endy, mano. Agora só falta encontrar o portal, que no caso é a parte mais fácil ou a mais difícil, porque eu sou meio perdido, né. Porque, mano, toda vez que eu tento zerar o Minecraft, eu fico dando voltas e voltas. E, meu Deus do céu, ele não abre a porta não, né. Não abre a porta. Cara, é melhor ficar transformado aqui, mano. Eu vou ficar aqui com chama. Oh, até bom. Pra ver se eu ganho um XP... Ai! Fecha. Pra ver se eu ganho um XP a mais, né, velho? Eu posso tentar derrotar esses bichos. Vem aqui, será que ele é muito forte? Nada, ele é fraquinho. E me deu pouco XP também. Ah, ele é bem fraquinho, mas pelo menos eu consegui 6 de XP. Deixa eu ver o próximo alien que eu liberei. Uh! É o diamante, galera! Agora sim eu tô forte o suficiente pra enfrentar o Erdo e o Drago, hein, mano? Diamante dessa espada de diamante. Se eu tirar aqui a bolsa, eu consigo colocar esse escudão aqui sincero. Nossa, olha as costas desse diamante, mano. É muito tenebrosa, velho. Mas, beleza, eu vou continuar procurando aqui o portal, mas como eu falei, galera, eu sou perdido ao ponto de eu ficar dando voltas e voltas. Galera, eu acho que tá por aqui, mano. Eu sinto que tá chegando, até porque eu tô abrindo portas e portas. E se eu não me engano, é reto, mano. Se eu não me engano, é sempre reto pra eu estar conseguindo encontrar. Ou eu tô me iludindo, cara. Eu tô muito perto, eu tô muito longe. Mas eu acho que eu tô muito perto, até porque já tem... Ah, sabia que eu tava muito perto, galera. Até que um baúzinho aqui me deu uma enderpeel que pode ser útil. Mas, beleza, deixa eu só derrotar essas traças aqui. Vou quebrar só pra ganhar um XP a mais. E boa, 7 de XP. E vamos ver qual é o próximo alien que eu liberei. Toma! Uh, é o Gax, galera! É da raça do Vilgax, mano. E, nossa, é muito tenebroso a da versão Carnitrix, mano. Mas, beleza, eu não vou perder tempo. Eu já vou colocando aqui esses olhos, né? Eu não sei se tem uma ordem pra colocar, pra ser bem sincero. Me chama de poser do Minecraft, mas não, não tem ordem pra colocar. Vamos pular e liberar o último alien desse Omnitrix, cara. E, rapaziada, pra eu liberar o último alien desse Omnitrix, eu preciso simplesmente derrotar o Ender Dragon. Eu já vou virar aqui o fantasmático e vamos lá, né? Bom, rapaziada, partiu derrotar o Ender Dragon. Já vou até aqui pegar minha picareta. E eu vou tentar derrotar esse Ender Dragon. Eu não sei se seria melhor tá com chama do que o fantasmático. Eu acho que é até melhor tá com chama, né? Porque ele não pega fogo. É isso que eu vou fazer. Virei aqui o chama, eu posso tentar, tipo... É, eu posso simplesmente explodir de longe, né? Ó, eu posso explodir assim de longe, talvez? Não, acho que tão longe não. Mas, pelo menos, o chama voa. Então, eu consigo voar aqui, ó. Vou voando com o chama. Destruo um pouco de longe. Opa! Tá, só tem que tomar cuidado até também pra eu dormir de base, né? Deixa eu comer aqui pra regenerar. Mas antes de derrotar o Ender Dragon, eu vou tentar derrotar todos os cristais antes, galera. Eu acho que é bem mais sábio derrotar todos os cristais. Nossa senhora, boa. Falta só mais alguns cristais. Caraca, eu tô muito ansioso pra liberar o último alien do Carnetrix, velho. Boa. Nossa, Ender Dragon, seu pilantra. Você pode tentar me acertar, meu filho. Mas você não vai conseguir, não. Falta só mais alguns cristais. Será que aqui eu consigo explodir? Opa, explodir. Cara, o problema é que quando eu explodo perto, eu tomo muito dano, cara. Mas eu acho que foi todos os cristais. Não, não foi todos os cristais, não. Tá faltando só mais um cristal, que no caso é esse daqui, ó. Beleza. Vou me voando e... Boa, explodir. Agora só falta derrotar o Ender Dragon, rapaziada. Pra derrotar o Ender Dragon, eu vou usar o diamante. Nossa, o diamante não tem visão noturna. Mas beleza. Mesmo sem visão noturna, eu vou conseguir derrotar o Ender Dragon. E se Ender Merckland tá vindo pra cima de mim, cara? Sai de perto de mim. Mas beleza, desce aí, Ender Dragon. Desce aí, Ender Dragon. Quero te derrotar, cara. Será que ele tá regenerando em algum outro lugar, mano? Será que eu deixei? Mano, não. Ele tá vindo, ele tá vindo. Beleza. Vai apanhar. Vai apanhar. Toma, toma, toma. Nossa senhora, o diamante dá muito dano, Ender Dragon, cara. É muito, muito dano. Desce aí, Ender Dragon, seu pilantra. Será que ele aqui não conseguiu acertar? Toma. É, eu não consegui acertar ali, não. Opa, errou. Desce aí, pilantrinha. Nossa, mas o Ender Dragon tá com muito medo de descer, velho. Tá demorando muito. Será que eu consigo defender? Não, não defendi. Cara, eu vou ser mais ligeiro. Eu vou jogar essa espada aqui fora. Eu vou virar o Quatro Braços. Cadê a espada? Vixe, a espada sumiu, galera. Ah, eu peguei a espada aqui. Boa. E agora, quando o Ender Dragon descer, eu vou bater com a força do Quatro Braços a espada do diamante. O único problema é que ele não tá querendo descer muito, não, velho. Aí, vai descer. Vai descer. Desceu, hein, galera. Desceu, hein, galera. Ó o dano do Quatro Braços. Ó o dano do Quatro Braços. Nossa, ó o dano, mano. Ó o dano do Quatro Braços com a espada de diamante, cara. Que coisa roubada, velho. Desce aí, pilantrinha. Próxima vez que você descer, você vai tá frito, meu rei. Beleza, ok. Hoje eu vou comer espetinho de dragão. Boa, último tapa. Derrotei o Ender Dragon, moleque. Boa. Agora é só eu pegar o XP pra conseguir o último alien do Omnitrix. Nossa, galera, eu tô pegando muito XP, mano. Muito, muito XP. Mais de 50 de XP. Caraca, isso aqui é XP, mano. Mano, é um absurdo de XP, cara. Bom, mas agora que eu tenho tudo isso de XP, eu consigo simplesmente me transformar no alien X do Carnitrix. Meu Omnitrix. Oxi, quem é você? Vilgax? Eu quero o Omnitrix agora. Pode entregar ela pra mim. Ah, Vilgax, eu tô com o alien X, cara. É óbvio que eu vou te derrotar, mano. Eu que verei você, moleque idiota. Tá demorou, Vilgax. Toma aqui, ó. Nossa, o alien X é muito forte, cara. Nossa, galera. O alien X é muito forte, mano. Eu derrotei o Vilgax, mano. Num piscar de olhos, cara. Agora, finalmente, eu posso tá zerando meu Minecraft em paz, mano. Ah, Vilgax, vai pra lá. Quer roubar meu Omnitrix? Logo eu que tenho o Carnitrix, véi. Ai, 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 ai. Ele nunca vai roubar meu Omnitrix. E foi desse jeito que eu consegui liberar todos os aliens do Carnitrix no Minecraft. Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10. E, rapaziada, hoje eu quero fazer uma coisa muito, muito, muito perigosa. Chegou um novo Omnitrix aqui no nosso servidor de Ben 10. E esse Omnitrix é simplesmente o Super Carnitrix. Bom, todo mundo sabe que da outra vez que eu fiz o Carnitrix não deu nada certo. Até porque eu tenho esse braço robótico aqui graças ao Carnitrix. Porque ele me controlou e eu não consegui controlar ele. Mas eu acho que como é o Super Carnitrix, é uma evolução do Carnitrix, eu consigo tá controlando esse alien. Eu acho que eu vou arriscar, cara. Tanto que se você vier aqui na nossa crafting table, você já consegue encontrar o Super Carnitrix. Que se faz com duas esmeraldas, redstone e um Carnitrix. Bom, se eu for pegar aqui a minha mochininha, eu já tenho as esmeraldas e a redstone. A única coisa que eu não tenho é o Carnitrix. Mas tem um mini problema, rapaziada. O Carnitrix é muito difícil de se fazer. Porque ele precisa dessas obsidians de um Omnitrix normal, que é o prototipo, o protótipo. E também a estrela do Nether. Cara, eu acho que se eu pegar aqui todas as minhas coisas, eu já consigo até fazer um Omnitrix normal. Que no caso é só eu fazer aqui um relógio. E eu coloco o relógio e duas esmeraldas e tá feito o Omnitrix normal. E agora pra fazer o Carnitrix, tá faltando essas obsidians e a estrela do Nether. Bom, as obsidians eu consigo bem, bem rápido mesmo. Tanto que eu vou até pedir uma ajuda aqui pra um amigo meu pra gente fazer uma farm de obsidia. E eu já vou aproveitar que esse meu amigo, ele é praticamente um vendedor. Ele é um mercenário, pra ser sincero. Ele é mercenário, galera. Não, vocês vão entender o quão mercenário ele é. Aqui na frente tem a lojinha do Ebert, que ele é o nosso mercenário do servidor de Ben 10, ó. Lojinha Omni Ebert 10. Cara, ele fala que é uma lojinha Omni. Você entra e vê assim, o Omnitrix reboot 1 real. Aí você vê o do Sumo 100 reais, o Mutante Rex. Não Mutante Rex não, o Relógio do Poder 1.000 reais. Até aí tudo bem, mas vocês vão entender o motivo. O Pio Omnitrix ser 10.000 é aceitável. Mas o Carnitrix ser 25.000. O Divin Trix ser 30.000. E o Biogosma ser 35.000 é totalmente sacanagem, galera. Não, com todo respeito ao Ebert, mas mano, quem vai pagar 35.000 no Biogosma e 25.000 no Carnitrix? Eu jogando todos os dias no servidor não tenho esse dinheiro. Se eu vou pegar aqui a minha carteira, eu tenho só 15.000, cara. Quando eu falo que esse cara é mercenário, eu realmente não tô zoando. Tá, a única coisa que eu preciso achar é esse mercenário. Será que ele tá aqui embaixo? Ih, não tá aqui embaixo não. Tá, então vamos subir aqui. Tá, eu preciso encontrar o Ebert. Até porque eu quero ver se ele me vende algumas coisas e me ajuda a farmar um pouco de obsidia. Mas ele tá sumido, mano. Nossa, um caranguejo começou a me atacar do nada, rapaziada. Meu Deus do céu. Tá, o caranguejo no quatro braços a conta do caranguejo, né? Sacanagem. Caranguejo me bateram eu com o Super Omnitrix do bem 10.000. Mas eu vou chamar o Ebert aqui no chat pra ver se ele aparece. Eu acho que não tem nada melhor do que eu chamar a atenção dele mandando mensagem no chat. Que isso, meu parceiro? Chegou rápido, hein? Ah, você viu? Cheguei com estilo, mano. Na raia jato pra atender o melhor cliente dessa vila. Que isso, agora. Na real, você tá tentando me comprar, né? Que isso, mano? Não, eu tô tentando ganhar dinheiro, nem comprar nada, não. Cara, eu preciso de duas... Tipo, uma ajuda e uma compra. Eu quero comprar três cabeças de esqueleto novamente. Você tem, né? Tem, tem, tem. E eu quero, tipo assim, eu vou ficar quebrando o portal do Nether e você entra quando eu avisar. Você pode fazer essa boa? Tá, beleza. Qual que é a sua ideia? A minha ideia, eu vou te falar depois, pode ser? Tá, beleza, então. Beleza, ó, quebrei aqui o portal e... Calma aí, pode entrar de novo, pode entrar de novo. Calma aí que um bicho do Nether, ele entrou aqui na vila, ele taca fogo, velho. Nossa! Entrei! Beleza, agora é só a gente sair fora de novo. Pode sair fora. Era pra você pegar obsidian? Era. Ah, entendi. Ah, tá bom. Você ia me vender por mal caro, mano. Eu nem tenho obsidian pra vender, então ia ser caro mesmo. É, então... Ai, esse bicho aqui, que pilantrinha. Beleza. Agora eu compro aquelas cabeças de esqueleto, por quanto você me vende? Bom, só as cabeças? Deixa eu ver aqui, na verdade. Pô, suave, mano. Eu te vendo... 500 cada? 500 cada? Ah, tá no precinho favorável, mano, 500 cada, cara. Então tá aí, ó. Calma aí, deixa eu pegar aqui minha nota. Se é 500 cada, quanto eu tenho que te dar? 1.500? 500. Cara, quanto é 1.500 com nota de 100 dó? É 25, né? É 15, você lembra? É 15. Se quiser dar 25. É que eu sou youtuber, não matemático, cara. Tá aí, meu parceiro. Tá vendo? Você sabe que eu sou safado, mas eu não roubo. Não, você... Caraca, você tá com o Minitrix definitivo, mano. É, mano, gostou? Dizem que ele é o mais forte, né? Porque ele não tem nenhum bug, então eu gostei. Ele é muito bom, mano. E é isso, mano. Boa sorte. E eu vou... Aqui, rapidinho. A lojinha deu um upgrade pra você ver. Eu melhorei os preços aqui. Eu vi. Eu vou fazer... Mano, depois... Cara, eu vou fazer algo que você vai gostar, mas eu não vou revelar agora. Pode ser? Beleza, beleza. Mas... Ah, só uma dica aqui pra você. A loja atualiza todo dia, tá? Todo dia? Todo dia atualiza. Que isso, tá parecendo o Fortnite, nove horas atualizou, né? Ah, é lógico, filho. Ah, demorou. Aqui é mais cedo ainda, oito horas pra chegar aqui que tem o Minitrix novinho. E você colocou até um caixa aqui, mano. Pois é, o negócio tá ficando pró. É verdade, mano. Então tamo junto aí, meu rei. Beleza, falou. É nóis. Ufa, rapaziada, consegui fazer a primeira parte. Até porque eu já tenho as obsidias, tenho o Minitrix prototipo. E agora só falta enfrentar o Eater, cara. Mas não vai ser tão demorado, não. Por que não vai ser tão demorado? É só eu vir aqui, ó. Me transformo no Alen-X. Eu vou entrar no Nether mais uma vez. E olha isso, mano. Quem ousa bater no Alen-X, cara? A pessoa tem que ser muito maluca pra tentar atirar flecha no Alen-X, cara. Que sacanagem, velho. Abri ali na frente o pilantrinha. Mas eu vou deixar ele lá. Até porque eu já vou chegar aqui, ó. Pra invocar. Que isso, esse bicho? Que bizarro, mano. Esses bichos vão é muito chato, galera. Caraca, pior que eles não dão nem dano, né? Mas beleza. Já vamos colocar aqui o Eater. E eu tenho certeza, galera. Eu aposto o like de vocês que eu vou dar um tapa no Wither. Então se eu derrotar o Wither com apenas um tapa, já deixa o like, tá? Ah, se eu não derrotar, deixa o like também, tá? Ó, o Wither nasceu. Ó, ele tá ali. Um tapa, moleque. Um tapa, moleque. Toma! Ai, é o Alen-X, né, galera? É o Alen-X. Não tem jeito. Deixa eu pegar aqui a estrela do Nether, né? Cadê a estrela do Nether? Será que tá no meu inventário? Não, não tá no meu inventário. Cadê a estrela? Achei, achei aqui a estrela do Nether. Vamos pegar. E agora eu posso voltar pra tá fazendo o meu Carnetrix, mano. Porque eu não gosto de ficar no Nether, não, galera. Eu quero ficar no Nether aqui tem muito mob, mano. Esse mob aqui enche o saco, velho. Agora eu posso me transformar e faço o meu Carnetrix. E agora que eu tenho o Carnetrix aqui na minha mão, eu não posso equipar ele. Até porque se você equipou o Carnetrix, não desequipa. A não ser se você for de base, né? Se você for de base, aí o Omnitrix sai do seu pulso. Mas eu não quero ir de base, não. E nem perder o meu braço de novo. Então eu nem vou equipar ele. Já vou aqui, ó, fazer o Super Carnetrix. E chegou a hora de eu colocar essa belezinha aqui. Que, meu Deus, o Super Carnetrix é simplesmente bizarro. Mas, infelizmente, eu não consigo me transformar em nenhum alien do Carnetrix. Até porque vocês já estão cansados de saber. Mas aqui no nosso servidor de BDX, a cada XP, eu desbloqueio um alien. E como eu tô com o Omnitrix novo, eu tenho zero XP. Ou seja, eu preciso ir atrás de XP. Cara, e pra conseguir XP, mano, eu acho que eu já vou tentar achar uma caverninha mesmo. Vou até pegar aqui essa espada. E eu vou ver se eu encontro algum mob que dá XP, rapaziada. Tipo, algum mob de boa e depois eu posso até vir aqui com bem 10 mil pra fazer uma missão diária, velho. Porque fazer missão diária, cê é louco. Vai ser da hora demais, mano. Depois que eu liberar o meu primeiro alien do Carnetrix Supremo, né? Do Supremo Carnetrix. Caraca, velho. Quem imaginou o Crazy M7 com outro Carnetrix aí? Mas, beleza, ó. Aqui eu já tô encontrando uma caverna. Ih, na real é uma caverna fake. Então ela nem mob tem, cara. Essas galinhas aqui, esses galos que eu nem sei o que querem, são mobs pacíficos. Então nem adianta eu derrotar eles. Ó, mas ali, ó, tem aquele galo ali, ó, aquele galo ataca. Ele é meio forte, mano. Tentar derrotar ele que com certeza eu vou conseguir um XP derrotando esse bicho. Sai, sai. Ó lá, ele é forte, ele é forte. Uh, derrotei. Será que eu peguei um XP? Cadê o XP dele? Ih, fui iludibriado, galera. Ele nem dropa XP aqui, pilantra, mano. Cara, então eu vou tentar pegar XP da forma original do Minecraft, né? Derrotando um peixe, mano. Eu sei que o peixe anda tudo junto e dá muito XP, cara, derrotar peixe. Só que o único problema é que não tem peixe aqui no... O mar não está pra peixe, né, galera? O mar não está pra peixe, mas o mar está pra Drawned que eu acabei de encontrar um aqui. E com certeza derrotando esse Drawned eu ganhei um XP. Dropa aí. Cadê o XP? Perfeito. Um de XP, galera. Falei que era só derrotar um Drawned. E agora eu consigo ver qual é o primeiro alien desse Omnitrix aqui, do Supremo Carnitrix. E o primeiro alien é o Fogo Fato. Caraca, olha esse Fogo Fato, moleque. E ele ainda tem a forma Suprema. Mano, que relógio da hora, mano. Que relógio da hora, velho. Mas beleza, então, mano. Eu tenho um Alien Supremo e tenho o Carnitrix. Que isso? Eu fiquei gigante. É, galera, é o Carnitrix, né? O Carnitrix tem dessas. Ninguém sabe o que o Carnitrix pode fazer com a pessoa, né? Agora eu nem sei como eu vou botar o meu tamanho normal, galera. Talvez se eu colocar o meu Omnitrix antigo eu consigo ficar do meu tamanho normal. Vamos ver aqui. E, boa, diminuiu de tamanho. Tem que tomar cuidado com esse Carnitrix, galera. Ele é perigoso. Mas pelo que eu tô vendo, ele é bem menos perigoso do que o outro Carnitrix. Até porque eu não sei se vocês se lembram. O outro Carnitrix eu não conseguia nem controlar os aliens. E pra quem não assistiu o vídeo que eu fiz o Carnitrix normal e ele me dominou. E eu acabei ficando com esse braço robótico. É esse vídeo aqui, tá, rapaziada? Então vai na playlist da série que vocês vão assistir um episódio muito massa do Carnitrix. Bom, rapaziada. Mas eu ainda tenho apenas um alien do Carnitrix. Cara, eu acho que eu vou tentar pegar mais XP do Carnitrix derrotando o Mutante. Até porque o Mutante é facilmente encontrado ou em floresta, ou em praia, ou em dungeons. E eles dão, tipo, uns 16 de XP derrotando apenas um. E como esse daqui é o Super Carnitrix, tem a forma suprema, eu acho que eu consigo derrotar numa boa, cara. Eu acho que eu consigo derrotar numa mãozinha com açúcar. Galera, eu não encontrei um Mutante, mas aqui na minha frente tem um Dragão. E eu acho que pode ser perfeito eu derrotar o Dragão pra conseguir XP, mano. E ele já tá até ficando bravo. Então vamos, Fogo Fato! Tá, eu acho que eu não tomo fogo com o Fogo Fato, né? Não tomo dano de fogo, esse daqui é um Dragão de Fogo. Se eu tomar dano de fogo com usando o Fogo Fato, eu vou ficar... Mano, bolado, é sacanagem, né? Mas vem, Dragãozinho, vem, Dragãozinho. Voa não, voa não, seu pilantra. Isso, ele voar complicou, porque o Fogo Fato não voa, galera. Tentar aqui jogar o fogo nele. Vamos lá, só que ele é de fogo, né? Então eu vou tentar jogar planta. É, eu não tô mudando pra fogo, galera. Eu não tô mudando pra fogo. Tipo, ele joga esses negócios aqui, ó, mas eu não pego fogo, ó. Tanto que eu tô aqui num lugar cheio de fogo, eu não pego fogo. Então é bem de boa. O único problema é que o Dragão voando aqui vai ser difícil de derrotar ele. Mas beleza, derrotei aqui o Dragão. Peguei aqui mais dois XP, ou seja, liberei mais dois aliens. E também peguei aqui bastante dinheiro, que pode ser bem útil, porque temos um mercenário na nossa vila. E com esses dois XP eu consegui desbloquear o Enormossauro do Canitrix, e também tem a forma suprema... Ah, eu tô explodindo tudo. Meu Deus do céu. E a forma suprema dele é bem da hora, o único problema é que ele é anãozinho, né? Como o Carnitrix, ele é tipo um Omnitrix prototipo da primeira versão, ele tem vários bugs. Tipo o Omnitrix do clássico e do reboot. Então eu acho que é por isso que o Enormossauro aqui é pequenininho, né? Até porque não é o definitivo, então tem bugs. E o outro alien é simplesmente o bala de canhão. Vamos ver o formato bola. Uh, da hora. Forma suprema. E... Caraca! Que alien da hora, mano! Nossa, gostei. Gostei, gostei. Eu acabei de liberar novos aliens do Carnitrix. Tá faltando apenas um alien pra liberar, pra ter 100% desse Carnitrix. Mas eu acho que tem uma forma mais interessante da gente conseguir testar os poderes desses novos aliens. E no caso é vindo aqui na casinha do Ben 10.000. Até porque aqui na casa do Ben 10.000, você pode pegar uma missão diária. E eu tô muito ansioso pra ver qual vai ser a missão de hoje. Ele sempre passa missões muito boas. Então, beleza. Vamos pegar aqui a missão diária. Olá, Crazy. Tenho uma missão muito boa pra você. Dentro das cavernas, tá a Aranha Rainha. E ela está causando muitos problemas com tecnologia alienígena. Derrote ela e ganhe sua recompensa. Caraca! Simplesmente Aranha Rainha e eu, pô, sou o maior fã do Homem-Aranha. Então eu acho que não tem pessoa melhor pra resolver esse problema. Mas antes de tá fazendo a missão diária do Ben 10.000, teremos o nosso Cantinho dos Inscritos. Sim, rapaziada. O momento que vocês mais aguardam. E o primeiro inscrito que vai estar aparecendo nos Cantinhos dos Inscritos é o Gonçalo Antônio. Que fez esse desenho sensacional de metade Crazy M7 e metade LX. Muito obrigado, maninho. Seu desenho ficou incrível. Deus abençoe, meu rei. E o segundo inscrito que vai estar aparecendo nos Cantinhos dos Inscritos de hoje é o Guilherme Mendes. Que fez simplesmente um desenho genial. Que é o Crazy 17 e o Crazy 107K. Caraca, maluco. Esse ficou insano, hein? Muito obrigado, maninho. Deus abençoe sua vida. Teremos também o desenho do Enzo Castro. Que fez simplesmente o Super Canitrix. Sim, o Omnitrix desse vídeo. Olha que coisa boa. Muito obrigado a todos vocês que mandaram o desenho. E Deus abençoe. Teremos também no nosso Cantinho dos Inscritos. O Gojo e o Pedro Animes, que são dois membros aqui do canal. E eu sei que vocês devem estar se perguntando nesse exato momento. Crazy, como é que faz pra aparecer no Cantinho dos Inscritos? Essa resposta é muito simples. Até porque tem duas maneiras. A primeira delas é você sendo um membro aqui do canal. Qualquer tipo de membro aparece em todos os cantinhos dos inscritos do canal e recebe vários outros benefícios. Como acesso antecipado dos vídeos, grupo exclusivo no Discord, spoilers e muito mais. Então o modo membro tá aqui na descrição. Primeiro link, tá? E a segunda forma é mais fácil ainda. Basta você me seguir no Instagram, que tá aparecendo aí na tela nesse exato momento. E mandar qualquer tipo de desenho pro canal. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, no Photoshop, no celular, tudo. Qualquer desenho vai aparecer aqui no nosso Cantinho dos Inscritos. Antes de voltar com o vídeo, eu vou passar uma palavrinha. Jeremias 1.5 Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Eu o desniguei, profeta as nações. Bom, agora podemos voltar com o vídeo. Tá? Pelo que o Ben 10.000 falou, que que é isso? Tá, aqui tá perigoso, cara. Eu vou virar já o bala de canhão, que eu tô com um pouco de medo. Mas que bicho é esse? Meu Deus do céu, mano. Tem uns bichos... Caraca, tem bastante minério aqui, mas tem uns bichos muito bizarro, rapaziada. Que isso, velho? Peraí! É aldeões! Nossa, aranha rainha! Tá acabando com aldeões, galera? Nossa, mano! Eu tenho que descobrir uma forma de deixar eles ao normal. Olha isso! E eles não voltam ao normal, cara. Caraca, mano! Essa aranha rainha aqui tá de tiração, velho. E o pior é que eu tô ouvindo o barulho dela, mano. Eu acho que eu vou sair quebrando pra ver se eu encontro, rapaziada. Até porque eu tô ouvindo o barulho da aranha rainha. Tô ouvindo um barulho muito alto de aranha. Mas eu não tô enxergando nada, cara. Eu não tô conseguindo ver onde ela tá. Ó, tô ouvindo. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir também, mas beleza. Vou continuar cavando. Vai saber, eu encontro alguma coisa. Ó, galera, será que eu encontrei? Será que eu encontrei? Deixa eu ver. Nossa! É ela! É ela! Nossa, tô preso na teia! Ai! Supremo! Que isso! Beleza? Nossa, ela tá soltando muita teia aqui, galera. Pega espada. Nossa! Caraca, eu acho que eu derrotei ela. Meu Deus, quanta teia, velho. Quanta teia. Mano, não é possível que eu já derrotei ela, velho. Beleza? Que tá saindo aqui. Cara! Oh! Que isso, mano. Aranha rainha é muito cabulosa, velho. Cara, eu acho que não é só isso, não, galera. Porque eu tô ouvindo muito barulho de aranha ainda, cara. Mas pelo menos provou que o bala de cão é muito forte, velho. Tipo, muito, muito, muito forte mesmo. E olha isso. É muito... Mano, é muito minério, cara. Eu acho que eu nunca mais vou precisar ir atrás de esmeralda, velho. Porque essa aranha rainha aqui tá ótima. Vou aproveitar e vou me transformar num eco-eco, que eu ainda não mostrei. Olha os dentes, mano. Olha aí, tem várias bocas, velho. Já vou ficar... Nossa! Supremo mais forte do Carnetrix. Olha isso. Que absurdo. Na real, será que o supremo mais forte do Carnetrix é o eco-eco, né? Até porque no universo de Ben 10, o próprio Ben 10 fala que o supremo mais forte é o eco-eco. E olha esse barulho. Tem outra aranha rainha aqui, galera. Ou essa não era a rainha, mano. Mas eu quero estar testando a força do eco-eco, velho. Mas antes eu quero pegar todos os minérios. Não sou bobo? Tá, aqui não tem nada. Vamos ver esse daqui, ó. Esse daqui tá com medo, hein? Vamos ver. Abre. Não seja armadilha, tá? Não tem nada também. Aqui tem esmeralda e ouro, que vai ser muito útil pra minha jornada. E aqui tem muita esmeralda. Cara, eu vou sair daqui com mais de um pack de esmeralda, mano. Com certeza, velho. Tá, mas eu vou ter que ir em busca de outro, mano. Outra coisa. Porque, olha isso. Eu acho que essa aranha rainha aqui não era verdadeira, não. Pra ser bem sincero. Porque eu tô ouvindo muito barulho e tem os túneis ainda, né, mano? Eu vou continuar explorando essa caverna aqui, velho. Tanto que também nem apareceu missão concluída, né? Senão, eu iria aparecer se eu tivesse completado. Então, eu acho que não foi a aranha rainha verdadeira. Mas eu tô ouvindo muito barulho, galera. Muito barulho de aranha rainha por aqui. E será que eu encontrei? Eu tenho que tomar cuidado, velho. Tomar cuidado pra explorar. Porque eu não sei o perigo que tá me aguardando, cara. Eu não consigo salvar mesmo esses villards, velho. Caraca, velho. Ih! Cai na teia aqui. E tem uma senhora ali, ó. Toma, 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 toma. E ela tá definindo uns baús. Toma. Caraca, será que ela não quer lutar comigo? Essa é boazinha? Eu acho que essa é boazinha. Será que é boazinha? Não tá me atacando? Ou será que só tá presa mesmo? Será que se eu soltar ela, ela me ataca, galera? Até porque eu não quero derrotar. Vai saber se essa seja do bem. Eu acho que essa é do bem, galera. Eu tenho quase certeza que essa é do bem. Ó, não me atacou. Se eu atacar, não me ataca. Mas eu vou derrotar de qualquer jeito. Não tô nem aí. Tô com Carnetrix, né, mano? Tô com Carnetrix. Então, Carnetrix não tem perdão, não. E, ó, até apareceu na tela, galera. Então, eu tinha que derrotar ela. Só que, mano, eu não sei se é uma missão verdadeira, não. Porque ela não aparentava estar causando problemas, não, né? Eu acho que ela ficou com medo, né? Até porque, ó, o alien, que bizarro que eu tô usando, velho. Bom, galera, eu consegui criar o Super Carnetrix, controlei ele, liberei todos os aliens e ainda testei os poderes. Então, eu estou ficando cada vez mais forte. Estamos em mais um dia no nosso servidor de Ben 10. E, rapaziada, hoje eu estou com vários planos aqui na minha cabeça. E o primeiro deles consiste em evoluir o meu Omnitrix, né? Até porque esse Omnitrix aqui que eu tô na minha mão é simplesmente o Super Carnetrix. Sim, galera, aquele Carnetrix que vocês tanto conhecem. O Terrível Carnetrix. E aqui no nosso servidor de Ben 10 eu evoluí ele, né? Tanto que agora eu tô conseguindo controlar, porque ele é um Omnitrix evoluído, né? É o Super Omnitrix. E esse Super Carnetrix me dá quatro aliens. Que, no caso, é o Fogo Fato. Também tendo a sua forma suprema. Caraca, que doideira, hein? Tem o Enormossauro com a forma suprema. Ih, eu tô explodindo o mapa, meu Deus. É, pelo menos eu não explodi nada. Temos também o Eco Eco, que, na minha opinião, é o mais feio, mas também o mais da hora. E se liga que forma suprema é épica, mano. É a minha forma suprema favorita. E, por último, o Bala de Canhão, que tem esse mega sorriso e também sua forma suprema. Bom, galera, todo mundo sabe que ter o Carnetrix é algo muito da hora. Ainda mais conseguir controlar ele. Meu Deus, o Caranguejo! Pô, Caranguejo, ninguém interrompe o Crazy M7 quando ele tá falando, cara. Por isso eu vou te derrotar. Mas vamos voltar ao assunto. Bom, ter o Carnetrix é muito legal, ainda mais controlar ele. Mas todo mundo sabe que o Carnetrix não é o Omnitrix mais forte. E tá muito longe de ser o mais forte. E é por isso que eu preciso tirar informações. Bom, aqui na frente tem simplesmente a casinha do Herbert. Sim, aquele Herbert ali. E no nosso servidor, ele tem uma loja de Omnitrix. Ele vende quase todos os Omnitrix. Tanto que tá aqui, ó, lojinha Omni, Herbert 10. E tem vários e vários Omnitrix. Tipo, muitos e muitos relógios. Todos com preço e valor tudo ajustado. Tem até uma parte de baixo que eu nem sei se já tá pronta. É, não tá pronta ainda. Mas que ele tem muitos Omnitrix e ele entende bem do assunto, todo mundo já sabe. E... Eu já ia perguntar o que a gente tá fazendo aqui, mas aqui é meio que uma loja, né? Então seja bem-vindo a Omni... Omni-lojinha? Cara. Aqui posso te ajudar? É que eu queria falar com você, Herbert. Bom que você já me interrompeu. Que eu tava falando que você é uma pessoa muito sábia. Porque você tem uma loja de Omnitrix. Então ninguém sabe mais de Omnitrix do que você, cara. Só o Azimuth. Mas tudo bem. É mais ou menos por aí mesmo. É, é verdade, né? Só o Azimuth. Ah, sim. Eu tô aqui com um super Carnetrix da minha mão, tá ligado? Que é um... Hum... Carnetrix evoluído. É, mas o que que você não tem, né? O que que você não tem? Falei, mano. E assim, meu parceiro. Eu queria saber... Eu sei que, tipo, o super Carnetrix, ele é legal... Ô, foi mal. Ele é legal, mas ele não é forte. Eu queria, tipo, uma opinião sincera sua. De qual Omnitrix é, tipo, o mais forte assim que você me recomenda. Mano, esse daqui que eu tô usando mesmo, velho. O recalibra... O recalibra... Não, o definitivo? O definitivo, exatamente, mano. Porque, bom, no meu ponto de vista, desde que eu tô usando ele, ele me pareceu ser o Omnitrix mais poderoso daqui. É, os aliens é no alge e ele não tem bugs, né? Então... Ele não tem bug nenhum, mano. Ele é perfeito, sinceramente. Ô, não. Não tem nada a reclamar dele, sinceramente. Nada, nada, nada. Bom, já que você me respondeu sinceramente, eu quero te contratar um serviço. Opa, quer comigo mesmo? E aí? Vamos ver. Então, galera. Porque, pra quem não sabe, o Herbert também é um mercenário. Então, pagando bem, que mal tem. Ele faz tudo que a gente pedir. Assim, meu parceiro Herbert. A gente tem a nossa vila dos heróis. O Rino se revelou vilão. O Gabs também é vilão. E, bom, se eles não estão morando na vila, em algum lugar eles estão morando, né? Faz sentido, né, velho? Será que eles têm, tipo, uma vila dos vilões ou algo assim? É isso que eu quero saber. Eu te contrato pra você descobrir o que eles têm, o que eles estão fazendo, aonde eles moram. Se eles... Tipo, algo assim, tá ligado? Tá, mas é pra mim fazer alguma coisa? Destruir? Não, não, não. Só passar a informação mesmo. As coordenadas e falar o que eles estão fazendo. Ah, show, mano. Rapidinho, então. Já, já eu te entrego essas informações aí. Ah, e quanto você cobra? Mano, já que é pra mexer com os vilões, eu vou te cobrar... Quatro pila? Quatro reais? Ufa, melhorou. Quatro mil, velho? É lógico, velho. Pô, vocês têm noção do tanto que eu vou ter que andar? É verdade, né, mano? Você tem que procurar, cara. Tá, quatro mil, então. Eu tenho que pegar aqui 40 notas de 100 dólares. Mano, você virou a pessoa mais rica do mundo. Tem menos tempo de servidor. Eu vou te fazer uma pergunta, assim, se não for muito pessoal. Quanto você tem na sua carteira? Mano, é mais de 60 mil, viu? Mais de 60 mil? Você tem noção que eu sou a primeira pessoa que tá no servidor? E agora, exatamente, eu tenho 11 mil, que alguém acabou de roubar 4 mil, meu? Pois é, velho. Bom, mas eu espero pegar o resto aí, então, né? Se tem dinheiro, é pra gastar. Mano, desde quando você chegou no servidor, eu nunca consegui chegar no 20 mil, cara. Nossa, velho. Que bom, velho. Bom que minha fama tá alta, então. E aí, vai comprar algum Omnitrix hoje aqui? Não, Omnitrix não, mas assim, se você fechar uma nave do Kevin aí, mano, um dia eu compro, hein? Hum, pode deixar que isso aí já tá sendo produzido, mas eu não posso falar muito não. Demorou, então. Tamo junto, velho. Sim, rapaziada. Eu contratei um serviço de espionagem do Herbert. Até porque ele é um mercenário, então um espião não vai ser problema nenhum pra ele. Eu não sei se vocês se lembram disso, galera, mas aqui no nosso servidor de Ben 10, ele é feito de heróis e vilões. E os vilões estão começando a aparecer. O Gabs roubou os meus Omnitrix secretos e explodiu a nossa vila. E o Rhinos simplesmente declarou guerra. Então, antes dos vilões agirem, eu acho que compensa mais os heróis agirem primeiro, né? Tipo, dar um ataque surpresa neles, ou pegar eles prevenindo. Qualquer informação é necessária e suficiente pra nós. Porque, pô, até agora os vilões só atacaram e a gente só conseguiu se defender. Eu acho que tá na hora de nós atacar, né? E é por isso que eu tenho que ficar mais forte e evoluir o meu Omnitrix. Então já vamos começar o nosso processo e preparamento pra fazer o Omnitrix mais forte. Bom, pra fazer aqui o Omnitrix definitivo, eu preciso de um Omnitrix recalibrado. E pra fazer o recalibrado, eu preciso de um Omnitrix clássico. Bom, creio eu que aqui nessa mochila que eu tenho, eu devo ter as coisas, né? Até porque, mano, eu tô vivendo há muito tempo e se eu não conseguir fazer um Omnitrix é sacanagem. Ó, vou pegar aqui na minha mochila ouro. Eu acho que eu não vou ter redstone, galera. Eu acho que eu não vou ter redstone. Mentira, cara. Tá, vou tentar fazer aqui o relógio normal. Eu nem consigo fazer o relógio normal. Ah, consigo. Mas, ó, vamos fazer então aqui um relógio normal. Eu vou transformar em Omnitrix. Será que eu vou conseguir fazer ele ser recalibrado? E no recalibrado tá faltando simplesmente só uma redstone, cara. Ai, ai, ai. Chegou a hora de fazer o que eu mais odeio. Sim, galera. O Crazy 1007 está minerando. E simplesmente com eco-eco, cara. Com eco-eco do Carnitrix minerando. Alguém já chegou a pensar no Ben 10 com eco-eco minerando? Bom, eu nunca. Agora, a única coisa que eu realmente preciso é encontrar uma redstone, cara. Vou até virar Supremo pra voar. Eita, explodi tudo. Foi sem querer. Mas eu até virei aqui Supremo pra voar. Que eu acho que voando eu consigo achar a redstone mais rápido. Nossa, ainda tem uns monstros aqui bem esquisitos. Pô, se falar que nessa mega caverna gigante não tem uma redstone, mano. Eu vou ficar muito chateado, galera. Porque eu tô andando. Que isso, velho. Que bicho bizarro, mano. Mas, então, eu tô andando bastante. Eu não encontrei até agora nenhuma redstone, cara. Redstone tá em falta na caverna. Olha isso. Eu ando, ando, ando e não acho. Bom, eu tive um plano pra conseguir pegar mais redstone. Nossa, pior que eu não tenho mais nem tocha aqui pra iluminar, galera. Tô realmente pobre do pobre, cara. Tá, mas vamos colocar a nossa bolsa aqui. Vou guardar o Carnitrix. Vou pegar o Omnitrix Supremo. Vou me transformar no Armatu. E agora, o que eu vou fazer, galera? Ele quebra tudo com apenas um tapa, ó. Toma, ó. Ele é tipo o Saitama versão quebrar bloco. Eu acho que eu vou sair procurando, tipo, quebrando nem que eu quebrei o mapa todo assim. Só até eu conseguir achar a redstone, cara. Porque, pô, se eu não tô conseguindo achar na caverna, eu tenho certeza que quebrando eu vou conseguir achar. Porque tá realmente muito difícil de encontrar a redstone, velho. Nossa, galera. Eu achei, mano. Eu simplesmente cheguei na Bedrock pra achar essa redstone. Tá, mas agora vamos fazer aqui uma picareta, né? Até porque a gente não consegue pegar na mão. Então, perfeito. Agora é só pegar essa redstone aqui. Ô, coisa boa, cara. Nunca foi tão difícil assim achar redstone na minha vida, velho. Agora, finalmente, eu posso voltar pra casa. Bom, mas agora que eu tô em casa, eu posso simplesmente fazer o Omnitrix recalibrado e evoluir pra Omnitrix definitivo. Reza a lenda que esse é o Omnitrix mais forte de todos. Eu quero testar. Bom, vocês já estão cansados de saber, mas aqui no servidor, cada XP é um alien de um Omnitrix. Bom, então eu quero pegar pelo menos um de XP pra ver qual é o primeiro alien que eu desbloqueio, cara. Eu acho que nenhuma forma é mais rápida de eu pegar XP do que derrotar peixe, mano. Creio eu que derrotando esses peixes aqui eu vou conseguir pegar muito XP, que vai ser o suficiente pra eu já liberar o primeiro alien. Ó, tô pegando aqui o XP. Tem... Ô, tem um Drawnage aqui. Putz, pior que eu tô sem armadura, galera. Pra derrotar esse Drawnage tal vez... Ah, ele tá com uma vara de pesca, mano. Então vai ser bem de boa derrotar. Consegui aqui um de XP. Vamos ver se eu consigo pegar dois. E não consegui pegar dois por pouco, galera. E vamos ver o primeiro alien que eu liberei. Que no caso foi o Chama. Caraca, fazia tempo que eu não usava esse alien aqui, hein. Mano, o Chama na água não vai dar muito certo, né. Mas eu tô muito ansioso pra pegar mais um XP. Vou até pegar aqui dessas Lula. Que eu quero só um XP. Calma aí, Lula. Aê, boa. Vamos pegar aqui. E agora eu tenho dois, será? Não, ainda não tenho dois de XP. Então vou derrotar mais outra Lula. E agora eu tenho dois de XP, galera. E o segundo alien é o Shock Squad. Que já é bem poderoso e muito bonito. E vocês sabem o porquê desse Omnitrix é tão incrível? Se vocês forem ver aqui, galera. Ele tem diversos e diversos alienígenas. Tipo, é o Omnitrix que mais tem alien. Tanto que tem muitas e muitas páginas. Se eu for parar pra contar, galera, não vai dar certo. Na real, eu vou fazer essa conta aqui, ó. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Galera, tem 97 aliens nesse Omnitrix. Que absurdo, cara. Bom, eu acho que tá na hora de eu pegar algum XP pra liberar mais aliens. E eu sei o lugar perfeito onde eu posso conseguir isso. E eu estou falando da nossa casinha do Ben 10.000. Sim, aquele cara ali. Pra quem não sabe, rapaziada. Simplesmente aqui a casa do Ben 10.000 é a casa dos encanadores. Então, falando com ele, eu consigo pegar uma missão diária. Tanto que já tá aqui, ó. Missão diária. E com essa missão diária, provavelmente, eu vou conseguir ganhar XP. Então, vai acabar me ajudando bastante. Ajudando o Ben 10, eu acabo me ajudando, né? Então, isso é bem útil. Então, vamos pegar aqui a nossa missão diária com o Sr. Ben Tennyson, ou Ben 10.000. Olá, herói encanador. Hoje tem uma missão muito boa para encanadores fortes. Pandas de Jade estão querendo fazer uma rebelião e atacar outras vilas. Derrote os pandas para evitar o ataque ao viralejo. Ao viralejo. Caraca, é difícil falar vilarejo, hein? Bom, evitar um ataque de panda, eu acho que vai ser perfeito para quem tem o Omnitrix definitivo. Ou, melhor dizendo, o melhor Omnitrix de todos. Tá, vamos lá impedir essa guerra de pandas, né? Rapaziada, eu acho que é aqui que os pandas... É, acho, não. É certeza, eles estão vindo me atacar, eu acho. Meu Deus do céu. Eles já notaram minha presença e estão muito bravos comigo. Tá, vou me transformar aqui no Shock Squad. Vou pegar aqui minha espada valente e vou para cima, mano. Vou para cima. Solta aqui o poder. Toma. Nossa, galera. O Shock Squad é muito forte. E, cara, eu quase não tomo dano, né? Porque é um alien no auge, mano. O alien no auge é muito forte, mano. Se bem que esse expanda aqui... Beleza, peguei mais XP. Não deixa para trás, não, mano. Ô, né? Tem uma armadura malada, velho. Deixa eu ver o outro alien que eu liberei. Eu liberei o Blocks. Nossa, mano. O Blocks é da hora. O bom é que o Blocks tem muita resistência, galera. Então, para eu tomar dano aqui, mano, vai ser bem difícil. Fora que eu tenho Regenero. Cara, que Omnitrix roubado, mano. Cura aqui a espada, cura aqui a espada. Ih, eu não tenho outra espada para curar. Então, pega outra. Ó o Blocks aqui, mano. Arrebentando os Pandas Jade, velho. Beleza? Vai, vai. Nossa, se bem que eu acho que o Shock Squad era mais forte, hein, galera. Bom, derrubei mais um. 4 de XP. Cara, eu quero ver o próximo. Opa. Vai, Panda. Vai, Panda. Nossa, nem adianta eu ficar aí fazendo esse barulhinho aí esquisito. Derrotei mais um. E vamos ver o XP. Opa. 5 de XP. Deixa eu renovar aqui uma espada. Perfeito. E agora eu quero ver quem eu liberei. Liberei o Gravataque. Esse é muito forte. Se bem que aqui no Minecraft ele não tem tanto coração de vida, não. E os efeitos... É, os efeitos estão legais. E também o Enormossauro. Então, beleza. Vamos lá derrotar eles, mano. Certeza que o Enormossauro derrota, cara. Certeza que o Enormossauro consegue derrotar esses dois Pandas que estão aqui, velho. Vamos lá aqui. E toma. Ih, rapaziada. Esse Panda aqui, ele não quer guerra, mano. Acho que ele só tá querendo paz. Então, beleza. Eu vou deixar ele por aqui. Tanto que eu já nem tô conseguindo bater nele. E vamos tentar derrotar esse Panda aqui. Esse daqui quer guerra. Esse quer causar maldade. Boa. Vamos derrotar. E, nossa, já derrotado? Que isso, velho. O Enormossauro é muito forte, mano. Mas muito forte mesmo. E ainda peguei esses fragmentos de Jade. Será que eu consigo fazer uma calça com o fragmento de Jade? Mano, se eu conseguir fazer uma calça, velho... É, eu não consigo. Mas, ó, dá pra fazer aqui. Ah, a calça precisa de ouro e de minério, galera. Nossa, que da hora, mano. Bom, mas eu consegui aqui essa roupa de Jade, que é bem da hora, muito SP. E eu acho que o líder deles tá aqui ainda, mano. Eu vou tentar trocar uma ideia com ele. Que isso, hein, Panda Rei? Tamo junto, aliado. Eu sei que vocês são parceiros dos Encanadores, nunca faz maldade. Tanto que vocês trabalham pro bem, mas, é, os novatas é sempre difícil, né? Mas, beleza. Vou pegar aqui, então, o meu prêmio, né? Até porque eu salvei vocês. Então, não custa nada sair. Valeu, tô indo embora. Meu Deus, galera. Só tem pessoas loucas hoje em dia. E, rapaziada, eu consegui liberar do Chama até o Rat. Mas eu quero liberar mais aliens, até porque eu tô bem curioso desse Omnitrix. E também quero testar mais os poderes. Então, eu acho que seria perfeito a gente lutar contra um mutante que seja totalmente novo e totalmente perigoso. Cara, eu acho que chegou a hora de eu ir atrás dele. Bom, mas antes de eu ir liberar e testar nossos novos poderes, chegou o momento que vocês tanto gostam. Sim, estou falando do nosso cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito aparecendo aos cantinhos dos inscritos é o Arthur, que fez esse desenho sensacional do Crazy 1007 com o seu super Omnitrix. Muito obrigado, Arthur. Eu gostei muito do seu desenho. Deus abençoe, irmão. E o segundo inscrito é o Hugo, que fez um desenho sensacional do Crazy 1007 com a sua nova skin e o seu novo braço robótico. Caraca, Hugo, seu desenho ficou incrível. Muito obrigado e que Deus ilumine a sua vida. E também teremos o Ryan. Ou Ryan. Caraca, esse nome é bonito, hein. Que fez o Ben 10 na versão Crazy 1007 usando o Omnitrix Aranha. Cara, foi muito criativo o seu desenho e eu gostei demais, mano. Deus abençoe sua vida, Marinho. E teremos também o Tarajo e o Chris Silva, que são membros aqui no canal. E vocês devem estar se perguntando nesse exato momento. Crazy, como é que faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? Essa resposta é muito simples, até porque tem duas formas. A primeira delas é você me seguindo no meu Instagram, que tá aparecendo aí na tela nesse exato momento e mandando qualquer tipo de desenho pro canal. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, feito no Photoshop, celular, qualquer coisa. Qualquer desenho entra no cantinho dos inscritos. E a segunda delas é se tornando um membro. Todos os membros aparecem em todos os cantinhos dos inscritos em todas as séries. E também recebe vários outros benefícios, como grupo exclusivo, vídeos antecipados, spoilers, Adam Packs e todos os modpacks que eu jogo. Modo membro tá aqui no primeiro link da descrição. Bom, antes de voltar com o vídeo, vamos passar uma palavrinha. Gênesis 12.3 Em ti, todas as famílias serão abençoadas. Agora a gente pode voltar pro vídeo e caçar aquele mutante. E logo ali na frente, galera, até pegar minha luneta, né? Ali na frente se localiza um boss, na real um mutante, que ele é mais forte do que o padrão dos mutantes. Tá, eu espero que ninguém tenha derrotado ele, né? Até porque é bem visível, é só você ver no deserto, que tá ali, ó, bem na frente da esfinge, cara. Pô, como ele é de areia, eu acho que o friagem é perfeito pra derrotar ele. E esse friagem, mano, ele divide muito opiniões, né? Ah, ele já tava atacando, mano! Eu falo que esse bicho aqui, ele é venenoso, galera, ele é venenoso, mano. Ele é cruel, esse daqui é cruel, galera. Esse daqui, mano, ele não perdoa não, mano. Mas derrotar ele vai ser melhor ainda. Já congela ele aqui esse otário. Vai, derruba, 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 derruba. Meu Deus do céu, nossa, eu tô derrotando quase todos em um tapa. Ele, congelei, beleza, agora que ele tá congelado, eu posso arrebentar ele pelas costas, mano. Boa, derruba uma vez. Caraca, ele dropou, beleza, deu, nossa senhora, até fiquei gago aqui, cara, que isso? Ele dropou uma pá, mano. Vou guardar aqui essa pá. Pô, vamos colocar aqui o meu negócio de Jade? Ah, eu não consigo colocar de Jade, né, porque eu tenho a Elytra. É verdade, o friagem voa. Mas beleza, então congela mais uma vez. Cara, que além bom, né? É só congelar e vem aqui bater, mano, que o bicho fica lentão, velho. Ele nem vai conseguir andar, ó. Ele dá esses daninhos, mas é bem irrelevante. Será que ele foi derrotado? Não foi derrotado. O problema é que ele me dá fome, galera. Cara, ele é realmente um mutante mais forte, mano. Ele é mais forte que o padrão. É porque esse Omnitrix, ele é realmente muito forte, cara. Eu tenho que agradecer ao Eber, tipo, ter me passado essa dica. Mano, que Omnitrix bom, velho. Esse Omnitrix é realmente muito bom, cara. Porque, tipo, pô, eu tô com friagem, né, um alien forte, né, um alien ok, legal. Mas eu não tô tomando quase nada de dano pra um mutante que visivelmente é mais forte do que os outros. Ih, que isso, muito XP, galera. Simplesmente 15 XP, cara. Quero só ver os aliens que eu liberei, mano. Mas antes eu vou voltar a falar o que eu queria dizer, né. O Friagem divide muitas opiniões. Tem pessoa que gosta daquele, do Força barra a Supremacia alienígena. E tem pessoas que gostam do Omniverse. Cara, eu particularmente acho o designer do Supremacia alienígena o mais da hora. Mas eu não acho o zoado do Omniverse, não. Eu acho da hora ele ser, tipo, grandão. A ideia é massa. Mas comenta aí, qual vocês preferem? O Friagem de Omniverse ou o Friagem de Supremacia alienígena? Eu prefiro o Supremacia alienígena, mas também gosto do outro. Ele é ok. Tá, mas vamos ver o que realmente importa. Que é, no caso, os aliens que eu liberei. Ó, eu tenho aqui o Chama, Choque Squad, Blocks, Grava Attacker, Nomossauro, Friagem, Ratch, Ameaça Aquática, Astrodatilo, o Pior, o Vampiro, Glutão Puro e Glutão Turvo, cara. O Glutão Turvo. Eu não sei qual é a diferença dos dois, né. Tipo, aqui na Adam. Mas aqui, eu não sei se também vai ter diferença. É, não tem diferença alguma, não. Só muda que um é mais verde do que o outro. Cara, dá hora já ter liberado vários e vários aliens desse Omnitrix aqui, mano. Ele realmente vai ser da hora de se testar. E eu acho, calma aí, Crazy, vem pra vila. O Herbert tá me chamando. Bom, coisa boa não deve ser, né. É melhor eu ir rápido. Crazy! Ô, parceiro! Mano, você é meio que... Eu ia falar canção para os meus ouvidos, ou luz para os meus olhos. Eu não sei qual é melhor, cara. Isso ficou estranho. Mas enfim, assunto sério, assunto sério. Tá, pode falar. Eu descobri o que você queria. Você descobriu o quê? Eu descobri tudo. Eu descobri, literalmente, todos os segredos dos vilões. Como assim, todos os segredos dos vilões? Velho, eu descobri o Omnitrix que eles têm, a base, as coordenadas. Sei como que é. Mano, eu sei de tudo. Eu sei até as dungeons que tem lá perto. Cara! Mano, eu acho que você foi a melhor pessoa que eu já contratei na minha vida, cara. Meu amigo... Eu sei, eu sei literalmente tudo, velho. Inclusive, agora eu tenho uma sorte lá. É porque, basicamente, eu enganei o Rindus falando que eu era vilão também, entendeu? Aí ele me mostrou a base inteira. Me testou um poder que ele tinha conseguido lá comigo. Então, eu sei até o nível de poder que ele tinha atualmente. Caraca! Mano, interessante, assim. Quanto você cobraria pra soltar a informação da base dele? Porque a minha ideia é a seguinte, Webberty. Eu vou lá na base deles. Eu vou fazer, tipo, uma investigação pra gente se preparar, eu saber a força e montar uma estratégia e nós atacar, mano. Porque eles são vilões e... Pô, eu acho que nada melhor do que atacar eles, né? É, e a gente tem que se vingar também, né? Porque a última vila lá foi dizimada. Então, já pensou eles atacam e destrói sua lojinha? Então, é melhor a gente destruir eles do que eles destruem sua lojinha, né? Não, nem fala isso não, mano. Ô, sinceramente, eu acho que pra atacar eles eu até faço de graça, tá ligado? Não, eu não ia pagar pra você atacar lá. Os caras é vilões, né, mano? Ah, não, mas eu sou justo, né, mano? Tem que pagar. Mas, enfim, de qualquer forma eu ia ser de graça, então, de qualquer jeito. Ó, mas pra te passar essas informações, já que você me pagou anteriormente pra me descobrir, né? Bom, só dois mil, dois milzinho. Dois mil pra você falar onde é a base deles? Onde é a base deles, o nível de poder... Não, não, vamos diminuir. Quinhentos só pela base. Quinhentos só pela base? Nem pra saber o nível de poder deles e tudo, não? Só quer as coordenadas? Só as coordenadas mesmo, porque o nível de poder... Ô, Herbert, eu vou falar um segredo só pra você, mas você não pode falar pra ninguém. Beleza. Eu tô planejando ir lá trolar aqueles caras, mano. Eles vão pra mim não falar pra ninguém. Ah, mano. Eu não vou te contar nada, cara. Você é a pessoa menos confiável do mundo, velho. Mas, ó, tá bom então. Então, vai. Tá bom, vou fazer esse mamão com açúcar aí, porque você é gente boa. Ô, valeu, mano. Aqui, então... Ih, calma aí. Eu vou te dar até uma grada a mais, mano. Calma aí. Eu vi a vantagem. Ó, tô... Tô, deixa eu pegar aqui minha bolsa. E pelo fato, pra você não falar o meu segredo aqui, ô, Herbert, eu sei que você vende isso na sua loja. Eu vou te arrumar simplesmente sete esmeraldas. Ó, eu gostei, hein? Aí, ó. Valora, valeu, valeu. Eu vi que você vende esmeralda na sua loja, então você ganhou mercadoria aí, mano. Só pra não falar o segredo pra ninguém. É justo. Agora, vem cá. Eu vou até anotar no caderninho que eu tenho ali, as coordenadas. Eu sei que vai ser mais fácil pra você não esquecer ou não perder ela. Pode ser, mano. Perfeito. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Agora, eu vou lá fazer esses serviços. E, quando eu terminar, eu vou marcar uma reunião na vila. Pode ser? Demorou, então. Demorou. É nóis. Então, eu vou estar esperando aqui, resolvendo alguns problemas aqui na loja. Então, falou. Demorou. Tamo junto. Valeu, Herbert. Bom, rapaziada. Eu sei que, nesse exato momento, vocês devem estar um pouquinho perdidos, né? Mas, eu vou explicar tudo pra vocês. No nosso servidor de Ben 10, tem o time do Ben e o time do Mal. Que é decidido assim que você entra no servidor. E, como vocês sabem, o time do Mal é feito pra fazer maldades, né? Eles é liberado pra fazer o que bem entender no servidor. Enquanto, o time do Ben pode fazer serviços de encanadores pra ganhar dinheiro. E, meio que o time do Mal acabou se rebelando, galera. O time do Mal atacou a nossa vila dos Youtubers antiga. Explodiu todas elas com o Alan X do Carnitrix. E o Rhinos simplesmente declarou guerra contra nós. E as coisas não podem ficar desse jeito. Eu acho que vocês concordam comigo, né? Então, eu meio que quero bolar um ataque contra eles. Mas, antes de eu atacar, eu preciso fazer uma trollagem. Uma trollagem de espionagem, né? Eu acho que isso seria perfeito. Pra fazer essa trollagem, galera, eu preciso fazer outro Omnitrix. Não que eu precise fazer outro Omnitrix. Mas, eu quero fazer outro Omnitrix. Novamente, iremos nos encontrar, Carnitrix. Sim, galera, todo mundo sabe que da última vez que eu usei o Carnitrix, não deu muito certo. Tanto que é por esse motivo que eu tenho esse braço robótico aqui, né? Eu acabei perdendo meu braço. Culpa do Carnitrix. Até porque eu usei o Carnitrix, mas eu não conseguia controlar o Carnitrix. Bom, mas eu acho que eu consigo controlar o Carnitrix dessa vez. E vocês sabem o porquê? Eu vou até colocar aqui um Alan que voa pra tá explicando melhor, galera. Mas, se você subir aqui no Ernomossauro, tem um esconderijo secreto do Crazy 1007. Esse esconderijo secreto tem todos os meus Omnitrix. Ó, tanto que aqui tem o Divin Tricks, o Super Omnitrix, o Shaker Tricks, o Blood Tricks, o Omnitrix dos Youtubers, o Estabilizador de Formas do Albido e o Super Carnitrix e o Omnitrix de Força Alienígena. Porém, rapaziada, a parte que importa é o Super Carnitrix. Até porque aqui tem o Super Carnitrix e eu simplesmente consigo controlar ele. Eu consigo escolher o Alien que eu vou virar, a hora que eu viro o Supremo, me destransformar, eu consigo fazer literalmente tudo desse Omnitrix aqui. Então, como eu tenho um controle do Super Carnitrix, eu acho que nada impede de eu ter o controle do Carnitrix normal. Já que eu aprendi a controlar um Carnitrix mais forte. E eu sei que vocês devem estar se perguntando o porquê raios eu quero fazer o Carnitrix. Rapaziada, essa resposta é muito simples, porque o Carnitrix, ele é um Omnitrix de vilão. Então, se eu usar um Omnitrix de vilão pra entrar na base dos vilões, talvez eu consiga enganar eles. Eles podem pensar que é o Gabs, ou se eu ver o Gabs, ele pode pensar que é o Rhinos. E esse Omnitrix tem alguns aliens muito bons pra investigação e eu vou mostrar pra vocês. Então, vamos guardar aqui o Super Carnitrix e eu vou continuar usando, por enquanto, o Omnitrix definitivo, rapaziada. Até eu fazer o Carnitrix normal. Pra fazer o Carnitrix normal, eu preciso de um Omnitrix, de Obsidia e de Estrelas do Nether. Bom, as Obsidias eu tenho aqui... Hum, faltou uma Obsidia, hein, galera. Caraca. Ah, mas pelo menos o Omnitrix eu consigo fazer. É só vir aqui na minha bolsa, pego tipo isso e isso, faço um relógio. Do relógio eu transformo no Omnitrix prototipo e agora eu já tenho a primeira parte. Só resta uma Obsidia e a Estrela do Nether. A Obsidia eu consigo pegar bem rápido. Pra isso, eu vou chamar o meu amigo Herbert mais uma vez pra ele me ajudar. E ele deve estar numa negociação aqui, mano. Caraca, eu vou conversar com eles. Caraca, tu consegue colocar o Omnitrix de boa? Mano, não vale a pena não, véi. É, eu não consigo não, mano. Mas eu sei que ele tem um Alien X. Por isso que ele tem 15 mil. Algum de vocês pode me ajudar, principalmente você, vendedor? Fala comigo. Você tem uma Estrela do Nether pra me vender? Uma Estrela do Witcher pra me vender? Ou Cabeças de Esqueleto? Mano, eu acho que eu repus. Eu não lembro se eu vendi. Olha, eu tenho três Cabeças de Esqueleto. Eu tenho Estrela também, só que ela é 8 mil por... Nossa, não, não, não. Eu quero três Cabeças, mano. Tá, a Cabeça, ela é mil por Cabeça, beleza? Aham. E desculpa te atrapalhar aí, ô Fuyo, que você tava negociando aí, parceiro. Não, tô doido. Você vai querer o Bloco também? Não, não. Eu vou entrar lá no Nether, eu vou quebrar o Portal. Você consegue entrar lá depois pra mim? Tá, tá. É aqui. Opa, valeu, aliado. Só você... Eu vou lá entrar. É verdade. Eu tava saindo sem pagar, mano. É mil por Cabeça, né? É. Porque tá muito difícil de pegar, velho. Não, você tá, você tá, mano. Você vai me deixar pobre ainda, cara. Vai, beleza, Herbert. O que é seu tá guardado. Eu tenho golpe, mano. Tô. Eu tenho golpe. Ô, mas então. Algum de vocês consegue entrar no Portal do Nether quando eu falar? Tá, eu vou aí. Ô, Fuyo, qual relógio que você tá querendo? É o Carnetrix? Beleza, agora eu vou quebrar todos os blocos aqui. E é só avisar pro Herbert que ele pode entrar no Portal. Ô, 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 Herbert. Quando der, você pode entrar no Portal, meu rei. Tá, vou entrar agora. Tu tem que tentar também? Não, não. Só o Herbert. Aê, valeu. Muito obrigado aí. Desculpa aí, Fuyo, que atrapalhou a sua negociação, cara. Tá bom. Meu Deus do céu, galera. Quanto bicho me atacando. Nossa. Eu vou ter que ir pro lugar mais de boa. Beleza, vai. Caraca, velho. Toda vez que eu entro no Nether é essa loucura, mano. Pô, mas tem uma coisa muito intrigante. É eu querendo fazer o Carnetrix? O Fuyo querendo fazer o Carnetrix? Cara, eu sinto que coisa boa não dá pra mim. Mas beleza. Como eu já tenho todos os aliens liberados do Supremo Omnitrix, eu não vou usar ele. Eu vou utilizar aqui o meu Omnitrix normal mesmo, definitivo. Pra tá ganhando mais XP pra liberar mais aliens. Mas antes de tudo, deixa eu limpar aqui um pouquinho o meu inventário. Porque, meu Deus do céu, galera. Nessa bagunça aqui não dá, não. Tá, agora é só vir aqui e colocar as cabeças no lugar. Mas antes eu vou me transformar, né? E eu acho que o alien perfeito pra enfrentar o Wither vai ser o Friagem. Bom, ele não tem aqui a forma suprema, mas é o Friagem Ápice, né? Então, eu acho que ele é forte o suficiente pra derrotar o Wither. Então, vamos invocar aqui o Wither. Oxi. Será que é porque tá outro bloco aqui? Deixa eu quebrar esse bloco. Tá. Será que agora eu vou conseguir? Que estranho. Oxi, ele até duplicou as cabeças do Wither. Tá, tá bizarro esse mundo do Wither, galera. Esse mundo tá cada vez mais bizarro. Mas, ó. Vou fazer de novo aqui, mano. Eu acho que eu não posso fazer aqui. Eu tenho que fazer em outro lugar. Mas que estranho duplicar as cabeças do Wither, cara. Bom pra mim. Ó, areia das almas, que é a que eu preciso. Vou colocar aqui. E vou invocar o Wither. Vamos... Eita, coloquei até errado aqui. Mas, beleza. Vamos invocar o Wither aqui, então. Perfeito. Aê, agora ele apareceu. Já vamos pegar aqui a minha espada, que dá 10 de dano. E assim que esse Wither... Esse Wither é denso, né? Assim que esse Wither nascer, eu vou tentar congelar ele. Vai, 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 vai. Congela, 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 congela. Caraca, será que ele é congelado? Tá, eu acho que o congelamento não funciona com o Wither, né? Mas, beleza. Nossa, né? Espadada com o Friagem, mano. Ele toma muito dano, galera. Que isso? Eu já achei que eu tinha derrotado ele. Calma aí, parceirinho. Vai, vai, vai. Nossa, não fica rápido assim, não. Beleza. Vamos, só mais um pouquinho. Ih, mais um tapa. Derrotei o Wither. Posso pegar aqui o XP pra liberar mais Allen. Saco. Tá, mas agora vai ser só esperar pra pegar a estrela do Wither, mano. Deixa eu derrotar esse bicho aqui também. Boa. Caraca, 17 XP. 18. E perfeito. Não, vai queimar. Peguei. Nossa, mitei. 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 Que isso, galera? Não, fui gênio. Fui gênio pra conseguir pegar essa estrela, cara. Que isso, velho? Tá, agora eu não vejo a hora de sair daqui, mano. Porque, meu Deus do céu, cara. Eu não aguento mais só pegar mais XP aqui, porque sempre XP é bom. Vou tentar pegar 19. Eu vou aproveitar que eu tô aqui e vou tentar pegar 19 de XP pra ver quais Allen eu libero. Perfeito, galera. Era 19 de XP aqui comigo, agora eu posso voltar. E agora que eu tenho 19 de XP, eu liberei mais uma página. E os meus aliens vai até o diamante. Pô, da hora, mano. Mais dois aliens, eu consigo o alien X mais forte da Anon. Que, no caso, é o alien X do Omnitrix definitivo. Que é o auge do auge do auge, né? Mas aqui eu tenho chama liberado, choque squad, blocks, grava-ataque, hernomossauro, friagem, rat, ameaça aquática, astrodactilo, que eu não sei falar o nome dele. O pior, o vampiro, o glutão puro, o glutão turvo, o iguana ártica. Custa, quatro braços e diamante. Meu arsenal de aliens tá ficando bem longo. Mas vamos ao que realmente importa. Que, no caso, é vir aqui e fazer o Carnitrix. Carnitrix feito. Vou guardar aqui as minhas obsidians. E agora chegou o momento. O momento de eu utilizar o Carnitrix. Meu Deus, será que eu vou conseguir controlar ele? Tá, chegou a hora. Será que eu vou conseguir controlar ele? Diamante. Ih, que isso? Tô conseguindo. Consigo. Consigo controlar. Cara, eu só não me transformei no diamante. Eu não escolhi pra transformar no diamante. Eu só me transformei. Mas eu consigo. Consigo controlar. Caraca, olha isso. Desequipei. Equipei. E eu tenho todos os aliens liberados, galera. Literalmente todos os aliens, velho. Caraca, deu certo. Que alívio, mano. Eu tenho todos os aliens liberados, galera. Porque eu já tinha feito o Carnitrix anteriormente. E já tinha conseguido todo o XP com ele. Eu só não consegui utilizar. Mas eu acho que como eu fiz o Carnitrix Supremo. Agora eu consigo utilizar esse Carnitrix. E eu posso realmente ver pela primeira vez os aliens dele. Aqui, no caso, é o Vilgax. A raça do Vilgax, né? É o Gax, no caso. Tem também o Chama. Caraca, o Chama é bizarro, hein? O Quatro Braços, que é muito feio com esse pescoço virado. Ai, que agonia. O XLR8, que na minha opinião é o mais feio de todos. O Alien X, galera. Que da hora, mano. Olha isso. Controle total do Alien X, mano. Da hora demais, velho. O Besta, que não vai ser tão útil porque eu não enxergo, né? O Fantasmático. Eita, eu acho que eu tô sendo atacado porque eu tô com o Omnitrix do mal, velho. Meu Deus do céu. E o Diamante eu já mostrei. É, eu não vou ficar utilizando aqui porque o Omnitrix do normal, os caras... Eu acho que esse Alien X Supremo achou que eu devia ser vilão e me atacou, cara. É, esse é um pouco dos problemas de você usar o Omnitrix do mal, né? Mas assim, galera. O Alien que eu falei que seria muito útil aqui do Carnitrix é o Fantasmático do Carnitrix, galera. Porque o Fantasmático eu posso ficar invisível, mano. E eu ficando invisível eu posso estar espionando a base dos vilões, cara. Que tem nesse livro aqui. Nesse livro tem a base dos vilões. Bora ver. Ah, então quer dizer que é aqui que fica a base dos vilões? Interessante, galera. Interessante. Pelo que o Ebert me falou aqui das coordenadas, a base dos vilões fica aqui perto. Eu já tô conseguindo ver algumas construções? Pera aí. Pera, 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 pera. Que eu acho que eu não tô ficando louco. Oxi, a mão do Rhinos. Acho que isso daqui é a mão do Rhinos, cara. E ali tem um símbolo. Calma aí. Eu vou tentar ver aquele símbolo. Olha, logo ali do lado tem negócios de bosses, mano. Bem que o Ebert falou que tinha negócios de bosses perto da base dos vilões, cara. Caraca, esses caras são muito cara de pau. Eles realmente têm base. E ali, ó, é literalmente o símbolo anti-encaradores, mano. Caraca, os caras são muito... Vou até tirar minha bolsa pra não dar erro aqui. Mas, ó, os caras são muito pilantra, velho. Não, muito pilantra não. Muito cara de pau, no caso, né? Os caras simplesmente têm uma base e não tá nem aí. Mas, beleza, eu quero estar investigando aqui essa base. Será que vai ter algum vilão lá, mano? Calma aí. Tá, eu não tô vendo ninguém ainda. Caraca, mano. Olha aí. O Rhinos tá ali. O Rhinos tá ali. Caraca, moleque. Será que ele tá sozinho? Ele tá sozinho e usando um Omnitrix de vilão, que é o Bloodtrix. Caraca, moleque. E tem um Arraia Jato chegando? Oxi, um Arraia Jato? É, Bert? Ah, não. Eu vou ter que ouvir essa conversa. Calma aí pra eles não me verem. Tem mais alguém chegando ali. Mais alguém chegando ali. Calma, eu quero ver quem é essa terceira pessoa. Mano, na real, chega de enrolar. Fantasmático. Fica invisível. E eu vou chegar lá perto. Eu quero ouvir essa conversa, mano. Eu quero ouvir essa conversa. Oxi, foi o que? Eu tô ouvindo eles um pouco. É isso aí mesmo, mano. Vai, vai, vai. Paguei, paguei. Eu tô certeza que eu devo ter entregado mais, né? Com certeza. Eu vou tentar pegar. Eu vou tentar pegar. É isso aí, mano. Opa, valeu. O que tá acontecendo aqui? Opa, e aí, Fuyuki? Opa, oi. Ah, peraí. Peraí, peraí. O teu olho? É mesmo. Tem que ser o olho também. Dois olhos vermelhos. Isso não importa agora. O que você quer fazer? Eu tava comercializando. Deu um babate de dinheiro. Oxi, alguém te bateu. Foi você? É, eu te bateu. Foi vocês? Não, eu tava olhando pra cima e puxiu. Eu vou deixar eles falarem. Eu vou deixar eles falarem antes de fazer qualquer coisa. Obrigado por negociar, cara. Ah, ele mexe qualquer coisa? O Fuyuki meio que tá do meu lado, tá? Agora. Que isso? É, ele virou vilão. Que? O Fuyuki? É. Assim, não que eu confiasse nele, né? Que pilão. Não, mas é que tratavam ele mal, tá ligado? Ele veio pra cá, né? Eu me lembro bem que eu vi o Rajink sobando ele mesmo. Caraca. Nossa, nossa. O Rajink foi pôr do bem. Mas não mudou completamente. Não, o Rajink, meu filho, acho que tudo que ele comprou... Eu vou tentar tirar mais informação. Caraca. Caraca, tem bastante dinheiro aí, né? Eu demoro pra te juntar. Mas, enfim, então é sério, Fuyuki? Você... Calma aí, então. O negócio roxo que atacou a vila foi tu? É... Isso não importa muito, não. Tem isso, Fuyuki? Tem que tomar cuidado pra eles não olhar pra mim. Ah, tá. Entendi. Bom, de qualquer forma, então, é isso, velho. É estranho. Eu vou lá pra base. Então, caso eu precisar comprar mais alguma coisa, eu vou pra vocês. Será que ele é... Eu te mando até o caso eu precise de alguma coisa, mano. Valeu. Valeu aí, Ebertão. Demorou, velho. Falou. Oxi. Eu queria que ele é do mal. Calma. Beleza, assusta um. Oxi. Assusta outro. Vou tentar roubar eles. Vou tentar roubar eles. Que isso? Que isso? Que isso? Eu vou tentar roubar eles. Calma que eles não vão sair impunis, não. Alguém de fantasmas? Tem alguém aqui porque eu vi alguma coisa. Nós não estamos sozinhos. O Ebert tá ali. Será que ele tem mais coisa? Será que tem mais coisa? Que isso? Tem um vilão aqui. Tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali. Mano, mano. Que que é isso? Será que ele vai me ver? Será que ele vai me ver? Ah, eu perdi ele. Peraí, peraí, peraí. Eu acho que ele abriu meu baú, mano. Vou. Será que tem mais coisa aqui, mano? Meu Matrix. Tem um robô da Matrix? Tem um Matrix, mano. Caraca, qual é isso? Você fez aqui um, hein? É muito bizarro, mano. É muito bizarro as coisas que estão aqui, velho. Não foi eu. Nem você. Nem o Ebert. Nós temos oposições de duas pessoas, né? O Rajinx ou o Crazy, né? Mas eu quero entender como esse cara... Mano, o que que é isso aqui? Tá ali, tá ali, tá ali. Olha no Mec. Peraí, transforma em anime, velho. Não é eu. Também tem outra pessoa aqui. Eu acho que pode ser o Reino. Tem outra pessoa aqui. Meu Deus, não é o Ebert Supremo, é você? Tem outra pessoa aqui. Sou, sou. Beleza, eu vou dar um susto neles. Cadê, cadê, cadê? Por que será essa outra pessoa? Aí, eu fiquei cego. Beleza. Cara, eu acho que já é bom meter no pé. Mano, como esse cara descobriu a base? Já tem muita informação. Tem duas pessoas aqui, mano. O que é isso? Mano, eu acho que é o Rajinx e o Crazy, cara. Como que esses caras descobriu a base? Caraca. Tá, agora eu não consigo mais ouvir eles. Mas o Fuyuki foi pra aquele time, mano. Tá, vamos virar rápido aqui. Eu tenho que voltar pra casa. Eu tenho que voltar pra casa. Eu tenho que voltar pra casa. Nossa, rapaziada. Vamos parar pra pensar. O Fuyuki foi pro time do mal. E pelo que eu ouvi, ele foi a primeira pessoa que atacou a vila. Lá no comecinho, no primeiro dia do servidor, teve um ataque à vila. E então foi o Fuyuki. Caraca. E o Ebert, mano. O Ebert tava vendendo coisa pra eles. Mas, mano, o Ebert falou que vai ajudar a gente no ataque. Será que ele é do bem ou ele é do mal? Cara, não sei. Não sei, não sei, não sei. Tô confuso. Consegui roubar alguns Omnitrix. Agitrix é muito forte. Caraca. Roubei alguns cristais aqui. Mas nada de tão útil. Mas as informações, pelo menos, foi útil. Sei onde é a base deles. Eles guardam um mutante na base deles. Tem o Fuyuki como traidor. Cara, preciso fazer a reunião. Preciso fazer a reunião com o Ebert. Eu vou chamar ele. Eu não confio nada no Ebert mais. Mas eu tenho que chamar ele. Porque se ele ajudar a gente no ataque, aí eu começo a confiar nele. Se ele não ajudar, já era. Ele é vilão. E eu acho que chegou a hora de resolver isso, mano. Nossa senhora. Esse Carnitrix foi muito útil, galera. Muito, muito útil. Mas bom, rapaziada. Antes de eu marcar a reunião, teremos o nosso Cantinho dos Inscritos. Sim, galera. O momento que vocês tanto gostam. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso Cantinho dos Inscritos é o Arthur de Oliveira. Que fez o desenho do Crazy 1007. Utilizando o Omnitrix e preparado para se transformar no Atômico X Supremo. Que isso. Esse alien deve ser muito forte, cara. Muito obrigado, Maninho, pelo seu desenho. Eu gostei muito. E que Deus abençoe. E também teremos o desenho do Luiz Miguel. Que fez o Crazy com o Omnitrix definitivo. E tá escrito bem 10. Muito obrigado, Luiz Miguel. Seu desenho ficou sensacional. E que Deus te abençoe. Teremos também o desenho do Gabriel Pereira. Que fez esse desenho do Omnitrix definitivo. E caraca, ele desenhou certinho, hein. Muito obrigado, Maninho. Que Deus abençoe a sua vida. E teremos também no nosso Cantinho dos Inscritos o Enzo Games e o Dark Game. O Nanomech não tá... Tá no Cantinho dos Inscritos, mas ainda não tá contando não, tá, galera? Muito obrigado por ser membro aqui do canal. Que Deus abençoe a vida de vocês. E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando. Crazy, como faz pra aparecer no Cantinho dos Inscritos? A resposta é muito simples, meu amigo. Porque tem duas formas de vocês aparecerem no Cantinho dos Inscritos. A primeira delas é você se tornando membro aqui do canal. Qualquer tipo de membro aparece em todos os cantinhos dos inscritos do canal. E também recebe vários outros benefícios. Como grupo exclusivo, acesso antecipado dos vídeos, spoilers de séries e vídeos, addons e modpacks que eu gravo. E o modo membro é o primeiro link aqui da descrição, demorou? E a segunda forma é ainda mais fácil. Basta você me seguir aqui no Instagram que tá aparecendo nesse exato momento na tela. E mandar qualquer tipo de desenho pro canal. Pode ser pixel art, desenho feito à mão, desenho feito no celular, Photoshop, tudo. O importante é ser um desenho pro canal. Mas antes de voltar com o vídeo, eu vou passar uma palavrinha pra vocês. Salmos 34, 8. Quem conhece o senhor é feliz e sabe que ele é bom. Agora podemos voltar com o nosso vídeo. E aí, rapaziada, o que foi? Opa, meu mano. Antes, vem aqui. Não! Cara, cara. Não entriu nada, tá tranquilo. Nem que falaram que tá faltando um poten ali, né? Mas assim, galera, eu quero chamar vocês... Eu chamei vocês aqui coisas importantes. Fala pra mim. Mano, o Herbert descobriu aonde é a base dos vilões. Ele me passou as coordenadas e eu fui lá sozinho, mano. Assim, né? Bem que eu vi. Você viu? Você foi lá também? Você tava de luneta, deu pra ver. O que é que é? E o Fuyo que não apareceu, não? Ah, entendi, mano. É assim, mano, aí é que tá a declaração. O Fuyo que é vilão agora, mano. Calma aí, não. Não, não dá. Ele falou que virou vilão porque você roubou todo o dinheiro dele, mano. Não, não, não tem isso, velho. É verdade. Ontem, ontem, eu tava lá com ele. Ele veio lá no meu... Eu ajudei ele a voltar pra passar pra descobrir quem que era o roxo. Depois, quando ele voltou, ele ficou totalmente estranho. Não conheci o Fuyo que vai. Ele tava lá, não sei, não sei o que eu vou fazer. Aí ele não queria conversar mais comigo e voltou pra casa dele. Cara, será que alguém manipulou ele? Não, eu acho que eu já entendi mais ou menos o que pode ser. Eu não sei se você tava ouvindo a conversa na hora, mas eu cheguei a perguntar pra ele, então, se ele que era o roxo. Ele disse que era um pouco complicado. Mas talvez sim. Foi um treco assim que ele falou, tá ligado? É, ele falou que ele poderia ser o roxo. Mas ele tava lá, não tem como. Então, mas ele não acabou de viajar no tempo? Feito o borboleta. Três pessoas? Três Fuyuki? É, é, é complicado. Por isso que ele é bom ficar viajando no tempo, mano. Talvez pode ter sido o nosso Fuyuki de hoje que atacou lá. Talvez você tenha ajudado ele a voltar pra atacar. É, é o que eu falo. Não mexe com o passado, senão o passado vai mexer com você, cara. Poético. Mas, assim, tá, vamos no assunto importante. Eles tão fraco no momento, mano. Eles tão fraco, muito, muito fraco. Eu tava lá na base deles. É, é, é verdade, é verdade. E outra coisa aqui. Dá pra jogar na cara dos seus aqui. O que? Aí, cada um eu pedi de desculpa, gente. Eu pedi de desculpa, Nara. Você tava lá na base dos vilões. Eu vi você. Ninguém sabe se você é vilão ou herói, cara. Não, mas aí é que tá. Você vendeu o item. Eu fui vender, fui vender. E você tá vendendo, você tá vendendo pro vilão, mano. Mas dinheiro é dinheiro em qualquer lado. Tá, tá, enfim. Ora, eu vou falar pra vocês. Eu quero atacar amanhã quando eles menos esperar. Tipo, amanhã, no pôr do sol, eu atacar, tipo, eles, de surpresa. Olha, eu tô dentro. Fechou, então. Que o ataque começa, né? Ou que os ataques comecem. Então, bora lá, rapaziada. Aqui estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10. E, galera, eu vou falar pra vocês que hoje vai ser o dia mais importante de todos. Até porque eu não sei se vocês sabem disso, mas aqui no nosso servidor de Ben 10 tem os vilões. E esses vilões cometem várias e várias peripécias, como roubar os meus Omnitrix, explodir a vila dos heróis e anunciar até guerra. Mas agora é o momento da vingança, rapaziada. Até porque aqui no nosso servidor tem o Ebert. E o Ebert, ele é um mercenário. Eu simplesmente contratei o Ebert pra ele descobrir aonde é o esconderijo dos vilões. E quando o Ebert descobriu, eu fui lá dar uma conferida. E os vilões realmente têm uma base. E, bom, como eles atacaram a vila dos youtubers antiga, O que custa a gente dar o troco e atacar a vila dos vilões? Eu sei que essa é uma tarefa muito arriscada, muito perigosa. E é por isso que eu vou fazer o Omnitrix mais temido, o Omnitrix mais forte de todo o universo. O Omnitrix, que é o símbolo da paz universal. Eu acho que vocês até sabem qual Omnitrix eu estou falando. Eu simplesmente estou falando do Bio-Omnitrix, que no caso é o relógio do Ben 10.000. Sim, galera, é hora de virar um herói supremo. Um herói universal. E dentro eu estou bem poderoso no nosso mundo do Ben 10, né? Até porque o Omnitrix que eu tenho, galera, é esse daqui, ó. O Omnitrix definitivo. O próprio Azimuth fala que é o Omnitrix mais perfeito de todos. Porém, ele não é o mais forte. Ele é o mais perfeito, mas não é o mais forte. Ele é o mais perfeito porque não tem bugs. É o alien no seu ápice de poder, mas ele não chega a ser tão forte contra o Bio-Ominitrix. Por isso que eu quero fazer o Bio-Ominitrix no vídeo de hoje. Bom, antes de tudo, eu também quero mostrar pra vocês que eu estou ficando tão poderoso, galera. Tão poderoso que se vocês subirem aqui no Omnitrix, que no caso é onde eu escondo os meus Omnitrix, eu tenho simplesmente, rapaziada, mais de oito Omnitrix, cara. Eita, até peguei um errado sem querer. Mas se liga, é muitos Omnitrix mesmo, galera. Tipo, eu tenho quatro desse lado e quatro desse lado aqui. Mas vou até pegar uma coisa aqui na minha mochila, que no caso é esse suporte aqui de armaduras. Ih, eu nem precisava, já tinha aqui embaixo. Mas agora eu posso colocar os outros Omnitrix que eu tenho, que no caso é o Carnitrix, o Arjitrix e agora o Omnitrix definitivo. E por enquanto eu vou usar o Omnitrix Supremo, que é outro Omnitrix do Ben 10.000. Bom, agora vamos começar as preparações pra gente fazer o Bio-Ominitrix. Pra fazer o Bio-Ominitrix, eu preciso de dois Omnitrix definitivos. E pra fazer o Omnitrix definitivo, galera, é uma caminhadinha, mano. Porque eu tenho que fazer o recalibrado. E pra fazer o recalibrado, eu preciso fazer o clássico, que no caso é o prototipo. Porém, eu tenho quase certeza que aqui na minha bolsa eu tenho quase tudo pra fazer, galera. Ou tudo, né? Até porque eu tenho 23 aqui esmeralda, eu tenho alguns ouros e também algumas redstone. Cara, eu acho que dá pra fazer, mano. Pra ser bem sério, eu acho que dá pra fazer. Ó, eu vou precisar fazer aqui dois relógios. Aí eu já transformo dois aqui no Omnitrix normal. E já faço um recalibrado. E o que que tá faltando pra eu fazer outro recalibrado? Recalibrado. Ah, faltou aqui mais uma redstone. Então eu vou pegar aqui mais uma redstone. Fiz o recalibrado. Agora eu transformo os dois recalibrados em Omnitrix definitivo. Sobrou uma esmeralda, galera. Mais uma esmeralda é o suficiente pra eu fazer o Biominitrix. Ou seja, os minérios que eu tinha, deu exatamente a conta certa pra eu fazer ele. Eu acho que isso nunca mais vai acontecer na minha vida. E agora é só vir aqui, ó. E eu posso guardar o meu Omnitrix supremo. Mas infelizmente, galera, eu não consigo usar nenhum herói desse Omnitrix. Até porque, rapaziada, eu tô zerado de XP. Porque é um novo Omnitrix. E a cada XP aqui do nosso servidor de Ben 10 é um alien. E cara, então eu já vou tentar aqui pegar um de XP bem rápido. Derrotando qualquer mob só pra desbloquear o primeiro alien. Aí depois eu vou atrás de desbloquear todos esses aliens. Pra conseguir desbloquear o poder desse Omnitrix e me vingar dos vilões, cara. Eu só preciso encontrar alguma forma aqui de eu ganhar XP rápido. Mas eu acho que eu vou tentar ganhar XP derrotando alguns peixes, galera. Porque peixe dá muito XP aqui no Minecraft e eles andam sempre juntos. Então é facinho de pegar XP. Que nem, ó, derrotei esses peixes aqui, ó. Provavelmente eu já vou conseguir um de XP derrotando só... Ah, eu consegui um de XP, galera. Só derrotando esses peixes, cara. Vou ver até se eu consigo pegar dois. Que aí com dois de XP eu já vou ter dois aliens, galera. Mas eu acho que dois não vai ter, não. Mas pelo menos um eu consegui, cara. É, eu consegui exatamente um de XP. E vamos ver qual é o primeiro alien que eu desbloqueei do Biominitrix. E, mano, o primeiro alien é simplesmente o Atômico X. A fusão dos dois aliens mais fortes do Omnitrix. Que, no caso, é o Alien X e o Atômico. Cara, mano, o primeiro alien ser essa fusão só comprova o quão surreal é... Ah, eu tô sendo atacado. Nossa, eu tô sendo atacado. Já, mano, já me transformei na hora. Mano, o mutante quer atacar o Atômico X, galera. Olha isso. Toma. Toma, um tapa. Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, vamos dar o segundo tapa. Caiu. Cara, eu quero só ver o terceiro tapa vai cair. Mano, é um tapa pra derrubar o mutante, cara. Devontou, vai lá e vai cair de novo. Ó, dessa vez, ó, não foi um tapa não. Foi dois tapas pra eu conseguir derrotar o mutante, galera. Mano, que bizarro, velho. Que bizarro. E agora eu tenho simplesmente 10 de XP. Mano, tem outro me atacando aqui? Ah, não, é só impressão. Mas agora, galera, eu tenho simplesmente 10 de XP, cara. Ó, com esses 10 de XP eu liberei o Crash Shocker. Que, no caso, é o Shocker. Eu acho que eu não sei qual é o segundo, pra ser bem sincero. O outro é o Glutão Gigante, que é muito da hora. Porque, tipo, o Glutão é um dos aliens mais fortes do Ben 10. Só que ele é pequenininho. Agora, o Glutão Gigante é algo surreal de da hora, mano. Tem também o Gosmosauro, que tem a regeneração do Gosmo. Uma regeneração bem forte. A força do Ernomossauro, bem roubado. O 4-Ernomossauro, que é o Ernomossauro com 4 braços. O Contra-Clone, que é o Contra-Trempo com o Clone. Tem um bicho aqui me atacando, mas eu não tô vendo ele, galera. É outro mutante. Ô, meu Deus do céu, mano. Vou deixar ele pra lá, porque eu quero mostrar os meus aliens. Aí tem o Diamante Wolf, que no caso é o Diamante com o Lobisbane. E os dois últimos é o Diamante Rat, que é bem forte, muito forte mesmo. E o último que eu liberei é o XLR8 Fantasmático, mano. Caraca, ó, ele tá vindo pra cima de mim, ó. Vai tomar um assustar aí pra ficar bobo. Mano, será que até com esse alien aqui, que é uma combinação não tão forte, eu consigo derrotar esse bicho, velho? Ó, vamos lá. Eu não tô tomando nada de dano no mano. Cara, esse relógio é simplesmente bizarro, galera. Eu vou derrotar mais um mutante sem tomar exatamente nada de dano, mano. Caraca, molecote. A melhor coisa que eu fiz foi ter feito esse relógio, mano. Derrubei ele uma vez. Vou até testar outro alien aqui. Vamos de Gosmosauro. Cara, o Gosmosauro é muito da hora, mano. Vamos ver os tapas que eu derrubei ele, ó. Um tapa. Nossa, um tapa também, cara. Que bizarro, velho. Que relógio bizarro, cara. Eu tenho certeza que eu vou conseguir derrotar os vilões assim. Vamos aqui, ó. Dar mais um tapinha nele aqui, ó. Dois tapas. Três tapas. Ó, agora ele tá resistente e derrotei, mano. Caraca, galera. Mano, eu consegui mais 19. Mano, eu liberei muitos aliens, velho. Eu liberei 19 aliens. Ó, agora eu tenho quatro faixas. Que é o Quatro Braços com o Sharon. Acho que é assim que se fala. Aí tem o Frank Lobo. Que é o Frank Stenco Lobo. O Macacossauro. Que é bem da hora. O Armabraços. Que é o Armatu com Quatro Braços. Que alien da hora, mano. Nossa, deve ser muito forte, cara. O Aceleraback. Que, no caso, é acelerado com o Feedback. E o último é o Afirmático. Que é o Amfíbio com o Cromático. Cara, eu tô muito forte, velho. Eu tô muito forte. Só que esses mutantes não é o suficiente pra eu testar meus poderes, galera. Mas eu tenho um lugar onde vai ser mais do que o suficiente pra eu testar os meus poderes. Falando aqui com o Ben 10.000 na Casa dos Encanadores, galera. Eu consigo pegar uma missão diária. E como eu tenho o Bill Omnitrix, vai ser uma missão diária de Rank S. Então, o Ben 10.000 me passe a missão. Meus parabéns, Guerreiro Encanador. Veja que você virou o portador do Bill Omnitrix. O símbolo da paz universal. O monstro mais forte do mundo está prestes a acordar. E se isso acontecer, pode ser o fim do universo. Derrote o Calamidade usando o símbolo da paz universal. Nossa, rapaziada. Calamidade. O monstro mais forte do nosso modpack está prestes a acordar. E eu acho que com o Bill Omnitrix, eu consigo derrotá-lo. E ali na frente está o Castelo do Calamidade. O boss mais forte de todo o universo. Bom, tá na hora de colocar à prova o poder do Bill Omnitrix. Cara, então eu nem vou arriscar. Já vou me transformar no Atômico X, né? Vamos na garantia. Boss mais forte, eu acho sábio utilizar o Alien mais forte também. Então tá, tem que tomar muito cuidado, galera. Porque ele deve ser muito forte, cara. Mas tipo, muito forte mesmo. Mas eu tenho certeza que se eu derrotar ele, eu vou ganhar muito XP, cara. Então vamos tentar chegar lá. De pouquinho em pouquinho. Nossa, olha o tamanho desse dragão, galera. Olha o tamanho desse dragão, tá. Só que ele não acordou, não. Oxi! São dois? São dois? Olha esse grito! Mano, será que são dois? Mano, se foi dois... Nossa! Nossa! Tem muito bicho! Tem dois! Tem dois! Tem dois! Tem muito bicho e tem dois deles, mano. Beleza? Vou tentar derrotar aqui. Caraca, moleque! Que isso, mano! Aqui é briga de gente grande, galera. Aqui é briga de gente grande, mano. Vamos lá. Eu derrubei ele uma vez. Consegui derrubar ele uma vez. Mano, o problema é que ele quebrou todo o teto, cara. Opa! Olha esse tornado, velho! Que isso! Tá? Tentar derrotar aqui. Caraca, vai ser muito difícil eu derrotar esses bichos, galera. Vai ser muito difícil. Vamos lá. Toma! Tá, eu tô conseguindo acertar, galera. Eu tô ouvindo o barulho que eu tô conseguindo acertar. Mano, o problema é que é dois, velho. Se eles descer pro chão, vai ser muito mais fácil, cara. Será que eu derrotei um? Um sumiu, galera. Um sumiu. Toma! Acertei! Nossa, o barulho dele é muito alto. Tem que acertar mais vezes. Ó lá, ó lá. Calma, galera. Eu acho que eu consegui derrubar ele. Será que eu consegui derrubar ele? Caraca, que bizarro, galera. Esse monstro é bizarro. Vou tentar explodir ele, rapaziada. Ih! Ih! Explodi! Deu certo! Deu certo! Eu acho que eu derrotei os dois. Será que eu derrotei os dois? Ou o outro fugiu? Eu acho que eu derrotei os dois, galera. Nossa! Olha o tanto de soldado aqui. Eles me atacam? Ataca. Pô, eu vou sair derrubando esses soldadinhos aqui com espada de ferro mesmo, galera. Mas, caraca, eu consegui derrotar os dois dragão, velho. Tinha logo dois calamidade, mano. Meu Deus. Tá, eu quero pegar o XP. Será que aqui tem alguma coisa? Eu acho que não vai ter nada aqui de importante, mano. Mas eu quero pegar o XP. Eu vi que caiu muito o XP aqui. XP e dinheiro, galera. Se tiver dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Tá, aqui não caiu nada. Tá aqui embaixo, ó. As coisas do calamidade. Será que aqui vai ter XP? Ó, tem só um pouquinho de XP. Nossa, olha isso. Tudo caindo o XP, mano. Tá tudo voando o XP, velho. Olha isso. Quanto de dinheiro tem aqui, velho? Escama do calamidade. Eu acho que eu derrotei. Caraca! Moleque! Eu ganhei mais de um pack, mano. De nota de 100. Mano, eu tô abismado que eu consegui derrotar o mob mais forte do nosso mod pack, galera. Sem dificuldade com o Atômico X, cara. Mano, não é possível isso. Foi algo que eu não consigo explicar. Eu só achei que eu ia ganhar mais XP, né? Até porque o meu XP tá tudo voando aí, perdido, cara. Mas que doideira, meu irmão. Que doideira, cara. Eu vim com o intuito de pegar XP, galera. E vou sair com pouco XP, mano. Porque realmente o calamidade, cara... Ele saiu deixando XP pelo chão, mano. Pelo céu. Olha isso, cara. Ah, mas tá bom, mano. Eu consigo provar que esse Omnitrix é muito forte, velho. Bom, eu acho que tá na hora de eu voltar pra casa e falar com os heróis pra gente fazer os ataques à base dos vilões. Porque, meu Deus, depois disso, mano, eu tô me sentindo invencível. Nada mais me derrota, velho. Mas pera aí, rapaziada. Antes de tudo, teremos o nosso cantinho dos inscritos. Sim, o momento que vocês tanto gostam. E o primeiro inscrito que vai tá aparecendo no nosso cantinho dos inscritos é o Henrique. Que fez esse desenho sensacional do Crazy 1007 utilizando o Carnitrix. Muito obrigado, maninho. Gostei muito do seu desenho e que Deus abençoe. E o segundo inscrito é o Leonardo, que fez o Crazy 1007 utilizando o Super Omnitrix. E tá na hora de virar herói. Muito obrigado, Leo. Gostei muito do seu desenho. Que Deus te abençoe. Teremos também o desenho do Janderson, que fez o Crazy 1007 tentando tirar o Carnitrix. Ai, ai, ai. Eu tenho medo desse relógio, mas muito obrigado. Gostei muito do seu desenho. Deus abençoe. E teremos também o nosso amigo Dog Crazy FF e a Nais Souza, que são membros aqui no canal. E eu sei que vocês devem estar se perguntando... Crazy, como faz eu aparecer no cantinho dos inscritos? Cara, a resposta é muito simples. Até porque há duas formas. A primeira delas é você sendo membro aqui no canal. Sendo membro do canal, você aparece em todos os cantinhos dos inscritos, fora que recebe vários outros benefícios. Como grupo exclusivo no Discord, acesso antecipados de vídeos, modpacks e addonpacks que eu gravo e muito mais. E a segunda forma é ainda mais fácil. Basta você me seguir no Instagram, que tá aparecendo aí na tela nesse exato momento, e mandar um desenho pro canal. Pode ser qualquer tipo de desenho, feita à mão, pixel art, no celular, Photoshop, tudo. Qualquer desenho do canal, entra no cantinho dos inscritos. Então segue lá e manda o desenho. Bom, mas antes de voltar aqui pro nosso vídeo, eu vou passar uma palavrinha pra vocês. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bom, agora podemos voltar pro vídeo. E aí, galera, todo mundo pronto? Mano, eu tô prontíssimo, velho. Não, mas vocês lembram que a gente vai fazer, né? Eu lembro, atacar, eu metei mais. Tacar os vilões, mano. Eu tenho que tomar a base deles em pó. E esse é o Minitrix poderoso aí. Cara, o Radix tá sempre, velho. Aqui, ó. Eu tô falando do seu mesmo. Nossa, 2 mil Minitrix e o seu. Eu já até sei o Ali que você vai, mano. Não me diga. Mostra aí, mostra aí, eu quero ver. Você vai ver, você vai ver. Calma aí, ó. Ai, ai, ai. Aqui, ó. É isso aqui, ó. O Ali X Supremo, mano. Isso aí é bonitão, hein, mano. Qual você vai, Radix? Mano, eu tô pensando ainda, velho. Tem atômico X. Eu também tava pensando isso aqui, ó. Calma aí. Deixa eu achar ele aqui. Uh. Ô, esse é bom pra quebrar a base, né, mano? Sim. Você não quer destruir a vila deles? Ah, eu quero destruir tudo lá, filho. Minha vinda é destruir. Os caras não bagaçou, fez a vila virar porta? Pra destruir vila, mano. Tem que ser isso aqui, então. Calma aí, ó. Se ele virar pra cá. Uh, atômico X. Então qual será o eu vou que eu consegue destruir também, mano? Você quer ir com ele? Daí eu vou com o outro. Estamos bem de boa. Cara, sei que sabe, porque eu posso procurar outro que destrói também, né? Será que o NRG destrói as coisas? Mano, eu não sei. Vamos ver na hora, vamos ver na hora. Eu já quero atacar. Eu já tô ansioso, velho. Não tem 100% que é ir agora não. Vai ser da hora. Não, vamos então, vamos. Agora, mano. Aí, rapaziada. Tá ali na frente a base, hein, mano? Mano, eu já tô vendo, velho. Eu não tenho visto o negócio de eles não, mano. Caraca. Quem quer fazer as honras de chegar lá e explodir no primeiro? Eu não tenho explodão, mano. Deixa eu, deixa eu. Vai lá, vai lá, vai lá, LX. Pode, 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 pode. Então, tô indo, rapaziada. Vambora. Vai, 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 que eu tô indo também. Acompanhe aí. Chegou, chegou. Explode, explode. Explode. Eu tô explodindo, eu tô explodindo tudo. Meu Deus. Nossa, olha a base dos caras, mano. Já chegaram explodindo, né? Meu Deus do céu. Quebra tudo aí, quebra tudo aí, gente. Quebrando, quebrando, quebrando. Tá explodindo tudo, mano. Tá explodindo tudo, quebrando tudo. Eu também tô, eu não tô chegando mais nada. Eu só vou estar explodindo. Eu tô quebrando, eu nem tô rodando deles. Ó, gente, quebrando tudo. Que filantra, mano. Moleque, tô explodindo tudo, mano. Tem uma prisão aqui embaixo. Sério? Eu quero nem saber, mano. Nossa. Quebrando, quebrando é tudo, mano. O que é a arma com quatro braços aqui? É o deles, é deles? É deles, é deles? Demorou, demorou. Nossa, galera, eu não tô enxergando nada, mano. Eu tô com quatro braços da Ben aqui, da Gwen, mano. Da Gwen? E o, ah, o Herbert, nossa. Oh, Herbert. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou girar pulando, eu vou girar pulando. Nossa Senhora, quebra tudo aí, Arthur, quebra aí. Moleque, tô quebrando é tudo, véi. Achei o Rhinos, achei o Rhinos. Essa é a vingança. Ó o Gabs aqui, que otário, mano. O Rhinos já vazou, o Rhinos já vazou. Vazou? Demorou. Mano, eu só vou bater um pouco mais no Gabs aqui. Olha, não, eu tô quebrando tudo. Não, eu quero bater no Gabs, mano, porque ele merece apanhar, mano. O Gabs, ele tá de Obelitrix da Gwen. Ele fugiu? Olha ele, olha ele, olha ele. Eles tão batendo retirada. Mano, eu quero bater no F1, eu quero bater no F1 aqui, mano. Eles tão batendo retirada, olha lá. Toma, olha isso, já era. Caraca, não, já era. Olha aqui, olha aqui. Ô, o Fuyuki tá aqui com o Omnitrix, com o Atômico Cabuloso, tá? Cadê ele? Ele tá tancando, ele tá tancando? Mano, ele tá com o Atômico Cabuloso, mano. Calma aí, eu vou atrás dele. Não, 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 vem pra trás não, vem pra trás não. Olha que cena feia, olha que cena feia. Ô, gente, agora eu me ganhei a pensar. Será que o Fuyuki era o Alien X que atacou a vila? Mano, é verdade. Não, acho que não, mano. Não, não, ele tava lá, ele não era porque ele tava lá. Ele tava lá. Não, acho que tem um negócio da viagem lá, né, velho? Cara, eu não sei, mano. Eu acho que era o Rhinos, mano. Eu acho que era o Rhinos. Você acha que era o Rhinos? Eu acho que era o Rhinos. Ele não quebrou a casa dele, mano. Eu também acho que era o Rhinos. Mas olha como ficou a base dos vilões, cara. Caraca, cara. Eu nem vi a base dos vilões normal. Ô, tá voltando aqui, ó. Tá voltando aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, não, não. Tá voltando aqui, ó. É a Gwen, mano. É o Gabs, mano. Será que ele quer pegar alguma coisa? Deixa eu ver. Não, ele foi embora, foi embora. Ele foi embora. Eu já peguei, tome por X também, mano. Se ele ficar bobeando aí. Caraca, a gente expulsou os caras, mano. Ai, muito bom, mano. Quebrou... Não, vou quebrar o braço inteiro do Rhinos. Você vai quebrar o braço inteiro? Destrói tudo, mano. Destrói tudo. Mano, o que vocês acharam dessa invasão, velho? Nossa, muito bom. A gente vingou bem a vila, hein? Vingou, cara. Olha isso, mano. Só na maldade, cara. Deixa eu ver, deixa eu ver você. Nossa, olha o Radix, olha o Radix, olha o Radix, olha o Radix. Quero nem saber, velho. Olha o Girão, olha o Girão, olha o Girão. Ô, o Evert girando na base, galera. Foi um sucesso, mano. Foi um sucesso, mano. Quero nem saber mais, mano. E aí, vamos voltar pra casa agora? Ô, e se ele estiver atacando a vila, vambora. É verdade, né? Vambora, vambora. Se ele estiver atacando a vila. Nossa, eu vou ir rapidinho. Mano, só fui eu que sabe onde é. Mano, o Rhinos também, né? Rhinos também. Não, o Rhinos sabe? Sabe, sabe. Ele foi lá declarar a guerra. Cara, eu tô indo, só que a vila é um pouco longe, né? Então, aí, estamos chegando. Ó, cheguei, cheguei, cheguei na vila. Tem ninguém aqui, mano. Tem ninguém, velho. Ufa, ainda bem, velho. É os totem, né? Os totem protegem a vila. Ah, é mesmo? Não, mas você viu que com um alien muito poderoso não funciona não, velho. É, a gente tem que colocar mais um totem pelo menos, não é? Bom, galera, foi um sucesso a nossa vingança, né? Nossa, foi muito boa, velho. Bom, é isso, amigos. Agora daqui pra feite tá daqui pra pior, né, velho? Bom, rapaziada, estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10. E, galera, hoje vai ser um dia muito e muito alegre pra mim. Até porque hoje chegou um novo Omnitrix. Eu não sei se vocês sabem disso, mas tem um herói que eu sou muito fã. Cara, eu acho que a minha camiseta já quer dizer alguma coisa, né? E o Omnitrix novo que chegou é simplesmente do meu herói favorito, galera. É só você vir aqui na Crafting Table que você já consegue achar o novo Omnitrix. Que, no caso, é o Aranha-Trix. Sim, rapaziada, um Omnitrix do Homem-Aranha. Olha que coisa maneira. E hoje eu quero simplesmente fazer o Aranha-Trix e testar todos os poderes dele. E pra fazer o Aranha-Trix, galera, eu preciso de um Omnitrix prototipo e oito teias. Bom, se eu pegar aqui a minha mochila, eu acho que eu já consigo fazer um Omnitrix prototipo. Que, no caso, precisa disso daqui, que é ouro e redstone pra você fazer um relógio. Com o relógio, você faz um Omnitrix prototipo usando duas esmeraldas. E agora só tá faltando essas teias de aranha. Mas eu sei o lugar perfeito onde eu posso conseguir encontrar essas teias de aranha. Bom, galera, pelo que eu fiquei sabendo, descendo aqui no mar, se eu pegar uma picareta e ficar descendo, eu consigo encontrar um lugar onde eu posso estar achando muitas teias de aranha, cara. E espero que essa informação seja verdadeira, né? Até porque se não for verdadeira, deu ruim. E... Olha lá, olha lá, olha lá, galera. Deu certo, galera. Deu certo. Porque aqui é simplesmente a toca da aranha-rainha. Tanto que a aranha-rainha tá aqui na frente. E eu ia aproveitar pra fazer uma crafting table, mas eu não tenho madeira. Mentira que eu vim até aqui à toa, galera. Não, não pode ser, mano. Não pode ser, cara. Eu preciso de madeira, porque senão eu não consigo pegar essas teias aqui não, cara. Será que na minha mochila deve ter um pouco de madeira, mano? Tem que ter. Por favor, por favor. Aí a aranha tá vindo me atacar. Beleza. Deixa eu tentar derrotar aqui essa aranha. Ah, ela tá mexendo de teia. Tá, deixa eu derrotar aqui a aranha primeiro. A aranha-rainha, ela não tá me dando nenhum dano, galera. Até porque eu tô com o Bill Omnitrix. O Omnitrix do bem 10 mil. Mas ela tá aqui me prendendo aqui nessas teias. Mas eu vou conseguir derrotar ela. Para de me prender. Para de me prender. Vai. Cara, se bem com esse aranha aqui, eu acho que eu não vou dar muito dano, não, mano. Beleza, me destransformei. Tá, se ela bater, eu me transformo em outro. Arma tu. Agora vamos tentar derrotar. E perfeito. Eu derrotei aqui. Agora eu consigo sair dando um tapa só. Nossa, cheio de aranhas, velho. Meu Deus do céu, cara. É, para eu fazer o Omnitrix do Homem-Aranha, é óbvio que eu teria que derrotar algumas aranhas, né? Mas, beleza. Eu vou ver aqui se na minha mochila tem realmente um pouquinho de madeira para eu fazer uma crafting table, cara. Mas eu acho que não vai ter, para ser bem sincero. Antes eu não tô nem conseguindo abrir minha mochila por algum motivo. Eu abri e não tem madeira, galera. Caraca, deu ruim. Tá, então eu vou virar aqui um alien que voa. Eu vou virar simplesmente o Atômico X. Vou tentar ir voando lá para cima. Vai. Nossa, essas teias aqui é muito chatas, cara. O Atômico X não tá conseguindo voar nas teias, mano. E agora eu vou subir aqui para cima para pegar um pouquinho de madeira, galera. Bom, eu já sei onde tá mais ou menos. Tá bem perto da vila. Na real, eu acho que eu não vou nem pegar madeira. Eu só vou simplesmente já pegar aqui e fazer uma tesoura. Porque essa tesoura aqui, galera, vai ser muito útil para mim, cara. Tipo, muito útil mesmo. Tá, agora eu tenho que achar aqui o buraco de novo. Se eu não me engano, tava por aqui o buraco. Achei. E com essa tesoura agora, eu consigo pegar a teia. Em formato de teia mesmo, galera. Então eu preciso pegar oito para fazer aqui o Omnitrix do Homem-Aranha. Ao total, eu já tô aqui com sete. Falta só mais uma. E oito. Perfeito. Agora eu posso voltar para minha casa para começar a fazer o Omnitrix do Homem-Aranha. O único problema é que eu sempre fico preso nessa teia. Vamos voltar aqui para minha casa, né? Voando com o Atômico. E agora eu posso fazer o Omnitrix do Homem-Aranha. Ai, 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 ai. Que Omnitrix bonito, rapaziada. Eu sei que vocês devem estar falando. Crazy, você tem o Bi-Omnitrix, o Omnitrix do bem 10 mil. Por que você quer fazer o Omnitrix do Homem-Aranha? Cara, é simples. Eu amo o Homem-Aranha e eu preciso ter esse Omnitrix. Então eu já vou pegar e vou equipar esse Omnitrix dos Aranhas. Mas tem um problema, galera. Eu não consigo me transformar em nenhum alienígena. Até porque, rapaziada, como esse Omnitrix é novo, eu tenho zero de XP. E aqui no nosso servidor de bem 10, cada XP é um alien. Então eu preciso ir atrás de XP. Cara, eu tô muito ansioso para ver qual o primeiro alien aqui desse Omnitrix. Então eu vou até tentar pegar XP, derrotando alguns peixes mesmo. Alguns mobs que é pacífico, né? Ainda mais peixe que dá bastante XP e eles andam tudo junto. Eu acho que vai ser bem tranquilo para eu conseguir aqui o meu primeiro XP, ó. Porque os peixes realmente andam tudo junto. Olha o tanto de peixe que tem aqui no mar. Então é só eu derrotar aqui o mar, né? Porque hoje o mar tá pra peixe, né? Derrotar o mar é tristeza, né? Derrotar os peixes. Mas prontinho, consegui aqui o meu primeiro XP, galera. Será que eu já consigo pegar até dois, cara? Eu acho que dois... Mano, eu já vou aproveitar e vou pegar dois, galera. Vou aproveitar e vou pegar dois. Para liberar dois aliens, né, mano? Aí depois eu posso ir atrás de um objetivo maior para liberar mais aliens. Mas, ó, tá vindo até aqui, ó, um Drawned pra cima de mim. E assim que eu derrotar esse Drawned, eu já consigo pegar dois de XP. Perfeito! Dois de XP e agora eu posso ver quais aliens eu liberei, rapaziada. Bom, aqui no nosso Omnitrix Aranha, o primeiro alien é o Chama, cara. É o Chama, tipo, meio que com a roupa aqui das cores do Homem-Aranha, né? Com a roupa... Com a cor do uniforme do Homem-Aranha. E ele tem aqui alguns poderes, tipo, lançar a teia. E também tem esse poder aqui, ó, que é de se pendurar na teia, cara. Que da hora, mano. Tipo, tudo bem que o Chama voa, né? Mas voar e se pendurar na teia, mano, é duas coisas muito, tipo, da hora pra fazer ao mesmo tempo. Caraca, mano. Pô, gostei. Gostei, tipo, demais desse Chama aqui. E o segundo alien é o Fantasmático, que tem até aranha aqui no peito. Caraca, esse Fantasmático ficou muito cabuloso, galera. E o Fantasmático também tem dois poderes. Que, no caso, na real, tem vários. Tem o Invisível, tem o Assustar, tem também o Lançar Teias. E o, por último, que é esse Segurar. Ah, então esse aí que é o bem amigo da vizinhança. Uh, você gostou do Omnitrix do Homem-Aranha, cara? Mano, eu achei ele charmoso, hein? Cara... Que alien que tem aí, véi? Mano, tem vários, pra ser bem sincero, mas eu só tenho dois liberado. Ah, é mesmo? Ah, você dá 100 XP também, né? É, então, só tem aqui o Chama, como você pode estar vendo. Gostou? Caraca, que da hora eu... Eu gostei, eu vi você balançando na teia aí, véi. Ah, você gostou, né, de ver eu balançando na teia. Ah, Ixi, cara, é um tamanho rico que o papel é esse, mano? Não, mano, o Homem-Aranha, cara, para com isso, véi. Oh, e aquele Vilgax ali, véi? Vilgax? Mano, eu não tinha visto aquele Vilgax. É sério? O que é que é? Oxi, quem é esse Vilgax aqui? Oxi! Oxi! O que é que é isso? Nossa, não, vocês estão... Você tá me trolando, mano. Não, 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 não sabia disso também, não, véi. Também me assustou. Nossa, cara. Mano, não sei, mas agora eu tô em choque, eu quero ficar mais forte, véi. Nossa, eu também. Não, e foi também que eu peguei isso aqui, ó. Caraca, ah, Biominitrix, cara, esse daí. É bizarro, hein, Herbert? Isso é bom, né, véi? Eu vou testar ele ainda, véi. Mas, caraca, eu também vou assustar. Não, então, ô, Herbert, agora eu acho que eu vou até, mano, como ele não fez nada por conta dos totens, eu acho que eu vou sair pra ficar mais forte, mano, porque não é possível. O Vilgax tá aqui, cara. Então, mano, não, eu também. Eu vou testar esse Vilgax aqui, véi. Eu falo pra você aí, eu também vou assustar. É nóis, mano. Demorou, tamo junto. Rapaziada, que loucura, mano. Eu tinha simplesmente um Vilgax bem na porta da minha casa, mano. Que cara folgado, véi. Bom, eu tenho já dois de XP, mas pra eu liberar aqui todo esse Omnitrix, eu preciso ter nove de XP. Cara, eu posso simplesmente tá fazendo aqui a missão diária pra tá liberando nove de XP, galera. Então, vamos vir aqui na casa dos encanadores falar com o Ben 10.000. Porque o Ben 10.000 dá missão diária, galera. Então, acho que não tem nada melhor do que eu pegar uma missão diária com o Ben 10.000. Crazy 1007. Muitos vilões escaparam do Nulificador. E várias pessoas avistaram o Kevin 11. Ele é um cara muito perigoso. Tenha cuidado e o derrote. Ah, então quer dizer que vários e vários vilões escaparam do Nulificador. Bom, acho que é por isso que o Vilgax foi, tipo, visto aqui na minha casa, cara. Então, tipo, o Vilgax e o Kevin 11 escapou, mano. Que loucura, véi. Cara, eu acho que pra enfrentar o Kevin 11, com apenas esses dois aliens não dá certo não, mano. Então, tipo, eu acho que eu vou fazer a missão do Ben 10.000, mas só depois que eu liberar todos os aliens, cara. Então, eu já até sei como eu posso liberar todos os aliens. Bom, rapaziada, vou me transformar aqui no Atômico X rapidão. Porque tá na hora de eu farmar, né? Não tá na hora do herói. Tá na hora de eu farmar. Mas, bom, rapaziadinha, antes de eu enfrentar o Kevin 11, teremos o momento que vocês tanto gostam. Sim, eu estou falando do cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Benício Vastos. Que fez o desenho sensacional do Avatar do Crazy 1007. Muito obrigado, Maninho. Eu gostei muito do seu desenho. Tamo junto. Também teremos o desenho do Eric Filho. Que fez o desenho do Crazy 1007 em versão Minecraft usando o Omnitrix. Muito obrigado, Maninho. Seu desenho ficou sensacional. Você falou que não desenhava muito bem, mas eu amei o seu desenho, cara. Teremos também o desenho do Robinho. Que, por ironia do destino, ele é meu primo, galera. Sim, ele é meu primo. E fez o pulso do Crazy 1007 utilizando o Omnitrix definitivo. Olha, ficou sensacional o seu desenho, Robinho. Tamo junto. E por último, teremos o irmão do Robinho. Meu priminho, Tel. Caraca, meu priminho de 5 anos fez um desenho sensacional do Crazy 1007 utilizando o Omnitrix definitivo. Muito obrigado a todos vocês que mandaram o desenho. Que Deus abençoe a vida de vocês. E teremos também 3 membros aqui no canal no nosso cantinho dos inscritos. A Katia Costa, o Iago Almendra e o Ghost Blocks. Muito obrigado por todos vocês fazerem parte do nosso cantinho dos inscritos e por ser membro do canal. Que Deus abençoe, rapaziada. Mas, antes de tudo, eu vou passar uma palavrinha pra vocês. Gênesis 28, 15. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for. Esse é o versículo de hoje, galera. Mas eu tenho um convite pra fazer pra vocês, galera. Se vocês ainda não aceitam Jesus e não conhecem o amor de Deus, eu chamo todos vocês pra tentar conhecer o amor de Deus. Pois o amor mais belo e mais puro e o melhor amor de todos é o amor de Deus. Então, se você estiver um tempinho, frequenta a igreja perto da casa de vocês. Ou chama sua mãe, seu pai. Pra frequentar a casa de Deus. Porque não existe nenhum lugar que é melhor do que a casa de Deus. Então, bom. Vamos voltar pro nosso objetivo que é derrotar o Kevin11. Ufa, rapaziada. Finalmente encontrei uma dungeon de rank muito alto, cara. Uh, já tem um mutante ali atacando, véi. Que pilantra. Deixa eu equipar então aqui o meu minitrix do Homem-Aranha. E eu acho que eu vou estar usando chama. Ele deve ser um pouco mais forte. E, cara, eu vou tentar derrotar aquele mutante, mano. Eu tenho certeza. Que monstro é esse? Caraca, que da hora esse monstro, velho. E eu sei que esse daqui é do Ben, ele é o guardião da floresta. Será que o esqueleto tá atacando ele? Ah, pilantrinha. Você não vai ficar assim, não, esqueleto. Pilantrinha esse esqueleto, cara. Nossa, tem muito creeper aqui, véi. Mas, beleza, eu vou tentar derrotar o esqueleto primeiro. Nossa, ele é muito forte, cara. Vamos. Beleza, derrubei uma vez. Cadê o creeper? Tem creeper aqui. Ai, boa, derrotei um creeper. Será que eu liberei mais XP? Calma. Dois, ai. Nossa, é muito creeper, véi. Beleza, não deixei nenhum explodir. Três de XP. Perfeito, liberei mais um alien. Oxi. Oh, ah, não, não, não. Ele levantou, achei que eu tinha derrotado. Calma, sai soltando teia. Beleza. Agora, desequipa meu Omnitrix. E eu quero ver qual é o próximo alien que eu liberei, galera. Uh, diamante do Aranhatrix. Muito da hora, velho. Cara, eu vou até enfrentar o esqueleto usando diamante, mano. E, uh, diamante não tá funcionando. Tá sim, ó. Diamante soltando teia, mano. Caraca, que da hora, galera. Toma, então, esqueleto. Nossa, diamante soltando teia, véi. Quem imaginou isso, cara? Quem já imaginou isso? Ah, isso, eu não posso ficar preso. Cadê o esqueleto? Ih, eu fiquei preso. Não, 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 não. Eu acho que eu sou um péssimo Homem-Aranha. Tá, vamos tentar sair daqui quebrando mesmo. Caraca, o que eu fiz? Bom, cadê o esqueleto? Galera, eu quero derrotar o esqueleto, mano. Cadê o esqueleto? Será que ele foi derrotado? Mano, não é possível. Tá, ele não tá aqui. Tá ali, tá ali, tá ali. Achei. Não, eu acho que ele quer enfrentar aquele monstro. Sai, enfrenta eu, tio. Enfrenta alguém do seu tamanho. Ih, derrotado. Doze de XP e quarenta e duas notas de cendol, galera. Opa, muito obrigado pelo dinheiro, esqueleto. Mas perfeito. Eu acho que agora eu consegui liberar 100% desse Omnitrix. Acho não, né? Tenho certeza que eu precisava de nove de XP e agora eu tenho 12. Então vamos tá testando aqui os novos aliens, galera. Ó, eu liberei aqui o Massa Cinzenta. Caraca, bem daorinha, mano. E o Massa Cinzenta, se eu não me engano, ele tem o símbolo da aranha nas costas, né? Olha ali o símbolo da aranha nas costas, galera. Bem daora o Massa Cinzenta. Mano, muito massa. Liberei também o Bala de Canhão, que não tem o formato bola. Então ele acaba sendo um pouco ruinzinho. Mas a cor dele também é bem daora. Lembra bastante do Blood Tricks. Tem o Aquático, que ficou muito daora. Ainda mais com essa aranha no peito. Então olha isso, mano, o Aquático ficou bizarro, hein, mano? Parecendo um Homem-Aranha Dark, velho? Tem o Insectoide, que também tem as cores do Homem-Aranha. Também tem o poder de soltar teia, né? Então isso é bem daora com esse poder de soltar teia. Liberei o XLR8. Que caraca! Ó, aranha no peito. Olha essa cor, mano. Vou daora, velho. Caraca, gostei, mano. E por último, o Ultra T, velho. Ó, o Ultra T também tem aranha no peito. Ele tem um poder de raio. Poxa, olha, ele tem um poder de raio. Eu não sabia que o Ultra T tinha esse poder, não. Bom, galera, mas eu liberei 100% do Homem-Trix do Homem-Aranha. Eu acho que agora é o momento ideal de eu enfrentar o Kevin11, cara. Meu Deus do céu, eu tô até com medo. Pelo que tudo indica, o Kevin11, ele tá ali na frente. Bom, as coordenavas dava que ele estaria... Eu acho que eu tô vendo. Nossa, eu com certeza estou vendo ele. Tá, já vou chegar. Ô, meu parceiro Kevin11. Chegou na hora de você voltar pro Nullificador, meu amigo. Eu acabei de sair do Nullificador. Você acha mesmo que eu vou voltar pra lá? Ah, meu parceiro, com certeza você vai voltar pra lá, cara. Ah, mas eu não vou mesmo. Quem é você, Crazy? Ah, beleza então, Kevin. Você pediu e você vai ser... Caraca, Kevin! Você é muito forte, doido. É? Você acha que só o C ficou forte? Cara, eu acho que pra derrotar o Kevin eu tenho que utilizar outro alien. Ai, diamante. Boa. E aí, Kevin, com esse daqui você não aguenta, tá? Toma. Então você vai apanhar de diamante também. Ah, vou apanhar de diamante? Esse daqui eu já pratiquei muito, meu parceiro Kevin Neven. Toma. Beleza. Mano, se eu não conseguir te derrotar com o diamante, cara... Nossa, que bizarro de forte. Ah, você vai voltar. Você vai voltar, parceiro. Ufa, consegui derrotar o Kevin11, cara. Nossa, o Omnitrix do Homem-Aranha é muito forte, cara. Porque simplesmente precisou só do diamante. Foi necessário pra eu derrotar ele. Nossa, só o diamante também é sacanagem, né? Tipo, é o baita diamante, né? Mas, caraca, eu utilizei dois aliens pra derrotar o Kevin11. Nem precisei apelar pra assustar com o fantasmático, mano. Que isso, galera. Bom, e foi desse jeito que eu criei o Omnitrix do Homem-Aranha no Minecraft. Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10. E, rapaziada, hoje temos várias notícias novas. Bom, todo mundo sabe que o Ebert tinha a lojinha dele. Logo ali na frente tem notícias novas. Já fazia um tempinho, mas um laboratório estava sendo construído ali e agora tá 100% pronto. Até que eu fiquei pensando. O Ebert tem sua lojinha de Omnitrix. O Rajix criou o laboratório dele. Mas o Crazy não tem nada. Então, eu criei algo incrível, galera. Simplesmente o que tá atrás de mim. Isso daqui, galera, é simplesmente o nosso jornal do servidor. Onde eu vou tá soltando as notícias e vou tá tentando ganhar um dinheiro com o meu jornal. Até porque o Ebert tá extorquindo todo o meu dinheiro na série. E a primeira notícia do nosso jornal já saiu. Que, no caso, é essa daqui, ó. Extra Jornal 10. Rajink se tornou cientista e novos Omnitrix foram feitos em seu laboratório. Tanto que tem três novos Omnitrix, galera. E pra eu tá conseguindo liberar o craft desses Omnitrix, eu preciso falar com o Rajinks. Então, eu já até criei isso daqui pra ganhar um dinheirinho novo. Pra tá soltando notícias e etc. Então, aqui é o nosso jornal, galera. O nosso Jornal 10. Bom, falando em Rajinks com seu laboratório. Eu quero ver os novos Omnitrix que foram criados. Eu já vou até vir aqui no laboratório do Rajinks pra ver o que ele passa pra mim, cara. Porque eu quero realmente tá vendo o que tem nesse laboratório dele. Laboratório do Rajinks. E entrando aqui, tem literalmente um portal pra voltar no tempo. Só que eu não vou arriscar de ir lá, né? Não quero causar o efeito borboleta. E o Rajinks não tá aqui, cara. Tipo, tem umas coisas aqui bem esquisitas. Nossa, tem, ó. Animitrix, cara. Esse é novo. Tem umas coisas, tipo, bem da hora aqui. Mas eu não vou roubar o Rajinks, não. E falando em Rajinks, você apareceu aqui do nada, cara? Senhor, o que você tá fazendo no meu laboratório, cara? Então, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Não, vem aqui não. Ó, há rumores, ó. Eu criei o Jornal 10, que é onde é o jornal do nosso servidor. Não sei se você ficou sabendo. Ah, você criei o jornal? Não fazia não. Aham. E me passaram uma informação, tanto que já até saiu na primeira matéria do jornal. Tipo, na primeira manchete do jornal, saiu uma matéria sua, Rajinks. Sério? Aham, olha aqui, ó. Ih, matéria? Aham, tá aqui, ó. O Jornal 10, onde fica aqui o meu jornal. E aqui já saiu a primeira matéria, mano. Se liga. O quê? Por que meu nome tá Rajinks, velho? Faltou o X, né? Aham, faltou o X, mano. Você me perdoa, velho? Foi eu que fiz esse jornal, mano. Eu não te perdoa, não, mano. Mas e essa potinha aqui, cabulosa, mano? Viu? Não, então. Se for fazer pedidos aqui, você vai ver essa armadura que eu tenho. Não, não. Então, ó. Assim, o Rajinks, chegou aqui, mano, no nosso jornal, que novos homenotrix foram feitos. E pra liberar o craft, eu preciso falar com você, cara. Sim, depende, né? Tem uns que liberam o craft e tem uns que conseguem transformar eles lá na hora, tá ligado? Ah... Qual você tem, assim, pra me recomendar, cara? Ó, chegaram agora, são três. Certo. Você gosta de fazer essas coisas meio que eu não acho muito... Eu acho respeito, mas você gosta, né? É aquele blood trick supremo, mano. O blood trick supremo? É, tem ele. Ô, o que eu posso fazer pra tá liberando o craft dele, então? Tá, vem ver no meu laboratório aqui que eu preciso trocar de roupa pra te falar de informações. Ah, pode crer, então, mano. Eu quero só ver. Espera por aqui que eu vou subir aqui rapidinho. Eu não posso subir também, não? Não, não pode, não. Por quê? Calma aí, fica aí quietinho. Demorou, demorou. Crazy, crazy, crazy. Agora eu estou pronto. Oxi! Oxi! Você gostou, né? Beleza, beleza. Então, tá, agora... O que eu tenho que fazer pra liberar o Ovenitrix, cara? Ó, temos dois jeitos, mano. Primeiro, com o meu trabalho bruto, que é 6 mil. Ah, reais. Certo. E o sem trabalho bruto, que você faz as coisas, eu só trabalho aqui dentro do meu laboratório, que é 2 mil. 2 mil? Nossa, beleza. Eu vou querer o de 2 mil, cara. Tá, então, eu vou precisar de dois itens pra conseguir liberar o craft pra você, tá? Qual é esses dois itens? É uma seringa de sangue. Certo. E o segundo é uma tocha de alma, mano. Uma tocha de alma? Uma tocha de alma. Cara, deixa eu pegar só a seringa de sangue e eu te pago 2,500. Ah, se você pegar a seringa de sangue e só precisar da tocha de alma, eu trago por 2,500. Não, mas... 2,300. 2,300? Aham, tá na minha mão. 2,300. Não, não, não. Eu fiz com o Herbert 2,500, pra fazer com você 2,500 também. Ah, mano. Mas o Herbert é mercenário, né? Ele pega o dinheiro de todo mundo, mano. E dá um boi aí, velho. Eu coloquei você no jornal, mano. Ah, 2,400. Não, escrevi o meu nome errado. Eu quero 2,500. Ah, mano. Que pilantra, cara. Então, beleza. Eu tenho que te trazer uma seringa de sangue, né? Uma seringa de sangue, mano. Eu consigo derrotar um dragão, né? Consegue. Então demorou. Eu vou lá derrotar um dragão. Tamo junto, Rajin. Pô, galera, que da hora. O Rajin que tem um laboratório onde faz desbloquear novos crafts de Omnitrix, mano. E pra conseguir, então, eu preciso derrotar um dragão, cara. Bom, como aqui no Aranhatrix não tem nenhum alien que consegue voar tão rápido, eu vou pegar literalmente esse daqui mesmo. Vou me transformar aqui no Atômico X e vou sair em busca de um dragão, rapaziada. Porque derrotando um dragão, eu consigo pegar uma seringa de sangue. E com essa seringa de sangue, simplesmente, eu vou conseguir liberar o craft do Super Blod Tricks, cara. Quero ver quão incrível é esse Omnitrix, mano. Então, beleza. Vamos em busca de algum dragão. Ai, eu achei só a toca vazia, tristeza. Eu acho que eu encontrei a toca de dragão. Acho, não tenho certeza. Tá aqui uma toca de dragão. Só que eu quero... Mano, eu vou utilizar esse Omnitrix mesmo. Esse Omnitrix aqui, eu tenho essas duas páginas completas liberadas. E eu quero liberar mais páginas, mano. Então, eu vou utilizar esse Omnitrix aqui mesmo. E eu vou usar o Gossossauro, mano. Eu vou enfrentar esse dragão usando o Gossauro. Provavelmente, ele vai sair pulando, vai fazendo várias coisas, voando. Mas, eu acho que dá pra derrotar sim, ó. Toma, 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 toma. Caraca, já foi, mano. Que rápido, véi. E além de eu ter conseguido pegar aqui, ó. 600 dólares, né? 600 reais. Eu também consegui pegar a seringa de sangue. Suspeito, mano. Que isso, cara? Mas, beleza. Vamos me destransformar. E vou até pegar alguns Oros também, galera. É sempre bom pegar ouro e esmeralda, cara. Pegar todo ouro e esmeralda que eu vi aqui. Espada também. Que pode ser coisas bem úteis pra mim. E agora é só eu voltar pra vila pra tá falando com o Raiginx. E eu acho que o Raiginx vai tá por aqui, mano. Tem um Mahoraga meio doido. Esse cara é doido, mano. Ele tinha que ser cientista. Vocês acabaram de presenciar o que eu vi, mano? Vocês têm noção do que eu vi, cara? É simplesmente o Mahoraga? Eu nem sei porque tem Mahoraga no mundo de Ben 10. Mano, acabando com o Raiginx, cara. Deixa eu tentar falar com ele. Olha ele aqui. Ô, Raiginx. Oi? Você é cientista mesmo? Porque tem um Mahoraga no mundo de Ben 10. E por que você tava batendo nele? Mano, eu tava testando o poder dos meus aliens novos. Ah, entendi, mano. Esse é o Minitrix da hora. Eu tô louco. Eu falei isso aqui, mano. Deixa eu ver. Calma aí. Uh! Olha o feedback supremo. Caraca, mano. Tá, eu tenho... Eu achei muito louco, mano. Eu tenho o seu Minitrix e nunca testei o feedback supremo, cara. Mas, ó... Sério, mano? Aham. Como prometido, tá aqui, ó. Agora, o que eu tenho que fazer pra liberar o meu craft? Tá, então vamos lá no laboratório aí. Vou só jogar os dois itens lá. Demorou. E agora vai liberar teu craft. Calma aí. Agora eu peguei minha tocha de alma, que eu tenho sete, tá? Ah, eu tô rico. Ah, pode crer então, rico das tochas de alma. Então a gente coloca aqui o sangue e... Ih, caraca. Coloca o sangue e a tocha da alma. E nós apertamos esse botão. Ah, pode apertar. Tá, então agora é só apertar o botão, crazy. E vai. Que tremedeira é essa aqui, Rajinks? Cara, o craft foi liberado pra você agora, mano. Agora é com você. Uh! Foi liberado o craft. Muito obrigado, meu mano. Aham. Toma um presente aí, ó. Já que você sentiu isso. Não, não quero presente não. Só é, não. Eu vou botar pra você esse presente aí. Falou, mano. Caraca, galera. Que da hora. Apareceu na minha tela simplesmente o Omnitrix liberado, mano. Pô, mas beleza. Então agora que eu liberei o Omnitrix, vamos lá pra minha casa pra ver como faz esse Bloodtrix. É uma esfera, mano. Que doideira, velho. Mas beleza, mano. Que doideira, mano. Esse mundo... Desde que o Rajinks virou cientista, as coisas estão acontecendo assim, galera. Tá, mas vamos ver como faz o craft do Super Bloodtrix aqui, ó. Vamos ver se realmente tem aqui, ó. Bloodtrix. Isso aqui, ó. Super Bloodtrix, mano. Caraca. Precisa de um blog de tricks normal. E é esses negocinhos. Pô, é bem de boa pra fazer, cara. Eu acho que até se eu pegar minha bolsa, eu já consigo fazer o Bloodtrix mesmo. Ó, peguei aqui a Redstone. E vamos ver aqui, ó. Fiz um relógio. Fiz o Omnitrix. E agora eu preciso ir lá pro Nether, galera. Pra ir pro Nether, eu vou usando mesmo o meu Aranha-Trix aqui, normal. E eu vou com o XLR8. Que eu acho que vai ser bem de boa eu ir pro Nether com o XLR8. Pra pegar os blocos que eu preciso. Eu vou até levar também uma crafting table, né. Só pra eu saber exato os blocos que eu preciso. Porque vai saber, eu vou pro Nether e pego só coisa inútil. É a minha cara fazer isso. E agora vamos ver o que eu preciso pra fazer o Bloodtrix, galera. Ó, pra fazer o Blood, normal... Ah, esses bichos me batendo, cara. Mas então, pra fazer aqui o Blood, eu preciso dessas Netherrack. Então é bem de boa, Netherrack. Vou pegar aqui rapidinho. Eu preciso de oito. Perfeito, já peguei oito. E agora pra fazer o Bloodtrix, eu vou precisar só disso. Ó, fiz aqui. Vou pegar mais oito. Eu acho que vai tá feito o meu Super Bloodtrix, galera. Vamos ver aqui. Toma, Super Bloodtrix. Bloodtrix supremo feito, cara. Vou voltar pra minha casa porque eu tô muito ansioso pra testar esse novo Minitrix. Que isso, véi. Bom, galera. Agora que eu já tenho esse Minitrix feito, vamos colocar ele. Só que, infelizmente, eu não consigo me transformar em nenhum alienígena. Até porque eu tenho zero de XP. E no nosso servidor de Ben 10, a cada alien é um XP. Então eu preciso ganhar um XP pra conseguir me transformar. Cara, eu já vou até pegar aqui, mano. Eu vou tentar derrotar qualquer mob que eu ver pela frente. Literalmente, qualquer mob. Só pra ver se eu consigo esse 1 de XP, mano. Nem que seja tipo um Drawned ou peixe, que é bem de boa pra conseguir XP, tá ligado? Mas eu quero estar testando e tô muito ansioso pra ver qual é o primeiro alien desse Bloodtrix, mano. É algo que tá me intrigando bastante, ó. Aqui tem bastante peixe. Vamos pegar aqui esse 1 de XP bem rapidinho. Acho que só derrotando 3 peixes eu já consigo. Vamos ver aqui, ó. Pego XP. O único ruim é que o XP fica flutuando na água, galera. E eu consegui 1 de XP, só derrotando 2 peixes. Olha que coisa... Que isso? O Mutante tá ali. Eu vou testar o poder com o Mutante. Eu vou testar o poder com o Mutante. Eu vou testar o poder com o Mutante. O primeiro alien é o Fogo Fato. Caraca, mano. Que bizarro, velho. Kitsubremo. Caraca. Mano, vamos lá. Vamos lá, Mutante Drawned. Vem aqui. Vem, vem. É o Mutante Drawned mesmo? Ah, eu vou acabar com ele, mano. Mas eu vou acabar muito com esse bicho, cara. Tá bem aqui embaixo, ó. Cara, eu acho que esse Mutante aqui eu nunca... Ah, já vi sim. Toma. Nossa, 1 tapa eu derrubei ele. 1 tapa. Mentira. Mentira. Vamos ver de novo. Toma 1 tapa. Ó, ele aguentou 1 tapa. Vamos ver. 2 tapa. Mano, 2, 3 tapa. Eu acho que foi 3 tapa, cara. Caraca, que Omnitrix bizarro de forte, velho. Não, esse daqui é muito forte. Acho que da Zaú é o mais forte, cara. Que isso, moleque. Toma. Toma 1 tapa. 2 tapa. Mano, bizarro, bizarro. 14 de XP. Totalmente bizarro esse Omnitrix, galera. Que isso, mano. Fora que eu ganhei muito dinheiro, mano. Caraca, moleque. Eu acho que com 14 XP eu liberei esse Omnitrix inteiro, mano. Vamos ver ele aqui, ó. Ele tem poucos aliens. Tem o Fogo Fato. Tem o Ernomossauro que tá muito da hora, mano. Olha esse Ernomossauro, velho. Também com a sua forma suprema. Olha isso, velho. Gostei, mano. Que isso. Tem o Eco Eco. Nossa, ó. Da hora. Com um... Uh, que supremo louco, mano. Que isso. Eu posso fazer... Ah, eu consigo fazer uns clones, só que ele tá meio bugado. É, esse cientista tá um absurdo, né? E os meus clones estão tentando me bater, cara. Que isso, ó. Friagem. Deixa eu ver esse friagem aqui. Caraca, esse friagem ficou cabuloso. Deixa eu derrotar aqui meus próprios clones, galera. Boa, derrotei aqui um clone. É, derrotei os clones aqui, ó. Derrotei outro clone. Friagem, da hora. Eu não sei se o friagem tem supremo, não. O friagem não tem supremo, galera. Caraca, mas ele já é bem da hora, mano. Tem também o bala de canhão. Uh, bala de canhão da hora, mano. Com a forma suprema dele. Ele só não vira bola, mas é bem da hora. Temos o Rachi. Será que o Rachi tem supremo, galera? Acho que o Rachi não tem supremo, hein? É, sem supremo do Rachi. E por último, temos o Alien X. É, pelo que eu tô vendo, esse Alien X não é tão forte, não, galera. Ele é um Alien X que me deixou a desejar no quesito vida, mas no quesito força ele deve ser bem bizarro. Mano, eu quero enfrentar um bicho mais forte, cara. Eu quero enfrentar um bicho mais forte pra tá testando, véi. Deixa eu até pegar aqui de novo meu bio mini tricks. Vou, vou ver. Nossa, eu explodi. Meu Deus do céu. É, galera, é. Coisas assim acontecem. Mas eu vou em busca de algum mob mais forte que não seja mutante, mano. Porque o mutante nem clicou comigo, cara. Tipo, literalmente nem clicou. Então bora lá que agora eu vou atrás de algum mob diferente, algum mob mais forte. Mas antes de testarmos 100% esse Omnitrix, teremos o momento que vocês gostam. O cantinho dos inscritos. Sim, galera, chegou o momento do cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Caio. Que fez esse desenho do Crazy 1007 utilizando algum Omnitrix. Creio eu que é ou o Bloodtrix pela cor ou o Carnitrix. Mas eu acho que é o Bloodtrix. Muito obrigado, Caio, seu desenho ficou sensacional. Tamo junto, maninho. E o segundo inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Abner. Que fez o Ben 10 utilizando o manto do Crazy 1007. Cara, ficou genial o Ben 10 usando a minha roupa, cara. Que negócio incrível. Teremos também o desenho do Gustavo Cavalcante. Que fez o Crazy conversando com o Béricos e Serena pra utilizar o Alan X. Porque chegou a hora do herói. Muito obrigado, maninhos, por ter mandado o desenho. E que Deus abençoe a vida de vocês. E no nosso cantinho dos inscritos também teremos o Iago Almendra e o Gamezone BR. Que são membros aqui no canal. E nesse exato momento vocês devem estar se perguntando. Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? Calma, calma, calma. Que essa resposta é muito simples. Pra aparecer no cantinho dos inscritos é muito fácil. Porque tem duas formas. A primeira delas é você sendo membro aqui no canal. Sendo membro aqui no canal, você aparece em todos os cantinhos dos inscritos. Além de receber vários outros benefícios. Como grupo exclusivo no Discord. Acesso de vídeos antecipados. Spoilers e muito mais. E a segunda forma é mais fácil ainda. Basta você seguir eu no Instagram. Que tá aparecendo aí na tela. Segue lá e mande o seu desenho. Mandando o desenho, todos vocês vão aparecer no cantinho dos inscritos. Então, chegou a hora da palavrinha. Salmo 107.1 Dêem graças ao Senhor, porque ele é bom. E o seu amor dura pra sempre. Agora podemos voltar pra testar o Blood Tricks. E galera, eu já tô vendo aqui na frente o lugar que se eu não me engano tem Ice Golems, galera. Eu acho que sempre fica uns quatro, ó. Já subiu. Os Ice Golems tem três, eu acho. Tem três Ice Golems. Talvez eu consiga derrotar, mano. Tá, eu já usei uma vez o Fogo Fato. Agora eu quero usar o Eco Eco Supremo, mano. Toma, Eco Eco Supremo. Será que eu consigo enfrentar esses bichos aqui, véi? Vamos lá. Toma, vamos ver. Nossa, eles tiram nada de vida meu, mano. Eu vou tentar fazer derrotar cada um deles com um alien diferente, mano. Toma aqui. É, esse aqui já é bem mais forte, mano. Ele já é bem mais forte do que um mutante. Mas eu acho que eu derrotei ele, hein? Vamos ver. Não, não derrotei não. É, ele é realmente mais forte do que um mutante, ó. Ele fica carregando aqui energia. Calma. E... Caraca, que bicho forte, mano. Tô batendo muito nele. Tipo, literalmente batendo bastante nele e nada, véi. Nada dele ser derrotado. Calma. Nossa. O outro tá vindo pra cima de mim também. Cara, eu vou tentar pegar um alien mais forte, véi. Eu vou tentar pegar um alien mais forte. E lembrando de alien forte, eu quero testar o Ernomossauro Supremo, cara. Ernomossauro Supremo. Eu espero que a força desse Ernomossauro Supremo seja bem maior do que a do Eco-Eco, mano. Porque o Eco-Eco me decepcionou um pouco, véi. Eu não tô conseguindo derrotar esses golems. Cara, eu não sei se pra derrotar esses golems eu tenho que tirar a espada, fazer algo assim. Ah! Será que é? Eu apertei com o botão direito. Quando ele cai eu acho que eu tenho que tirar. Nossa! Ice is Road! Caraca, que da hora, mano. Vamos ver se quando ele cai eu tenho que realmente apertar o botão direito. Apertei o botão direito. É isso mesmo! Que da hora, meu irmão! Nossa! É muito cabuloso enfrentar esse bicho. Tá, tem mais um. Eu vou ver se eu consigo enfrentar ele utilizando simplesmente o alien-x, mano. Ó, virei aqui o alien-x. Cadê a espada? Pelo que eu vi, essa espada aqui de golem, mano. De ice golem tem uma skill, mano. Eu só não posso ter perdido a minha espada. Aqui, ó. Tem skill, tem skill. Caraca, que da hora, mano. Vamos voar. Vamos tentar achar o outro. Cara, se eu não derrotar o último em um tapa, velho, eu juro que vou ficar muito magoado. Muito magoado mesmo, porque é o alien-x, cara. Nossa, e o último tá bem aqui, ó. Achei ele. Mano, vamos lá, alien-x. Será que vai ser um tapa? Toma, um tapa. Um tapa. Tá, agora eu não vou falar que esse alien-x é fraco, porque foi literalmente um tapa, galera. Que isso, mano. E olha essa skill. Toma, eu não consigo ver qual é a skill. Eu sei que mexe, mas eu não sei se dá dano. Mas caraca, que da hora enfrentar o ice em golem, mano. Fora que eu tô com 17 XP. Ó, um panda filhote, galera. Que da hora, mano. Pô, se desse pra eu levar ele pra minha casa, mano, eu levaria, velho. Não vou jogar fora a espada, não. Calma aí. Eu levaria ele pra minha casa, mas eu não consigo, velho. Que da hora. Muito fofinho, mano. Mas, bom, galera. Eu consegui finalmente criar o Bloodtrix Supremo e utilizar todos os poderes dele. Então, até o próximo dia. Então, bora lá, rapaziada. Vamos pra mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10. E, bom, hoje eu quero fazer um Omnitrix bem legal. Um Omnitrix que muita gente gosta e um Omnitrix que eu gosto muito. Mas, antes de tudo, galera, não sei se vocês sabem disso, mas aqui tem um jornal do Crazy 1007. E é onde todos os dias eu vou colocar uma notícia bem aqui. Então, já vamos pegar aqui a nossa notícia fresquinha do dia de hoje, que já até tá pronta. Que, no caso, é esse daqui, ó. Jornal Crazy. Então, vamos vir aqui e... Toma, está feito o nosso jornal de hoje. Extra Jornal 10. Ebertinha atualizou sua loja. E novos Omnitrix estão à venda. E tá aqui a foto do Ebert com a loja dele. Sim, aquele Ebert que tá bem ali, ó. E falando nisso, eu vou lá cobrar o dinheiro dele, galera. Eu vou lá cobrar o dinheiro dele? Até porque o Ebert pega o dinheiro de todo mundo nessa lojinha. Não é que ele pega, né? É que ele vende aqui várias coisas na lojinha dele. E olha aí, ó. Tem realmente novos itens na lojinha, cara. E na lojinha do Ebert, mano, sendo bem sincero, as coisas são bem bizarras de cara, velho. Porque, ó. O Omnitrix Biogosmo é 25 mil, mano. Que isso, cara? O Omnitrix aqui, ó. O de Mintrix é 20 mil. É um Omnitrix bem forte. Mas, mano, 20 mil tá caro, velho. Tá caro o quê aí, mano? Ah, eu queria falar com você. Ô, Ebert, você tem que me pagar 2.500 reais, cara. Por quê? É porque, tipo assim, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ó, agora no nosso servidor de Ben 10 tem simplesmente o Jornal 1007, que é onde tem todas as notícias do servidor. Olha aqui, ó. E você saiu na capa do jornal, cara. Ah, mano, por que que é um rato aqui? Não é um rato. Mais respeito com o Arditt, mano. Por que que é um rato aqui, coi? Mano, é que o Arditt é o maior mercenário do mundo de Ben 10, é tipo... Você tá me chamando de rato, coi? Não, 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 não. Você tá me chamando de rato e ainda quer que eu pague, coi? Não, 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 não. Você tá mais pro Kevin. Só que quem é o parceiro do Kevin é o Arditt. Então, tem que ter o Kevin e você... Eu não era certo ter o Kevin aqui. Cara, tá. Agora você me enganou no meu momento. Mas tem o Arditt aí, mano. Eu vou por fogo. Não, 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 não. Deu maior trabalho fazer, mano. Todo mundo paga 2.500 pra aparecer aqui na página do jornal. Divulguei sua loja e você não vai nem me pagar, mano. Eu chamo de rato. Não, eu não te amei de rato. 1.500 pelo rato. 2.000. Não, 2.000. 2.000. Isso aí até me senti ofendido. Não, mano. Desculpa, mano. 500 já é muito preju. Cara, ó, pra você ter noção, a minha carteira... Ô, é, me fala o quanto você tem nessa carteira. Ô, mas você tem... Não, outra coisa aqui. Você sabia que eu posso te processar por isso aqui, por Dantos Moraes? Eu nunca mais vou divulgar sua loja, então, cara. 120.000. Mano, eu tenho 10.000. E você tá me negando. 2.500. Eu fui o cliente que mais comprou na sua loja. Tá, inclusive eu tenho que conversar com você sobre uma coisa, velho. Ah, pode falar então, meu rei. Opa, foi mal que eu tô trocando aqui a nota. Mas enfim, chega aqui na minha loja enquanto isso, que a gente tem que conversar uma coisa muito séria, mano. Demorou, demorou, meu rei. É, enquanto eu tava indo atrás desse homem de tríceps aqui que tá no meu pulso, que é o Bloodstreet Supremo... É porque você não falou nada, eu não sei se você tá compreendendo. Eu acho que você tá com ele também. Ué, o que que tem, mano, no Bloodstreet Supremo? Então, continuando. É, eu acabei encontrando o Vilgax, que era a missão do Rajenks ali pra me conseguir esse negócio. Lembra que nós vimos o Vilgax ali perto da minha casa, mano? Exatamente, mano. E, misteriosamente, eu encontrei o Vilgax, derrotei ele, só que isso daqui apareceu. E não fui eu que pus. O Vilgax, o Conquistador, 50.000. E nem tem modo dele, só tá, tipo, falando que é 50.000, cara. Exato. E, mano, não fui eu que pus isso aqui, então eu tô achando que alguém invadiu o servidor e, ou então, tem alguém trolando. Jogando como o Vilgax, cara. Putz. Exatamente, mano. Mano, é por isso que eu vou fazer um relógio, tá ligado? Que é o relógio salvador, um relógio muito bom, mano. Hum, tem relógio salvador? É, é, porque, tipo, ele é um herói... Mano, é um, tipo, um relógio que, bom, todos os heróis queriam ter, tá ligado? Hum. É, e é pra me defender do Vilgax, não tem um. Ah, tá, só pra defender do Vilgax. Aham. Mas, enfim, a gente tem que dar uma investigada nisso daí, velho. Porque se realmente tiver algum invasor, né, é muito legal, né? Porque pode estar roubando a loja, pode estar vacalhando ali, destruindo alguma coisa. Então, por 2.500 eu coloco na página do jornal de amanhã. Caraca, mas você é muito mercenário, velho. Eu sou mercenário? O jogo virou, cara. 2.500, não, 4.000, vai, redondão, vai. Primeiro, primeiro o pessoal a pagar no jornal. Tá, tá, 4.000. Primeiro foi o Rajinx, mano. Por que que ele pôs, então? Por que que o meu crack tá aqui? Ah, porque... Não, mano, ele pagou pra loja dele. Só que eu quis fazer a boa pra, tipo, divulgar a sua loja. Tá, é. Você viu como é uma boa causa? 4.000 pra eu divulgar o Vilgax, então. Ó, na próxima vez que aparecer esse rato aqui em alguma coisa da minha loja, eu vou te processar, mano. Não, desculpa. Então, na próxima vez você quer que eu coloco o quê ali quando for na sua loja? Não sei lá, coloca o Kevin, mano. Então, nada. O Kevin ou nada. Demorou. O Kevin ou nada. Nada de Arget, né? É. Esse rato nojento desse, bicho. Eu vou te dar um presente. E ele é simplesmente o Argetrix, mano. Falou, velho. Bom, galera. Vocês viram que o meu jornal já tá funcionando. Porque eu já ganhei, mano, mais de 6.000 reais. Ganhei 6.500 reais com dois dias de jornal. E agora aqui na minha carteira eu tenho simplesmente 16.000. Ou seja, o dinheiro tá começando a fluir, né? Antes tava muito desigual. O Herbert ganhava dinheiro e mais ninguém ganhava. Agora eu consigo ganhar dinheiro com o meu jornal. E o Argetrix consegue ganhar dinheiro com o laboratório dele. Mas todos vocês viram, né, galera? O Vilgax, ele simplesmente apareceu. E eu lembro que ele apareceu bem por aqui, ó. Pra quem não tá lembrando, eu vou refrescar a memória de vocês. Não passa de mágica. Ô, e aquele Vilgax ali? Vilgax? Mano, eu não tinha visto aquele Vilgax. É sério? Oxi. Quem é esse Vilgax aqui? Oxi! Oxi! Que que é isso? Nossa, não. Você tá me trolando, mano. E é por esse motivo que eu quero fazer um Omnitrix. Que eu acho que vai ser forte. E eu estou falando do relógio do herói. Que se faz com Omnitrix definitivo. E um lápis azul, cara. Pra fazer o Omnitrix definitivo, eu preciso de um recalibrado. E pra fazer o recalibrado, eu preciso de um Omnitrix normal. Mas tem um grande problema, galera. Eu não tenho mais minério sobrando, praticamente. Tanto que se eu colocar aqui a minha bolsa, eu não tenho mais nem esmeralda, cara. Que é o item principal pra fazer o Omnitrix. Então temos o primeiro objetivo do vídeo de hoje. Que no caso é conseguir esmeralda. Eu vou equipar aqui o meu Omnitrix Supremo. Já vou virar aqui o Arraia Jato. E eu já sei de uma forma de eu conseguir esmeralda. Que é uma coisa que eu não faço há muito tempo. Que no caso é fazendo dungeons, galera. E agora o modpack atualizou. E tem novas dungeons, galera. Que no caso... Cadê minha luneta? Eu perdi ela? Mentira, galera. Que eu perdi minha luneta. Eu real perdi minha luneta, cara. Tá, agora eu realmente fiquei muito triste. Então, o servidor atualizou. E agora tem novas dungeons. Que no caso é a linha onde já tem o mutante zumbi, cara. Muito grande. Eu já vou aqui equipar o meu Blood Trick Supremo, né. Porque eu não testei todos os aliens. E eu quero testar muito a força do Ratch. Se liga como esse Ratch é radical, cara. Então, beleza. Já vamos lá testando aqui com a minha espada de gelo. E eu espero que aqui nessa dungeon tenha pelo menos um pouquinho de esmeralda, galera. Normalmente, dungeon é o lugar que mais se consegue esmeralda aqui no servidor, cara. Tipo, é o lugar que você mais encontra. Vou aproveitar e colocar esse totem aqui, ó. No lugar da minha mochila. Perfeito. Tá, aqui não tem baú. Oxe, eu já tô tomando dano, velho. Mas aqui não tem baú. Aqui tem nada de tão importante. Vamos continuar subindo. Será que aqui tem baú? Não tem baú. E beleza, vamos ver. Ô, tá caindo um bicho aqui, mano. E, oxe, não tem nada. Ó, tem esmeralda, galera. Tem esmeralda. Estranho que não tem nenhum mob aqui, mano. Mas tem esmeralda. Cadê aquele mutante zumbi, mano? Oxe. Cara, ele deve estar por aqui. Ele tá aqui embaixo, mano. Olha que pilantra. Nossa, foi um tapa, velho. Nossa, ele toma apenas um tapa, eu acho, do Ratchet, ó. Levantou. Tomou. Nossa, é um tapa, galera. Que isso, mano. O Blood Tricks é realmente muito forte, cara. Mas beleza, ó. Vai levantar aqui e vai tomar mais um tapão aqui, ó. Toma aqui mais um tapa e derrotado. Agora eu consegui aqui. Eu não consegui dinheiro. Nossa, eu jurava que eu consegui dinheiro, mas pelo menos eu consegui ao total de 20 esmeralda. Eu acho que vai ser mais do que o suficiente pra eu conseguir fazer o relógio do herói. Bom, mas vamos voltar aqui pra minha casa só pra ver se eu já consigo fazer o relógio do herói. Primeiro eu preciso fazer um relógio normal. Consegui fazer. Agora eu faço esse Omnitrix. Desse Omnitrix agora, eu preciso fazer o recalibrado, galera. Porém tá faltando o redstone. Mas eu acho que eu tenho aqui na minha bolsa, pra ser bem sincero. Se eu não tiver, eu vou ficar muito triste. Ah, eu tenho aqui bastante redstone. Agora eu faço o Omnitrix recalibrado e faço o Omnitrix definitivo. A única coisa que tá faltando é lápis azul. Mas eu acho que talvez eu consiga comprando, mano. Até porque eu tô com muita preguiça de minerar. Então eu já vou falar aqui com o nosso vendedor maroto, que no caso ali é o Ebert, que por algum motivo tá correndo, cara. E eu quero ver se ele consegue me vender dois itens. Nossa, que susto, véi. Assombração, credo, véi. Ô, meu mano vendedor, quero falar com você, cara. Nossa, que susto, véi. Vem, meu amor de Deus. Ô, me perdoa. É que assim, mano, eu preciso comprar um lápis azul e uma luneta. Eu quero saber se você vende. Lápis azul não tem não, hein. Não sei o quê? Mas você não tem tudo? Pois é, mano. Lápis azul acabou o estoque, véi. Nossa, essa loja já foi melhor, mano. Nossa, o cara me rouba e ainda... Eu não roubei, não. Eu não roubei. Você tava conferindo pra ver se você tinha. Nem luneta você tem? Mano, eu posso conferir aqui pra você. Se eu não tiver, a gente faz, né, Fioti? Você consegue fazer, então, uma luneta? Eu consigo. Vou olhar nos baús lá do negócio, do estoque da loja. Demorou, olha lá. É quanto lápis azul que você falou? Só um mesmo. Só um? Ah, nossa, eu tenho sobrando. E a luneta, você vai me vender também? A luneta... Bom, eu tenho pra fazer crafting, mano. Cara, eu acho que eu... Herbert, eu acho que eu não vou conseguir te pagar agora. Eu vou ficar te devendo. Que isso, mano. Eu perdi minha carteira, mano. Que isso, mano. Não, você vai achar. Eu perdi minha carteira, mano. Eu não tô zoando. Eu perdi minha carteira, mano. Devei pra mim é muito pior, mano. Então tá bom. Eu preciso craftar uma carteira, Herbert. Ó, vou fazer o seguinte, então. Você vai ficar aqui me devendo. Mas aí, a cada dia do Minecraft, o valor vai aumentar. Que isso, cara. Mano, eu só perdi minha carteira. Até eu fazer um craft de carteira. Pô, então, o craft tá rápido, né? É que eu não tenho as coisas, mano. Você vai, então, até você conseguir, vai aumentar o valor. Não vai, mano. É só se faz com couro, velho. Não, mano. Vê aqui, ó. Acho que é isso aqui. Eu não lembro o que você fez pra... É couro e corante preto, mano. É, mano. É muito fácil, cara. Pior que eu vou ficar te devendo um item, hein? Você vai ter que ir atrás de... Ah, não, tem o quê? Ah, não, tem o quê? Não, é? Não tem nada, não. Eu já tô olhando aí também pra fazer, mano. Você vai ter que ir atrás da ametista, mano. Pra luneta? É. Ah, então deixa quieto. Eu não vou atrás disso aí, não. Eu quero só... Não, não. Quero só o meu lápis azul. Então tá aqui, ó. Quanto custa um lápis azul? Quentão. Nossa senhora, meu Deus do céu. Eu nunca mais vou voltar nessa lógica. Toda vez que você fala isso aí... É que eu tenho preguiça de minerar, mano. Mas beleza. Vou lá fazer meu mini-trix. Valeu, Everton. Na próxima vai ter ametista, tá? Demorou. Que era só... Na próxima já vende a luneta, né? É verdade, né? Melhor mesmo. É nóis, Everton. Valeu. Meu Deus do céu, galera. 501 lápis azul. Mas beleza. Pelo menos vai ser o suficiente pra eu fazer aqui o relógio do herói. Oxi. E ainda duplicou? Que bug, cara. Pô, ainda bem, né? A culpa não foi minha, mano. Bom, mas antes de eu usar esse relógio aqui, eu vou subir lá pra cima. Oxi, o friagem não voa, mano. Então eu vou ter que pegar aqui um alien que voa. Tipo esse daqui que é o XLR8 com o fantasmático. Vamos subir aqui no meu esconderijo. E agora eu posso guardar alguns Omnitrix meus. Que no caso vai ser esse Super Bloodtrix. Que por algum motivo fica invisível aqui. Ah, não ficou invisível não. Tá bonitinho. Eu vou guardar também o relógio do herói. Aproveitar que foi duplicado, né? E por último eu vou guardar o Aranha-Trix. Eu vou ficar com o Bi-Ominitrix e o Super Omnitrix aqui comigo. E agora é só voltar aqui pra minha casa, rapaziada. Pra eu conseguir estar equipando o meu Omnitrix do herói. Ou melhor, relógio do herói. E prontinho, agora eu posso equipar o relógio do herói. Mas infelizmente eu não consigo me transformar em nenhum alienígena. Até porque eu tô com zero de XP. E cada XP é um alien aqui do Minecraft. Então temos outro objetivo. Que no caso é conseguir XP pra testar a força desse Omnitrix. Ó, antes de tudo eu consigo ver que ele tem vários aliens aqui, ó. Já começa aqui tendo sete aliens. Quatorze. Vinte e um. É muito alien, galera. Tipo, é muito alien mesmo, mano. Ele tem um total de vinte e cinco aliens, cara. Pô, vai ser muito da hora eu estar testando a força desse Omnitrix, mano. Eu já vou fazer aquela tática lá, né? De sempre. Que no caso é derrotar os peixes. Só até eu conseguir o primeiro XP. E depois eu quero testar com um bicho mais forte, mano. Então vamos pular aqui no mar. E vamos ver se hoje o mar tá pra peixe, né? Pra eu conseguir derrotar bastante peixe pra pegar XP. Mas pelo que eu tô vendo aqui, o mar tá bem vazio hoje, rapaziada. Porém... Hum... Tem um Drawned aqui, hein? Eu posso derrotar esse Drawned aqui. E conseguir XP, hein, galera? Vamos derrotar aqui esse Drawned. Derrotei ele. Pega, pega, pega o XP. Foge de mim, não. Uh, e quase consegui um XP, cara. Mas não foi um XP. Mas agora tá nascendo bastante peixe. Eu consigo pegar aqui um XP bem rapidinho. Vamos derrotar aqui os peixes. E perfeito. Agora eu acho que eu vou ter o meu um XP. Cheguei aqui ao meu um XP. E agora que eu tenho um XP, eu posso estar testando o meu primeiro alien. Que no caso é a Iguana Ártica. Caraca, mano. Um alien bem fraquinho, velho. Nossa, eu não ganho nem força com a Iguana Ártica. Eu acho que é bom até eu ganhar um pouquinho mais de XP aqui, galera. Porque, mano, lamentável, velho. Iguana Ártica é sacanagem, velho. O primeiro alien. Mas será que tem algum mob? Oh, tem alguns Drawneds ali, ó. Eu posso tentar derrotar esses Drawneds? Pra conseguir mais XP. Eu acho que derrotando esses dois, eu já libero mais dois aliens, ó. Vamos lá. Toma, derrotei um aqui. E não ganhei dois de XP. Mas assim que eu derrotar esse, eu consigo dois de XP facilmente. Perfeito. Agora eu tenho dois de XP. E o próximo alien é o Shock Squad. Esse daqui já é bem mais forte, galera. Bem mais forte mesmo. Tanto que eu já ganhei até um efeito de força 4. Cara, eu acho que ele é perfeito pra tentar derrotar o Mahoraga, mano. Aqui tem uns Mahoragas que tá nascendo aqui no mundo. Talvez, talvez eu consiga derrotar ele usando o Shock Squad, mano. Será que o Mahoraga é muito forte, velho? Vamos ver. Toma. Não, deve ser. Nossa, é muito forte, galera. É muito forte, mano. Talvez com o Shock Squad não vai ser o suficiente pra derrotar esse Mahoraga aqui. Ai, ou talvez sim. Mas acho que vai ser um talvez não. Beleza, vamos lá. E nossa, por pouco, galera. Por pouco. Caraca, com o segundo alien eu já consegui derrotar um Mahoraga, cara. Imagina se eu liberar mais aliens, velho. Caraca, que coisa boa. Será que esse bichinho aqui dropa XP, velho? Eu acho que não. Ele dropa, ele dropa XP, mas é bem pouquinho. É bem relevante o XP desse mob, até porque ele é um mob pacífico, né, cara? Na real, não que ele seja pacífico, mas aqui perto dos totens ele fica pacífico, né? Ó, vou tentar derrotar aqui mais alguns deles. Só pra ver. Aê, 3 de XP, perfeito. Eu quero ver qual é o próximo, mano. É o Mega Olhos, cara. Ó, esse Mega Olhos é muito estiloso, mano. Caraca, que Mega Olhos estiloso. Bom, mas eu quero liberar mais XP. Então, seria bom eu enfrentar outra coisa, né, velho? Vamos ver aqui na minha missão diária pra ver qual missão tem aqui pra eu pegar pra tá testando meu Omnitrix. Então, vamos pegar aqui minha missão com bem 10 mil. Olá, Crazy. A missão de hoje vai ser simples. Vá até a praia e derrote os mutantes que estão causando por lá. Pô, missão boa, hein? Derrotar mutantes? Espero que não seja mais do que dois, que aí já vai ter um grande problema pra mim. Mas vamos lá ver na praia, né? Bom, galera, a praia que eu conheço é essa daqui que fica aqui na frente, né? Porque aqui é deserto... Ah, já tô vendo, mano. Ó os bichos ali, velho. Meu Deus do céu. Eles tão brigando entre si. Que loucura, mano. Calma aí. Tá, torcer pra não ser derrotado. Oh, eu vou de Mega Olhos. Eu vou de Mega Olhos. Cara, se bem que ele não é tão forte assim. Acho que seria melhor ter ele de Shock Squad. Mas beleza, vamos de Mega Olhos aqui. Tem um bicho que tá me acertando muito de longe. Nossa, tomou um só. Tomou um só na cara. Vou tentar acertar aqueles lá de longe. Vai, ele vai levantar. Beleza, derrotando esse daqui eu já consigo mais XP, galera. Vamos. Vai. Preciso derrubar ele mais uma vez. Derrubei. Vai, vai, vai. Come, come, come pra regenerar. Caraca, aquele bicho ali tá enchendo muito o saco, galera. Se eu conseguir derrubar ele só assim... Nossa, pior que ele tem a mira muito boa, mano. Nossa, é muitos aqui tentando me acertar. Eu vou ter que me esconder, galera. Eu vou ter que me esconder aqui bem rapidinho. Tá, vira o Shock Squad. Perfeito, ele tá aqui. E vamos derrubar ele pela última vez pra conseguir mais XP. Vai, 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 vai. Perfeito, derrotei. Nossa, 15 de XP. Que isso, Mutante Drawned? Cara, me deu 15 de XP, velho. E muito dinheiro. Tá, eu quero ver quais aliens eu consegui liberar com 15 de XP. Que isso, cara. Vamos lá. Tá, eu... Nossa, eu liberei muitos aliens. Glutão, XLR8, Armatu. Ó, o Dinomite, que é o Ernomossauro. Cara, eu... Oh, quatro braços. Mano, eu consegui liberar essa página aqui inteira, se eu não me engano, galera. Deixa eu ver. É, eu liberei essa página aqui inteira e até o Besta, que no caso é o Cachorro. Nossa, Cachorro é sacanagem, meu Deus do céu. Tá, mas eu vou de construtor, que no caso é o Blox, cara. Cara, eu acho que o Blox vai me dar muita defesa. Ele tem uma regeneração boa. Talvez com o Blox eu consiga derrotar todos aqueles carinhas que estão ali, velho. Que no caso falta mais dois, eu acho. Ou não sei se tem mais. Vamos lá, então. Toma, toma, toma. Tem mais, galera. Tem mais. Nossa, tem muito mais, velho. Ele vai, derrota todos esses bichos. Caraca, que difícil, velho. Nossa, eu acho que eu nunca tive uma batalha com tantos mutantes assim, ao mesmo tempo. Beleza? Pega mais XP. Vamos, 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 vamos. Toma, toma. Beleza, eu vou tentar derrotar ele aqui. Ai, caiu mais uma vez, filho. Caiu. Nossa, eu vou ter que comer pra regenerar. Beleza, agora eu tô com a absorção e uma regeneração vindo firme. Toma, toma. Tá, eu tenho que conseguir derrotar esse bicho aqui antes da minha vida. Ih, toda de ralo. Boa, derrotei mais um. Tá, agora foge. Agora foge, agora foge, agora foge, agora foge. Tá, agora eu tenho mais 19 de XP, mano. Caraca, essa missão foi muito útil pra mim, cara. Beleza, vem aqui, vem aqui. Eles estão longe. Tá, e agora pra enfrentar isso. Mosquitão, mano. O mosquitão é sacanagem, mano. Coitado do insectoide. Mas esse daqui é muito lindo, cara. Eu particularmente acho os aliens do Ben 23 mais bonito do que o do Ben 10 Prime, mano. Mas vocês que me julguem. Mas beleza, não vou estar usando esse daqui, não. Vou estar usando aqui o Quatro Braços mesmo. Que no caso é um Quatro Braços muito da hora, velho. E eu acho que o Quatro Braços eu tenho certeza que eu consigo acabar com essa guerra, mano. Porque eu já tô com um alien muito poderoso. Tá, mas cadê eles? Onde esses bichos foram parar? Achei, tá bem ali. Cara, sem luneta é bem difícil de se jogar, mano. Tem só um? Não, tem dois, cara. Bom, eu vou acabar primeiro com um e depois eu acabo com outro. Vamos lá. Toma, 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 toma. Tá, o Quatro Braços é bem forte, já consegui derrubar ele uma vez. Ele errou. Ufa, isso, acerta esse bicho aqui, ó. Eu vou usar esse bicho aqui como escudo. Agora que eu vou ficar usando ele como escudo. Vai, eu preciso derrubar ele mais uma vez. E perfeito. Agora, mano, pra estar enfrentando o último, eu quero usar um alien que eu pouco usei aqui na série, galera. Quero usar um alien que eu pouco usei aqui no servidor. E eu nem sei se eu tenho ele liberado, galera. Vamos ver aqui se eu tenho ele liberado, ó. 7, 14, 21. Ah, eu acho que eu não tenho, ó. 22, 23, é. Nossa, eu tenho só até o Trovoada, cara. Trunk? Mano. Eu vou de Trunk, mano. Eu nunca usei esse alien aqui, mano. Então eu vou usar ele dessa vez. Tá, só falta eu achar onde ele tá me acertando, que eu vi que eu fui acertado. Deve tá por aqui, mano, esse mutante, velho. Mas eu não tô vendo ele. Eu acho que ele tá por ali, ó. Ou será que esse mutante sumiu, galera? Eu acho que ele fugiu, cara. Não, não é possível ele ter fugido. Eu vou virar um alien mais rápido pra procurar ele. Tipo o XLR8. Tá. Ah, achei ele. Ele tá ali. Agora dá pra eu virar o Trunk. Beleza, vamos lá. Trunk. Tem mais dois, cara. Caraca, é mutante que não para, galera. Que rapidão, derrubei ele uma vez. Tá, tem que derrubar ele outra vez. Tem que derrubar ele outra vez. Boa, eu consegui XP. Agora eu vou atrás de usar o que eu queria. Vamos. Gigante. Gigante. O gigante não tem tanta vida, mas ele tem uma regeneração aqui da hora. Cadê minha espada? Aqui. Ah, é difícil ver minha espada. Achei. Boa. Ó, a regeneração do gigante é muito boa. Mas será que ele é forte no tapa? Mano, ele deve ser forte no tapa. É o gigante. Nossa, é forte no tapa. Ele é forte no tapa, certeza. Mano, ele é muito forte no tapa, cara. Que isso, moleque. Olha a força desse Omnitrix, mano. É literalmente o Omnitrix dos heróis, cara. Eu consegui testar toda a força desse Omnitrix, cara. Levanta aí, mano. Levanta aí que eu vou te derrotar, parceiro. Vamos lá. Toma. Nossa, um tapa, assado gigante, cara. Que isso, galera. Mano, que relógio absurdo, cara. Que relógio absurdo. E o bom que ter feito essa missão, eu consegui completar todos os aliens desse Omnitrix, galera. Eu zerei esse relógio, mano. Consegui zerar esse relógio no primeiro dia com ele. Que missão útil, cara. E olha o tanto de aliens que eu consegui liberar, mano. É muito aliens. A fada do sono é sacanagem também, né, mano. E olha isso, mano. Literalmente vários e vários aliens, mano. Caraca. Eu gosto muito dos nomes, né, mano. Que nem, ó. O Bolha Técnica é o Ultra T. O Cabeça de Sapo é o Massa Cinzenta. E o Rolador é o Bola de Canhão, cara. Mano, que relógio incrível, velho. Que relógio incrível. Então, bora lá, rapaziada. Aqui estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10. E, meus amigos, hoje temos várias notícias e notícias pra vocês. Até porque hoje eu quero fazer um Omnitrix totalmente novo. E também falar sobre assuntos que estão em pendentes. Então, a melhor coisa a se fazer, galera, é vir aqui no meu jornal. Que eu dei uma modificada, né. Agora eu tô aqui com um jornalzinho um pouco mais completo. Tava jogando Fortnite até ganhar a partida. Mas vamos falar sobre o noticiário de hoje. Que, no caso, tá aqui, ó. Jornal Crazy. Pra quem não se lembra, no último vídeo o Herbert me contratou pra tá colocando um novo jornal. E, no caso, é esse jornal aqui que tá na minha mão. Então vamos colocar ele aqui, ó. Toma. Sim, galera. Eu não sei se vocês lembram disso, mas o Vilgax foi visto perto da minha casa. Ô, e aquele Vilgax ali, ó? Vilgax? Mano, eu não tinha visto aquele Vilgax. É sério? O que é aquilo? Oxi. O que é esse Vilgax aqui? Oxi. Oxi. O que é isso? Nossa, não. Você tá me trolando, mano. E hoje é o dia que vamos investigar sobre esse Vilgax, né. Até porque esse Vilgax tá andando por aqui e ele foi visto logo na minha casa. Coisa boa não é. Mas, antes de tudo, galera, vamos tá estreando uma coisa aqui legalzinha? Vamos tá estreando uma coisa bem legalzinha aqui? E, no caso, galera, vamos estrear o nosso som, né. Vamos lá, vamos lá. Momento balada. Então, ó. Toma, liga a TV e vai. Tênis, ó. Pelo bem, tô aqui. Pra que usar magia se eu tenho um Omnitrix? Ai, galera, tá funcionando a nossa balada, hein. Então, agora que a gente já viu que a nossa balada tá funcionando, tanto com a nossa JBL e também que eu já coloquei a notícia de hoje, vamos para o que interessa. Que, no caso, é fazer o novo Omnitrix. Na real, eu preciso desbloquear esse Omnitrix. Oxi. O Arditt ali? Falando com o... Ah, não. Que que é isso? Meu Deus. Oxi. Caraca. Eu falei que você era parceiro do Arditt, mano. Ah, mano, sai daqui, velho. Eu falei que você não ficava perto de mim, velho. Ó, o parceiro... Ô, o Arditt, o que você tá fazendo aqui, cara? Eu sou um comerciante do espaço. E você veio falar com o... Mano, você sabia que... Você quer que você... Para de rir, Chris. Eu sei que você tá felizinho aí. Para de rir, Chris. Ô, Everett, eu posso te dar o Omnitrix que você vai vender? Pode, mano. Já volto, já volto. Pera aí. Pô, galera, pra quem não sabe, o Everett, ele tem uma lojinha, mano. E, antes de tudo, eu vou até pegar aqui um... Aqui meio invisível pra ninguém ver. Toma. Tira minha bolsa. E eu vou subir no meu esconderijo, né? Porque o Arditt tá ali, mano. E se o Arditt souber no meu esconderijo, já era, galera. Já era total. Ó, então vamos descer aqui, ó. E eu vou pegar um Omnitrix, mano. Simplesmente pra dar pro Everett, velho. Aqui, ó. É esse daqui, rapaziada. Calma aí. Deixa eu tentar pegar. Pronto. Que, no caso, é o Ardittrix. O Omnitrix do Arditt. Até porque o Arditt já teve o Omnitrix, cara. Agora, eu quero mostrar isso daqui pro Everett e pro Arditt, cara. Esse daqui é a maior coisa que tá me intrigando aqui nesse momento, mano. Agora, vamos deixar de ficar invisível. Beleza. Voltei. Voltei, amigos. Opa. Aí, aí. Um Omnitrix aqui pra você vender. Esse daqui você gosta, Arditt. Tó. Calma. Que? Pra você vender. Pra você vender. Ah. É, o Arditt roubou de mim. Ô, Arditt, devolve pra ele. Arditt, devolve pra ele, Arditt. Pá. Devolve pra ele, Arditt. Vai, vai. Devolve aí, Arditt. Vai, Arditt. Devolve pra ele aí. Vai, vai, vai. Ah, tu? O que é isso? Devolve. Ô, mano. Não, quer saber? Eu ia até tacar naquele fogo ali, mas vem cá, aqui. É pra você vender, cara. É, mano. Vou vender, mano. Vou vender, pronto. Tá, um real, mano. Tá. Ô, 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 Herbert, antes de tudo também, desculpa atrapalhar o seu papo com o Arditt. Vem aqui, vem aqui. Vamos falar sobre negócios sérios. Você lembra, né, que... É, calma. Eu cheguei primeiro. Ô, 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 Arditt, dá uma segurada aí, mano. Dá uma segurada aí, Arditt. Ô, 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 Herbert. Oi. Então, como você tinha me pedido lá sobre o Vilgax, ó, saiu aqui na página do jornal e a gente precisa investigar sobre esse cara, mano. É, verdade, véi. Esse Vilgax aí tá assombrando, mano. Tá assombrando. E eu tô achando que ele tá planejando alguma coisa ali na loja, véi. Mano, eu não sei. Por conta disso, já providenciamos aqui o novo Totem. Você gostou, mano? Ele tá patrocinando o servidor? Ô, que isso, hein, tigrinho? Patrocina nóis, cara. É zoeira, mano. Ó quem gosta do tigrinho aqui, ó. Ai, ai, ai. Então, mas é tipo isso. Eu já coloquei aqui o jornal do Vilgax e é bom a gente ligar o sinal de alerta, então, né, cara? É bom, é bom. Não, eu achei que você tinha colocado a metralhadora ali na piscina, véi. Mano, é um trampolim, cara. Pois é, de lanche. Parece, fala que não parece. Não, não, mano, não parece. Parece, 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 parece. Viu? Parece, parece. Mas, mas então, cara, é só isso que eu quero falar pra você. Eu vou fazer meu novo Omnitrix e ficar mais forte. Beleza, véi. Eu vou terminar meu acordo aqui com o parceiro. É, dá licença, aliás. Inclusive, ô, Crazy, vem aqui rapidinho. O que eu quero que você anuncia é isso aqui, ó. Carro do Kevin? A viatura tá quase pronta. Por quanto você vai vender? Por quanto você vai vender? Eu vou fazer um leilão e é isso que eu quero que você anuncia. Hum, quem dá mais pelo seu coração? Exatamente, mano. Cara, eu anuncio. Só como você vai ganhar muito dinheiro em cima, eu anuncio por 4 mil, mano. Tá, combinado, combinado. Mas o lance inicial já vai começar com 20 mil. E eu tava te devendo, né, mano? Eu tava te devendo, né? Eu tava te devendo, era quanto? 500 reais? Acho que era isso mesmo. Era, achei que era isso mesmo. Tá aí, então, ó. Eu achei minha carteira, cara. Só que roubaram metade do dinheiro, mano. Nossa, mano. Será que foi quem, hein? Eu não... É verdade, né? É verdade, né? É verdade, né? Mas beleza, eu vou em busca dos meus objetivos. É nóis, rapaziada. Pô, galera, que loucura. O Argent tá no servidor, mano, e tá falando com o Herbert. Mas beleza, o que eu tenho que fazer, galera? Agora é vir aqui falar com esse senhor aqui, ó. Toma. Ih, eu tô batendo ele e ele não fala comigo. Opa! Ô, meu mano! Ah, você aqui, mano? Então, eu tenho duas coisas pra falar pra você. Primeiro... Eu tenho que falar com você, hein? Tá, pode falar então comigo. Não, a primeira coisa que eu quero é fazer é aquele jornalzinho teu. Quero divulgar uma coisa minha, hein? 2.500, hein, mano? Que isso? Tá caro, mano. Tá caro demais. Sabe pro cara da loja quanto eu cobrei? Hã? 4.000 e você tá reclamando? Quer fazer primeiro isso ou quer falar comigo antes? Cara, eu posso fazer isso depois, que demora um dia pro jornal ficar feito. Mas assim, eu vi que chegou um novo Omnitrix aí. Omnitrix do... Mano, diferente. Tem vários personagens. Eu quero testar ele. Qual deles, mano? Tem dois com vários personagens. Hum, qual você me recomenda? Mano, eu já fiz um. Ah, eu testei ele. Eu achei ele muito legal. Mano, eu vou querer esse daí então, mano. Então, mano, vamos pra cá, véi. Aham. Ô, e eu tenho que falar uma coisa pra você, mano. Eu e o Herbert vi um Vilgax. Tá até ali no jornal, cara. Então toma cuidado, tá? O Vilgax, né, mano? O Vilgax, mano? Lá na minha casa, cara. Ele só não conseguiu fazer nada por conta dos totens. Mas ele tava lá. Temos que tomar cuidado, hein, mano? Com certeza. Ô, eu ia entrar nesse portal aqui, só que eu não tive coragem. O que acontece? Não, não, não. Você volta no tempo, mano. É sério? Aqui, ó. Pera aí, ó. Hum, cadê? Olha aqui, olha aqui. Com essa armadura você consegue entrar. Hum, que da hora, mano. Uou! É a EMA de Dimensional do Professor Paradoxico, cara. É, ligou, né? Toma, mano. Ô, então, o que eu tenho que fazer então pra liberar o craft desse novo Omnitrix? Mano, então, tá sendo duas coisas no momento. Tá sendo que você tem que derrotar uma Roraga e pegar o que ele dropa. Certo. E também tem que ser uma Esfera do Dragão. Uma Esfera do Dragão? Pô, tranquilo de dinheiro nada? E o custo? O custo? Ah, não, não, não. O custo é 3 mil, mano. 3 mil? Então, 3 mil vai ser lá pro jornal, mano. Não, então, falei o seguinte, ó. Falei o seguinte. Você só paga 500 e eu não pego nada no jornal. Pode ser? Eu pago 500 e nada no jornal? É, tranquilo. Tá aí, ó. Uh, valeu. Pegou, pegou. Então, assim que eu derrotar... Eu vou derrotar já os bichos e já vim trazer as coisas pra você então, fechou? Tranquilo, mano. É nóis, tamo junto ali, ó. Pra eu liberar o craft do novo Omnitrix, que tá bloqueado, eu tenho que derrotar o Mahoraga e achar uma Esfera do Dragão. Cara, pelo que eu tô vendo aqui no servidor, mano, tem algumas Esferas do Dragão spawnando, né? Isso é coisa do Radinx, que ele é nosso cientista. E ele que faz, tipo, no servidor de Ben 10 nascer Mahoraga, Esfera do Dragão. Não me pergunte o porquê, né? Mas tem essa... Olha aí, mano. Olha essa coisa aqui. Eu vou até virar aqui um alien pra coletar isso, porque eu nem sei se isso aqui é perigoso, véi. Mas, ó, peguei aqui uma Esfera. Vamos pegar outra Esfera. Cara, eu já vou pegar todas as Esferas que eu encontrar, porque pode ser de alguma utilidade essas Esferas do Dragão, né? Mas, beleza, já peguei 5. Agora só falta eu derrotar o Mahoraga. E agora o Mahoraga, galera, o Radinx conseguiu mudar. O Mahoraga tá nascendo só no Nether, mano. Então já vou até virar aqui, tipo, o Gosma. Caraca, esse Gosma nem tem... Tem regeneração, pelo menos? Tem, tem uma regeneração. Eu acho que eu vou enfrentar o Mahoraga com o Gosma e também utilizando essa minha espada aqui, ó. Já era. Vamos lá, então. Espero que eu encontre alguns Mahoragas com facilidade. Bom, entrei aqui no Nether e por aqui não tem nenhuma Horaga, mano. Eu acho que eu vou ter que virar outro Alien pra procurar um Alien que voa, né? Um que seja bem da hora. Será que aqui tem um Arraia Jato? Ixi, aqui não tem um Arraia Jato, galera. Então eu vou ter que sair procurando com friagem mesmo. Beleza, eu vou virar o friagem e vou sair procurando alguns Mahoragas, né? Agora que eles estão nascendo pelo Nether, o objetivo agora vai ser só encontrá-los. Ó, e eu acabei de encontrar o Mahoraga bem aqui na nossa frente, galera. Eu vou enfrentar ele usando até mesmo friagem, cara. Pode aproveitar que eu encontrei ele com friagem? Acho que eu vou derrotar ele usando a friagem e... Toma, 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 toma. Cara, eu não consigo ver o dano que ele tá tomando, véi. Ai, meu Deus do céu. Calma e... Toma. Mano, será que ele tá tomando muito dano, véi? Mas ele bate muito, mano. Eu tô pegando fogo. Ele tá lançando fogo? Que pilantra, véi. Caraca, esse daqui é novo da Update, mano. Mahoraga não lançava fogo não, galera. Mano, tá muito chato de chegar perto dele, mano, por conta desses fogos. Toma. Cara, eu acho que eu vou usar outro Alien pra enfrentar esse Mahoraga, mano. Porque ele tá criando esses fogos aqui, combando tudo, tá? Tá praticamente impossível, véi. Calma aí. Vem aqui, tá? Hernomossauro. Que na real é o Dynamite, né? O Dinomite. E vamos tentar enfrentar o Mahoraga usando o Hernomossauro, cara. Toma. O único problema é que o Hernomossauro é lento, mano. Esse fogo aqui deixou o Mahoraga muito mais forte, galera. Uh, derrotei. Ah, não dropou as rodas. Nossa, galera, caiu no fogo, cara. Que azar. Ó, mas ali na frente, galera, eu já tô encontrando outro Mahoraga. Eita, tem uns bichos aqui correndo atrás de mim. Vamos me transformar. Cara, eu vou me transformar no Quatro Braços porque ele é forte e ele é mais rápido do que o Hernomossauro por conta desse pulo. Eu acho que eu consigo derrotar o Mahoraga, mano, com mais facilidade... Mano, não vai pra lava, véi. Com mais facilidade usando o Quatro Braços do que o Hernomossauro, ó. Vamos tentar pegar ele aqui num combo sincero por conta desses pulos. Mano, esses pulos aqui salva muito, véi. Ai, mano, esse fogo aqui do Mahoraga, cara. Mano, o Mahoraga ficou mais forte vindo pro Nether, cara. O Raid Jinx foi doido. Mas eu consegui pegar aqui pelo menos oito rodas do Mahoraga. Agora é só eu voltar pra minha casa. O bom é que a casa do Raid Jinx, mano, fica bem perto aqui do portal do Nether, mano. Então eu vou voltar aqui pra casa dele. E eu vou esperar, véi. Eu acho que... Oxe, esse cara é maluco, mano. Ih, já apareceu. Mano, você é maluco, véi. Ó, o drop aqui. Ô, o Mahoraga agora, mano, ele tá guspindo fogo, cara, lá no Nether, mano. Ele ficou... Gosto de fogo? É, ele ficou mais forte, mano. Eu não sei quem deveria jogar ele no Nether, mas ele ficou mais forte, mano. Ixi, mano, então eu nem quero fazer mais, né? Vocês vão me intrigar. É, e aí, ó, tirei tudo. Agora como eu faço pra liberar o Craft? Tá, então vamos liberar aqui, né, mano? Demorou. Ó, uma esferinha. E deixa eu jogar as oito também aqui. E agora vai. É, agora foi, hein, Craft? É, você viu que apareceu aí? Craft desbloqueado, cara? Agora vai dar pra você fazer esse meu trick. Esse meu trick é muito da hora, mano. Muito obrigado, meu rei. Tamo junto, cara. Eu vou fazer seu jornal lá, tá? Ah, mano. Olá, galera. Eu vou embora, eu não quero falar com esse cara aqui, não. O venciante na área. Pera aí, que eu trouxe você. O Argent, mano. Eu tô pobre, eu tô pobre, Argent. Eu tenho outros legais. Que isso, Argent? Que isso? Mano, eu vou embora, velho. Eu vou embora. Mano, do lado tem um rato aqui, mano. O Argent, é o Argent, mano. Foi o Herbert que chamou ele, Rajinx. É, eu falei que o Herbert era parceiro desse cara, mano. Vai embora, mano. Isso, velho. Olha que folgado. Ele tá mandando eu ir embora da vila que eu moro. Beleza, beleza, Argent. Beleza. Não trabalha mais negócio aqui, não. Mano, esse servidor do bem desse tá cada vez mais louco. Tanto que, tipo, tem aqui um zombie pigman não fazendo nada, cara. Esses totens é realmente muito bom. Mas, beleza. Vamos ao que interessa, galera. Que agora eu desbloqueei o craft do novo Omnitrix. E esse novo Omnitrix é simplesmente, galera, o Animitrix, ó. Toma aqui, ó. Falta um Omnitrix normal e mais duas esferas do dragão pra eu conseguir fazer ele. As esferas do dragão tá nascendo até que bastante, galera. Talvez, ó. Já encontrei uma ali na frente, ó. Bem ali. E outra aqui na frente. Então, as sete esferas do dragão eu já consegui num passe de mágica, ó. Toma aqui. E agora eu vou pegar aqui a última esfera. Perfeito. Estou com sete esferas do dragão. Agora, a única coisa que realmente falta é eu fazer o Omnitrix normal. Então, pra isso, eu vou pegar aqui minha bolsa. Eu vou ter que... Eita, minha esmeralda tá aqui. O ouro também. Tá acabando meus minérios, galera. Tem que ficar atento. Então, já vamos aqui fazer primeiro um relógio. Aí, desse relógio, eu transformo em Omnitrix. E agora, um Omnitrix, eu transformo em Animitrix. Perfeito que ele já tá aqui na minha mão, galera. Só basta equipar ele. E prontinho, Omnitrix equipado. Ô, louco, ó. Tem o símbolo das esferas do dragão. Eu acho que tem ali algo de Jujutsu Kaisen e os chapéus de palha do Luffy. Que da hora, mano. Mas, infelizmente, eu não consigo me transformar em nenhum alienígena. Até porque cada XP do Minecraft é um alien aqui do Mendes. E como vocês podem ver, eu tô com zero XP. Então, eu preciso ir atrás de XP. Então, eu vou atrás de... Oxi, o Vilgakus tá aqui, cara. Vixe. Sai fora, sai fora, mano. O que você tá fazendo na vila, maluco? Oxi. O Vilgakus tá insano, galera. Eu preciso ir atrás de XP, mano. Eu tô sem XP. Sem XP eu não ia conseguir fazer nada. Ele indo embora andando. Que cara de pau, velho. Ai, ai, ai. Esse mundo não é mais o mesmo. Tá, então vamos atrás de eu conseguir rápido esse 1 XP. Pra eu conseguir, pelo menos, me proteger, mano. Porque o Vilgakus invadiu a vila, mano. Que cara de pau, cara. Eu vou ter que derrotar esse cara, mano. Eu tenho urgentemente que derrotar esse cara. E toma. Calma aí. Beleza. Consegui derrotar aqui esse Drawned. E quase ganhei 1 XP. Mas derrotando esse peixinho aqui, eu consegui 1 XP. E o primeiro alien que eu liberei é simplesmente o... Oxi, o Naruto Uzumaki. Com o modo bariô, moleque. O bariô do Omnitrix, mano. Caraca, que da hora, velho. O único problema é que o Naruto, ele não é tão rápido assim pra ser um ninja, não, cara. Mas ele deve ser muito forte, mano. Caraca, eu quero muito testar os poderes do Naruto, velho. Que isso, maluco do céu, mano. Que zica, velho. Que zica, mano. Deixa eu ver se eu encontro algum mob aqui pra enfrentar usando o Naruto, velho. Tem até esses Mahoragas aqui que tá aqui fora, mano. Nossa, os Mahoragas explodiram tudo. Meu Deus do céu, cara. Esses Mahoragas aqui tá cada vez mais perdido. Quem colocou eles no mundo. Mas eu queria encontrar alguém pra conseguir um XP, mano. Ó, aqui tem esse bichinho aqui roxo. Será que ele me ataca? Ataca. Não dá nada de dano. E nossa, 1 tapa, galera. 1 tapa, eu derrotei ele. Tem uns bichos aqui pegando fogo. Será... Que que é isso que tá pegando fogo? Ai, coitados, mano. Eu ajudei. Mas será que eu tenho água? Eu não tenho, velho. Ixi, virou frango. Acontece, galera. Mano, eu acho que, ó. Aqui, ó. Tem essa galinha aqui. Essa galinha aqui ataca, galera. Ela é um pouco forte, mano. Mas será que ela aguenta a força do Naruto? Tá atacando. Toma 1 tapa. Mano, o Naruto é muito forte. E liberei mais 1 alien, galera. Vamos ver qual vai ser o próximo. E o próximo é o... Oxe, o Izuku Midoriya, cara. Caraca, o Izuku Midoriya, mano. Eu acho... Ele não tem transformação. Acho que ele deve ser mais fraco que o Naruto. Pô, da hora, mano. Que da hora, velho. Seria muito massa liberar mais algum Eter aqui, mano. Só que tá bem difícil encontrar mob, mano. Eu acho que o Vilgax acabou afastando todos daqui. Normalmente, aqui nessa ilhazinha, sempre tem algum mutante por aqui. Tanto que eu já enfrentei vários e vários. E eu tô vendo um monstro... Oxe, o Vilgax! Que pilantra! Beleza, vai ser a hora de eu testar... Mano, como você sabe meu nome, Vilgax? Ah, mano. Eu vou testar meu poder com você, Vilgax. Toma, toma. Você é um vilão, cara. Ai. Beleza, toma. Eu sou mais do vilão. Eu sou o vilão. Ah, o vilão. Pra mim, você não é nada, o seu bunda mole. Toma, 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 toma. Caraca, Vilgax. Você é mais ou menos forte. Mais ou menos forte? Beleza, então, mano. Já que eu sou mais ou menos forte... Beleza, Naruto Barion, cara. Agora quem é mais ou menos forte? Toma. Agora você tá um pouquinho mais forte, mas fique tranquilo. Eu vou te derrotar, Vilgax. Eu tô tranquilo, cara. Eu tô calmo. Eu tô acostumado a salvar o universo. Toma. E aí, Vilgax? Caraca, você é muito forte mesmo, cara. Vai perder, hein? Eu não... Ah, mano. Agora você ativou meu modo competitivo, velho. Você lutou contra o Rajinx? Então você já foi derrotado antes, seu pilantra? Não, ele tá... Oh, o Ebert tá aqui perto e ele não tá vendo, mano. Lutando contra o Vilgax, velho. Como assim? Oxi. Beleza, Vilgax. Agora eu vou acabar com você, mano. Só de raiva, velho. Você nunca mais pisar na nossa vila, mano. Toma, 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 toma. Beleza? Toma. Meu Deus. E aí, Vilgax? Você desiste? Ah, agora eu vou embora, mas depois eu volto. Você vai embora? Oxi. Então tá, né, galera. O Vilgax veio aqui, ameaçou, lutou contra mim e foi embora. Mano, eu acho que eu tenho que marcar uma reunião, galera. Eu acho que eu tenho que marcar uma reunião. Pronto, marquei a reunião, mano. Caraca, esse Vilgax tá maluco, mano. Tá totalmente maluco, cara. Tá doido, tá doido. Agora eu só preciso esperar os meus amigos e youtubers estarem aqui prontos pra gente falar sobre essa reunião, cara. Porque Vilgax tá atacando aqui e não é normal, mano. Literalmente não é nada normal, cara. E isso precisa ser resolvido. Nossa, ó o Ardite pequenininho. Mas assim, galera, eu chamei todos vocês aqui pra um mini problema que aconteceu, tá ligado? E eu com gigantesco, cara. Então, talvez possa ser a mesma coisa, mas... Assim, o Vilgax apareceu na minha casa e falou que ia sair fora. Aí eu saí pra ganhar XP e encontrei o Vilgax numa ilha. Eu lutei contra o Vilgax, ele falou pra mim que lutou contra o Rajinx e que ia lutar contra você, Herbert. É, eu lutei contra ele literalmente agora há pouco, véi. Eu tava ali na selva derrotando um mutante. Depois que eu derrotei um mutante, ele apareceu, véi. Então, e o Vilgax, ele é bem, bem, bem forte mesmo, tá ligado? Tipo, ô, mano, eu tô tomando dano aqui, véi. Eu não, mano. É esse rato, mano. É o Ardite, mano. O Ardite. Por que você tá pequeno, cara? Ah, é isso. Não, mas assim, galera, agora é papo sério, mano. Mas a gente vai ter que resolver esse negócio do Vilgax, mano. Porque tá um absurdo, mano. Rapaziada. O quê? Posso contar uma coisa pra vocês, mano? Pode. Por que você tá rindo, véi? Ah, não acredito. Ah, mano, esse cara era o Vilgax esse tempo todo, mano. Não, merece ser linchado, mano. Merece ser linchado. Mano, mas você tava fazendo o quê, como Vilgax, véi? Mano, eu só tava brincando mesmo, eu só queria fazer uma trollagem. Esse mundo tá muito triste, mano. Nossa, cara. Falando em tristeza, agora a gente tem uma coisa muito mais séria pra resolver. Não, 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 eu quero falar coisa antes. O quê? Não, deixa eu falar. A minha, com certeza, é mais séria. O Fuyuki, ele veio aqui na minha loja. Eu acabei encontrando ele por acaso, porque eu voltei pra pegar comida e tudo mais. Aí ele me contratou pra fazer uma coisa. E, tipo, antigamente, eu até faria, tá ligado? Porque dinheiro é dinheiro. Então, mano. Eles me pagaram 30 mil pra desativar os tóteis. Ah, mano, você não vai fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Primeiro que você não poderia nem ter com um vilão aqui, né, cara? Primeiramente, você acha que eu falaria com você se eu fosse fazer? É, nessa parte eu concordo com ele, Rajin. Vou ter que fazer um robô proteger, hein, mano? Só pra desentrar. Aí, eu pensei o seguinte, com certeza, eles querem fazer uma invasão na vila, destruir tudo e tudo mais. Novamente, eu não vou aceitar, né, mano? Porque, afinal de contas, eu já estabeleci uma loja, já tenho aqui meus projetos, minha gata tá ali, e eu não ia deixar ninguém destruir nossa vila, que a gente custou construir. Certo. E eu não confio nesse rato. Mano, ele já tá aqui. Mano, ele tá cheio de Omnitrix aqui. Ô, 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 rato, vai embora da vila, mano. Calma aí, calma aí. Eu expulso o rato. Eu descobri que você tava com furo por causa desse rato, mano. Ele me contou. Ah, é? É, mano, tá tudo uma bagunça aqui, você tava falando com o bandido, você tá dedurando. Mano, eu não sei o que tá acontecendo aqui, mas, ô, é sério, galera, vamos ligar o sinal de alerta aí, porque coisas boas não tá vindo, não, mano. É, e aqui, eu tive um plano, eu tive uma ideia. O quê? Pode deixar de terminar. É, já que eles me contrataram e, supostamente, eles estão confiando que eu vou desligar, que tal a gente fingir que os totens estão desativados e, quando eles vierem atacar, a gente contra-ataca eles expulsando? Cara, eu acho perfeito. Eu acho que eu vou até liberar. Então, mas a minha coisa também funciona com isso que você falou, Herbert. Já que eu fiz o Vilgax e vocês todos acreditaram na minha trollagem, o que que você dá de eu virar o Vilgax, igual eu virei com vocês, ir lá na base dos irmãs e fingir que eu sou o Vilgax de verdade, mano? Ah, boa. Porque aí você pode dar a entender que os totens estão desativados. Não, isso. E também eu posso descobrir o que eles querem depois do totem, mano. É, boa. Ih, mano, eu tô incomodado com esse rato. Eu também, mano. Ele não poderia estar participando dessa reunião, cara. Esse cara é o maior pilantra do Omniverso, mano. Ele vai lá pedir grana e contar tudo, mano. Ó, um minuto. É, vocês podem me seguir por um minuto? Rápido. Mano, depende. Ai, meu Deus. Eu quero apresentar pra vocês uma pessoa muito especial pra mim. Uma pessoa especial pra você? Eu apresento a minha namorada. A Zero Two não é sua namorada, não, seu mentiroso. Nossa, isso é um escrito. Nem que nem na China, velho. Ai, 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 ai. Mas então, vamos fazer isso daí mesmo, Rajinx. Tenta descobrir tudo. É bom a gente ficar forte, Herbert. Eu vou tentar desbloquear todo o meu Omnitrix. E, rato, você não fala nada, tá? Opa, a gente vai ficar só, hein, velho. É, mano. Eu sou mais de boa que eu sou o senhor, eu sou o comerciante, mano. Não, não, ele não fez nada pra fazer uma prisão dele, mas... É, exatamente. Tá, tá bom, gente. Eu vou liberar meu Omnitrix, que a gente tem que colocar esse plano em ação, então. Pode ser? Eu vou lá trocar os milhões, pode parar? Demorou, então. É nóis. Nossa, galera, tem muita informação chegando no vídeo de hoje. Teve Vilgax, teve Arditt, teve Ebert negociando com o vilão. Vilão ameaçando atacar a vila. Tá acontecendo de tudo. Cara, e eu preciso liberar o 100% do meu Omnitrix. Então eu vou equipar esse daqui que eu tenho 100% já. E vou ir atrás de achar o mutante, galera. Porque achando o mutante, eu consigo desbloquear 100% do Omnitrix dos animes, cara. Que é a coisa que eu mais quero fazer nesse momento, mano. E nessa ilhazinha ali tem um guardião da floresta, então acho que não vai ter mob por ali, não. Eu vou tentar achar o mutante por aqui, galera. Pra desbloquear literalmente o 100% do meu Omnitrix, cara. E, mano, coisas boas não vai vir, galera. Tô sentindo, mano, que esses vilões, ou Arditt, ou Ebert, até mesmo o Rajiks, agora eu não tô confiando em ninguém, cara. Tô sentindo que alguma coisa, mano, de bom não vai vir, tá ligado? Então é bom eu me preparar. É bom eu ter 100% do meu Omnitrix. E é bom eu tá bem poderoso antes que isso aconteça. Galera, eu acho que eu acabei de encontrar um mutante. Ele tá bem ali na frente, mano. Certeza que se eu derrotar ele eu consigo todo o meu XP. E como agora eu tenho o TN de XP, eu vou testar um alien novo. Que, no caso, é o Monken de Luffy. E ele tem o modo Nika. Eu acho que vai ser perfeito eu testar a força do Luffy contra esse mutante aqui, cara. Mano, eu espero que o Luffy tanque, velho. Até porque é o Luffy... Oxe, tem um axelote aqui, mano. Gigante, cara. Que maluquice. Mas beleza. Tá, já vamos tentar pegar aqui um pouco mais de XP. Boa, peguei 4 XP. Uh, o Luffy derrubou ele com só, mano. Caraca, que loucura. Tá, 4 XP. Joga isso aqui fora. E vamos ver o próximo. Nossa, todo o Gojo, mano. Tá, o Gojo ele não tem transformação, galera. Mas ô louco, mano. Que da hora. Mas eu acho que ele cai em um tapa. Não, não cai em um tapa. Dois tapas. Tá, pelo que eu tô vendo, o Gojo ele é um pouco mais fraco do que o Luffy, cara. Pô, mas da hora demais, mano. Vamos tentar aqui conseguir só mais um XP. Que falta pra eu liberar todo esse Omnitrix. Nossa, mas ó o Gojo batendo no chão, mano. Quebra tudo, cara. E derrotado esse mutante aqui, cara. Consegui 12 de XP e agora eu liberei 100% desse Omnitrix. E liberando 100% desse Omnitrix aqui, galera. Eu quero tá testando, mano. O último Alien que eu liberei. O Alien ou o personagem de anime, né. Mas eu acho que vai vir um Alien por aí. Vem um Alien porque agora eu tô de São Goku. Com o Super Saiyajin. Que eu nem sei qual é, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Super Saiyajin. É, o São Goku Super Saiyajin, cara. Mas ele tá... Ah, ele tá verde ponta do Ben 10. É verdade. E será que o Goku voa? Ô, o Goku voa. Que isso? O Goku voa muito rápido, galera. Caraca, mano. O Goku voa muito rápido, velho. Mano, eu quero testar a força do Goku contra os Mahoraga. Eu tive, tipo, a maior dificuldade pra enfrentar o Mahoraga antes. Vamos ver agora com o Goku. Toma. Vamos ver. Eu não consigo ver a vida que eu arranco do Mahoraga, mano. Mas antes eu tava na dificuldade pra derrotar ele, mano. Será que com o Goku vai ser bem rápido, mano? Mas eu acho que não vai ser rápido. Mano, é muito rápido. Que isso? É muito rápido. Caraca. O Goku é absurdo, galera. O Goku é literalmente absurdo, mano. Caraca, velho. Mas vamos lá, então. Toma. Caraca, mano. Mano, que da hora, velho. Que da hora esse Omnitrix dos animes. Cara, gostei muito de ter feito ele. Bom, rapaziada. Agora teremos o momento que vocês tanto gostam. Que, no caso, é o nosso cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Carlos Eduardo. Que, no caso, fez o Carnitrix definitivo. Caraca, seu desenho ficou muito lindo, maninho. Gostei demais. Teremos também o desenho do Cauã Gomes, que fez o Crazy 1007 segurando a sua mega espada e com uma bola de futebol no pé, cara. Esse desenho ficou muito mídia, hein? Gostei. E tem também o desenho do João 1007, que fez o Crazy com o seu braço robótico. Muito obrigado a todos vocês que mandaram o desenho. Deus abençoe. Gostei do desenho de todo mundo. E no nosso cantinho dos inscritos também teremos o Dalva Santos, que é membro aqui do canal. Muito obrigado por ser membro do canal. Que Deus abençoe a sua vida, hein? E nesse exato momento eu sei que vocês devem estar se perguntando. Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? Bom, a resposta é bem simples. Até porque tem duas formas. A primeira delas é ser um membro aqui do canal. Que você aparece em todos os cantinhos dos inscritos com a plaquinha colorida. Além de receber vários outros benefícios. Como grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado de vídeos, spoilers, addonpacks e modpacks das séries que eu gravo. Então o modo membro tá aqui no primeiro link da descrição, hein? Vai lá que desse jeito vocês ajudam o Crazy. E a segunda forma é ainda mais fácil. Basta você me seguir no Instagram que tá aparecendo na tela nesse exato momento. E mandar qualquer tipo de desenho pra mim. Seja desenho feito à mão, pixel art, photoshop, celular, tudo. O importante é mandar um desenho. E antes de finalizarmos, galera, eu vou passar uma palavrinha pra vocês. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Bom, galera, agora que eu já passei a palavrinha, eu quero falar que nos vemos no próximo dia aqui no servidor de Ben 10. Sejam todos bem-vindos a mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10. E, galera, temos notícias novas e quentinhas pra vocês. Até porque chegou um novo Omnitrix no nosso servidor. E é o Omnitrix que eu vou fazer hoje, galera. Eu quero tá testando esse novo Omnitrix que é bem bizarro. Cês não entendeu por que esse Omnitrix é tão bizarro. É simplesmente uma fusão entre Carnitrix e Shaquetrix. Meu Deus do céu, eu tô até imaginando o que vai vir, tá? Mas pra fazer esse Omnitrix eu preciso de muita redstone, um Carnitrix e um Shaquetrix. Eu acho que pra fazer o Carnitrix, galera, eu não vou conseguir. Porque precisa de um Omnitrix prototipo, várias obsidias e uma estrela do Nether. Só que eu acho que eu não tenho essa estrela do Nether, mesmo se eu for olhar aqui nas minhas coisas. É, eu não tenho nem estrela do Nether e muito menos obsidia. Talvez nem na minha mochila aqui vai ter. É, tem pelo menos as obsidias, mas a estrela do Nether não tem. E pra fazer o Shaquetrix é bem fácil. Eu preciso de um Omnitrix prototipo e uma maçã dourada que eu já tenho. Então, cara, eu vou fazer primeiro o Shaquetrix aqui, que é algo muito mais fácil. Eu já fiz aqui o Omnitrix e o Shaquetrix tá pronto. Agora eu já vou aproveitar e vou fazer outro Omnitrix. E pra fazer agora o Carnitrix falta poucas coisas, galera. Que no caso tá faltando só a estrela do Nether. Mas eu sei um lugar onde eu consigo essa estrela do Nether sem derrotar o Wither. E galera, é bem... Calma aí, calma aí, calma aí. Oxi! Mano, tem um totem do Arditt aqui agora? Cara, quem fez esse totem do Arditt? Mano, eu não tenho ideia de quem fez esse totem do Arditt, mas eu achei simplesmente incrível, mano. O Arditt agora, ele é um novo morador aqui da vila, eu acho. É um comerciante e ele quer fazer meio que uma rivalidade com a lojinha Omni Herbert 10, cara. E falando nessa lojinha Omni Herbert 10, é a lojinha que eu quero vir aqui agora. Porque aqui é uma lojinha onde vende vários e vários Omnitrix, ó. Como vocês podem ver, mas também vende itens, ó. Que nem aqui vende ouro, vende esmeralda, vende estrela do Nether, cabeça de esqueleto, vende muita coisa. Então eu posso simplesmente comprar aqui nessa lojinha. Mas, galera, o único problema, mano, é que tá 8 mil uma estrela. Vocês têm noção que é 8 mil uma estrela? Isso é muito caro, cara. Eu vou tentar negociar, mano. Eu vou chamar aqui o Herbert pra negociar, mano. Porque não é possível, mano. Eu acho que se eu me transformar aqui de frente da base dele, ele me vê. Então eu vou até usar aqui um alien que seja chamativo, tipo gigante. Ele vai me ver, mano. Ele com certeza vai me ver por aqui, que ele tem que ver eu, mano. Ou às vezes não, né? Mas eu vou ficar aqui parado como gigante, que em algum momento o Herbert vai chegar aqui pra trocar uma ideia comigo. Nossa, eu matei o cara. Ô, meu aliado. Volta aqui, mano. O cara pisa em mim. Por de querer. Você acha que tá tudo bem, mano? Mano, tudo bem, tá? Eu quero comprar um item caro nessa loja, mano. Opa, então tá tudo bem sim, velho. Tá tudo bem agora, né, mano? Agora tá tudo ótimo, velho. Ô, eu fiquei sabendo que você vai ter um novo rival aqui na vila, mano. Que rival? Tá vendo ali, ó? Ah, não. Dizem que ali vai ser a lojinha do Arditt, mano. Você trabalhou com ele já, não trabalhou? Eu vou explodir. Trabalhei? Ele tentou roubar minha loja? Mano, é o Arditt, cara. Relaxa. Eu não acredito que ele fez um contrato e no final do contrato tava escrito que minha loja ia ser dele se eu assinasse? É sério? Aham. Só que eu modifiquei o contrato e assinei depois. Ah, é o Arditt, né, mano? É o Arditt, mano. Ele vai roubar e fugir, gente. Ele sempre faz isso. Mas, então, eu quero comprar uma estrela do Nether, mano. Ah, bem que eu sabia que era algum item daqui, velho. Ô, a estrela do Nether tá 8 mil e eu só tenho uma, mano. Mano, 8 mil tá muito caro, mano. Você não consegue fazer uma promoçãozinha aí, não, velho. Véi, pensa. Tá. 3.500. Que 3.500, mano? Você é louco? O negócio vai descer 80% do valor, velho. 4 mil. 50% de... Aí, ó. 50% de... Cupom de desconto, mano. Cupom de som. Cupom de som. Cupom 5 mil. Você é louco, velho. 3 mil diferença já tá ótimo. Mano, ô, eu sou um encarador que mais trabalha pro meio 10 mil, mano. Eu vou precisar isso aí pro meio do universo. Então, 5 mil. Caraca, você é muito mercenário, velho. Beleza, eu tô pegando aqui. 50 notas de 100. É isso aí, fiote. E aí, você já fez a plaquinha lá do leilão? Então, eu ainda não fiz a plaquinha do leilão, mas já está sendo feita, tá ligado? Provavelmente amanhã já tá pronta. Ó, então é o seguinte. O carro vai pra pintura hoje. Então, aí você tira a foto dele pintado já. Ah, perfeito. Então, ó. Tá aí, ó. 5 mil, meu Deus. O Ebert tá deixando muito pobre, mano. Você tem noção. Eu tô ficando muito rico. Mano, quanto você tem de dinheiro? Olha, deixa eu ver aqui. Não adicionei esse negócio ainda, mas... Tá, inteirando aqui, eu vou ter 140 mil, velho. Mano, 140 mil e você não quis me vender por 4 mil. Você chuta o quanto eu tenho na carteira. 10. 11 mil, mano. 11 mil, cara. 11 mil? Que isso, cara? Todo dia eu faço missão diária ali com o Man 10 mil. Todo dia eu derroto um monte de monstro. E eu só tenho 11 mil, mano. E eu não vou falar quem pegar todo o meu dinheiro, mano. Essa pessoa tá com o dinheiro na mão agora. O trabalho braçal não vale, mano. O negócio é ser empresário. Não, beleza, Ebert. Eu vou ouvir isso. Ah, e falando isso, você já pagou pra colocar no jornal? Pô, ainda não, né, velho? É verdade, é verdade. Não, então quando eu fazer o jornal, você me paga, então, tá? Beleza. E você lembra qual é o valor, né, mano? 4 mil. Mano, assim, faz por 5 mil. Você vai ganhar 20 mil. Você vai pagar... O cara vai começar com 20 mil o leilão do carro. E você não quer pagar 5. Você vai ter 15 mil de lucro, cara. Mas é o seguinte, eu pago 5 com uma condição. Qual condição? Você vai abrir os portões até pros vilões virem comprar, mano. Mano, se a gente organizar um dia de paz, eu posso fazer isso. Beleza, pode deixar que eu tento organizar. Não, mas pra eu falar com os vilões, aí eu vou cobrar mais 2 mil. Não, ok? Já tô pagando 5. Para de ser... Tem que ser o número 7, mano. Dá sorte. Não, não, não. Você vai falar por 5, mano. Já tô pagando mais que o dobro, velho. Mano, eu vou colocar no jornal. Só não vou ir falar com eles, então. Tá, eu falo com os vilões. Mas você vai deixar eles entrar. Demorou. Eu deixo eles entrar se organizar um dia de paz. E os totens vão estar todos ativos. Ativo, ativo. Demorou. Até brilhando. Vou, vou. Ah, mano, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Esse cara é muito bobo, velho. Quer fazer piadinha pra mim? Mas pelo menos eu consegui comprar a minha estrela do Nether. E agora com essa estrela do Nether, eu faço o Carnitrix. E pra fazer essa fusão, eu preciso colocar o Carnitrix embaixo, o Shaquetrix em cima. E agora só a Redstone. E desse jeito eu criei a fusão do Carnitrix e Shaquetrix. Ai, 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 ai. Eu não faço ideia do que está por mim, mas coisa boa não vai ser, eu acho. E não, vai ser coisa boa assim. Vai ser coisa boa assim. Então vamos equipar esse Omnitrix. Bom, rapaziada, mas eu ainda não consigo usar o relógio, porque eu estou com zero de XP. E vocês já estão cansados de saber, mas cada XP é um alien do novo Omnitrix. Então eu preciso conseguir XP. E, cara, pra conseguir XP, mano, eu acho que eu vou derrotar alguns bichos, tipo, bem bobos, tá ligado? Tipo essa galinha aqui, mano. Eu acho que se eu derrotar essa galinha aqui, eu vou conseguir esse um de XP. Vamos ver. Derrotei ela. E consegui. Um de XP. Perfeito. Agora, com esse um de XP, eu consigo invocar o primeiro alien, que no caso é o Quatro Braços. E olha o Quatro Braços do Carnitrix Chaketrix. Isso daqui não é Quatro Braços, não. É Oito Braços, porque é fusão! Caraca, que da hora, mano. Deixa eu ver se ele faz o que eu mando, ó. Deu um hit aqui no porquinho. Será que ele vai bater? Ele vai bater no porquinho. Ele vai bater no porquinho. Mano, ele não tá batendo no porquinho. Bate no porquinho. Será que... Ele bateu no porquinho! Caraca, que da hora. Mano, eu quero lutar contra um alien que seja um pouco mais forte. Um alien, não. Mano, talvez seria perfeito eu lutar contra aquelas galinhas que vivem aparecendo. Além delas da XP, eles já são um pouco mais fortes, cara. E nesse bioma aqui sempre tem aquelas galinhas, cara. Eu vou atrás de enfrentar umas galinhas. Porque, caraca, eu quero liberar o próximo alien, mano. Que da hora, velho. Que da hora. Eu espero que ali tenha alguns pillards, né, mano? Porque eu posso enfrentar eles e ganhar XP também. Eu tenho várias alternativas pra ganhar um pouquinho de XP. E depois que eu ganhar mais XP, galera, eu quero fazer outra fusão. Sim, fazer outra fusão. Fundir esse Omnitrix com outra ainda. Cara, eu vou ficar absurdo. Absurdo de poder, cara. Eu quero fazer um exército e ficar muito forte. Muito forte mesmo. Vamos ver se aqui eu encontro alguns bichos pra derrotar. Mas eu acho que não vai ter ninguém, não, mano. Já foi explorado aqui. Nem baú, nem coisa no baú tem, é. Com certeza já foi explorado. Então eu só vou conseguir achar galinha mesmo. Só que tá... Porque, parece, eu não tô achando galinha, não, mano. Já era pra eu ter achado já nessa altura do campeonato. Sempre tem por aqui. Achei. Ali. Ali, galera. Essa galinha que eu tava falando. Eu já comi aqui, então. Tá, tem que tomar cuidado, galera. Porque eu não vou ter a força de um alien. Só vou ter um alien ao meu dispor, tá ligado? Ó, então vamos colocar aqui os quatro braços. Quatro braços. Quatro braços. Você já sabe sua missão, né? Quatro braços. Esse bicho tá vindo pra cima de mim. Quatro braços. Isso. Vai, quatro braços. Derrota esse bicho, quatro braços. Ah, eu vou ter que subir em cima dos quatro braços. Ah, boa. Quatro braços derrotou. Caraca. Tá, mas eu não ganhei nenhum XP, velho. Ô, tristeza. Tá, então como eu posso ganhar um XP? Será que derrotando um drownid vai ter, mano? Sempre tem drownid por aqui. Ah, outra galinha dessa não. Outra galinha dessa não. Ó, ali tem um drownid, rapaziada. Ali tem um drownid. Talvez esse drownid aqui me dê XP, mano. Ó, e tem outro drownid aqui. Tem um mini drownid aí. Vamos, quatro braços. Derrota ele. Ó lá, ó lá. Toma. Mano, é muito da hora. Tipo, eu ficar parado enquanto o alien vai lá e luta por mim, né, velho? E ele fugiu dos quatro braços. Olha que bunda mole. Tá, mas eu quero enfrentar aquele dali, ó. Esse daqui com certeza vai me dar mais um XP. Mano, esse cara não invocou o Wither no mundo normal, velho. Mano, por que ele fez isso, velho? Meu Deus do céu, vou ter que ajudar ele, mano. E aí, amigo, quer uma ajuda pra enfrentar esse Wither aí, mano? Mano, vou falar pra você que esse bicho aqui tá chato, viu, velho? Por que você não colocou o Wither no Nether, mano? Que ele fica preso? Eu não pensei nisso, velho. Eu sempre derroto ele aqui. Nossa, quer que eu te ajude? Eu consigo fazer uma estratégia pra derrotar ele fácil, mano. Eu só preciso de um alien que vou. Você quiser distrair ele aí até eu pegar? Eu consigo, pô, consigo. Vou distrair ele aí. Ele focou em mim, vou virar um alien que vou e eu pego ele. Demorou. Tô aqui, ó. Nossa, e o bom que vai servir de XP pra mim, Herbert. Tá conseguindo mudar? Assim, tô tentando, né? Só que ele tá atirando em mim. Ele tá focando full em você, mano. Fala um alien bom que vou aí. Mano, alien X! Não tenho. Friagem? Tá, friagem dá, friagem dá. A gente precisa de um tarefato rápido, mano. Ele tá indo para cada vez mais longe. Não, velho, eu não tô achando friagem. Toma, tô batendo aqui nele. Mano, aí a minha vontade de pegar o alien X e dar só um hit nele, cara. Nossa, eu também tava com essa vontade, velho. Isso aqui eu não vou não, vou não. Demorou. Aqui, eu vou de arraia jato, mano. Eu também tô de arraia jato, cara. Aqui, agora eu peguei. Agora eu peguei ele fácil. Boa, eu vou te ajudar, vou te ajudar. Vem, vem, vem. Caraca, só que tá difícil, mano. Ele tá subindo muito pra cima, cara. Nossa, mano, bem que você falou. Normalmente, quando eu vou farmar pra vender na loja, eu pego o alien X, tá ligado? Sim. Aqui, pro vídeo ficar um pouco diferente, eu peguei... Eu peguei o alien X, mano. Friagem é mais forte do que um arraia jato. Tenta lá, tenta lá. Enquanto isso, eu vou bater nele aqui. Demorou. Vou trocar aqui rapidão. Ih, beleza. Nossa, oxe. Tô subindo, tô subindo, tô subindo. Mas ele é muito rápido, velho. Eu só luto com ele no Nether, porque lá ele fica preso. Hum, caraca, velho. Não tinha pensado nisso. Você vai facilitar muito minha vida aqui no Farms, hein? Ô, vou demais, cara. E você ainda quer me cobrar coisas, cara, na loja, mano? Ah, mano, é coisa da vida, né? Olha a dificuldade que eu passo aqui, velho. Então. Cadê ele? Ele tá invocando um monte de esqueleto aqui, esse pilantra, velho. Ele tá no chão? Tá, tá comigo aqui no chão. Ah. Subiu. Nossa. Ah, a gente vai conseguir derrotar ele. Vem, 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 vem. Aí, 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 aí. Eu vou derrotar esses esqueletos aqui que tá no chão. Beleza, beleza. Vou acabar aqui. Beleza. Pode derrotar ele, pode derrotar ele aí. Mano, eu vou chegar pra te ajudar, velho. O difícil é acertar, mano. O difícil é acertar. Ai, olha. Eu acho que foi você que acertou. Ô, vou ter que trocar de Omnitrix rapidão aqui. Eu quero pegar o XP com outro, mano. Tá, pega, pega rápido, pega rápido. A estrela, eu quero só a estrela. Pronto, troquei de Omnitrix. Peve o XP, peve o XP. Caraca, boa. Dois de XP, pelo menos, mano. Não, aqui em cima, aqui em cima. Tem mais? Tem XP aqui em cima. Cara, ó, que coisa boa, mano. A estrela tá aqui também. Consegui cinco de XP. Ó, Herbert, a melhor coisa que eu fiz foi te ajudar a derrotar esse Wither, mano. É GG, então, velho. Todo mundo tá ganhando. É verdade. Tamo junto aí, cara. Tamo junto, mano. Olha, ó, inclusive, Omnitrix bonitão, hein? Você curtiu? O que você vai fazer com ele, mano? Mano, eu quero fazer um exército com umas fusões, tá ligado? Entendi, mano. Tenho certeza que tem nenhuma outra intenção, não? Não, qual você tem a intenção de eu ter esse Omnitrix? Ah, não sei, mano. Enfim, né? Vou ir ali, velho. Falou aí. Valeu pela ajuda. É, nós tamo junto ali, ó. Pô, galera, derrotar o Wither junto com o Herbert foi muito lucrativo pra mim. Até porque agora eu consegui cinco XP. Então, eu posso invocar o Quatro Braços, que no caso é o Oito Braços, já que é uma fusão. O Chama. Ó, o Chama tá bonito, hein? O XLR8, que eu posso até subir em cima e correr, tipo, com ele. O Fantasmático, que é, é o Fantasmático, né? E, por último, o Diamante. Nossa, o braço desse Diamante. Que cabuloso, cara. Mano, eu já tô começando a fazer um exército. Agora vem a parte, galera. A parte onde eu queria chegar, entre fazer uma fusão da fusão. Vocês vão entender, vocês vão entender. Antes disso, eu vou pra vina em cima do XLR8, né? Que ele corre bem rápido. E eu tenho uns serviços a se fazer, né? Uns deveres, diga-se de passagem. Eu quero testar a força desse exército que eu tô criando e também fazer uma nova fusão. Então, pra isso, eu vou vir aqui na casa do Ben 10.000, que no caso é a base dos encanadores, pra pegar minha missão diária. Porque o Ben 10.000 sempre dá missão diária pra todo mundo. Opa, mano, Crazy. Também veio fazer missão diária? Eu vim, mano. Com certeza, cara. Caraca, aí, você viu esse Omnitrix novo que chegou? Eu vi, mano. Esse daí é o próximo aí que eu vou atrás. Você acredita, ô, vendedor? É mesmo, velho? Eu, quem sabe, eu tô vendendo ele, hein? Não, 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 não. Eu gosto da graça de ir atrás e conquistar, entendeu? Ah, então eu vendo alguns itenzinhos pra você conseguir. Eu vou fazer uma reposição pra boda lá depois. Mano, você é pilantra, hein, mano? É, mano. Cola lá, umas obsidianzinhas, umas estrelinhas. Sabe com quem eu vou colar, mano? Calma aí. Ali, ó. Tá ligado que aquilo ali não vai estar ali depois, amanhã, né? O que você vai fazer com aquilo ali, mano? Mano, eu vou sobrecarregar. Você tem tudo só pra destruir aquilo ali. Mano, manda pro espaço, velho. É uma boa, é uma boa. É verdade, mano. Eu tô falando, tem como a gente fazer algo pra mandar isso aí pro espaço, mano. Não, eu aceito, mano. Não, eu vou virar o alien X. Nossa senhora. Não, mas vamos deixar o ar de ti em paz. Eu acho que ele foi embora pra outro planeta, pra ser bem sincero, mano. E nunca mais volte. Mas então, velho, o que você quer falar comigo, meu rei? Nada, eu só vim mostrar meu bio-carnitrix e fazer a missão de área também. Mas pode falar com ele aí primeiro, depois você é o... Você é muito exibido, mano. Sai fora, velho. Agora eu vou falar com o B10.000. Crazy 1007. Hoje a sua missão vai ser um pouco complicada. Ai, 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 lá vem. Um novo sentinela foi avistado. E está absorvendo o solo para ficar cada vez mais forte e usar tecnologia alienígena. O derrote, antes dele causar problema. Seu pagamento vai ser 5.000. Nossa, rapaziada. 5.000? Cara, isso é muito dinheiro, velho. Então, beleza. Vem 10.000. Me passa as coordenadas que eu já vou lá derrotar esse novo sentinela. Então, quer dizer que é aqui na frente aonde tá o novo sentinela. É, tem até uns guardiões ali, cara, alienígena, que devem trabalhar pros encanadores. Então, acho que eu preciso usar todo o meu poder pra conseguir derrotar esse sentinela. E é por isso que eu vou fazer a fusão da fusão. Vamos explicar isso um pouco melhor. Primeiramente, eu vou pegar aqui o relógio do herói, que é esse relógio aqui que eu quero. Eu quero pegar um alien que tem uma mobilidade muito boa. Então, eu vou escolher aqui o Ultra T mesmo. Eu guardo esse off. Guardo o poder também do Ultra T. E agora, por cima, eu equipo... Ixi, mano. Não dá certo. Cara, talvez pra dar certo, eu vou ter que fazer o quê primeiro? Eu invoco o meu exército, que no caso é os 5 aliens que eu tenho. Beleza. Agora, eu guardo esses daqui e me transformo no Ultra T. Ah, agora deu certo, mas os bichos vão ficar se batendo, né? Deu certo, mas sem querer eu ataquei eles. Mas beleza, agora que eles estão de boa, eu posso estar indo enfrentar esse sentinela. Mano, agora eu sou tipo eu como ET e vários... Tipo, vários ETs mesmo, tipo um exército de ET vindo pra mim, cara. Que coisa boa, mano. Vamos então aqui invadir aonde o sentinela fica. Olha o tamanho desse sentinela. Meu Deus do céu, cara. Uh, tá vindo. Vem, exército. Cadê meu exército? Cadê meu exército? Tá vindo. Nossa, eu tô sendo muito atacado. Me salva aí, exército. Tá, vamos ver se eu consigo ser salvo. Olha isso, olha os aliens arrebentando tudo, mano. A boca do balão, cara. Olha isso, derrotou. Nossa, que coisa da hora, mano. Meus aliens estão derrotando tudo, véi. Será que eles derrotam até o sentinela? Ó, toma a sentinela. Vai, 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 vai pro sentinela, vai pro sentinela. Que eu vou atacando esses aqui, beleza. Nossa, tô ficando com pouca vida. Caraca, muito forte, galera. Que isso, eu vou ter que fugir, eu vou ter que fugir. Eu vou ter que fugir. Eles é muito forte, mano. Caraca, fecha aqui um pouco, eu vou ter que fazer outra estratégia. Mano, já que os meus aliens estão atacando, eu acho que eu vou fazer o quê? Meu Deus, eles estão vindo. Eles estão vindo. Tá, eu vou virar o gosma que tem mais regeneração. Perfeito. Agora vai. Isso, boa. Ataca aí, ataca aí. Boa. Caraca, que exército útil. Faltou só o chama. Toma, será que o chama tá pra lá ou o chama foi derrotado? Ó, mas tem muitos bichos aqui, mano. Beleza, vamos entrar. Acho que o chama foi derrotado mesmo. Mas não tem problema. Toma. Vamos, vamos, aliens. Vamos, aliens. Derrotem, derrotam o sentinela. Olha só atacando. Caraca, que da hora ver eles atacando o sentinela, mano. Eu tô criando literalmente um exército, cara. Mano, se eu conseguir derrotar o sentinela, mano, com o meu exército, que agora só sobrou o diamante e o quatro braços, isso vai ser muito da hora, velho. Eu acho que pra eu derrotar o sentinela... Olha, ele tá tomando dano, ele tá tomando dano. Tá tomando dano. Olha o barulho da armadura dele, de tanto meus aliens tão batendo. Ih, vai, diamante. Derrota ele. Vai, diamante. Ele tá sem armadura. Vai, diamante. Me ajuda aí, diamante. Vai, que eu vou tentar derrotando aqui esses bichinhos aqui. Boa. Mas falta só o sentinela, falta só o sentinela. Vamos, diamante. Cara, eu acho que eu vou invocar de novo os meus aliens, velho. Acho que eu vou invocar de novo os meus aliens. Beleza. Ai, vou invocar primeiro aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Invoquei, perfeito. E agora, mano, eu viro o gosma de novo. Boa. Ó esse bicho aqui tentando me atacar ainda. Beleza, derrotado. E agora eu consegui oito XP, galera. Como eu consegui oito XP, eu consigo invocar todos os aliens. Que no caso é o Ultra T. Ô, louco. Esse Ultra T, mano. Caraca, que da hora. O besta, que no caso é o mais bonito, na minha opinião. E o insectoide, que também é muito bem feito. Na real, acho que dessa versão mais bonita ficou o diamante, mano. Gostei muito do diamante. Mas beleza, agora vamos enfrentar o sentinela. A batalha final chegou, sentinela. Toma. Vamos, aliens. Ó o meu exército lutando comigo. Que isso? Boa chama. Nossa, meu exército é muito... Mano, meu exército é muito zica, galera. O meu exército é muito zica. A gente vai derrotar esse sentinela, mano, muito rápido, velho. Eu duvido a gente não derrotar ele. O único problema é que o chama atacou fogo em mim, mano. Mas erros acontecem. Olha isso. Todos os meus aliens arrebentando o sentinela, mano. Vamos, vamos, vamos. Vamos derrotar ele. Vamos derrotar ele. Vai, 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 vai. Nossa, ele foi derrotado, rapaziada. Caraca, o meu exército conseguiu derrotar, mano. Que zica, velho. Que... Olha... Mano, olha o Ultra T, mano. Que da hora, velho. A estratégia do exército deu certo, mano. Tipo, eu posso me transformar num alien e ainda tem um exército. Bom, agora deixa eu chamar os aliens aqui de volta, né, coitados. Se tiver uma longa batalha... E vamos voltar pra vila, porque eu vou mostrar algo mais incrível ainda que dá pra fazer. Pra isso, eu vou pegar aqui algum alien que voa. Ainda mais se tiver o Friagem, porque eu viro Friagem, fica invisível. Tiro aqui a minha mochila e vou lá pro meu esconderijo secreto. Mesmo que tem só o Herbert aqui, mas eu não confio em ninguém. Então vamos vir aqui pro meu esconderijo secreto aqui, ó. Boa. E agora, galera, que eu tô aqui no esconderijo secreto, eu vou pegar esse Shacketrix aqui. Beleza. Peguei agora aqui o Shacketrix e vamos descer. Perfeito. Aí se liga no que eu posso fazer. Eu posso vir aqui com esse Shacketrix, invocar todos os aliens desse Shacketrix aqui, ó. Que é o total de sete aliens. Pega agora o Carnetrix com o Shacketrix e invoco mais sete aliens, galera. Se liga, eu tô criando um exército muito grande, mano. Olha o tamanho desse exército. Que isso? E agora eu viro algum alien. Tipo, vai, o XLR8 que é rápido. Mano, eu quero enfrentar algum bicho com esse exército, velho. É um exército muito grande que eu tô fazendo, velho. E eu já até sei aonde eu posso enfrentar algum bicho, mano. Tem uma ilhazinha que fica por aqui, perto da Vila dos Youtubers. É aquela ilhazinha ali. Sempre tem mutante nessa ilha, mano. Vamos ver se vai ter hoje também. O único problema é que os aliens demoram um pouco pra me acompanhar, cara. Mas vamos aí, vamos aí. Me acompanha aqui. Ó, tem uma tartaruga. Que bonitinha, cara. Duas ainda. Ó, mas tem mutante, ó. Falei? Tem mutante. Tem mutante aqui. Beleza. Minha espada tá quase acabando já, cara. Mas já vamos chegar aqui, atacando aqui esse mutante. Toma. Agora, ó o exército. Ó o exército. Mano, olha isso. Eu não preciso nem lutar. Olha o meu exército, maluco. Que isso? Mano, olha isso. Meu exército vai acabar com esse mutante aqui, cara. Eu não preciso nem me preocupar com lutar, mano. Porque, olha isso. O meu exército é muito... Mano, já derrubou ele uma vez. Esse exército que eu montei é muito cabuloso, cara. Estou pronto para qualquer tipo de guerra. E, ó, eu não vou nem precisar lutar. Eles vão derrubar de novo. Eles estão jantando. Eles estão jantando o mutante, mano. Eles estão jantando esse mutante aqui. Calma aí que eu vou tentar chegar mais perto. Toma. Vai, 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 vai. Vai, 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 exército. Derrota ele. Ó, vou ficar aqui. Beleza. Mano, meu exército vai derrotar ele, mano. Caraca, só que se bem que agora meu exército praticamente inteiro foi derrotado, mano. Mas não tem problema não. É só invocar de novo. Ó, vamos invocar aqui de novo, ó. Estou invocando aqui tudo. Se liga, galera. Beleza, invoquei. Agora vamos invocar esses daqui também. Opa, calma aí que eu não quero subir em cima de ninguém, não. Se liga. Pronto, invoquei. E vou virar o choque squad. Cadê o mutante? Nossa, o mutante já foi derrotado. Mano, ele já foi derrotado. Cara, o exército que eu criei é muito apelão, rapaziada. Porque olha o tanto de aliens que agora me segue. Meu Deus do céu, mano. Eu estou ficando muito forte, cara. Estou ficando muito forte. Bom, rapaziada. Mas chegou o momento que vocês amam. Que no caso é o nosso cantinho dos inscritos. Fala aí, Mimosa. Você concorda, né? Enfim, vamos para o nosso cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Bruno, que fez o desenho do Crazy 1007 com a chave mestra desbloqueada do seu Omnitrix. Tanto que ali no Omnitrix eu tenho várias opções para escolher como alienígena. Muito obrigado, Bruno. Gostei muito do seu desenho. Teremos também o Igor Rocha, que fez o Omnitrix do Santástico. Sim, o Omnitrix do Santos, cara. Está incrível porque o meu Santos é gigante. Cara, eu amei muito o seu desenho, então muito obrigado de verdade mesmo. E tem também o desenho do Gabriel, que pediu para o seu irmão mais velho me mandar o desenho que ele fez. Muito obrigado, Gabriel. Eu gostei muito do seu desenho e que Deus abençoe todos vocês que mandaram o desenho. Teremos também o Enzo Silva, que é membro aqui do canal. Muito obrigado a todos vocês que fizeram parte do cantinho dos inscritos de hoje. E lembrando, no próximo vídeo iremos inaugurar um novo cantinho dos inscritos, porque o nosso cantinho dos inscritos encheu, galera. Eu estou muito feliz porque pela primeira vez no canal, o meu cantinho dos inscritos encheu. E eu já contei e aqui conta com 55 inscritos, galera. Mano, que da hora, cara. Que da hora que o nosso cantinho dos inscritos encheu, hein. E eu sei que vocês devem estar se perguntando. Crazy, como faz para aparecer no cantinho dos inscritos? Essa resposta é muito fácil. Tem duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos. A primeira delas é sendo membro aqui do canal. Sendo membro do canal, você aparece em todos os cantinhos dos inscritos, além de receber vários outros benefícios. Como grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado de addons e vídeos, spoilers de séries e muito mais. E o modo membro tá aqui no primeiro link da descrição. Então confere aí que tá no precinho, hein. E desse jeito vocês ajudam o canal a crescer cada vez mais. E a segunda forma é ainda mais fácil. Basta você me seguir no Instagram que tá aparecendo aí na tela nesse exato momento e manda qualquer tipo de desenho pra mim. Pode ser desenho feito à mão, desenho feito no Photoshop, celular, pixel art no Minecraft. Qualquer desenho entra no cantinho dos inscritos. Bom, agora vamos pra palavrinha do dia. Provérbios 3.5 Confie no senhor de todo o seu coração e não se apoiem sem o próprio entendimento. Bom, espero que vocês tenham entendido a palavrinha, né. Pra confiar no senhor e não no que vocês entendem. É praticamente isso. Mas bom, galera, essa daqui é a fusão que eu fiz do Carnitrix com o Shaqetrix, né. Eu gostei muito dessa fusão. Eu consegui fazer literalmente um exército de alienígenas e eu tô ficando cada vez mais forte pra derrotar os vilões. Dá pra fazer uma baita estratégia. Eu usando um Omnitrix muito poderoso, tipo um Definitivo ou Bi-Ominitrix e começo a invocar vários e vários aliens do Shaqetrix. Desse jeito eu vou ficar praticamente imbatível. Mas aí, o que vocês acharam dessa nova fusão que eu criei no Minecraft? Então bora lá, rapaziada, aqui estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de Ben 10. E hoje chegou coisas novas. Se é um novo dia, é óbvio que vai ter coisas novas. Até porque chegou novos Omnitrix aqui no servidor. E falando em novos Omnitrix, rapaziada, teve um Omnitrix que chamou muito a minha atenção. Mas antes de fazer esse novo Omnitrix, eu preciso atualizar o nosso jornal, galera. Até porque eu sou dono do Jornal 10. E eu não sei se vocês se lembram disso, mas eu e o Rajiks fez um acordo que ele liberou o craft dos novos Omnitrix pra mim e eu colocava a notícia dele aqui no Jornal 10. Então já vamos chegar aqui pra colocar o nosso jornal, o nosso novo jornal, pra conseguir liberar os craft do novo Omnitrix que eu quero fazer. Então, prontinho. Está pronto o Jornal 10. E, galera, ficou meio torto assim. Está ao contrário. Os Omnitrix estão meio cortados. Mas tudo isso é porque o Rajiks não pagou nada, galera. Então faltou orçamento pra gente estar fazendo um jornal de qualidade, tá ligado? Até porque a gente fez um acordo. Eu divulgava ele e ele liberava os craft pra mim. Então não teve dinheiro entrando pra eu estar fazendo o jornal. Então eu tive que fazer esse jornal aqui com pouco investimento que eu tinha. Mas eu vou chamar o Rajiks pra ver o que ele achou do jornal porque pelo menos o trato foi cumprido. Oxi, oxi, oxi. A Zero Two tá aqui na vila. Nossa, como assim? Olá, eu sou a Zero Two. Bem 10 mil agora, cuida da base dos encanadores. E logo teremos um novo evento nesse local. Caraca, logo a minha namorada aqui, mano. Que isso? Mas beleza, vai. Vamos lá falar com o Rajiks. E ele já tá ali doidão? Não, é o assistente dele. Cadê o Rajiks? Vixe, será que o Rajiks não tá aqui no laboratório dele? Pô, rapaziada, então deu ruim total. Se o Rajiks não tá no laboratório dele, eu não faço ideia de onde o Rajiks vai tá, mano. Ah, tá. Ele tá chegando. Falando em Zé Ruela, olha quem tá aqui. Vixe, Zé Ruela o quê, meu mano? Vim te visitar, cara. O que você precisa? Tá precisando de você, hein? Não, precisando nada. Eu vim falar sobre o seu jornal. Tá pronto, cara. Ah, era isso que eu queria saber, mano. Vamos lá ver, então. Mano, eu só não sei se você vai gostar muito, cara. Como assim, mano? Não, você vai ver, você vai ver. Ah, não, mano. Ah, não o quê, parceiro? Você tá desconfiando do jornal, mano? Não, mano. Olha aqui. Seja bem-vindo à notícia do dia, Rajiks. Aí, ó. Extra Jornal 10. Novos Omnitrix chegaram no laboratório do Rainho. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu criei, de primeira coisa. A gente vive em árabe, mano. Por que em árabe, mano? Por que do contrário, irmãozinho? Mano, é porque você tá ligado que você não pagou nada, né? Ah. Então faltou orçamento, tá ligado? Na impressora. Tanto que não imprimiu o jornal todo. Olha aqui, ó. Os Omnitrix tá cortado, cara. Não, e a segunda coisa, mano. Quem quer Rainho, mano? Você, mano. É o Mano Raio. Rainho. Rainho nada, mano. Eu tô raizinho, cara. Você é o Mano Rainho, mano. Não, Rainho não, mano. Você não gosta de Rainho, cara? Ah, mano. O que que tu fez com esse jornal? Você não gostou, mano? Tu colocou ao contrário. Eu não consegui ler isso aqui, mano. Mano, a culpa não foi minha, mano. A culpa foi porque, tipo, você não pagou e não teve assinamento pra fazer, tá ligado? Ah, tá bom, tá bom. Ai, meu Deus. Agora você entendeu porque você tem que pagar o jornal, cara? Tranquilo, tranquilo, mano. Mas valeu a pena? Deixa eu ver. Uh, vou tocar essa carteira. Agora tenho dinheiro guardado, mano. Então, se você quiser um jornal novo, aí você paga dessa vez, que aí vai ter um jornal top. Daqui a pouco eu peço, mano. Chegou o robozinho? Você já viu, né? Não, não cheguei a ver o robozinho. Ele vende tudo agora automático. Eu não preciso mais estar lá. É sério? Pô, que dá... Ah, o seu assistente. Então é o robozinho? Ah, eu vi que tinha um assistente ali, mas eu não sabia que era o robozinho. Pô, valeu, mano. Tamo junto. Mano... Quem tá vendo o meu jornal aí? O quê? Que jornal mal feito, velho? Tá tudo cortado. Mano, ele não pagou, cara. Falta orçamento pra fazer as coisas. Ele não pagou nada. Então é isso. Que isso, gente. Tem que eu sou da Linguara, mano. Tem que eu sou da Linguara, velho. Ah, mano, para de me julgar, cara. Não teve orçamento pra fazer um jornal de qualidade, cara. Não, o jornal do leilão ali eu quero que seja muito bom, mano. Que eu vou pagar 5 mil no barulho. Não, aí vai ser o melhor jornal, né? Porque é 5 mil. Esse cara não pagou nada, mano. Ô, Herbert, vem aqui. Mas o orçamento que eu tenho que perseguir, ele tem, né? Ô, você tá vendo como é que ele é, velho? Eu tenho que jogar um Fortnite. E eu ganhei ainda, tá? Não, e o JBL é de mil contas que ele também tem. Ele não faz um jornalzinho de qualidade, mano. Mano, é porque... Aí não cresce a banca, né, velho? Se eu não tiver um jornal, tipo, um local do jornal ser legal assim, como eu vou vender jornais? É, faz sentido. Já pensou se a sede do jornal fosse uma caixa, cara? Eu gostaria, né? Mas, assim, tecnicamente é, né? Não, mas... Ah, mano, tá bom, mano, tá bom. Muito obrigado aí, amigos, por me apoiar no meu trabalho, cara. Pô, galera, realmente faltou orçamento pra fazer o jornal. O cara não pagou, não vai ter um jornal de tanta qualidade. Mas, pelo menos, eu desbloqueei o craft do Omnitrix que eu quero fazer. Que, no caso, rapaziada, é simplesmente o Carnitrix definitivo. Que se faz com o Carnitrix e várias e várias esmeraldas. Pra fazer o Carnitrix, galera, a única coisa que vai faltar realmente pra mim é essa estrela do Nether. E essa estrela do Nether, você consegue ela derrotando um Wither. E, se eu não me engano, eu tenho as coisas pra fazer um Wither, pra invocar o Wither. Que, no caso, é só pegar aqui a minha mochila. E na minha mochila, galera, eu acho que eu tenho tudo, ó. Eu tenho aqui, ó, quatro crânios de esqueleto. Eu preciso de três e também dessa areia das almas. Só que eu não sou bobo e eu não vou enfrentar o Wither no mundo normal, né, galera? Porque também não tem como, né? É claro que eu vou enfrentar o Wither aqui no Nether, né? Que aí, pelo menos, eu escolho um lugar onde ele não vai ficar voando pra longe. Mais ou menos, eu acho que aqui em cima. Eu acho que aqui em cima, ó, é um lugar perfeito pra enfrentar o Wither, mano. Tenho quase certeza que ele não vai ficar voando pra longe, não. Ó, então já vamos aqui fazer o Totem pra invocar o Wither, né? E eu quero ver se o Friagem Supremo vai ter alguma dificuldade pra enfrentar o Wither. Até porque eu tô com ele. Aí, cadê esse bicho? Putz, ele já tá indo embora, galera. O Wither já tá indo embora, não vai embora, não. Ele vai explodir. Explodiu. Beleza, agora é só enfrentar ele. Boa. Nossa, o bom é que o Friagem Supremo dá muito dano no Wither, galera. Vai, Wither, preciso pegar a sua estrela do Nether, cara. Deixa eu chegar perto de você. Beleza, mas quando eu chego perto também, galera, é arregaça, hein, mano? Mano, é muito bom lutar contra o Wither no Nether que ele não consegue voar pra longe, velho. Calma aí, miserável, você não vai regenerar, não. Você não vai regenerar, não, miserável. Vamos. Tá, o Wither tá quase sendo derrotado, rapaziada. Ele tá lagando muito o meu Minecraft, que isso? Ah, ele chamou lava. Tá, eu tenho que derrotar ele em um lugar aqui que não tem lava, mano. Sai, 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 sai. Beleza, ele vai explodir, galera. Espero que aqui eu não tome muito dano. Explodiu. Boa, cadê? Tá aqui. Perfeito, peguei. Já era, galera. Posso voltar pra casa, porque conseguimos concluir a primeira parte do nosso plano pra fazer o Carnetrix definitivo. Que, no caso, é derrotar o Wither. Então, já era. Vou voltar aqui pra minha casa, vou até me destransformar. Só antes de ir pra minha casa, né, deixa eu jogar essas coisas aqui no lixo, que ninguém merece também ficar andando pro lixo no inventário. E agora que eu já consegui derrotar o Wither, eu preciso fazer o meu Carnetrix. Pra isso, eu vou precisar pegar aqui meus minérios na minha mochila. Que, no caso, vai ser a esmeralda, a redstone e também alguns ouros. Eu faço um relógio normal. Desse relógio normal, eu transformo em Omnitrix. Agora é só eu criar aqui o Carnetrix. E do Carnetrix, galera, rodeando, eu consigo fazer o Carnetrix definitivo. E, meu Deus do céu, galera, eu tô ficando, tipo, com uma ordem de Carnetrix. Vocês não entenderam por quê? Eu vou ter que ir voando rapidão pro meu esconderijo secreto, sem ninguém ver. Porque esse friagem aqui não fica invisível, mano. Então eu só tenho que ter muita sorte pra ninguém ver o meu esconderijo secreto, véi. Literalmente ninguém, 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 ninguém. Boa, consegui entrar aqui. Mas se liga, rapaziada, eu estou criando uma ordem de Carnetrix, ó. Vou até pegar esse daqui, ó. Porque atualmente, ó, eu tenho o Carnetrix normal. Que, no caso, eu nunca vou usar ele. Foi ele que fez eu não ter mais o meu braço, né? Eu tenho aqui também o Super Carnetrix. Tenho a fusão do Carnetrix com o Chaquetrix. E agora eu tenho aqui nas minhas mãos o Carnetrix definitivo, rapaziada. Ai, 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 ai. Eu imagino o quão forte e bizarro deve ser esse Omnitrix. Eu só vou sair aqui do esconderijo pra estar ativando esse relógio, né? Porque se eu ficar aqui muito tempo no meu esconderijo, eu posso estar chamando a atenção. E aqui tem muito Omnitrix, cara, que vale muita coisa, mano. Tudo Omnitrix forte, que vale muito dinheiro. Aí eu consegui voar por trás e eu acho que aqui ninguém vai ver eu. Perfeito. E agora só falta eu equipar esse Carnetrix definitivo. Mas antes de eu equipar esse Carnetrix, eu vou fazer um convite pra vocês. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho, que vocês vão estar ajudando o crescimento do canal. E se ainda não deixou o seu joinha, deixa o seu like, que ajuda muito. E também convido vocês pra assistir todos os vídeos do canal. Não só os vídeos de vendas, porque aqui só tem vídeo de qualidade. Bom, chegou a hora de eu equipar o Carnetrix definitivo. E que isso, ele é muito lindo, rapaziada. Caraca, eu gostei como ele ficou aqui no meu pulso, hein. Mas, infelizmente, eu não consigo me transformar em nenhum alienígena. Até porque eu não tenho nenhum XP aqui no Minecraft. Toda vez que eu coloco o Omnitrix novo, o meu XP é zerado do zero. E cada XP aqui no Minecraft é um alien diferente do novo Omnitrix. Então, pra eu conseguir usar o poder dele, eu preciso ganhar XP, rapaziada. E pra ganhar XP rápido, pelo menos um XP, eu tenho uma estratégia que é uma estratégia meio boba. É só eu vir aqui no lago, que ou vai nascer Drawned, ou vai ter muito peixe, galera. Vai ser um ou outro. E é muito fácil você ganhar XP derrotando tanto Drawned quanto peixe. Deixa eu ver se já tá nascendo alguns peixes por aqui. Mas, pelo visto, hoje o mar não está pra peixe, galera. Meu Deus do céu, que azar. Mas eu acho que eu já tô vendo um Drawned. É, galera, eu sabia que eu já tava vendo um Drawned. E esse Drawned aqui é capaz só dele me dar um XP, cara. Tentar pegar aqui o XP. Foge de mim não, XP. Boa, peguei um XP derrotando apenas um Drawned. Olha que coisa boa. Então agora eu já consigo ver qual é o primeiro alien aqui do Karnetrix definitivo que eu liberei. E é simplesmente... Oxe, o atômico! Caraca, o primeiro alien é o atômico, doidão! E olha esse atômico, que bizarro, mano! Caraca! Mano, gostei. Gostei, 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 gostei do atômico. Caraca, mano, agora só falta eu pegar mais XP, mano. E pra pegar mais XP, galera, eu vou fazer uma batalha que eu não faço há muito tempo, mano. Pra testar esse Omnitrix eu quero fazer uma batalha muito da hora, cara. Bom, rapaziada, e depois de um longo tempo eu finalmente encontrei meu adversário. Sim, é isso mesmo. Eu tô com muita vontade de lutar contra um dragão. Então eu já vou aqui me transformar no atômico, né, no caso. E eu espero que o atômico seja muito poderoso, galera. É, tipo, muito poderoso mesmo, ao ponto de eu derrotar o dragão com dois tapas, mano. Ó, dei um tapa aqui no dragão e ele tá voando, galera. Esse é o problema, mano. O dragão não pode ficar voando, não. Dois tapas, três tapas. É, foi quatro tapas, galera. Foi quatro tapas, mas eu consegui derrotar o dragão. Cara... Mano, ganhei três de XP, velho. Pô, forte, mano. O atômico é forte. Eu achei que ia ser mais forte que isso. E, uh, sorte que eu não tomei dano de queda, cara. Caraca, o Carnetrix fez eu não tomar dano de queda, mano. Que da hora, cara. Mas eu quero ver os novos aliens que eu liberei no caso, mano. Porque essa luta aqui foi uma luta muito rápida, ó. Mas eu liberei, mano. Mentira. Mentira que o segundo alien é um alien X, mano. Nossa! Olha esse alien X, galera. Que da hora, mano. Pô, muito da hora, mano. O segundo alien é um alien X e o terceiro é o Blox. Que que é isso, mano? Pô, eu gostei muito do Carnetrix definitivo, cara. Eu arrisco a dizer que é a versão do Carnetrix que eu mais gostei. E aqui atrás, mano, tem uma dungeon, galera. E esse lado aqui não foi explorado. Então eu acho que eu consigo ir naquela dungeon ali. Na real, eu acho que é bem difícil aquela dungeon ter algum mutante, ter alguma coisa, galera. Pra ser bem sincero. Mas eu posso estar explorando aquela dungeon. Mas esse lado aqui não foi explorado, ó. Tanto que tem uma vila aqui. Tem uma dungeon ali. Tem outra dungeon. Cara, da hora demais, mano. Eu quero testar muito. Oh! Mano, se eu lutar contra esses bichos, não vai dar graça, galera. Mas eu vou lutar com eles usando blocks, ó. Esses bichos aqui, eles é bem fraquinhos. Eles meio que defendem aqui essa vila. Daí se eu abrir um baú, mano, já era, mano. Os caras vão vir me bater, tá ligado? Mas os baús deles é muito bom, mano. E, ó, eles não são tão fortes. Ou, eu não sei se eles não são tão fortes. Ou é porque o blocks realmente é forte, né? O Omnitrix. Mas aqui é o melhor lugar, galera, pra farmar esmeralda, mano. E farmar esmeralda é muito útil. Porque você usa esmeralda pra fazer todos os Omnitrix, cara. Qualquer Omnitrix é feito com esmeralda. Então deixa eu derrotar aqui. Caraca, o blocks é bonzaço, mano. Eu regenero muito rápido. Tipo, eles dão um dano legal. Não é um dano, tipo, absurdo, muito forte. Mas eles dão dano. Mas a regeneração é muito boa, cara, ó. Só que eu peguei sete esmeralda. Deixa eu derrotar aqui o chefe deles. Mas eu não ganhei nada de XP, galera. Mas vamos vir aqui, ó. Vamos derrotar o chefe deles. E, perfeito. Ganhei só esmeralda mesmo. XP que é bom nada. Mas pelo menos eu testei a força do blocks aqui, cara. E outra coisa também que eu quero ver é esses baús, mano. O baú deles normalmente é recheado de maçã dourada, ó. Já peguei uma maçã dourada aqui. Peguei duas. Ó, tem muito... Mano, é muito minério aqui, cara. É muito minério mesmo. Pra explorar, mano, a cabaninha desses caras aqui é o melhor lugar pra você farmar minério. Eu vou sair daqui com muita esmeralda, galera. Arrisca dizer, mano, que eu vou sair com mais de 20 esmeraldas daqui. Olha isso. Três maçã dourada em um baú só, cara. Esse cara é muito doido, mano. Esse cara é muito doido. Não faço ideia de como eles conseguem essas maçãs douradas, mas eles é muito doido. Bom, esmeralda eu não consegui pegar, não. Achei que ia pegar 20, mas eu peguei 16. Tá ótimo. Eu acho que eu já explorei 100% daqui, galera. Não vou achar mais nada mesmo, não. Eu acho que eu vou embora daqui e eu vou em busca do Madanjo pra fazer, mano. Madanjo é da hora, véi. E ali é um pântano escuro, mano. Um pântano escuro sempre tem mob, hein, galera. Hum, um pântano escuro sempre tem mob, cara. É, eu acho que é pra lá que eu vou, hein. Galera, essa parte assim são as partes menos infectadas, tá ligado? Então são as partes que mais você vai encontrar mob. Tanto que eu já tô vendo aqui, ó, os guardiões da floresta, que eles meio que ficam trabalhando pra ver se deixa a floresta protegida. Mas normalmente tem muito, muito monstro... Mano, eu vi um mutante endermer. O mutante mais forte desse mod tá aqui, mano. Cara, eu acho que eu vou enfrentar ele, mano, literalmente usando o Alien X, mano. O bom é que eu já testo a força do Alien X. Eu vou testar a força do Alien mais forte contra o mutante mais forte. Olha que perfeito, mano. Só que eu acho que o mutante endermer vai tomar um tapa, mano. É o Alien X, né, véi? Ó, o mutante endermer tá aqui. Vamos ver o dano dele. E aí, otário. Ó, tirou dois corações do Alien X, mano. Ó, mas vai, tomou um tapa, vai explodir em um tapa? Mano, eu acho que ele explodiu em um tapa, galera. Pera aí. Mano, é o que eu falo. O mutante endermer, ele é muito forte, galera. Ó lá, se dividiu em vários. Ele é muito forte, mano. Tipo, pra enfrentar o mutante endermer, você tem que ter um Alien muito bizarro, galera. Beleza? Nossa, ó, porque com o Alien X, ele... Ó, ó, com o Alien X, ele que tá fazendo isso. Derrotei ele, derrotei. Mas com o Alien, ele dá dificuldades pro Alien X, cara. Caraca, mano. Não vou falar que foi uma baita dificuldade, mas foi uma dificuldadezinha, véi. Mano, o mutante endermer é muito forte aqui, véi. Muito forte mesmo. O bom é que eu ganhei 14 de XP, que eu acho que eu liberei 100% Dominitrix, ó. Porque agora eu tenho fria... Nossa, que friagem louco, mano. Olha esse friagem, cara. Muito da hora. Vamos ver aqui o próximo. Diamante, meu Alien favorito. É, tá legal, tá legal. O Massa Cinzenta aqui é grande. Poxa, o Massa Cinzenta é grandão, mano. Que bizarro, cara. E também tem o Grava Ataque. Nossa, o Grava Ataque não tem um braço, coitado. Tá que nem eu, mano. Cara, eu vou aproveitar que eu tô por aqui. Eu quero testar a força do friagem, mano. Talvez eu possa encontrar outro bicho por aqui, galera. Porque como eu falei, aqui essa floresta aqui, ela é toda esquisita, mano. Então faz nascer muito monstro por aqui, galera. Ó lá, outro mutante ali na frente, ó. Tô vendo mutante, galinha. Essa floresta aqui, ela é realmente, mano, um absurdo, cara. Absurdo de monstros. Vai, vamos ver aqui. Ó, mutante esqueleto. É um mutante bem chato, ó. Dá um dano legal. Vamos ver o dano. Toma, toma. Vai, toma. Caraca, o friagem do Carnetrix definitivo. Que da hora, mano. Toma. Caraca, mas achei que já era pra ter derrubado ele, ó. Derrubou. Putz, o pior é que não é o Supremo, né? Senão teria poder de fogo. Porque quando o esqueleto cai assim, é só tacar fogo nele que você já derrota, mano. Mas beleza, ele vai levantar. Aí não vai fazer muita coisa, não, mano. Eu sou um alien do Ben 10, cara. Um mutante esqueleto não vai derrotar um alien do Ben 10, né? Pelo amor de Deus. Ih, vai. Vou derrotar ele. Mano, ele não vai tirar mais uma hotbar de vida, não, velho. Não vai. Porque eu vou derrotar ele antes. Derrotei. Caraca, mano. Ô, os aliens desse Carnetrix tá muito forte, mano. Tá muito mais forte do que o Carnetrix normal e talvez muito mais forte do que o Super Carnetrix, mano. O Carnetrix definitivo, até agora, é o melhor Carnetrix que já teve, mano. E olha que já teve muitos Carnetrix. O Carnetrix normal, o Super Carnetrix e o Carnetrix com Sharketrix. Mas de todos, mano, esse daqui, galera, superou as expectativas, mano. Esse relógio tá muito da hora, cara. Que isso, eu gostei, mano. De verdade, acho que é um dos meus favoritos, mano. Gostei muito, velho. E o bom que enchi meu bolso de dinheiro, né? Eu tava quase sem nada de dinheiro e agora eu tô com 23 mil. Só por conta de eu ter saído pra caçar monstro com Carnetrix, cara. Que da hora, mano. Bom, galera, mas chegamos em um momento muito especial. E que eu tô muito feliz. Porque hoje iremos inaugurar o nosso novo cantinho dos inscritos, galera. Sim, o novo. Até porque pela primeira vez na história do canal a gente concluiu, completou um cantinho dos inscritos. Encheu. Se liga, galera, tem mais de 60 inscritos no nosso cantinho dos inscritos. E não tem mais espaço pra colocar nenhuma plaquinha. E é por isso que eu abri aqui um espaço atrás pra continuar tendo o cantinho dos inscritos, é claro. E o primeiro escrito que vai aparecer no nosso novo cantinho dos inscritos é o Gustavo. Que fez esse desenho sensacional do Crazy 1007 utilizando o Bio Mini Tricks. Eu gostei muito do seu desenho, Gustavo. Muito obrigado do fundo do meu coração, maninho. Teremos também o João Lucas, que me mandou essa imagem que foi feita por uma inteligência artificial do Crazy usando todo o seu QI pra conseguir proteger a vila dos youtubers. Muito obrigado, João. Eu gostei muito desse desenho que você me mandou também. De verdade mesmo, cara. E teremos também o desenho do Ginha Luca, que fez o Crazy utilizando o estabilizador de formas do albido pra se transformar num alien X supremo. Ah, esse desenho aqui ficou muito da hora, cara. E teremos também no nosso cantinho dos inscritos o Pedro Gabriel e o Kalem BR, que são membros aqui do canal. E eu sei que vocês devem estar se perguntando nesse exato momento. Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? Meus amigos, essa resposta é muito mais fácil do que vocês imaginam, porque tem duas formas. A primeira delas é você se tornando um membro aqui do canal. Qualquer tipo de membro aparece em todos os cantinhos dos inscritos com uma placa colorida e recebe vários outros benefícios, como grupo exclusivo no Discord, addons e modpacks que eu gravo, acesse antecipado de vídeos, spoilers e muito mais. O modo membro tá no primeiro link aqui na descrição. E também tem uma forma mais fácil ainda do que o modo membro. Que no caso é vocês me seguindo no meu Instagram, que tá aparecendo na tela, nesse exato momento. Tem que seguir lá, hein, rapaziada. E me mandar o desenho. Me mande qualquer tipo de desenho que vocês vão estar aparecendo no cantinho dos inscritos. Por favor, rapaziada. Por favor, já chega mandando desenho, porque vocês mandam mensagem, mas esquece do desenho. Bom, antes de tudo, vou passar uma palavrinha aqui pra vocês. Lamentações 32223. Graças ao grande amor do Senhor que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inegustáveis. Renovem-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Bom, podemos voltar pro vídeo. Bom, rapaziada. Eu consegui liberar 100% do Carnitrix definitivo. A única coisa que eu achei é que tem poucos aliens, né? Até porque pra ser definitivo eu acho que tinha que ter mais aliens. Então não sei se vai atualizar ainda. Mas aqui, ó, eu tenho simplesmente o Atômico, que é bem poderoso e bem bizarro no caso. Olha isso. Tem o Alien X, que é o meu favorito. Ficou muito massa esse Alien X definitivo. O Blocks, que eu gostei bastante. Até lutei com ele. O Friagem, que, mano, ficou sensacional esse Friagem. O Diamante, que eu achei legal. Acho que não mudou muita coisa do Carnitrix normal, mas ficou legal. O Massa Cinzenta, que na minha opinião é o mais bizarro de todos, porque ele é grande e muito forte. Olha o tanto de coração de vida que esse bicho tem, cara. Que isso. E por último, Grava Attack, que tá tipo Crazy 1007, né, mano? Mas é isso. Bom, galera, esse daqui é o Blocks Tricks definitivo, que eu criei aqui no Minecraft Ben 10. E se vocês gostaram, dê uma nota de 1 a 10. Então, até o próximo vídeo. Então, bora lá, rapaziada. Aqui estamos em mais um dia, aqui no nosso mundo de Ben 10. E, galera, hoje eu quero fazer um Omnitrix, que é, mano, bizarro. É bizarro esse Omnitrix que eu quero fazer. Mas, antes de tudo, eu tenho que mostrar algumas coisinhas pra vocês. Atualmente, eu tô aqui na minha mão, o Carnitrix definitivo. Aonde eu liberei vários e vários aliens desse Carnitrix. Porém, galera, eu quero concluir a saga Carnitrix. E vocês devem estar se perguntando, como assim concluir a saga Carnitrix aqui no Minecraft? Bom, pra isso acontecer, eu vou ter que me transformar aqui no Friagem. E esse Friagem não tem o poder de ficar invisível, hein, galera? Então, eu vou ter que me transformar em outro Friagem, cara. É, galera, não tem nenhum alien que me deixe invisível. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer algo, mano, muito rápido pra ninguém me ver. Porque, até agora, ninguém sabe desse meu esconderijo secreto, que é o Nornomossauro. E eu acho que ninguém tá me olhando, é, ninguém me viu. Beleza, entra aqui e perfeito. Aqui está a base do Crazy 1007 e todos os seus Omnitrix. E descendo aqui pro segundo andar, galera, tem simplesmente todos os Carnitrix que eu tenho até agora. Que, no caso, é o Carnitrix clássico, o que resultou na perca do meu braço. Tem aqui o Super Carnitrix, que é o Carnitrix com os aliens supremos, bem poderoso. Tem o Carnitrix, mas eu acho que é Trix. E agora, tem o Carnitrix definitivo. Porém, tá faltando um lugar ainda, galera. Sim, ainda tem um novo Carnitrix e o mais poderoso pra eu tá fazendo no vídeo de hoje. Porém, antes, eu tenho outros assuntos em pendências pra tá colocando em ação. Antes de tudo, eu vou pegar aqui algum Omnitrix que me dê algum alien que fique invisível. Tipo, o do herói mesmo. Porque eu posso vir aqui e me transformar no friagem. E agora eu fico invisível. Aí ninguém vê eu saindo do esconderijo. E agora que ninguém viu o Crazy 1007 saindo do seu esconderijo, eu posso seguir minha jornada. Que, no caso, é colocar o jornal de hoje. Mas eu vou colocar ele com a pessoa que comprou o jornal. Porque, pra quem não sabe, eu sou dono de um jornal onde eu coloco todas as notícias que acontecem no nosso servidor de Ben 10. E eu vou receber simplesmente 5 mil reais pelo jornal de hoje. Então, eu já vou até chamar a pessoa mais rica aqui do servidor, que é o dono da loja, né? É óbvio que não seria outra pessoa, né? Vamos, então, falar aqui com o dono da loja. Opa, tava procurando você. E aí, mano? Tá daqui não, tá daqui não. Beleza, beleza. Ô, vou te dar uma dica, cara. Por que você não coloca uma campainha na porta pra quando as pessoas for te chamar tocar a campainha? Pô, é uma boa ideia, hein? Ai, gostei, gostei. Então, ô, Herbert. Pelo que tudo indica, o leilão do carro do Kevin é amanhã mesmo? É, amanhã, véi. Só falta arrumar aqui algumas pinturas, mas de resto tá tudo bem, véi. Uh, então, porque tem algo que eu quero te mostrar, mano. O quê? É o melhor jornal que eu já fiz na minha vida, cara. Nossa, não. É aqui lá, vem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, não, se tiver o rato, você tá ligado que eu não vou te pagar, né? Não, não, não tem o rato, mano. É sério, eu não, dessa vez eu não coloquei o rato. Mas, ó, toma aqui. O jornal de hoje, meu mano. Caraca, não, esse ficou 10. Esse ficou 10. Esse ficou 10, esse ficou, né? O parceiro do ar. Mano, é porque... O bar. Mano, bate não, bate não. Eu recebi pra colocar isso aí também, véi. Você sabe quem me pagou, né? O Rajinx, né? Quem mais seria? Não, não foi o Rajinx que você me pagou. Foi o próprio rato. Não, mano, ele não é meu parceiro, não. Mano, ele falou que era, mano. Ele me pagou 500 reais a mais só pra colocar isso. Eu acho que você tá me trolando, Cris. Não tô, mano. Por que você acha que eu faria isso, véi? Mano, é um jornal valendo 5 mil reais. Não tenho por que eu trolar, véi. Você é safado, Cris. Você é safado. Você é o cara mais esteronatário que eu conheço, mano. Nossa, mano. Se eu não fosse family friender. Não, mas você sabe, né? Ó, tá da hora o jornal, mano. Não, ficou bonito, ficou bonito. Tirando a parte desse... Eu podia bem fazer um xizinho aqui nesse ar. No de amanhã eu coloco xizinho no ar de xizinho. Beleza. Mas, viu, o pagamento? Tá, vou tirar ele aqui da carteira agora, véi. Ô, pior que eu guardei uma grana esses dias, véi. Você podia ter avisado antes que eu sair já, hein? Ô, mano, me perdoe, cara. Porque... Bom, eu queria entregar a tempo, né? É, não, faz sentido, faz sentido. Mas, bom, eu já tô quase tirando tudo aqui. Calma aí. Beleza. Mas, então, mano, Crazy, né? Eu tenho uma dúvida aqui com você. Por quê? Ó, eu tô aqui com os 5 mil aqui na mão. Mas você já falou com os vilão lá? Entregou o cartaz lá também? Cara, eu ainda não entreguei o cartaz, mano. Eu tava esperando o pagamento. Ah, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou te pagar metade. Depois que você fazer isso aí, eu te pago o resto. É sério, mano? Mas já deixa separado. Eu faço isso ainda hoje. Já tá aqui na minha mão já, hein? Os outros 2.500. Demorou, então. É muito bom fechar negócio contigo, meu parceiro. Beleza. E assim que você terminar, eu te pago o restinho. Demorou. Eu só vou fazer um Omnitrix mais forte, né? Até porque eu vou entrar na base dos vilões pra anunciar. E eu tenho que ter algo pra me defender, né? É, verdade, verdade. Mas pode ir lá, então tá fácil. Só não demorou. É nóis, Everton. Bom, galera, vocês já estão cansados de saber, mas no nosso servidor de Ben 10 tem o time dos heróis e o time dos vilões. E é óbvio que esses times vivem em constante guerra. E pra concluir esse meu serviço, eu tenho que também colocar o jornal lá na casa dos vilões. E é por esse motivo que eu vou fazer esse Omnitrix aqui. Estamos falando do Bill Carnitrix, que se faz com dois Omnitrix normal e um Carnitrix. Pra vocês verem o nível de dificuldade de eu fazer esse relógio. Porém, vai ser um relógio que eu tenho certeza que eu vou conseguir me defender de qualquer ameaça e perigo. Oxi, oxi. Calma aí, tão me roubando aqui, mano. Tô me roubando aqui, mano. Oxi. Tão me roubando aqui, fi. Mano, olha isso. Ó, tão me roubando aqui, mano. Calma aí, eu tô seguindo o rastro. Tão me roubando aqui, véi. Os caras me roubou, maluco. Que isso? Os caras me roubou, mano. Caraca, na cara dura, mano. Certeza que é coisa de vilão, véi. Certeza, certeza, véi. Pô, galera, eu sei que é um pouco errado eu fazer isso, que é uma quebra de regra. Mas, por favor, assista o vídeo de todos os participantes e descubram quem me roubou. É sério, eu vou me vingar. Eu vou me vingar. Certeza que me roubaram. Se bem que aqui nos meus baús não tem nada pra eles roubar, né? Só tipo, aqui tem miné... É, eles roubaram minhas esmeraldas. Eles roubaram minhas esmeraldas. Nesse baú aqui tinha minério, mano. Mas beleza, vai. Vamos começar aqui a fazer as coisas. Eu só tenho que ver se o Omnitrix, que é deles, é esse daqui ou é esse. Mas eu acho que pra fazer o Biocarnitrix, galera, é o clarinho mesmo, mano. Deixa eu ver aqui. Biocarnitrix e... Não é o clarinho. É o Omnitrix, nossa, que dificuldade, galera. Que dificuldade vai ser pra fazer esse relógio, mano. Então, bom, mãos na massa. Pra fazer esse relógio aqui, eu tô até com medo de colocar minha bolsa. Vou pegar bem rapidão aqui as headstones aqui da minha bolsa. Pegar tudo rapidão aqui. Porque pra fazer esse relógio, eu vou precisar aqui dos minérios que estão na minha bolsa. Eu vou fazer aqui um Omnitrix normal. Agora eu faço recalibrado. E do recalibrado, ele vira o definitivo. Pronto, eu tenho um definitivo aqui. Agora eu vou ter que fazer outro Omnitrix normal. Mais um calibrado. E mais um definitivo. E por último, eu vou fazer mais um Omnitrix normal. E agora eu quero ver o que eu preciso pra tá fazendo o Karnitrix, galera. No caso, eu preciso de redstone e estrela do Nether. Redstone não, né, galera? Obsidia. Meu Deus do céu, me perdoe. Talvez as obsidias eu já tenha aqui. É, eu não tenho nem obsidia. Eu vou precisar de ajuda. Eu vou precisar de ajuda do dono da loja, mano. Eu vou fazer um draminha pra ele e vou ver se ele me ajuda. Ô, 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 Herbert, eu preciso da sua ajuda, mano. Ai, que susto, véi. Ai, meu Deus. Mano, eu acabei de ser roubado. Como assim, véi? Alguém entrou na minha casa invisível e roubou minhas coisas, mano. Que coisa que roubaram? Mano, roubaram meus minérios. E é por isso que eu vou pedir pra você fazer aquela ajuda amiga, né? Ah, é. Fala aqui, é que o que você precisa. Ô, me dá uma estrela do Nether, mano. Roubaram a que eu tinha, véi. Ô, viado, eu só tenho uma que tava no estoque da loja. Eu peguei pra me usar. Então, é que falta só ela. Ou pelo menos as cabeças de esqueleto. Duas, só pra eu... Tá ligado, hein? Não, eu te arrumo os negócios do item. É, é, só pra eu entregar lá pros vilões, mano. Eu tava indo agora, só que eu preciso de uma estrela do Nether pra ir lá. Você precisa de três cabeças ou de duas? Duas, duas só. Duas? E a areia, você tem? Tenho, tenho. Mas eu também vou pedir outra ajuda pra você. Ah. É pra pegar as obsidias. Tipo, eu entro no portal, quebro lá com arma tu e você entra. Quanto que você precisa? Eu preciso de sete, mano. Sete? Aham. Eu acho que vai dar. Tá aqui, ó. Tá na mão. Ô, mano, muito obrigado, mano. Herbert, eu vou conseguir fazer o relógio e entregar lá pros vilões agora sem encomenda. Ô, demorou então, véi. Aí fica dois mil, tá? Não, tá bom, tá bom. Tá justo, tá justo. Valeu. Eu fiz descontinho de amizade. É, nóis. Dois mil? Eu não vou pagar é nada. Ele que vai me pagar esse pilantra. Mas beleza, vamos entrar aqui pra lutar contra o famoso Wither. Mas eu quero lutar usando o poder do meu outro Carnetrix. Ah, eu guardei o outro Carnetrix, galera. Senão eu ia usar até ele. Mas então eu vou continuar usando aqui esse relógio supremo. E eu vou escolher um alien que voe. Tipo o Fiagem Suprema mesmo. Acho que eu consigo derrotar o Wither bem rápido com o Fiagem Supremo. Porque ele voa. Bom, agora que eu já tô aqui com a espada e também com as cabeças de esqueleto, eu vou voltar contra o Wither aqui mesmo. Uh, uma. Boa, ainda consegui aqui, ó. Uma Pérola do End, cara. Coisa boa. Eu sempre enfrento o Wither aqui. Tanto que os bichos já tá até aqui me atacando, mano. Um negócio de Wither, velho. Meu Deus do céu. Mas vamos pegar aqui as coisas pra invocar o Wither. Eu só derrotar aqui antes. Boa, derrotei. Vamos arrumar aqui tudo certinho pra invocar o Wither. Eu só derrotar esses bichos aqui chatos que ficam me atacando. Putz, e eles é de fogo, né? Eu também não vou conseguir derrotar eles com fogo, velho. Toma. Mano, é impressão minha eles dropar a Pérola do End. Eu acho que é impressão minha, galera. Derrotei outro, derrotei outro. É, eles não dropam a Pérola do End. Mas já vou aproveitar. Mano, tem um miserável que tá me dando flechada, velho. Tá, eu não tô vendo essas flechas, mas eu vou aproveitar e invoquer o Wither, mano. Invoquer o Wither que agora vai ser problema de todo mundo, velho. Vai, Wither. Ah, explodiu. Boa. Agora é só derrotar ele. E torcer pra não cair na lava a estrela. Vai, 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 vai. Tá, aqui, Wither, aqui você cavou sua cova, Wither. Você quer ficar aqui com o Alien Supremo, já era, maluco. Você quer ficar aqui com o Alien Supremo, já era, meu filho. Vou derrotar aqui o Wither na tranquilidade e facilidade. Vamos lá, só mais um tapa. Perfeito. O Wither derrotado, ele vai explodir. Vamos derrotar aqui esses bichos aqui também. Mas eu só quero pegar... Opa, tem que tomar cuidado pra essa explosão não me afetar também, né? Aí, ele explodiu. Dropou aqui a estrela. Já vi até a estrela caindo. Boa, já vi até pra me inventar. É uma coisa boa. Agora é só eu voltar aqui pra minha casa. E prontinho, rapaziada. Carne, tricks, pronto. Bom, agora a única coisa que me resta são os olhos do Enderman. Eu vou pegar aqui o Omnitrix definitivo, que se eu não me engano eu tenho 4 páginas liberadas. E nessas 4 páginas, com certeza vai ter o Alien que eu preciso. Tem, olha aqui, certinho. Eu tenho esse Omnitrix até... Na real, tem até essa página aqui. Eu tenho 5 páginas liberadas desse Omnitrix. Mas o Alien que eu quero, galera, é esse daqui, o Contratempo. Porque usando o Contratempo, eu posso deixar de noite. E agora que tá de noite, galera, eu só vou ficar procurando o Enderman mesmo, tá ligado? Procurando um Enderman ou até mesmo um Mutante Enderman. Mas aqui nessa vila, nessa ilhazinha aqui, sempre nascem alguns mobs, mano. Alguns monstros. Vamos ver se dessa vez vai ter algum mob aqui. Mas pelo visto, não tem nenhum, não. Até porque tem uns guardiões aqui defendendo. Na real, tem muito guardião aqui defendendo. Acho que é por isso que tá parando de vir monstro pra cá. É, galera. Então agora a minha jornada pra buscar Enderman vai ficar um pouco mais difícil, né? Porque aqui onde nasceu o monstro, tá cheio de protetor da floresta. Eu acho que eu só vou conseguir encontrar Enderman mais pra longe, cara. Aí certeza que eu encontro alguns Enderman. Nossa, que isso? Que isso? Ufa, é o Everett, que susto, cara. Meu Deus do céu, esse cara quer me matar do coração, velho. Meu Deus do céu, mano. Quer me matar do coração, maluco? Uga, uga. Nossa, que susto doido. Ô, você viu algum Enderman por aí, mano? Ô, não, mano. Você viu algum Mutante por aí? Cara, Mutante tem aquela ilhazinha dali que sempre nasce Mutante. Só que tá com muito protetor da floresta. Mas ali sempre nascem os Mutantes. Se você ficar por ali, eu acho que vai nascer. Ah, eu vou dar uma olhada lá então, valeu. É mais. Se eu ver algum Enderman, eu mando o Theo. Demorou, valeu. É, galera, esse mundo tá cada vez mais louco. Mas mais louco que isso é que eu encontrei o primeiro Enderman, galera. E eu já vou tentar derrotar ele pra ver se ele dropa o olho. Porque tem uma chance dele dropar sempre a Enderpearl. E eu preciso pegar bastante Enderpearl? Ah, não dropou, cara? Que tristeza, mano. Quando eu preciso de Enderman, não dropa nenhuma Enderpearl, mano. Que isso? E olha que tá de noite, cara. Eu corri tanto que eu me aproximei ali da base dos vilões. Eu tenho que começar a ficar mais atento. Porque talvez possa dar ruim pra mim, galera. Ficar andando aqui pela base dos vilões aqui perto. Eu tô correndo procurando um Enderman e talvez isso daqui pode ser complicado. E, galera, eu acho... Certeza, certeza. Ali é simplesmente um mutante Enderman. É o mutante mais forte do nosso modpack. Porém, o que mais dropa Enderpearl, ele sumiu. Não, tá ali. Cara, pra lutar contra ele, eu vou ter que virar um alien forte. Eu acho que eu vou de Hernomossauro Supremo, hein? Eu acho, galera, que eu vou de Hernomossauro Supremo. Pronto, me transformei aqui no Hernomossauro Supremo. Já vamos... Nossa, ele já tá vindo pra ataque, né? Já vamos pra ataque. O que que acontece é Enderman, galera? Esse Enderman aqui é muito forte, mano. Olha isso, esse mutante aqui é bem embaçado, mas ele dropa muito, muito, muito Enderpearl, cara. Ai, caraca, olha o tanto de Enderman aqui. Eu tô enxergando nada. Vamos, vamos tentar derrotar ele. Ai, eu acho que... Nossa, eu acho que eu vou derrotar, eu acho que eu vou derrotar. Ele vai explodir. Ele vai explodir. Bom, explodiu. E se liga no tanto de Enderpearl que eu consegui. Mais de um pack, galera. Mais de um pack de Enderpearl só derrotando esse Enderman. Agora é a hora de voltar pra casa. E agora eu fiz o Bill Carnitrix. E olha esse relógio que da hora, cara. Tô muito ansioso pra testar ele. Só vou guardar aqui na minha mochila alguns Omnitrix que eu não vou usar. Aqui no caso é o Jack Tricks, o relógio do herói. E até mesmo... Bom, não tem mais nada pra guardar. Agora eu posso estar equipando esse Omnitrix aqui. Que que isso, hein? Olha, show de bola. Mas infelizmente eu ainda não consigo usar esse Omnitrix. Até porque eu tenho zero de XP, rapaziada. E no nosso Eldman 10, cada XP do Minecraft é um anime. Então, pra usar esse relógio, eu preciso ir atrás de XP. Cara, pra pegar XP, mano, é um assunto delicado, mas ao mesmo tempo fácil. Eu posso vir aqui no mar, como sempre, e derrotar um Drawned. Só que eu preciso ter a sorte de encontrar um Drawned. Ah, eu sempre tenho sorte pra encontrar um Drawned. Eu sempre tenho, né? Eu não preciso disso, eu não preciso disso. E prontinho, Drawned derrotado em 1 de XP. Vamos ver qual Alien eu libero com esse 1 de XP, hein? Com 1 de XP eu tô com bala de canhão. Oxi, eu não conheço esse Alien aqui não, deixa eu ver. Arma de canhão. Eu acho que é o Armatu. É o Armatu com bala de canhão, mano. Que da hora. Será que eu quebro rápido? Não, não quebro rápido. Oxi, eu perdi os poderes do Armatu, mano. O primeiro Alien é mó ruim, cara. Que isso, eu não gostei dessa fusão não, rapaziada. O primeiro Alien é muito ruim, mano. Ele é lento. Tá, eu preciso então derrotar mais mobs pra conseguir liberar outro Alien, mano. Porque eu realmente não gostaria desse Alien aqui não, galera. Uh, e naquele navio ali eu posso estar encontrando alguns bichos, hein? Ó aquele naviozão ali, galera. É, ou eu posso também derrotar esse zumbi aqui. Ele pode me dar 2 de XP, vamos ver. Toma, ó, 2 tapa na mão é o suficiente pra derrotar o zumbi. Então, ele é fortinho, ele é fortinho. Será que eu peguei 2 de XP? Não peguei 2 de XP. É, galera, que azar. Bom, vou desequipar ele aqui. Vou me transformar numa raia jata desse Omnitrix. E vou investigar aquele barco. Nossa, rapaziada, calma aí. Nesse barco aqui tem logo um Mutante Drawned, mano. Será que eu consigo trocar de Omnitrix rapidão, mano? Ai, eu quero trocar de Omnitrix, eu quero trocar de Omnitrix. Beleza, aqui em cima eu acho que ele não me acerta. Boa, troco de Omnitrix. Porque eu tenho que derrotar ele usando esse daqui. Beleza, vamos pular lá. Nossa, que isso, tá cheio de buraco. Cadê ele? Oxi, ele foi embora. Não, ele tá aqui embaixo. Nossa, eu tô lutando na água contra o Drawned. Beleza, derrubei ele uma vez. Caraca, que loucura, cara. Olha isso, ele quebrou o barco inteiro, mano. Nossa, logo devia ter pessoas aqui nesse barco, velho. Tá, levantou, já vai levantar apanhando, meu rei. Putz, pior que uma briga a longa distância com ele não seria nada inteligente. Vamos lá, vamos lá. Opa, por conta desse negócio aqui ele acerta de longe. Beleza, derrubei ele mais uma vez. Vai, sobe pra pegar um ar, sobe pra pegar um ar, sobe pra pegar um ar. Beleza, tô pegando aqui um ar. Agora, eu posso acertar ele daqui? Não, mas beleza, já vai vir acertando, mano. Já vai cair aqui, toma. Toma, vamos lá. Ai, caraca, moleque. Ufa, derrotei. Cadê o XP? 10 de XP, 14 de XP. Nossa, ganhei muito XP, galera. Ainda mais com esses Drawned aqui, eu vou derrotar todos eles. Só pra ganhar mais ainda, mano. Quanto mais XP aqui é melhor. Ó, 15, já consegui 15. E vou derrotar esse daqui pra conseguir 16, talvez. Mas eu acho que é bem difícil conseguir 16, mas derrotado e, né, não ganhei 16, não. Mas que isso, galera. Lutei de, tipo, num mar aqui contra um Drawned, cara. Que maluquice, mano. Bom, pelo menos agora eu tenho muito XP. E com esses 15 de XP, eu tenho aqui o Blox, Gosma. Que, meu Deus, que bicho feio, cara. Eu também, o Eco, Chocante. A Fiasmat. A Fiasmat que é triste, né? Macaco, Fantasma. Ô, esse daqui eu curti, hein? Esse daqui é muito louco. Bullfrag, que é muito feio. Bloxback, que é o Blox com feedback. NRGXLR8, também é bem da hora. E eu tenho os dois últimos, que é o Atômico X. Ô, louco, mano. Ó o Atômico X, cara. E, por último, o Quaternomossauro. Eu acho que é o monstro mais forte desse Omnitrix. Que isso? Que isso? Omnitrix show de bola, moleque. Tá, eu acho que eu tô pronto pra encontrar com os vilões. Beleza, eu tô chegando aqui próximo da base dos vilões. Eu vou até aqui me destransformar. Tá, e pelo que eu tô vendo, eu acho que não tem ninguém na base deles, galera. Porque, ó, eu tô olhando aqui, mano. Ali tem, Oxi, Vilgax, Linus e Fuyuki. Mano, eles não tão fazendo nada, então eu vou fazer o que eu quiser na base deles. Eles não tão fazendo nada. É, 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 o que que você... Calma aí, calma aí. Eu vim em paz. Calma, calma, calma. Não, não, não. Já pode, já pode. Fala que você quer logo, mano. Senão eu vou matar você, velho. Mano, você tá me ameaçando demais pra um vilão, cara. Calma aí. Ó, antes de tudo... É que... Mano, eu vou dar um presente aqui pra vocês. Beleza. Ó, antes de tudo... Pronto, agora a gente pode conversar. Eu vim aqui... Eu escusei sua casa? Não, não pegou em nada, desculpa. Não, tá vendo esse presente que você me deu de presente? Ah, tô, tô, tô. Se marra o horário aí. Não, pode jogar na lava. É que, tipo assim, antes de tudo, eu vim aqui porque o... O ar de ti dos youtubers pediu pra eu vir aqui, cara. O ar de ti dos youtubers? É, calma aí. Ó, um minuto. Vocês me dão um minuto aqui só pra eu fazer aqui um craft. Ah, vai logo, mano. Ó, beleza. Craftei aqui, ó. Ó, eu só vou colocar aqui um recado. E pra quem não sabe agora, eu sou o dono do maior jornal e o único do servidor. E eu fui pago pra fazer isso daqui, ó. Ih, eu coloquei até errado, mano. Ó, eu fui pago pra colocar isso daqui aqui, ó. Eu não tô com o teu aviso. Calma aí, calma aí. Então deixa eu resolver isso aqui. Vem pra cá, vem pra cá. Pronto, agora tá certo. É isso daqui, ó. É isso daqui que eu vim anunciar, galera. Pra mim ainda é tudo o contrário. É isso teu jornal dele. Você não sabe arrumar jornal, jornaleiro. Você que tá vendo errado, você não tá vendo certinho aí, português? Aham. Vocês viram, né? Ó, a vila dos... Vou até me destransformar aqui. A vila dos youtubers vai ser aberta por um dia por conta desse leilão. Porém, porém, tritãodavia, todos os totens vão estar ativos. Então caso vocês queiram fazer alguma maldade, já sabe, né? Vocês vão parar na cadeia, mano. É, é. E se eu fosse, fosse eu sair daqui logo, tá bom? Mano, eu só vim porque eu sou um jornalista. Não, porque senão você vai se ver com o nosso amiguinho ali, ó. Oxe, viu o Gax? Mano, e aí, viu o Gax? Olha esse alien aqui, viu o Gax? Quer vir mesmo? Ô, eu tô vendo esse alien, sabia? Mano, eu vou embora. Eu não quero brinca com vocês não, vilões. Pô, mas agora eu quero voltar pra minha casa, mano, porque eu quero estar testando a força desse alien aqui, véi. Eu quero estar testando a força, mano. Que alien bizarro, véi. Que alien bizarro, mano. Eu tive uma ideia. Eu posso estar lutando contra dois mutantes diferentes testando dois aliens. Que, no caso, é esse 4-Nomossauro e também o Atômico X. Eu quero testar a força dos dois, mano. Quero testar a força dos dois. Pelo que eu vi, esse Atômico X ele é mais fraco do que o Dub e o Minitrix normal, até porque ele não voa. Mas ele é um Atômico X forte. Mano, eu vou em busca, então, de encontrar mutante. Eu já até sei onde eu posso estar encontrando um agora que tá de dia, galera. Oxe, cada coisa esquisita aqui, mano. Bom, vamos ver agora se dessa vez, aqui nessa ilhazinha, tem mutante. Mas tem esqueleto aqui. Oxe, tem mutante. Ufa, tem mutante, galera. Eu quero ver a força do Atômico X, ó. Vamos lá. Um tapa, dois tapas, três tapas, ó. É três tapas o suficiente pra derrubar ele. Levanta aí, mutante. Quero te derrotar, cara. Vai, se regenera aí pra apanhar mais, véinho. Tá regenerando. Tá, agora ele vai ficar mais existente, ó. Vamos lá, então. Um tapa, dois tapas, três tapas. Aí eu derroto o Mutante Esqueleto. É, galera, eu não tenho o que fazer, porque é simplesmente o Atômico X e eu ganho 40 notas de Sendol, cara. Que que é isso, mano? Que que é isso? É absurdo. Bom, agora eu quero ver se eu encontro outro mutante por aí pelo mapa mesmo, pra tá enfrentando o Quaternomossauro, véio. Eu realmente gostei muito do Quaternomossauro. Acho que é o meu alien favorito aqui desse Omnitrix, galera. Ficou bem da hora mesmo. Deixa eu só guardar aqui o meu dinheiro na carteira. Agora eu vou me transformar aqui no Arraia Jato. E eu vou sair procurando outro mutante pelo mundo, galera. Como o Arraia Jato é muito rápido, talvez eu possa encontrar até algo melhor do que um mutante, mano. Vindo aqui no deserto, eu posso encontrar o Plague, né? Que dropa essa espada aqui, Plague Sword, e essa Plague Sword é a espada mais forte que tem aqui no mod, galera. Então talvez seja bem útil encontrar um Plague que fica aqui no deserto. Mas que nem, ó, esse Plague aqui, ó, já era. Foi derrotado. Eu mesmo que derrotei ele. Então eu tenho que andar pelo deserto pra ver se eu consigo encontrar outro lugar onde o Plague fica, né, mano? Olha, tem umas coisas bem cabulosas aqui no deserto, galera. Essa parte aqui eu não tinha explorado ainda, não. Acho que vai ser legal explorar, então. Oxi, oxi! Logo dois mutantes aqui, galera? Que isso? É um prêmio pra mim, cara? Oba, dois mutantezinho! Calma aí, deixa eu trocar de Omnitrix. Equipa aqui o Biocarnitrix. Me transformo no Ernomossauro Quatro Braços, no Quatro Ernomossauro. E posso lutar contra dois mutantes, cara. Quero ver a força, hein? Ó, vamos lá. Um tapa. Vamos ver se vai ser dois tapas. Ai, e vamos. Dois tapas derruba. Dois tapas derruba, hein? Eu acho que ele é mais forte, galera. Eu acho que ele é mais forte, ó. Um tapa. Dois tapas. É, dois tapas derruba. Um, dois, três... É, agora ele tá com mais resistência, né? Porque ele tá invocando muito mob aqui, mano. Mas beleza, vamos lá. Caraca, toma. Derrubei mais uma vez. Vou derrotar esses bichos aqui em volta. Toma, toma. Derrubei. Dois tapas, né? Esse foi dois tapas. Um, dois, três... Ah, ele tá bem resistente agora. Calma aí, beleza. Mano, eu vou derrotar só um com esse Alien e eu vou querer trocar de Alien, galera. Eu vou querer trocar de Alien, mano. Vai, 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 vai. Derrota esse, beleza. Derrotei. Caraca, mano. Esse Alien é muito... Além de ser muito bizarro, ele é muito forte, mano. Eu quero derrotar aquele ali com o outro, mano. Eu quero derrotar aquele dali com o outro. Eu quero realmente testar a força do Biocarnitrix, cara. Eu vou de NRG XL8. Oxe! Outro mutante! Tá tendo invasão de mutante? Ô, coisa boa. Vou pro... Nossa, é um só. Um só. Um só. Que isso, maluco. Descobri um Alien muito poderoso. Ó, vamos lá. Ele vai levantar, ele fica assim um pouco com a resistência infinita, mas assim que ele parar de brilhar aqui, vai voltar ao normal. Caraca, será que é um só? Nossa, é um só. Moleque, eu descobri um Alien muito forte. Eu descobri um Alien muito forte. Mentira. Eu quero ver se no outro vai ser um só também. Caraca, maluco. Maluco, vamos ver. Toma. Não, nesse não é um só, não. Nesse é dois, três... Ah, eu acho que esse é mais forte, hein, galera. Eu acho que esse é mais forte, hein. Se liga, esse foi um monte de tapa pra eu conseguir derrotar, mano. Esse foi muitos tapas. Deixa eu ver se com o 4-Hernomossauro ali vai ser um tapa. Pega aqui uma espada. Cara, eu quero ver se vai ser só um tapa, mano. Vamos lá. Toma. Não, não é um tapa. Cara, mano, eu acho que eu descobri um Alien mais poderoso do que o 4-Hernomossauro e do que o Atômico X, mano. Simplesmente o NRG-XLR8 é muito forte, galera. Muito absurdo, cara. Que isso, moleque. Caraca, por essa eu não esperava, hein. Bom, rapaziada, mas agora chegou o momento que todos vocês gostam muito. Sim, estamos falando do nosso cantinho dos inscritos. O primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Ethan, que fez esse desenho muito lindo do Crazy 1007 com Omnitrix na sua mão. Muito obrigado, Ethan. Gostei muito do seu desenho. Temos também o desenho do Guilherme, que fez o Crazy 1007 se transformando no Alien X. E esse desenho ficou simplesmente incrível. E também teremos o desenho do Davi, que fez o Crazy com seu Omnitrix falando que tá na hora do herói. Bom, ainda bem que você sabe porque sempre tá na hora do herói. E no nosso cantinho dos inscritos também teremos o Star Gacha e o God Smurf, que são membros aqui do canal. E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando... Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é muito fácil. Até porque tem duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos. A primeira delas é ser no membro aqui do canal. Membro do canal aparece em todos os cantinhos dos inscritos com placa única e colorida, além de vários outros benefícios. Como grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado de vídeos e spoilers sobre séries. E também recebe em primeira mão o modpack, os addon packs e as addons mods tudo que eu jogo. E o modo membro tá no primeiro link aqui na descrição. E a segunda forma é ainda mais fácil. Basta você me seguir no meu Instagram que tá aparecendo na tela nesse exato momento e mandar o seu desenho. Por favor, mande o desenho e o nome primeiro e depois vocês conversam comigo, que assim fica mais fácil de eu ver quem tá mandando o desenho ou não. É muito mais fácil pra mim. E não esquece de seguir, hein? Quero agradecer a todos os inscritos que aparecem no cantinho dos inscritos até agora. Deus abençoe a vida de vocês. Agora vamos pra palavrinha de hoje. Efésios 1.4-5. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irresponsáveis em sua presença. E em amor, nos predestinou para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Bom, agora vamos seguir com o vídeo. E bom, galera, eu posso falar que praticamente a nossa jornada do Carnetrix está concluída. Até porque eu tenho aqui esse mega Bill Carnetrix. Eu quero que vocês comentem qual foi o alien favorito de vocês. O meu com certeza foi o Quaternomossauro. Mas eu também gostei muito do NRG com o XLR8. Mas voltando ao assunto, a nossa jornada do Carnetrix foi encerrada hoje. Porque agora a gente concluiu os 5 Carnetrix. O Carnetrix Prototipo, o Super Carnetrix, o Chacketrix com Carnetrix, o Carnetrix Definitivo e o Bill Carnetrix. E bom, até não chegar Carnetrix novo, eu posso falar que está 100% completo. Então bora lá, rapaziada, que estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10. E hoje é um dia especial, até porque teremos o leilão do carro do Kevin. Sim, o leilão vai acontecer hoje. Mas assim, galera, a gente vai ter várias dificuldades para participar desse leilão e até mesmo passar por perigos. Até porque hoje a vila vai ser aberta para os vilões entrarem. Mas como no nosso mundo tem muitos e muitos totens, os vilões não vão conseguir fazer absolutamente nada. Mas antes de tudo é melhor me preparar. Tanto para o leilão, porque eu quero comprar esse carro, né? Até porque é uma nave e também para me proteger. Bom, eu sei que o leilão, ele vai custar 20 mil, vai começar custando esse carro aqui. E na minha carteira, eu tenho simplesmente 36 mil. Porém, eu quero arrumar uma forma de eu me defender e também conseguir mais dinheiro. E é por esse motivo que eu quero fazer um Omnitrix muito, muito, muito poderoso. Que no caso é o Omnitrix X, que se faz com diversos Omnitrix. Cara, eu acho. Eu acho não, tenho certeza que se eu subir na minha base, eu vou ter metade desses Omnitrix, galera. Eu vou até usar aqui o relógio do herói só para ficar invisível. Utilizando aqui o Friagem, é o Fico Invisível. E eu posso ver tudo isso na minha base secreta, que no caso é o Hernomossauro. E aqui na minha base secreta, eu posso ver sobre tudo. Até porque para eu fazer esse Omnitrix, eu preciso de muitos Omnitrix. Tipo, muitos mesmo. Ai, 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 ai. Eu quero só ver o nível de força que vai ser esse Omnitrix, cara. Deve ser algo muito bizarro. Tá, mas para fazer esse Omnitrix, eu vou precisar pegar o Super, o Recalibrado, se eu não me engano. Eu preciso também do Omnitrix da Gwen, que eu acho que deve estar aqui atrás, se não tiver... É, não tem o da Gwen, mas eu sei que eu tenho o definitivo por aqui, galera. Então deixa eu já pegar aqui o meu definitivo. E eu acho que aqui na minha bolsa tem o Omnitrix da Gwen. E na real, não tem o Omnitrix da Gwen, cara. Então para eu fazer o Omnitrix X, eu preciso do Omnitrix do bem negativo, do Omnitrix da Gwen, do Omnitrix do bem zumbi e também do bad bem, que é o bem do mal. Tá, então já vamos começar do básico do básico, né, galera? Deixa eu pegar aqui minha bolsa de novo e eu vou aproveitar os meus corantes, que fica aqui perto do cantinho dos inscritos, para estar fazendo o Omnitrix da Gwen. Porque para fazer o da Gwen, eu preciso de um corante manjeta. E para fazer esse corante, o corante manjeta, eu preciso... Ah, só de uma flor lilás. Será que eu tenho ele? Corante lilás... Não, eu não tenho. Caraca, então eu preciso encontrar uma flor bem específica, galera. Eu não consigo simplesmente fazer esse corante normalmente. Bom, então é melhor procurar essa flor com anem rápido, tipo XLR8. Se eu não me engano, eu posso estar encontrando essa flor aqui, ó. Ô, XLR8. Eita, calma aí, meu rei, cadê você? Calma aí, é que eu vi você correndo, tentando alcançar, velho. E aí? Ô, você sabe onde eu encontro flor rosa, mano? Flor rosa? É. Caraca, faz muito tempo que eu não vejo isso aqui, eu só vi na antiga vila. É verdade... Mano, falando nisso, você ainda vende relógio, né? Vendo, assim, eu tento, né? Então, eu quero comprar muitas coisas com você hoje, mano. Muitas, muitas, muitas coisas. Calma aí, calma aí, o que você quer comprar exatamente? Não, primeiro pode falar o que você quer falar comigo primeiro. Então, eu tô com um plano pra, em relação aos vilões, você lembra que eles iam atacar a gente, né? Que eles me contratou pra desativar os totens e tudo mais. Sim. Então, eu tava pensando aqui, já que eles confiam em mim, eu acho, né, que eles confiam em mim, o que você acha da gente tentar trollar eles ou capturar algum deles hoje? Cara, seria perfeito a gente prender os vilões hoje, logo depois do leilão. Tipo, ser uma emboscada desse leilão. Mas como a gente faria isso? Olha, eu pensei assim. Bom, primeiramente, vocês vão ter que confiar em mim e a gente vai ter que ser bem rato, mano. A gente vai ter que ser bem esperto. Ah, rato, você entende disso? É, moleque. Tá entendendo, né? Eu já até acostumei com essas ofensas. Então, o que a gente vai ter que fazer? Olha, eu pensei em desativar um totem, um dos totens, porque aí a gente poderia abrir brecha pra eles achar que tá tudo desativado. E nisso, na hora que eles forem pra... Na hora que a gente vê que eles for atacar, a gente junta todo mundo e captura eles, tá ligado? Cara, pode ser, eu posso desativar o totem do Ratch ali. É uma boa, é uma boa. Porque eles não sabem como é que os totens são desativados. Então, se eles verem algum diferente, eles já vão achar que tá. É verdade, isso é verdade. Cara, bom, perfeito, eu posso fazer esse plano. Só que antes eu quero ver de comprar o Omnitrix contigo, mano. Bora lá, bora lá. Ó, vamos fazer uma troca. Eu desabilito o meu totem pelo Omnitrix da Gwen. Ó, é um preço... Tá bom, tá bom. Mano, é o meu totem, cara. Não, não, tá de dizer, tá de dizer. Mas é que você só queria comprar o Omnitrix da Gwen mesmo? Não, eu quero comprar mais coisas, só que... Tipo, muito mais coisas, cara. Entendi, entendi. Mas eu acho que eu tenho um da Gwen aqui, velho. Vê aí, vê aí se você tem. E, ó, tem aqui, tá show. É, se você quiser descer aqui, pode descer, porque eu tô sem alien agora. Ô, demorou, tô aqui, ó. É aqui, ó. Omnitrix da Gwen. Perfeito. É, é isso, cara. É que eu vou pegar o meu cupom de desconto, mano. Hum, cupom de desconto? É, mano, é que tipo assim, eu quero comprar três cabeças de esqueleto, 20 esmeralda e, mano, eu acho que... e oito negócios de polvo. Ah, e falando nisso, você ficou me devendo dois mil, você lembra? Você também tava me devendo, bateu o preço, pô. Você tava me devendo dois e quinhentos. É verdade, é verdade. Aí, ó, você viu? É, mano, o cara tá esperto. Ó, vou até te dar mais ideia pra você vender aqui, ó. Vende ferro aí. Ah, ah, ferro, ninguém compra ferro. Mas eu tô te dando pra você vender aí, cara. Não entendi, mano. Tá bom, vou deixar aqui, ó. Então, quanto dá tudo isso que eu falei, cara? Tá, é três cabeças de Wither. Repete aí pra mim. Ó, três cabeças de Wither, 20 esmeralda e oito negócios de lula. Mano, três mil, três mil. Três mil, três mil? Três mil paga. Então, calma aí que eu já volto, eu vou pegar algo, tá? Beleza, beleza. Fica aí esperando. Galera, três mil já tá um preço muito acessível, mas eu vou fazer mais ainda. Ó, eu vou pegar aqui a minha bolsa, porque na minha bolsa tem um papel. Com esse papel, vocês vão ver o que eu vou fazer, galera. Ó, vou escrever aqui no papel, ó. Cupom de desconto 2.350. Cupom de desconto eu ainda vou deixar. De 50%. Mano, não tem como ele falar que isso daqui não existe, galera. Ah, não tem como deixar, mano. Então, eu vou ter que deixar só o cupom de desconto. Crazy 50. Crazy 50%. Perfeito. Gera, peguei aqui o cupom de desconto e agora eu posso entregar pra esse vendedor. Aí, vendedor, vim te pagar. Ficou três mil, né? Já sei, tá montado aí, bicho. Ah, foi mal. É, mas e aí, então, cadê? Ó, calma aí. Primeiro é três mil, né? Três mil. Ó, agora vai ficar mil e quinhentos. Que isso, mano? Mano, é o cupom de desconto, mano. Perfeito de 50. Ah, mano, nem tem ano. Mano, é o cupom de desconto. Eu ganhei isso daí por fazer muito trabalho. Não, eu sou a pessoa que mais faz trabalho pro Ben 10.000 e você acha que isso daí ia ser safado? É, mano. Lógico que não, velho. Não, o Ben 10.000 tá de sacanagem comigo desde que eu fechei a loja dele, velho. Lógico. Você fez do cara palir, mano. O cara tá, o cara tá me instruindo aos poucos, velho. Tô aí, ó, mil e quinhentos. Caramba, mano. Cadê meus itens aí, velho? Caraca, velho. Tá, é, três cabeças. Ó, pegou as cabeças de Wither tudo, mano. É, três cabeças de Wither, oito negócios de polvo, tá ligado? De lula, no caso, né? Tinta de bolsa de tinta. E vinte esmeralda. Nossa, mano, o Ben 10.000 acabou comigo agora. É o cupom de desconto, velho. Olha só isso aí, mano. Cadê? Dropa aí. Vai, vai, vai. Muito obrigado, meu mano. E eu vou comprar esse carro, mano. Não, eu quero ver mesmo. Eu tô fazendo tudo isso pra juntar dinheiro pra comprar o carro, mano. Ah, então tá bom. Quero ver. Vinte mil no início, hein? Ai, ai, ai. Ô, faltou as esmeraldas, hein? Ah, não. Dropou, dropou. Tá aqui. Valeu, meu mano. Tamo junto. Bom, galera, eu falei que essa do cupom de desconto ia dar certo. Não tem como não dar certo. É o cupom crazy, cara. Ai, ai. Caraca, mano. Consegui pagar mó baratinho, velho. Então, beleza. Pra fazer o Omnitrix X, eu já tenho alguns Omnitrix. No caso, falta só o Omnitrix do bem negativo. Só que eu nem sei se eu vou conseguir fazer ele. Ah, eu acho que eu não vou ter, mano. Mesmo eu ter derrotado aquele mutante em Enderman, eu não sei se eu vou ter Enderpeel não, hein, galera. Eu não sei se eu vou ter Enderpeel não, cara. É, eu não tenho Enderpeel. Caraca, moleque. Como assim eu não tenho Enderpeel, mano? Então eu vou deixar o Omnitrix do bem e do mal pra fazer por último, galera. Tá, primeiro eu tenho que fazer esse Omnitrix aqui. Precisa de uma carne podre. Se eu não tiver uma carne podre, é sacanagem. É, é sacanagem. Eu não tenho carne podre, galera. Mas eu vou ver se no bom dos meus amigos tem, mano. Pra ser bem sincero, é muito difícil o craft desse Omnitrix, cara. Meus amigos tem que ter uma carne podre, mano. Aí, ó. Carne podre tem aqui. Eu vou fazer esse Omnitrix aqui. Perdi o meu normal, mas não tem problema. E pra fazer esse... Ah, eu preciso de uma Enderpeel. Eu vou precisar de qualquer jeito de Enderpeel. Será que por aqui tem Enderpeel? Cara, não vai ter Enderpeel, né? É, não vai ter Enderpeel, galera. Putz, complicou. Será que na loja tem? Eu deixo meu pagamento ali na loja. Eu vou ver se na loja tem, galera, que aí eu deixo meu pagamento na loja, mano. A loja tem aqui esse esconderijo secreto, onde tem vários baús. Mas pelo que eu tô vendo... Ah, não. Os baús não estão vazios, não, galera. Os baús não estão vazios. Só que... Ah, aqui. Achei Enderpeel. Mano, eu vou comprar Enderpeel. Eu acho que eu já vou aproveitar e vou comprar mais um relógio. Na real, eu não vou comprar mais um relógio, não. Nem precisa. Só vou até usar Enderpeel pra escapar daqui. Mas eu não sei quanto é o preço da Enderpeel, não, mano. Já que ele não deixou o preço da Enderpeel, eu vou deixar 100 pratas por aqui, mano. Tá 100 pratas aí pra ele. E se for mais, depois eu pago. Aí, galera, isso aqui não é roubo, tá, mano? Tô falando. Eu vou pagar se eu souber o valor da Enderpeel. Tá, mas agora, então, eu preciso fazer esse Omnitrix aqui. É, eu vou ter que fazer o recalibrado de qualquer jeito, galera. Então vamos começar do zero pra fazer os Omnitrix. Vou fazer um relógio. Faço o Omnitrix prototipo. Agora eu faço o recalibrado. Do recalibrado, eu faço o definitivo. E do definitivo, eu faço o Omnitrix negativo. Perfeito. Agora eu vou fazer outro Omnitrix aqui, o prototipo. Vou transformar outro no definitivo. E agora, pra fazer aqui, fiz o do Bad Bang. E agora, pra eu fazer esse Omnitrix, tá faltando só mais um definitivo. Cara, eu nem sei se eu vou ter Esmeralda pra fazer esse definitivo. E também a Estrela do Nether, que eu consigo derrotar no Wither. Ó, eu vou tentar, ó. Vou tentar aqui, ó. Fiz aqui esse relógio. Eu acho que eu não vou ter Esmeralda, galera. Hum, eu não vou ter Esmeralda. Caraca, faltou Esmeralda, velho. Eu vou ter que comprar mais aqui com o Herbert, mano. Esse cara vai me falir, velho. Ó, Esmeralda aqui custa 200 pra cada Esmeralda. Meu Deus do céu, mano. Tá, eu vou comprar, ó. É, 200, 300, 400, 600, 800, 900, 1000. Tá, eu vou deixar 1000 aqui pra ele. Que agora fica tudo certinho. Pronto, 1000 reais aqui. Perfeito. Agora eu tenho todos os Omnitrix pra fazer o Omnitrix X. A única coisa que falta é a Estrela do Nether. E é por esse motivo que eu vou entrar aqui no Nether. Pra eu conseguir derrotar o Wither. Como eu não sou bobo nem nada, né? Eu já vou me transformar aqui no Atômico X, que é o alien mais forte desse relógio. E já era. Agora é só eu pegar essas coisinhas aqui, ó. Ó o esqueleto, coitado. E eu vou invocar o Wither literalmente aqui em cima, galera. Eu sempre derroto o Wither aqui em cima. E eu quero ver se eu vou derrotar ele mais uma vez, né? Porque aqui em cima sempre é bem fácil derrotar o Wither. Vamos fazer aqui as coisas pra invocar ele. Que no caso é assim. Pego aqui as cabeças de esqueleto. E prontinho, o Wither invocado. Cara, eu acho que como Atômico X, mano, ele vai levar literalmente 3 tapas, véi. De verdade mesmo, mano. E vocês acham quantos tapas o Atômico X derrota o Wither? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. Beleza? Vamos ver aqui. O Wither está no seu 100%. Vamos ver. 1 tapa. Nossa, 2 tapas. Eu apostei 3, hein? Vamos lá, vamos dar o terceiro. 3 tapas. Ih, errei por 1, galera. É 4 tapas pro Atômico X derrotar o Wither, mano. Mas mesmo assim já é algo impressionante, galera. 4 tapas o Atômico X derrota o Wither. Tá, agora vai ser só esperar ele explodir pra eu conseguir pegar aqui a estrela dele. Aí, explodiu. Cadê a estrela? Cadê a estrela? Galera, tem que pegar a estrela. Será que ela caiu na lava? Teve um comentário... Ah, não. Ele demorou pra explodir. Caiu agora. Ai, vai cair na lava. Não. Ui, consegui pegar, galera. Nossa, que sorte, mano. Que sorte, molecada. Que sorte. Oh, esse esqueleto tá aqui. Ele vai ser bem útil, mano. Eu nem vou derrotar esses mutantes esqueletos. Porque eles vão ser bem úteis, galera. Vamos voltar agora aqui pro mundo normal, que eu já tô até pegando fogo, meu Deus do céu. Prontinho, rapaziada. Agora que eu já estou aqui na vila dos youtubers, eu já posso me destransformar. E agora eu vou captar o Omnitrix X. E agora chegou a hora de eu equipar esse Omnitrix aqui. E olha que coisa mais linda, hein, galera. Que isso, mano. Esse daqui é muito louco. Mas, infelizmente, eu não consigo me transformar em nenhum alienígena desse Omnitrix. Até porque eu tô com zero de XP. E aqui no nosso servidor, a cada XP é um alien do Omnitrix. Porém, nesse daqui é diferente. É cinco de XP cada alien. Então, ao invés de eu conseguir só um, eu tenho que conseguir cinco. Então já vai ser bem difícil de eu conseguir cinco de XP, cara. Eu acho que a melhor maneira de eu conseguir cinco de XP, talvez, talvez, é eu pegando aqui na minha mochila bastante diamante. Vou fazer literalmente uma armadura completa de diamante. E vou ir pro Nether, rapaziada. Até porque, mano, não tem lugar melhor pra você ganhar XP do que o Nether. Tá, eu só vou tentar evitar aqueles mutantes que estavam lá, galera. E aqui já tem bastante XP, ó. Já tem até mutante ali, ó. Esses mutantes aqui é embaçadíssimo, galera. Vamos pegar aqui XP. Cara, eu vou tentar pegar XP lutando contra mobs um pouco mais fraco de começo. E depois que eu liberar algum alien, eu luto contra esses mutantes, ó. Beleza? Vamos pegar aqui. Um de XP já tenho. Caraca, esse bicho, mano. Que bizarro, velho. Mano, olha esses bichos que bizarro, mano. Meu Deus do céu. Mas, beleza. Vai, 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 vai. Pega XP, pega XP, pega XP. Boa, dois de XP. Beleza, vamos tentar pegar só mais um pouquinho. Cinco, cinco. Caraca, cinco de XP, mano. Sem nem precisar lutar. Beleza. Vamos limpar, limpar, limpar o inventário. E o primeiro ET é o diamante com alien X, galera. Mano, será que é forte, velho? Não, tem que ser forte, mano. Vai, por favor. Um tapa nesse bicho. Nossa, é um tapa. É óbvio que ia ser um tapa nesse bicho, né, velho? Cara, agora eu vou atrás dos mutantes, mano. Cadê aqueles mutantes salaflares que estavam me atacando, ó. Ali tem um mutante. E aí, mutante? Ó, querendo atirar? Que pilantra? Vou até colocar aqui meu escudão. E olha o tamanho desse escudo. Olha o tamanho desse escudo do alien X. Nossa, mas ele é chato esse esqueleto, hein? Vai, esqueleto. Só quero chegar perto de você, mano. Eu vou tentar chegar perto assim, galera. Tá rebatendo tudo nele. Tá, agora eu vou chegar perto. Toma. Nossa, é um tapa. É um tapa, rapaziada. Que isso? Foi um tapa, mano. Mentira, deixa ele levantar. Regenera, regenera tudo aí. Mano, ó, vamos lá. Toma, agora não foi um tapa, não. Toma, mas... Nossa, galera, é muito dano, velho. Ó, liberei outro alien. Liberei outro alien. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Nossa, esse diamante é muito forte, galera. Foi bem fácil de eu derrotar esse esqueleto. Acho que foi o esqueleto mutante mais fácil que eu já derrotei em toda a minha vida, velho. Nossa, eu tô tomando muito tiro de algum lugar, velho. Aqui tá cheio de esqueleto mutante. Que isso? Ó, vamos transformar. E o segundo é um quatro braços, mano. Caraca, que da hora. Vamos lá, vamos lá. Será que eu consigo chegar perto daquele bicho, né? Porque ele tem uma mira muito boa. E ele tá muito longe também. Tá, eu acho que dá pra chegar perto, galera. Vai dar pra chegar perto. Toma. Um tapa, dois tapas. É muito fácil. E se eu usar essa espada aqui, ó? Vamos ver. Quero usar essa espada aqui. Levanta aí, bicho. Beleza? Vamos lá. Toma. Toma. Nossa senhora, galera. Que que é isso, velho? Olha a facilidade que é pra derrotar esses mobs, mano. E eu tô ganhando muito dinheiro. Todo esse dinheiro vai ser pro leilão do carro, galera. Eu realmente quero o carro do Kevin, mano. Caraca, moleque. E falando em leilão do carro do Kevin, mano, eu acho que acabou de chegar a hora, galera, do leilão começar, mano. Se eu não me engano, vai ser agora. Então já é bom até voltar pra casa. E na minha carteira eu tenho simplesmente 41 mil, mano. 41 mil. Eu vou aproveitar que eu já tô aqui de passagem. Toma. Nossa. Um tapa pra deixar de ser bobo. Eu vou aproveitar que ele tá no chão e quero ver qual é o outro alien. Nossa, galera. É um massa cinzenta do Alien X, mano. Será que ele é forte? Não, deve ser forte, né? É do Alien... Nossa. Nossa. É óbvio que é forte. Caraca, moleque. Que absurdo, mano. Que absurdo é esse o Minitrix, mano. Que isso, velho. Vou voltar pra casa até feliz, mano. Eu arrisco a dizer que é o Minitrix mais forte aqui de todo o servidor, mano. Porque que coisa bizarra. É, e o leilão realmente vai acontecer durante o amanhecer, galera. Agora tá no anoitecer, né? Mas quando ficar de dia vai começar o leilão. E eu acho que com a minha carteira aqui com 45 mil, eu consigo comprar o carro do Kevin, mano. Eu acho que eu consigo comprar o carro do Kevin. Vamos ver, vamos ver. Meu parceiro Herbert, como prometido, desliguei aqui o Totem do Ratt, mano. Olha aí, ó. Tá todo branco. Hum, agora sim, velho. Boa, boa. Os outros estão tudo funcionando, né? É, não. Todos funcionando. Menos o do Ratt, que é o que fica do lado do meu jornal. Então tá bom. É, é isso então, velho. Agora é esperar o pessoal. Vamos lá, sentar lá. Ah, vamos. Eu vou sentar aqui, cara. Eu quero muito esse carro do Kevin, hein, mano? Hum, e tem coisa boa também, hein? Tem o que de bom aí pra nós? Ah, dá uma olhadinha atrás da loja. Atrás da loja. Um dragão? Você vai vender um dragão por quanto? Ah, você vai ver, você vai ver. Não vou falar agora, não. É 10 mil a mais? Não, é menos, porque é isso. Ah, vou te dar uma dica. Vende por 7 mil, tá? No preço mínimo. Você viu, né, como é seu parceiro, né? Beleza, tô aqui esperando só. Vamos esperar os vilões e os heróis chegarem. Beleza. É, bom, eu acho que já tô vendo o Rajinx ali, mano. O Rajinx sempre tá atrasado, né, cara? Ah, sei lá. Ih, tem um Goku vindo. Vixe. Quem é esse Goku aí? Onde é crazy? Oh, paz, né? Obrigado, cheguei também. Que vilão gentil, mano. É isso aí, é que é isso que eu gosto. Eu amo esse português, mano. É uma pena que ele saiu daqui, né, velho? Não! Já começa assim, mano? O que é isso? Não, 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 não. Eu acho que ele devia tomar uma penalidade, velho. Porradinho que não é mais caro qualquer produto, mano. Porradinho que não é mais caro, velho. Nem, nem, nem. E também tem outro vilão aqui, ô, Herbert. Ah, é mesmo? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Porque eu vi o meu parceiro sendo morto. Tá, ele já descontou. Tá um a um, tá um a um, tá um a um. Tá um a um, tá um a um. E aí? E aí, parceiros? E aí? E aí, mano? De boa. Você é o anfitrião desse leilão aí, cara. Então você que vai falar aí, seja bem-vindos ao leilão e tudo. Então todo mundo tá pronto aí? Cara, tô mais que pronto. Então vamos começar o nosso leilão do Herbertinho. E bom, espero que vocês estejam ansiosos, mano. E o primeiro, já vou dizer cara, velho. O primeiro item é um relógio. É um Omnitrix muito brabo, velho. É um Omnitrix que vai deixar todo mundo aqui milionário igual eu. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, calma aí, calma aí. Deixa eu terminar de apresentar o relógio, mano. Esse Omnitrix aqui transforma tudo em ouro. E, velho, ele é simplesmente lindo. E, para começo de conversa, baratinho. 500 pila o preço inicial dele. Eu pago o relógio. É do Midas? Não, não é do Midas, não é do Midas. É outro de ouro, é outro de rico. Ai, ai, ai. Eu pago o relógio, eu pago o relógio. 500, 500. 500? 500 pro Fuyuki, 500 pro Fuyuki. Eu quero mil, mil ozinho. Mil porraginhos, mil porraginhos. Mil e quinhentos, mil e quinhentos. Mil e quinhentos pro Rhinos. Quem vai querer mais? Mais de mil. Dez mil pro Fuyuki. Dali uma. Três mil, três mil. E três mil, três mil. Três mil e quinhentos pro Fuyuki. Dali uma. Dali duas. Vem, que é do Fuyuki. Três e duzentos pro Fuyuki. Passa pra cá. Esse cara gosta de ouro, né, mano? É isso, mano. Tá aqui o seu momento. Ah, do ar, gente. Do ar, gente. Pagou três mil no relógio de um real, mano. Ele jogou fora. Ele jogou fora. Vou pegar o próximo item. Vou pegar o próximo item. E calma aí. Não, fiquei com dó do Fuyuki. Vou arrumar a coisinha pro Fuyuki aqui, ó. Só porque eu sou muito humilde. E já vou levar logo com o segundo item, hein? Olha lá. Oxi! Um dragão! Esse daqui é o segundo item, velho. Vou deixar ele aqui, ó, na frente de vocês aqui pra vocês ficarem sentindo o bafo dele. Nossa! Pô, ele tá olhando certinho pra mim aqui, ó. Ele tá me escolhendo. Não, mano. É o bafão, é o bafão. E Fuyuki, toma aqui, ó. Fiquei com dó do seu. Toma aí de presente, ó. Começando... Olha, se ele puder ficar quieto, né? Fica quieto aí, Marcinho. Fica quieto aí, Marcinho. É, boa. Bom, segundo item que tá aí apresentado pra vocês. Um item pra quem é aventureiro, cara. E ele tá começando baratinho. Porque é um dragão, né, velho? Então, 5 mil pra começo de leilão. Quem que dá mais? Quem que dá 5 mil? Eu dou 5 mil. 5 e 100, 5 e 100. 5 e 100. 5 e 100 por 105. Quanto? 7 mil. 7 mil pro Fuyuki. 7 e 100, 7 e 100. 7 e 100 por Crazy. 9 mil pro Rhinos. 9 e 100, 9 e 100. 10 e 500. 11 mil. 11 mil. 13 mil. 13 mil. 11 mil. Ué, meu Deus do céu. 13 mil. 15 mil. 15 mil. 15 mil pro Fuyuki. Dá-lhe uma. 16 mil. 16 mil. 16 mil pro Rhinos. Dá-lhe duas. Quanto? 17 mil. 17 mil. 17 mil pro Fuyuki. Dá-lhe duas. 17 e 100. 17 e 100 pro Crazy. Dá-lhe uma. 17 e 100 e 100. 17 e 100. Não tem essa, não. Não tem essa, não. 18 mil. 18 mil pro Fuyuki. 19 mil. Nossa senhora. Você tá chegando perto do carro. 19 mil. 20 mil. 21 mil pro Fuyuki. Nossa senhora. 21, 21, 21, 21. 21. 25 mil. Que isso, mano? Que isso? Fuyuki, era um início de estar mais rico. Vendido, Fuyuki. Vendido. Esse cara vai comprar até eu já, já, mano. 25 mil. Você tem 25 mil? 250, 250 notas disso aí. Nossa. Isso é muito, é uns 4 pack, mano. É uns 4 pack, mano. É seu. Pode pegar, pode montar nele ali, Fuyuki. Pode montar nele. Que isso, velho. É isso aí. Pra voar tem que segurar o espaço, tá? Segurar o espaço aí, rapaz. Esse é o Brasil. Olha aí, o dragão lindo. Você ligou? Viu, hein? Bravo. Agora, a pérola da noite, né, rapaziada? A pérola da noite. Ou do dia, né? Aquele barco lá atrás? É, o barco lá atrás, mano. Não. Carrão do Kevin. Mano, um carro sensacional. Olha, ele abre as portas. Ah, se não abrisse a porta também um carro, né? Não ia funcionar, né, mano? Faz sentido. O que vocês estão fazendo aqui, velho? Eu quero ver o carro por dentro. Vocês estão vendo por dentro? Aham. Pô, como vocês podem... Não, sai todo mundo do carro. Não posso ligar ele, né? Tá, tô saindo, tô saindo. Eu acho. Ainda, sai do carro, sai do carro. Ah, mas deixa o carro do seu lado. Não, não, não. Pode sair do carro, pode sair do carro. Aí, todo mundo sentadinho lá. Ó, a gente liga aqui, ó. Sente os farol, lindo, rápido. Ele faz o mínimo, né, que o carro deveria fazer. Ele faz o que um carro faz, mano. E tem porta-mala. Porra! Você viu? Dá pra guardar um, hein? Já pensou se não tivesse? Então, né? Você tá muito engraçadinho, né, Cris? Não, não. Parei, parei, parei. Você vai ficar 5 mil mais caro. É porque roubaram o meu carro, mano. Não, não usou, não. Então tá bom. Só porque eu vou fazer o preço normal. Só porque roubaram o seu carro. Valeu, valeu. Mas, enfim. Preço inicial dele. Carro do Kevin. Então, é uma ótima aquisição. Único no mundo. Então, é exclusivo. Começando com 20 mil aqui no leão. 20 e 500. 20 e 500 pro Crazy. 20 e 500 e 1. 25 mil, 25 mil. 20 e 600. 25 mil pro Radins. 27 mil. 27 mil pro Crazy. 30 mil. 30 mil pro Crazy. 31 mil. 31 mil. 31 mil pro Crazy. 45 mil. 45 mil. 45 mil pro Crazy, meu amigo. 45 mil. 50 mil, cara. 60 mil. 60 mil. 60 mil pro Crazy. 60 mil pro Crazy. Eu vou ter que tirar todo o dinheiro aqui da carteira. Calma aí, que agora demora. Mano, eu troco a carteira inteira já, mano. Deliche já, mano. Você gostou desse valor, mano? Gostei, mano. É isso aí, mano. Só que assim, a gente vai ter que fazer um esqueminha, mano. Eu tenho 46 mil, eu te dou um relógio de 20 mil. Que isso, que isso, que isso. Oxi, não vale a pena, não? É 60 mil. Vou botar alguém de dinheiro aí, mano. É, dinheiro. Mano, olha o relógio aqui que eu vou colocar na sua loja, Everett. Esse relógio aí, ó. Vai ser o único. Vai vender ele. Ó, ó, ó. Ó, roubo, roubo. E o ladrão, e o ladrão. Não vai ser isso não. Não vai ser isso não. Esse relógio aí você pode vender até por 100 mil, mano. É do Alenx, cara. Mano, eu vou testar ele aqui. Eu vou testar ele aqui. Calma aí. Calma aí, calma aí. Que eu vejo que compensa. Quanto em dinheiro? Mano, 46 mil. Bom, bom, bom. Tá, 46 mil. Tá bom, tá bom. Tô tirando todo o meu dinheiro aqui. Nossa, Everett, eu falei que você ia me falir algum dia, mano. Everett, isso daqui é muito dinheiro, meu amigo. Olha o tantos de packs. Sai daqui, sai daqui. Você viu que é só os vilão que tentam roubar? Nenhum momento os heróis tentou. É só vilão, mano. E aposto que eles pegam nota, hein. É, nenhum momento os heróis tentou, mano. Devolve, devolve. Eu fiquei quietinho, mano. Tá vindo, esse conflito, roubando tudo, mano. Ô, aí, papo reto, meu irmão. Vocês vão devolver esse barulho. Vai devolver. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Mas enfim, Crazy. Agora sim, entrega da chave. Ufa, cara. Olha a música que eu vou colocar no carro, hein. Se liga. Vamos vazar na vila, foi. Vamos vazar na vila. Vamos vazar na vila. Vamos testar o carro ali fora. Vamos testar o carro ali fora. Vamos, vamos, vamos. Agora, hein. É o carro. Tá tropado no carro. É o carro. Tá tropado no carro. Pega o homem. Nossa, ô, Everett. Você tá precisando comprar a carrega. Você comprou carteira, foi? Não, mano. Eu nem tenho carta. Calma, agora marcha três. Eita, poxa, Everett. O carro é rápido. Meu Deus, velho. Nossa, sumiu. Marcha quatro. Sumiu, sumiu, sumiu. Que isso? É rápido, é rápido, mano. Eu gostei de ter comprado o carro do Kevin, hein. Vou dar umas voltas, hein, Everett. Pode dar umas voltas, pode dar umas voltas. Eu vou tentar te achar. Demorou. Caraca, rapaziada. Eu consegui comprar o carro do Kevin, mano. Olha aqui. Mano, que negócio da hora, galera. Eu queria muito comprar o carro do Kevin. Deixa eu deixar aqui na primeira marcha. Aí, marcha um. E toma, ó. Que isso, hein, galera. Marcha dois. Oxi, os caras tão me abordando aqui, mano. É o quê? Os caras tão me abordando aqui, ó. Os caras tão me abordando aqui, ó. E aí, maninho. E aí, mano. Qual foi da boa? Boa noite. Boa noite. Qual foi da boa? Primeiramente, sai esses dois daqui, né? A gente veio pra carro, gente. Que os dois o quê, parceiro? Não, é que a gente quer que eu tenha uma conversinha com você. Tá, pode falar. Fique à vontade. Mas, gente, eu tô sem espaço no vídeo. Fui, fui, fui. Manda um papo reto pra ele, vai. Mano, eu vou te mandar um papo reto. Tu agora quer ser raptado e é isso. Mano, papo reto. Você é Zé, eu não vou ser raptado porque você é um mané. Toma. Nossa! Ó, eles tão me atacando aqui, rapaziada. Meu Deus. Ô, você acha que é quem? Eu não consigo ver. Ô, os caras tão me atacando aqui, tio. Mano, eu falei que não era pra abrir pra bandir isso daqui, galera. É. Calma aí, calma aí. Tô chegando, tô chegando. Nossa. Eu tô aqui também, relaxa. Ô, já... Vocês saem daqui. Vocês saem daqui. Que isso, rapaziada? Não, é o Crazy. É o Plano, Crazy. Que plano? Esse cara é pilantra, mano. Preste o Crazy. Bebe aquele. Tô tentando, tô tentando, tô tentando. Quem que é o C? Quem que é o Crazy? Eu sou o Quatro Braços, sou o Quatro Braços. Tá aqui dentro do buraco, dentro do buraco. Caraca, e é, amigos, me ajuda aí, galera. Mano, eles são o Goku e o Atômico, mano. Atômico e o Goku. Ora, 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 né? Nossa, onde eu tô, rapaziada? E cadê meus Omnitrix? Vocês limparam tudo que eu tinha? Nossa, seus Omnitrix? Eu tava descendo aqui no meu pulso. Ô, seu pilantra. Mano, vocês sabem que vai ter volta, né? Ô, Fuyuki e você também, Rinos. Não, vai, mano. Eu também? Não, eu não tô ameaçando ninguém, mano. É só um aviso, cara. Mas por que vocês atacaram a vila, né? Isso foi mó gente boa e abriu pra vocês, cara? Ah, cara, a gente já tava com esse plano. Primeiramente, você que começou a explodir na base, né? Vocês atacaram a vila primeiro, velho. Vocês explodiram a vila primeiro. Vocês não. O Gabs. Não tem nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com aquilo. Então. Tá, e agora? O que vocês vão fazer comigo? Ah, agora vai ficar aí. É, e eu não consigo nem quebrar nada, mano. Vocês é muito pilantra, velho. Ô, ô, Crazy. O quê? Você só vai sair daqui caso seus amiguinhos paguem alguma coisa pra nós. Algo de valor. E você quer dinheiro, mano? Dinheiro, qualquer coisa. Pode ser até aquele carro, mano. Mas algo de muito valor. É sério, Flux? Você era meu amigo, mano. Você tá fazendo isso? Mano, amigos e amigos, negócio de sapato. Pode crer. Você explodiu a base da casa dele. Não, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui só esperando meus amigos. Pode ficar de boa. Eles nem vão vir te buscar, mano. Eles nem se importam. Demorou, demorou. Vai nessa, então. Olha que pilantra, galera. Eles me prenderam em um lugar que eu não consigo nem quebrar nada, mano. Não, demorou. Eu tenho certeza que meus amigos ainda vão vir me tirar aqui dessa base, mano. Dessa prisão, mano. Que isso daí que eles fizeram foi sujeira. A gente abre a vila pra eles e eles ainda fazem isso. Tá bom, tá bom. Vai ter volta. Sim, rapaziada. Atualmente no mundo do Ben 10 eu estou preso. E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando o que eu tô fazendo em uma prisão. Mas a resposta é simples. No último dia que no nosso servidor de Ben 10 teve um evento de leilão. Cujo principal evento era a venda do carro do Kevin. Então a vila dos youtubers foi aberta tanto para os vilões quanto para os heróis. Pra fazer aquela negociação bacana. Mas quando eu consegui comprar o carro do Kevin, algo aconteceu. Mano, eu vou te mandar papo reto. Tu agora tá a ser raptado e é isso. Mano, papo reto. Você é Zé. Eu não vou ser raptado porque você é uma neta. Nossa. Olha, eles estão me atacando aqui, rapaziada. Eu não tô sem medo, mano. Eu não tô sem medo. Eu não tô sem medo. Ô, os caras estão me atacando aqui, tio. Mano, eu falei que não era pra abrir pra bandido isso daqui, galera. É legal, eu tô chegando, eu tô chegando. Eu tô aqui também, relaxa. Ô, já... Você sai daqui, você sai daqui. Que isso, rapaziada? Não, não, é o Crazy. O plano do Crazy. O que plano? Esse cara é pilantra, mano. O Crazy, o Crazy. O Crazy, o Crazy. Tô tentando, tô tentando, tô tentando. Quem que é o C? Quem que é o Crazy? Eu sou o Quatro Braços, sou o Quarto Braços. Tá aqui dentro do buraco, dentro do buraco. Caraca, e aí, amigos, me ajuda aí, galera. Mano, eles são o Goku e o Atômico, mano. Demorou. Ora, 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 né? Nossa, onde eu tô, rapaziada? E cadê meus hominitri... E foi desse jeito que eu acabei preso aqui? E aí, Crazy? E aí, meu mano? Você sabe que meus amigos vão me tirar daqui, né? Rapaz, ninguém sabe onde isso fica. Cara, todo mundo sabe onde isso aqui fica, mano. É, dependendo, tu tá muito embaixo assim da tela. É sério? Eita. Mas eu confio, eu confio. O Ben sempre venceu mal, meu mano, Fuyuki. Ah, mas isso aqui não é uma história normal como todas as outras. Por quê? Porque nessa história o mal é vencer o bem. Não, não, não. Nessa história um relógio esquisito veio do infinito. Você gostou, né? Eu não vou ficar falando com o vilão, não, mano. Sai fora, velho. Vou ficar aqui esperando meus amigos vêm me salvar. Oxi, hi, Jinx. Calma, calma, calma. Eu tô preso, meu mano. Tá, então peraí. O que você vai fazer? Ó, mas não sai aqui, ó. Se liga. Calma aí, gente. Ah, irmão. Mas ó, ó, só pega isso aqui, mano. E boa sorte. Peguei o quê? O que é isso? Mano, eu não tenho nem relógio. Como eu vou aguentar essa explosão? Pega esse aqui, mano. Eu vou fazer o meu aqui, ó. Pega aí o meu. Ô, parceiro. Mas já chega lá a explodir ou vamos anunciar alguma coisa antes? Mano, dá pra anunciar a guerra final, mano. Ô, vamos, vamos, vamos. Ó, vou pegar o... Vou virar o alien que mais combina comigo, parceiro. Esse aqui, ó. Toma, macacaranha. Vamos. Meu Deus. E cadê? Você veio sozinho? Não, o Herbert tá lá. O Barry tá fazendo os caras. Não vê aí o... Mano, eu acho que todo mundo já viu nós, velho. Olha ali. Eu estou lutando? Vamos declarar a guerra, vamos declarar a guerra. E aí? Deu tudo certo? Opa, amigos. E aí? E aí? Vocês acharam que eu não ia sair? Muito obrigado aí, amigos. Nada, velho. Que isso, velho. O cara achou mesmo que eu era vilão, mano. Achou. Antes de tudo, cadê minha bolsa? Não, tá ali, ó. Tá ali, ó. Já vi que tá aqui com o... Você não vai pegar sua bolsa, não. Você não vai pegar sua bolsa, não. Ô, Rinos, eu vou... Eu vou pegar uma preocupação maior pra você, mano. Olha aqui, ó. Vilões... Te apresento a Nuke. Meu Deus! Meu Deus! Que que foi isso aqui, velho? Mano, eu não tenho nada. Que isso, velho? Mano, eu quase morri de diamante com LX, velho. Eu não... Eu acho que eu só não morri porque, mano... Eu fui lá pra cima, mas cadê os vilões? Mano, na chave... O que que vocês tão falando aí? O que que vocês tão falando aí? Meu Deus! Inteira, inteira. É português. Você achou que ia poder... É a segunda vez que vocês fazem isso. É a segunda vez. Me aprisionar. Então, meus queridos... Eu tô posicionando por dois minutos. Tô exposto a minha base toda. É. O karma chegou. Tudo aqui, ô, Rinos e Fuyuki. Considere isso um pedido de guerra. A gente vai acabar com isso tudo, velho. É um pedido de guerra? Se eu fosse vocês, eu saio daqui logo rapidinho, tá? Eu vou estar agora. Você quer que eu explodou outra? Cara, eu acho que não tenho por que não ficar brigando, velho. Assim, tem heróis e tem vilões. E o Hebert já declarou a guerra. Então, vamos fazer algo. Vamos daqui três dias a gente lutar no Tend. O que que vocês acham pra ver quem vai dominar esse mundo? Vai, 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 vai. Ok, ok. E aí? Vamos então embora, heróis? Eu topo, eu topo. Eu tô vazando. Meu Deus, olha. Eu tô vazando, mano. Porque isso aqui foi detergente demais, velho. Ah, mano. Muito obrigado, amigos, por me salvar. Oxi, oxi. Você ficou assim? Uma queen? Oxi, que parada é essa, velho? Eu tenho certeza que quem fez essa dinamite foi você, né, Hebert? Foi, foi, foi. Nossa, que custou caro, tá? Nossa, mano. Mano, olha aquilo, velho. É um buraco negro, olha lá. Cara, por isso que eu falo que o time dos heróis são os melhores, cara. Mas, e aí? Vamos embora? Toma aqui de presente, ó. Só pra você não ficar com inveja. Olha, você. Oh, você vendeu uma queen também? Sim, sim. Então, vira no E3 de uma queen. Deixa eu colocar ele, deixa eu colocar ele. Coloca na segunda mão que pega o efeito. Beleza. Ixi, galera. Eu tô dentro do uma queen, mano. Que isso, mano. Gostou, né, mano? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Só a velocidade desse carro. É, me pique se ele é 8, mano. O que tá acontecendo no servidor de Ben 10, mano? Esse cara é muito quebrado, velho. A gente tá simplesmente fugindo de um ataque dos vilões, corrê-lo pra uma queen, cara. Meu Deus, mano. É isso, velho. Isso aqui é totalmente novo, mano. Totalmente novo pra mim, cara. Então, a guerra final vai ser no The End. Três dias. Cara, eu escolhi o The End, o Hebert. Porque no The End a gente não destrói nada do mundo, né, mano? É verdade, e pode ser que vai ter muito alien-x, né, mano? É perigoso. É verdade, né? Vai ser muito. Você vai sobrecarregar o mundo, né, mano? Então é melhor lá no The End mesmo. Toma, cheguei na vila. Que isso, hein, mano? Pô, inclusive tem que ativar seu totem, viu? Eu não consegui, velho. Ah, demorou. Ô, Hebert. Oi? Eu paguei 30 mil, você deu de graça pro Crazy, cara. Cara, eu tava preso, mano. Ah, mas eu vou ser castrado, velho. É. Mas eu continuo pagando 30 mil. E eu nem peguei a minha bolsa lá com vários Omni-Trix, mano. Nossa, é mesmo. Ah, ele explodiu. Nossa. Eu vou me vingar, mano. Eu vou me vingar, velho. De mim? Não, dos caras lá, velho. Ah, tá. Amigos. Você deu Omni-Trix? Não, não, tá de... Lá, lá. Cara, você quer fazer eu gastar dinheiro? Você tem noção porque eles pegaram... Não, não. Calma aí, eu tenho um Omni-Trix aqui. Eu tenho um Omni-Trix aqui. O quê? Deixa eu ver o que você tem. Eu vou pegar aqui pra você. É de graça, hein, Crazy. Tá bom demais, hein? Mano, você tá vendo, cara? Você viu? Pelo daquela camisa do Ardity, ele deixou lá os Omni-Trix dele, mano. Roubei tudo já. O Ardity? Aham. Caraca, eu vou lá dar uma olhadinha depois, cara. É, então. Eu guardei os Omni-Trix lá, mas pode pegar, tanto faz. Demorou, mano. Muito obrigado aí, Raijinks. Tô vendo que você já tá com o Omni-Trix aí. Tá bonitão, hein? Aí, agora sim, mano. Opa, valeu aí, friagem. De graça ainda, mano. De graça? Deixa eu ver. É, tá aí, tá aí, daí. Calma aí. Oxi. Você me deu um Omni-Trix bebê, cara? Não, pega o que eu te dei. É, pô. Não, calma aí, calma aí. Eu te salvo. Gasto 50 mil numa bomba. E você ainda tá reclamando? Mano, olha o quatro braços aqui, mano. Ele é magro. Ah, vai pra lá. Vai, grato. Vai, coloca a gente pra lá. Não, muito obrigado pelo Omni-Trix bebê e pelo Macuinha aí. Everton, muito obrigado pra me salvar. Amigos, se preparem. Pois a guerra final é daqui a três dias, hein? Demorou, demorou. Eu vou estar pronto. Demorou. É nóis. Tamo junto. Obrigado por me salvar, galera. Se precisar, é só me chamar, hein? Tá bom, gente. Tá bom, gente. Bom, galera. Eu falei que os meus amigos iam vir me salvar, mas as coisas não vai ficar assim. Eu quero me vingar ainda hoje daqueles vilões, cara. Olha o meu carrinho do Kevin. Eles guardaram até meu carro do Kevin pra mim, velho. E vocês devem estar se perguntando como eu vou me vingar dos vilões. E eu já tenho a resposta. Literalmente hoje lançou um novo Omni-Trix, que no caso é o Blood Tricks Definitivo, que se faz com o Super Blood Tricks, que se faz com o Blood Tricks normal. Ou seja, é um Omni-Trix muito fácil de conseguir fazer. E pelo que o High Jinx falou, acho que ali na cabeça do Arditt, tem alguma coisa diferente, cara. Bom, eu tô pobre, eu tô sem nada. Os caras roubam minha carteira, roubam meus itens, roubou tudo. Então eu vou dar uma olhada na cabeça do Arditt, cara. Eu vou dar uma olhada, porque talvez possa ter alguma coisa mesmo. Uh, tem uma entrada! Tem uma passagem secreta aqui, cara. Que isso? Tá, vamos entrar aqui. Nossa, tem vários Omni-Trix. Dinheiro dos otários. Money, money, money. Deixa eu ver essa carteira aqui, quanto dinheiro tem? Zero, é, dinheiro sim. Lava rato. Nossa! Três Omni-Trix aqui, mano! Ó, e tem o Omni-Trix normal. O bom que eu já vou até pegar ele, porque eu vou utilizar, né, galera? Ih, caraca, mano. Tem muitos Omni-Trix do Arditt. Esse cara realmente tava roubando alguém, cara. Não é possível isso daqui que eu tô vendo. Beleza, por enquanto eu vou ficar aqui com esse relógio tunado aqui, que eu tenho ele 100% liberado. E eu gosto dele. Eu posso virar tipo um insectoide e ainda tunar o insectoide. Eu fico mais forte ainda. Bom, vamos atrás de fazer o nosso Blod-Trix. Antes de ir pro Nether, né, eu tenho que fazer uma picareta, até porque pra fazer o Blod-Trix eu preciso de terras do Nether, né? Eu não sei se eu tenho aqui no meu baú. Uh, eu tenho no meu baú, cara. Ó a chave do carro do Kevin. Cara, talvez eu já consiga fazer, ó. Fiz o Blod-Trix, fiz o Super Blod-Trix e pra fazer o definitivo tá faltando só esmeralda. E pelo jeito, é, eu não tenho esmeralda, né, galera? Eu não vou ter esmeralda porque eu tô pobre, mano. Cara, eu acho que o Arditch talvez possa ter esmeralda. Eu vou fazer uma troca com o Herbert, eu vou fazer uma troca com o Herbert. Porque o Arditch tem muito Omnitrix. Então eu posso trocar algum Omnitrix por esmeralda. Eu acho lucrativo, eu acho que o Herbert aceita. E eu ainda, ó, vou entregar pro Herbert o Omnitrix Reboot, que eu acho que vai ser o preço desse daqui. E também o Omnitrix Malware, que é bem forte, mano. Eu acho que o Herbert aceita, cara. Espero que ele entre em negociação comigo e esses dois Omnitrix por esmeralda. Que aí eu já vou ter o Blodetrix definitivo feito. Olha que coisa fácil. E ó, cliente? Opa, cadê você? Eu aqui, ó. Cara, eu acho que eu vim fazer um jogo que vai ser um mega jogo pra você, mano. Fala comigo, fala comigo. Eu te dou dois Omnitrix em troca de oito esmeralda. Só que, tipo, é dois Omnitrix bons. Ah, pode ser. Ó, começa primeiro com o piorzinho, que é o do Reboot. Mas ele é melhor do que o Prototipo. E agora vai vir uma coisa boa, hein? Tá bala. O Omnitrix Malware, mano. Quanto você acha que vale de esmeralda? Pô, pode pegar aí umas... Os dois? Pode pegar... Vou pegar 32 esmeralda? 30... Não, não. Eu vou ser mais gente boa. Eu não vou pegar 32, não. Eu vou pegar só 22, pode ser? Você me salvou, cara. Vou pegar 20. Você me salvou, mano. É de boa, então. Peguei 19. 19. É, eu fui com a vizinhança, parceiro. Beleza, então. É qualquer coisa, é só chamar aí. Tamo junto. Muito obrigado aí, véi. Bom, rapaziada. Foi como eu falei. Esses dois Omnitrix eram dois Omnitrix bons. E com certeza o Reboot tinha conseguido trocar. Até porque ele saiu ganhando. Não, é o Omnitrix Malware. Ele é bem forte. E agora que eu tenho todos os itens, eu posso fazer o Blood Tricks definitivo. Se liga nessa belezura aqui, galera. Vamos equipar ele. Porém, infelizmente, eu não consigo me transformar em nenhum alien desse Blood Tricks. Até porque esse Omnitrix é novo e eu tô com 0 XP. E aqui no nosso servidor, 1 XP conta como 1 alien. Então, cara, eu quero me vingar muito e eu acho que esse Omnitrix é muito forte. Eu fiquei sabendo que ele é realmente muito, muito forte. Então eu já vou atrás de conseguir esse 1 XP. Pior que eu não tenho nenhuma espada, não tenho nada, né, galera, pra me defender, cara. Deixa eu ver se aqui do meu baú eu consigo encontrar alguma espada ou alguma coisa. Porque aí eu já consigo me defender. Mas os vilões, é, realmente roubaram tudo, galera. Tipo, tudo, tudo mesmo. Cara, eu vou ter que me virar usando espada de madeira mesmo. Na real, eu vou usar uma espada de pedra e vou fazer uma de madeira. Mas eu acho que... Eu acho que dá pra eu conseguir 1 XP com essa espada aqui. Essa espada aqui já é bem básica. Então, provavelmente, eu já consigo fazer aqui o meu 1 XP. Fazer não, né? Conseguir. Até porque já tem até XP flutuando no mar. Bom, rapaziada, e pelo visto, hoje o mar não tá pra peixe, cara. Pela primeira vez, eu não tô encontrando nenhum... Ah! Só foi eu reclamar, apareceu? Os peixinhos que vai dar XP pro Crazinho Mimicet. Vamos ver aqui. Só pegar. Perfeito. 1 de XP. E agora eu posso ver o primeiro alien, que é desse Omnitrix aqui. Que, no caso, é o Bloodtrix definitivo. E é simplesmente... Oxe, o Atômico? Caraca, o primeiro alien é simplesmente o Atômico, rapaziada. Que isso? E olha esse Atômico que bizarro, mano. Cara, se o primeiro alien é o Atômico, o segundo é o Alien X? Não tem outra explicação. Meu Deus, eu tô indignado. Tô abismado. Caraca, o primeiro alien é simplesmente o Atômico, véi. Mano, como eu tô muito ansioso pra ver qual vai ser o outro alien, eu já não vou perder nem tempo, rapaziada. Eu vou pro Nether pra farmar no Nether, porque eu quero liberar mais alien, porque os vilões aí tem que tomar o troco, cara. Eu quero derrotar os vilões com as minhas próprias mãos antes da guerra, pra eles verem o gostinho que eu senti, né? Até porque os caras foram lá e me atacou na maldade. Dois contra um e eu tava só andando de carro. Mas beleza, beleza. Eu vou conseguir aqui um pouquinho de XP e já vou derrotar esses vilões, ó. Derrotei aqui um Ghastly. Então, Ghastly não, né? Ghastly é Pokémon, meu Deus. Tá, derrotei aqui o Ghastly e o Ghastly já me deu aqui um pouquinho de XP, mas não foi o suficiente pra eu chegar no dois de XP. Mas talvez, eu tô vendo que aqui tem uns esqueletos, uns esqueletos aqui do Wither mesmo. Eu acho que eles me dropam bastante XP e tem muito XP aqui largado, galera. Muito XP mesmo. Mas vamos ver, ó. Toma. Nossa, é um tapa, cara. Ó, toma que é muito forte. Ó, consegui dois de XP. Vamos derrotar aqui. Ai, tô pegando fogo, galera. É isso que é o ruim. Mas esse XP aqui, ó. Tô pegando aqui esse XP. Vou pegar mais aquele que tá aqui embaixo e eu acho que eu já vou ter três de XP. Aí, desse jeito, eu vou ter liberado pelo menos três aliens. Certinho, ó. Três de XP. E vamos ver os aliens que eu liberei. Vamos ver. É, era óbvio, né? Era óbvio. Se o primeiro é o Atômico, o segundo é o Alien X, moleque. E olha que Alien X bizonho, mano. Cara, será que por aqui tem algum... Ó, ó. Ó esse cachorro aqui. Será que ele me ataca? Ó. Toma. Dei um tapa. Nossa, um tapa derrotou esse cachorro, cara. Meu Deus, um tapa derrotou esse cachorro todo esqueleto, velho. Que isso. Mano, será que por aqui tem algum mutante, galera? Olha, ele tem bastante ossos. Então, talvez pode ter um mutante esqueleto. E aqui também tem uma estrutura. É, tem um mutante esqueleto bem aqui. Cara, eu quero ver se o Alien X desse Blood Tricks Definitivo é um tapa só. Nossa, é um tapa só, galera. É um tapa só, cara. Meu Deus do céu. Eu vou até testar aqui o Blocks. Nossa, ó o Blocks. Tem um Blocks aqui que eu liberei também. O Friagem que eu liberei. Nossa, o Friagem é cabuloso, hein? Tem o Massa Cinzenta. Nossa, o Massa Cinzenta é grandão, galera. Que bicho feio. E também tem o Grava Attack. Nossa, ó o Grava Attack. Cara, mas o mais forte, não precisa nem perguntar, né? É óbvio que é o Alien X. Se eu virar aqui o Alien X, se liga, galera. Eu vou derrotar esses esqueletos aqui, ó. E um tapa, ó. Derrotado. E o bom que eu vou pegar dinheiro. Eu tava pobre, né? Então agora eu farmei um pouco de dinheiro. E tem mais dois esqueletos aqui, cara. Esses dois esqueletos vão tomar um tapa. Olha esse bicho aqui. Esse bicho aqui é novo. Ele me ataca? Ih, ele vinha me atacar? Tomou uma só também. Cara, é muito... Jogar com o Alien X, galera. Eu fico me sentindo muito poderoso quando eu jogo de Alien X, ó. Tomou um tapa, caiu. Vou vir aqui andando, tomou um tapa, caiu também. Enquanto eles vão aqui, ó, levantando. Eu vou colocando dinheiro na minha carteira. Levantou? Você vai cair de novo, ó. Calma aí que ele agora não tá tomando dano. Mas agora ele vai tomar dano e vai tomar só um tapa. Ih, não tomou um tapa, hein? Ó, ó. Tá aguentando o Alien X. Tá aguentando o Alien X, galera. Caraca. Ó, agora sim, agora sim. Agora foi derrotado. Nossa, é muito dinheiro, galera. Esse aqui já vai ser derrotado logo, logo também, né? E também foi derrotado. Caraca, galera. O Blood Tricks definitivo é muito poderoso. É muito forte. Eu acho que chegou a hora da nossa vingança. Colocar a nossa vingança em prática e me vingar dos vilões. Bom, rapaziada. Mas antes de tudo, teremos o nosso Cantinho dos Inscritos. Sim, hoje é a volta do nosso Cantinho dos Inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso Cantinho dos Inscritos é o Eric Rian, que fez o Carnetrix Recalibrado. Ele falou na mensagem que esse é o Carnetrix Recalibrado. E o segundo inscrito que vai aparecer no nosso Cantinho dos Inscritos é o Vitor Valdirda, que fez esse desenho muito lindo, muito lindo mesmo, do Bill Omnitrix. Cara, eu realmente gostei desse desenho porque tá muito bem feito. Na real, todos os desenhos que vocês fazem pra mim é bem feito. Todos são lindos. E teremos também o desenho do Lucas Simões, que fez literalmente o Crazy Merset falando que tá na hora de virar herói. Muito obrigado, maninhos, por ter mandado o desenho de vocês. Eu gostei de todos e que Deus abençoe a vida de vocês. E teremos também Franciele Almoas e Pocchi Edites, que no caso são dois membros aqui do canal. E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando... Crazy, como faz pra aparecer no Cantinho dos Inscritos? E essa resposta é muito simples. Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no Cantinho dos Inscritos. A primeira delas é se tornando membro aqui do canal. O modo membro, além de te dar vários outros benefícios, como grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado de vídeos, acesso antecipado de addons, addon packs, mod packs, tudo que eu jogo e muito mais. O nosso modo membro tá com uma promoçãozinha legal e o primeiro link aqui na descrição. E também tem uma forma que é ainda mais fácil. Basta vocês me seguirem no Instagram, que tá aparecendo aí na tela nesse exato momento, e me mandar qualquer tipo de desenho. Pode ser pixel art, desenho feito à mão, desenho feito no celular, Photoshop, tudo. O importante é ser desenho aqui pro canal. Desse jeito, são as duas formas de vocês aparecerem no Cantinho dos Inscritos. Antes de voltar pro vídeo, vamos dar uma palavrinha. Crônicas 29 e 11 Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo o que existe no céu e na terra pertence a ti. Tu és o rei, o supremo governador de todos. Bom, agora que eu já passei a palavrinha, podemos voltar com o nosso vídeo. Bom, galera, a base dos vilões fica aqui na frente. Eu espero que eles estejam aqui ainda, né? Até porque não tem outro lugar pra eles ficarem. Tudo bem que foi tudo destruído pelaquela TNT. Mas eu quero me vingar, mano. Será que sobrou alguma coisa aqui, velho? Ó, eu vou virar até o Friagem, porque ele é um alien que voa e é um alien rápido até. Mas, meu Deus do céu, mano. Olha isso, cara. Foi literalmente tudo destruído. E eu tô vendo alguém aqui, ó. Eu tô vendo alguém aqui, ó. Ó, ó, ó. Beleza. Alien X. Eu tô vendo alguém, eu tô vendo alguém. Cara, eu quero ver quem é. Tá? Mano, é vilão. Certeza que é vilão. Eu sabia que ia ter vilão por aqui. Ele tá logo de massa cinzenta, mano. Ó o pilantra aqui, ó. Ó o pilantra aqui, ó. Quem será que é? Cara, eu não sei quem vai ser, mas eu vou tentar derrotar ele. Ai, ele ficou parado. Nossa, o que ele tá fazendo? Que pilantrinha. O massa cinzenta querendo fugir, velho. Bom, já que ele tá fugindo, ele não vai me dar opção, galera. Ele não quer vir brigar, mas eu vou brigar com ele, mano. É o Rhinos. É o Rhinos. É o Rhinos. Ó lá, ó lá. Virou quatro braços. Será que agora ele vem pra briga? Virou quatro braços. Virou quatro braços. Vamos lá. Vai. Olha isso, ele tá de Omnitrix X ainda. Toma, toma, toma. Nossa, beleza. Cadê ele? Ele tira dano. Mas eu devo tirar mais, eu devo tirar mais. Eu devo tirar mais. Vamos. Caraca, foge não, foge não. Pena que esse LX é muito lento, galera. Mas essa técnica do voo tá me ajudando. Toma, 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 toma. Me vinguei do primeiro. Me vinguei do primeiro. Vamos ir atrás do segundo. Ninguém vai sair hoje ileso não, rapaziada. Bom, rapaziada, eu tô procurando aqui o segundo vilão faz um bom tempo. E eu... Oxi. E eu não achei ele, velho. Eu achei aqui uma coisa... Que que é estranha? Que que é isso? Nossa, as coisas aqui dos vilões é realmente tenebroso, mano. É literalmente um monstro aqui. Olha isso. Caraca. Mas eu não tô achando outro vilão, hein, galera. Tô procurando, procurando, mas eu não tô achando outro vilão. Provavelmente o Rhinos já deve ter falado pro Fuyuki que eu tô atacando aqui a base com o Alan X, cara. Provavelmente. Mas que pilantrinha, velho. Que pilantrinha. Mas beleza. Tô voltando aqui pra vila e... Oxi. Ah, não. Ah, não. Você é muito cara de pau, não é possível. Não é possível que eu tô vendo isso. Você é muito cara de pau, né, mano? Que isso? O que que você tá fazendo na vila dos heróis, mano? Mano, eu tenho que fazer uma visitinha, não posso? Não pode, mano. Mano, crendo ou não, eu também moro aqui. Olha ali a minha casa. Cara. Ué, eu tô sem casa agora, eu quero morar onde? Tem que morar na minha casa antiga, né? Mano, você não vai fazer nenhuma maldade aqui? Mano, eu não prometo nada. Não, não vou fazer maldade nenhuma. Eu vou te derrotar, mano. Não vou achar, eu não vou fazer nada. Você tá no menu da sua palavra. Enquanto eu morar aqui, eu não faço nada. Mano, você sabe que daqui a três dias vai ter a guerra final, né? Eu sei. Vamos fazer algo justo, então. Vamos fazer uma batalha. Se eu ganhar, eu deixo você ficar aqui, mas você vai ter que dar palavra que não vai fazer nada. Tá. E se você ganhar, bom, aí você faz o que você quiser. Ah, ok. Pode, pode, pode. Vamos lutar fora da vila, né? Porque não tem nem como a gente lutar aqui. Eu acho que aqui tá bom. O que que você acha? Tá, aqui eu não consigo ir pra lutar, então. É, a gente vai ter que lutar. Tá, vai, você vai, mesmo se eu ganhar, então, você vai cumprir sua palavra. É, o quê? Você é daqui da vila? Não, não, você pode ficar, mas de não fazer nenhuma maldade na vila. Ok, tudo bom. Demorou, vai. Já escolhi meu alien. Tá, então deixa eu pensar bem. É que eu tenho muito Omnitrix. Mano, você é muito cara de pau, velho. Você é o cara mais, você é o cara de pau que eu mais conheço, mano. Além de cis? É, do Blood Tricks. Tá, ok. Então, pra igualar. Oxi, você vai de fantasmático? Eu vou de Bander as fantasmas. Ah, pode crer, então eu fui. Porque quando você falar já, eu vou pra cima de você, meu parceiro. Oxi, que isso? Beleza, então, valendo? Tá, valendo, então. Nossa, então vai. Que isso, você é muito forte, mano. Você é muito forte. Você desiste? Desisto, velho. Desisto. Meu Deus. Tá o seu relógio, eu peguei ele sem querer. O César ficou com coração. Que reação boa, moleque. Então, tá tudo feito, então. Você pode ficar na vila por um tempinho, por alguns... Um dia, um dia. E sem fazer maldade. Tá, ok. Um dia. Ô, acho que o Homem-N-Trix não cabe no seu pulso, não, mano. É, ele é meio gigante, mas... Eu acho que você tem que malhar. Você que tá sem braço, hein, velho. Tá. Vamos ver quem vai malhar, então, até a final. Nossa, gostei. Demorou, então. Demorou. Ô, esse cara é muito ousado, mano. Ele é um vilão que eu não consigo não gostar dele, tá ligado? Ele é um vilão muito da hora. Mas, beleza. Ele vai se ver comigo na final. Na final eu vou derrotar ele. Faltam apenas três dias para o nosso último duelo. Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10. E eu sei, galera, que vocês estavam com saudade. Até porque eu também estava com saudade. Bom, eu fiquei uns dias off do servidor de Ben 10. Porque eu tava muito doente. Eu tava bem gripado. E também porque a Adam tinha dado alguns bugs, né, galera? É normal, é normal. Ele tinha dado alguns bugs, mas temos notícia nova e notícia boa. Que, no caso, surgiu um novo Omnitrix proibido. Que, no caso, é o Omnitrix que eu vou estar fazendo no dia de hoje. E esse Omnitrix, rapaziada, é simplesmente o Bioblodtrix, galera. Esse daqui é o Bioblodtrix, que se faz com dois Super Omnitrix do Albido. Que, no caso, é o Estabilizador de Formas. E esse Omnitrix é muito difícil de se fazer, galera. Então, hoje temos um trabalho bem complicado e delicado. Até porque, pra fazer esse Omnitrix do Albido, eu preciso do Omnitrix definitivo. E pra fazer o definitivo, eu preciso do recalibrado. Só que eu preciso também de oito esmeraldas. E pra fazer o recalibrado, eu preciso do prototipo. Só que tem um mini problema. Todos os Omnitrix usam esmeralda. Então, pra eu acabar fazendo esse Omnitrix aqui, galera, eu vou gastar muitas, mas muitas esmeraldas. E eu tenho só onze esmeraldas. Até porque eu tô bem pobre, né? Mas se eu vir no meu esconderijo secreto... E, bom, vai ser um pouco arriscado eu andar com esse Omnitrix, né? Até porque o friagem não fica invisível. Mas aqui no meu esconderijo secreto, no Ernomossauro, eu já tenho um desses Omnitrix. Que, no caso, é esse daqui, ó. O Super Omnitrix do Albido. Porém, ainda falta um Omnitrix pra eu conseguir. Só que com essas esmeraldas que eu tenho, com esses minérios, até porque aconteceu muitas coisas. Eu tô pobre. Esse cara levou minha bolsa. Levaram tudo que eu tinha. Eu não vou conseguir fazer. Então, eu vou colocar aqui esse Omnitrix aqui. Vou pegar o Omnitrix tunado. Porque eu acho que o tunado... Não, na real, tunado não, galera. Eu vou pegar o Omnitrix prototipo mesmo. Que eu posso virar o fantasmático e ficar invisível. E eu vou ter que recorrer a uma coisa que eu não queria. E, no caso, é chorar pros meus amigos. E aqui na frente, já tá aqui o Rajinx. O que o Rajinx tá fazendo com a minha namorada? Ô, tá larico. Ô, Chico. É. Como fica larico, mano? Ela é minha namorada, mano. Você era o tio, cara. Ela é tua namorada? Ela é minha namorada. Ela é essa tioquinha aqui, mano? Tava conversando com a tioquinha aqui, mano. Tioquinha aqui, mano. Tioquinha o quê, rapaz? Ô, 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 ô. O meu cidadão, eu quero te pedir uma ajuda, cara. Pra fazer esse novo Omnitrix, eu preciso justamente do Omnitrix que tá no seu pulso, cara. Só que, mano... O que foi? Tá, tá. Então, eu vou pedir uma coisa. Ou você me arruma algumas esmeraldas, por gentileza, né? Porque é aquela parceria e tal. Você vai ter a guerra final e eu preciso ficar forte. Ou você me arruma esse Omnitrix aí, cara. Por favor, mano. Cara, esmeralda eu não tenho, mas eu posso te mostrar uma coisa. Que você não vai poder contar pra ninguém. O que você pode me mostrar, mano? Vem aqui, vem aqui. Você tem algum Homem-Aranha aí que pode pular lá? Homem-Aranha? Mano, Homem-Aranha eu não tenho, mas eu posso voar com um fantasmático, né? Ah, então vem aqui, ó. Mano, eu acho que... Nossa Senhora! Você vai me mostrar o Lava-Rato, né? Não. Não, Lava-Rato não, mano. Olha isso aqui. Mano, esse daqui é o Lava-Rato, mano. Mano, ó. Olha aqui, ó. Olha esse bão aqui, ó. Olha aqui. Eu acho que... É, já tem, ó. Nossa Senhora, Ard. O Lava-Rato. É o Lava-Rato. O Ard te deixou esse Lava-Rato? Quer dizer que é você que tá tomando conta dele? Mano, eu comecei a guardar meus Homem-Aranha aqui, mano. Esses Homem-Aranha então tudo é seu? Alguns é meu, outros o Lava-Rato. Ah, entendi, mano. Cara, eu posso então pegar? O Ard não vai ficar bravo nem nada? Ei, Ard, eu aprendi ele lá, mano. Ele foi lá pro espaço. Ah, é, né? Você mandou o Ard para o espaço, mano. Eu fiquei sabendo que ele tinha te roubado, é verdade isso? Me roubou, sabe o que que é? O quê? Roubou, entregou pro Hebert. O Hebert vendeu de novo pra mim, mano. Então você comprou. Você achou que os Homem-Aranha já tinham sido roubados, mano? Você viu como o Hebert é, mano? Ele é comsecado, né? Parabéns, né? Gente, você é muito idiota, velho. Você ganhou o prêmio da pessoa mais idiota que eu conheço, mano. Não, tranquilo, mano. Tranquilo. Tranquilo. Não, mentira. Você é meu melhor amigo. Vou até tirar aqui, ó. Vou tirar um sem dó aqui, mano. Não quero sem dó não. 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 Quero sem dó aí, ó. Eu tenho ainda 20 mil, pô. Se você quiser pegar mais alguma coisa aí, pode pegar também. Cara, eu só precisava de redstone, mas o Lava Rato aqui não tem redstone, mano. Sabe o que eu acho que eu tenho a impressão, mano? Hã? Aqui esse bolo estava limpo quando eu cheguei. Então, eu acho que um tal de Hebert deve ter passado a mão aqui antes. Putz, é verdade, mano. Falando em Hebert, eu vou falar com ele, mano. Valeu aí pela ajuda, mano. É nóis. Pô, galera. É sempre muito bom falar com o Rajinx, cara. Porque ele é muito gente boa. Ele sempre me arruma alguma coisa e nem reclama, velho. Agora eu preciso falar com o cara mais mercenário desse mundo, mano. É, inclusive, eu tava te caçando, velho. Eu fiquei sabendo que você tá fazendo o mesmo Omnitrix que eu, né, seu safado? Ah, não me bati, não, mano. Não me bati, não, mano. Eu tava te transformando ali. Ah, ele é muito lindo, esse Omnitrix, ô, Hebert. Por isso eu te desafio pra um duelo. Uh, é Digimon agora, Yu-Gi-Oh? Exatamente. É Yu-Gi-Oh, né, velho. Mano, me perdoa, cara. Mas qual desafio? Você sabe que desafio dar é desafio aceito, né, velho? Velho, quando você fazer o seu Omnitrix e me encontrar... Sei lá, velho. Vamos me encontrar na... Não tem... Isso daqui tava nesse negócio de rival, né? Quando você liberar o Super Saiyajin, você vem me encontrar nas montanhas. Exatamente. Aí a gente vai tirar um... Não, é, toca bem. A gente vai tirar o melhor usuário do Bloodtrix. Mano, eu sou o melhor usuário de tudo. Menos de coisas ilícitas, tá ligado? Que aí não pode. Mas assim, eu quero comprar a Headstone com você, mano. Ah, então vambora. Vambora. Ah, você fica até mais feliz, né? Quando é bem, né? Quero vender, quero vender. Ô, 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 Hebert, eu também vou fazer uma reclamação, cara. O que é que é? 25 mil no Omnitrix, cara? Não, esse preço aí tá desajustado, mano. Tá desajustado, é preço pré-guerra, tá ligado? Aí tudo fica mais caro, né? É verdade, falando isso, você tem que fazer o Jornal da Guerra, mano. É verdade, hein? Você já foi melhor também, viu? Nossa, mano, para, velho. Tô falando, mano. Me arruma aí. Quanto que é que é aí, velho? Eu quero um bloco de... É 400 por bloco. 400 por bloco? Quero só um bloco só, mano. Faz por 200? Não, deixa que ser marrado, né? 250. Eu gastei 50 mil na bomba pra te salvar. Eu quero ir querendo 250 mil na bomba, mano. É porque eu tô pobre, esse cara roubou minha bolsa. Eu não tenho nem dinheiro direito, mano. Não, então rapa umas moedas aí, me dá aí. Tá, eu vou te dar tudo que eu tenho aqui, mano. Não, você não vê que é gracinha, eu não consigo ter dinheiro. Olha aí, mano, é tudo que eu tenho, velho. Você é mentiroso, Cleio. Por que você acha que eu sou mentiroso, mano? Eu não sei se você é mentiroso, Cleio. Tá bom, mano, tá bom. Passa o dinheiro pra cá, velho. Nossa, mano. Beleza, eu vou te dar em nota de 50 também, só de raiva. Nossa, mano, o cara ainda é sujo, velho. Por que eu sou sujo, mano? É porque agora você pode falar que você tem trocado, mano. Você pode falar que você tem trocado agora, quando alguém perguntar se você tem troco. Beleza, Cleio. Tá bom, tá bom. Não, não vou te perder pra você mais, não, velho. Você já foi melhor. Nossa, mano. Pô, demorou, velho. Os caras levam tudo que eu tinha, minha bolsa, meus hominitrix. Levaram tudo. Não, é beleza, mano. Tá bom, cara. É uma bomba nuclear na base deles, Crazy. É verdade, cara. É verdade, cara. Eles estão no prejuízo maior. Mas eu já volto, Everton. Tamo junto, aliado. Que cara mais cara de pau, mano? Ele não dá nenhum desconto. E olha que eu fui o primeiro cliente dele. Mas beleza, beleza. A vida vai cobrar. Mas agora que eu tenho esse bloco aqui de redstone, galera, eu faço aqui em redstone normal. E posso fazer o Bioblood Tricks. Que no caso é esse hominitrix que tá aqui na minha mão. Vamos equipar ele. E olha isso. Que da hora, rapaziada. Esse hominitrix é muito lindo. Mas infelizmente eu não consigo me transformar em nenhum anem, galera. Porque eu tenho zero de XP. E vocês já estão cansados de saber que no nosso mundo de Ben 10, cada XP é um anem. Cara, então eu já vou atrás aqui de pegar um XP, mano. Porque eu quero ficar muito mais forte, mano. E derrotar o Herbert, cara. Porque ninguém me desafia, mano. Ninguém me desafia. E quem desafia, perde, mano. Essa é a regra do Crazy M7. Ninguém me desafia e quem me desafia, sempre perde. Então vamos conseguir aquele XP da forma mais marota de todos. Que no caso é pulando aqui, derrotando o peixe. E um de XP será? Vamos ver, vamos ver. Não, não veio um de XP ainda, cara. Mas é só derrotar mais um peixe que já era. Perfeito. Um de XP e ainda vou comer um salmãozinho, né? Aquela comida japonesa. Vocês gostam de comida japonesa? Porque eu gosto muito, cara. Falando nisso, tô até com vontade de comer uma comida japonesa, velho. E vamos ver o primeiro alien que eu liberei. Que no caso é o arma de canhão. Que isso, moleque. Caraca. Mano, da hora. Da hora. Eu quero ver se esse arma de canhão aqui já consegue derrotar um bicho mais da hora, mano. O único problema é que ele é bem, bem lento, né? Ele não tem o formato bola, porque é o Blood Tricks. Mas olha esse X nas costas, mano. Que negócio insano. Nossa, eu jurava que eu tinha tomado dano de alguma coisa, velho. Mas beleza. Eu quero ver de enfrentar algum bicho só pra pegar mais XP. E tem uma coisa que eu tô com muita saudade de fazer, galera. Que no caso é Dungeons, mano. Faz muito tempo que eu não faço Dungeons, rapaziada. Então eu só vou tentar encontrar aqui algum mob. Só pra eu tá ganhando mais XP, seja aqui algum mutante ou algum bicho aí. Porque eu quero tá liberando mais aliens desse Omnitrix aqui, cara. Eu quero tá testando a força mesmo. Ver se realmente é forte. Galera, aqui na frente tem essa galinha, mano. Ela não dropa XP, mas eu quero testar a minha força, porque essa galinha é forte, ó. Essa galinha até que é forte, mas nossa. É, esse Omnitrix aqui é muito forte, galera. Caraca, eu derrotei essa galinha sem ter dificuldade alguma, cara. Nossa, eu descobri um lugar que eu posso tá farmando. Te esqueceram desse detalhe? Estou falando do Nether, rapaziada. Não tem nenhum lugar que é melhor pra ganhar XP do que o Nether. Porque no Nether sempre tem mob, cara. Então, beleza. Já entrei aqui no Nether. Vou me transformar. E olha aqui, sempre tem XP aqui também, mano. Pelo Nether, espalhado. Sempre tem. Mas eu não vou pegar esse XP, não. Eu quero derrotar mobs pra pegar XP. Quero pegar XP com mob. Tipo esses bichinhos azuis aqui, ó. Toma, vou tentar derrotar eles. Caraca, tá? Eles é um pouco forte, galera. Mas, ó, derrotei um. Beleza, já já eu libero mais um alien. Derrotei o outro. E falta só mais um. Ah, tá aqui em cima. Vem aqui, seu pilantrinha. Vai ficar voando aí. Ó, mas o XP aqui do que eu derrotei tá aqui no chão, ó. Vamos pegar. Perfeito, dois de XP. Com dois de XP, eu liberei o Blox Gosma. Nossa senhora, galera. Tá, esse é da hora. Ó, ele tem uma regeneração legal também. Esse aqui é insano. Será que eu consigo achar? Ó, esqueleto. Toma. Nossa, dois tapas, galera. Esse Omnitrix é muito forte, velho. Liberei mais um alien. Eu tomei um tiro de algum esqueleto. Eu tô tentando achar o esqueleto. É, mas eu não achei, não. Mas eu consegui liberar aqui mais um alien. Nossa, eu liberei mais um monte de alien, ó. Eco-chocante. Caraca, eco-chocante. Anfiasmático. Ó, da hora. Macaco-fantasma. Esse daqui é louco. Bullfrague. Nossa, que da hora, galera. Que da hora, mano. Ai, tem um bicho aqui me atacando. Tá, Bloxback. Bloxback. Nossa, esse daqui é muito feio, galera. Não vou nem usar ele, mano. NRGXLR8. Uou, eu vou usar esse. Eu vou usar esse. Vem aqui, bicho. Vem aqui, bichano. Vem aqui, bichano. Toma, derrotado. Será que eu liberei 100%? 13 de XP, cara. Eu acho que eu liberei 100%, velho. Eu acho que eu liberei 100%. Eu vou até sair do Nether só pra conferir, mano. Mas eu acho que eu liberei 100% desse Omnitrix aqui. E pelo que eu tô vendo, ele é bem forte, mano. É um Omnitrix bem poderoso. Tô gostando de usar ele. E esse Omnitrix ainda tem outra página. Ah, Atômico X, né? Tinha que ter. Tinha que ter o Atômico X. Isso é louco, mano. Olha isso. Esse Atômico X tá muito da hora, cara. E o último alien desse Omnitrix aqui é o Quaternomo Sauru. Que, ó, tá com os olhos... Mano, ficou massa, velho. Caraca, moleque. Eu liberei... Nossa, esse rabo, mano. Que da hora, velho. É, eu liberei 100% desse Omnitrix, cara. Eu acho que já tá na hora de eu ir lá com o Herbert, né, mano? Ele me desafiou. Tá achando que vai ganhar nessa amarevolência. Mas as coisas não vão ficar assim, não. Então eu vou ir pro deserto, que foi pra onde ele me chamou. Pra gente encontrar com aquele bunda mole. Ah, mano. Eu não acredito que você fez isso, cara. É, porque você fez um trono. Você quer fazer o cocô aí, mano? Curve-se diante do rei. Ah, mano. Você não é o rei nada, cara. Você não é o rei nada, velho. É, você tá, pô? Liberou seus alien feios da Orença aí? Liberei, mano. Como vai funcionar? Uma luta só? Mano, vamos melhor de três? Melhor de três. Pode ser, então. Calma aí. Já que é melhor de três, né? Seria bom... A gente tá perto da vila, né? A gente tá perto da vila, vai. Mas por quê? Ah, você fala de colocar a cama aqui? É. Vamos fazer assim, ó. Primeiro, a primeira e a segunda luta não vão valer o Atômico X. Tá bom. As outras podem. A última pode, no caso. Tá bom. Eu já nem ia com ele, ó. Já posso virar o meu? No já, no já, pra ter surpresa. Tá bom, tá bom. No já. Um, dois, três e... E já! Toma. Ok. Blocks back. Interessante. E ele é muito bonito, velho. É, eu gosto dele, mano. Eu gosto muito do... É porque, mano, eu gosto muito do Blocks e eu gosto muito do Feedback. Então, eu sempre vou gostar dessa fusão, cara. Melhor fusão. Mas calma aí, antes da gente começar, vamos fazer uma coisinha pra esquentar mais? O quê? Quem perder, fica três vídeos com o cabelo branco. Mano, você vai ficar branco, velho. Você vai virar o cabeça branca. Sem problema. Você também corre o risco. Vai. Um, pode ir? Dois, três. Valendo. Valendo. Vambora. Beleza. Nossa, calma aí, calma aí, calma aí. É só pra pegar o fogo. Nossa. Meu Deus. O pior é que o seu alien é muito rápido, mano. Mano, e eu tenho muita regeneração, tá? Você tem muita regeneração? Muita. Então, complicou. Cara, mas eu acho que assim, na mão, né, se dá pouquíssimo... Não, eu tomo até que dano, mano. Você não toma dano, né? Não, minha regeneração é clássica. Tipo, eu tomo, você arranca uma barra minha de vidro. Se bater muito, você consegue. Se eu bater muito. Mas eu também não vou ficar dando dica, né? Beleza. Tem que bater muito mesmo. Muito, 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 muito. Um machadinho de cria não vale? Só pra saber, isso aqui não atrapalha essa câmera, não, né? Não. Meu Deus do céu. Machadinho não, pô. Tem que ser na mão, né? Ah, tem que ser na mãozinha de cria? Nossa, o veneno cansou, mano. O veneno cansou. Só que você regenera, velho. Você tá tancando a minha regeneração. Eu não tô, mano. Tá, 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 tá. Não tô. Eu duvido, seu mentiroso. Eu já regenerou. Vai ser um comentário da minha vida. Mas você já vai regenerar de novo, velho. Eu tô com dois, mano. Duas hotbar, mano. Uma hotbar. Ui, 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 ui. Não, que você não vai ter um coisinho. Ai, não. Ah, beleza. Perfeito, perfeito. Tô voltando aí pro deserto, cara. Meu Deus, velho. Ganhei a primeira. Não, ganhei a primeira. Ganhei a primeira. Mas eu vou voltar aí pro deserto. Tô esperando. Agora eu vou trocar de alho, porque ele é muito roubado. Não, esse alho é bom. Esse alho é bom. E aí, mano, 1007, você tá bom? Mano, eu tô pronto, cara. Ó, ó a minha mão aqui, ó. Quando você falar, já. Eu tô... Já. Vai, tá valendo. Vamos embora. Dá. Meu Deus. A mesma ideia. Tá valendo já? Tá valendo. Então, vamos embora. Beleza. Nossa, dá muito dano. Beleza. Meu Deus. Dá, dá bastante dano. Nossa. Essa é seu tanco. Essa é seu tanco, não, mano. Será, mano? Será, velho? Ai. Caraca, mano. Quantos hotbar você tá aí? Mano, eu tô com meia. Eu tô com meia? Isso aí. Eu tô com três. Nossa Senhora. Você tá mentindo, velho. Que isso daí não era meia, não. Eu também. Eu tô mentindo. Falei errado. Ah, mano. Uh! Um coração, Hebert. Caraca, velho. Vai ficar pra última, mano. Vai ficar pra última, velho. Deu voltando aí já. Volta aqui pro deserto. E aí, parceiro. Você vai querer ir mesmo de Atômico X, mano? Mano, bora de Atômico X. Ai, ai, ai. O pior é que eu queria testar mais aliens, mano. Mas vamos de Atômico X, cara. Toma. Olha, só pra valer aqui, a gente vai de Atômico X. Depois, se você quiser, a gente testa mais. Pode ser? Pode ser? Ai, você já tá me atacando aí, ou seu boom, não? Não, você quer eu virar? Para aí, velho. Quer regenerar? Quer regenerar? Bora, bora, bora. Mas, destransorbe e vira aí de novo, então. E aí, cara, eu vou até virar, olhou pra cima aqui, velho. Aê, pronto. Pronto, mano. Olha, quando você me acertou ainda, mano. Esse cara quer... Você não quer ser limpo, não, né, mano? Não, mano. Foi sem querer, velho. Foi sem querer, mano. Quando você falar já, eu vou, então. Não, já, tá valendo. Já tô empatendo também. Nossa senhora, nossa senhora. Meu Deus. Será que vai dar, mano? Pra mim? Ai, ai, eu tô ferrado. Eu tô ferrado. Essa eu não vou tancar. Será, vai sim, vai tancar sim. Eu duvido se não tancar, mano. Meu Deus, Chris, me tomou muito. Não convém, mano. Eu tô com pouquíssima vida. Eu tô com umas três atibars só. Nossa, 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 nossa. Eu sabia que com Atômico X eu não ia vencer, mano. Vem, eu fiquei com uma barra. Era um tapa, velho. Um tapa? Eu joguei mal, mano. Eu não consigo, velho. Eu gosto de jogar com o Alien rápido. É pior que é, Alien rápido. É criança. Mas você quer que... Tá chegando aí. Tá chegando aí. Quer a gente fixar agora aqui? Eu quero, eu quero. Tá chegando aí. Pô, eu quero ver você de cabelo branco, hein? Não, demorou. Vou colocar. Então tá. Ó, o Alien que eu quero testar lutando, ô Herbert, no caso, é justamente esse, velho. Hum, ele é... Eu vi que ele tem uma vida pra caramba, velho. Pior que ele não tem muita vida, não. Só que, tipo, é porque a força dele não mostra. Então, tá ligado? Ah, vou ir de louco, mano. Falando em louco, vamos fazer que essa daqui vale dois pontos, então? Ah, o que que é isso? Ah, tá com medo? Tá com medo? Eu tô, eu tô, eu tô. Por quê, mano? Vamos aí? Nossa, tá com um segundo mais forte. Será? É sério? Mas eu vou com ele mesmo. Então, vambora, vambora. Vai. Só pra testar, só pra testar, vambora. Beleza, toma. Não, ó, pra você ver. Eu gosto de Alien rápido, já, você já desiste? Não, não, vai, vai até o final. Eu não perdi nada de vida. Ó, vamos lutar esse e o Atômico X? Se eu ganhar aí, aí vamos fazer valendo duas? Nossa, mano, beleza. Você usa o Atômico X, mano. Tá bom, tá bom, tá bom. Nossa, eu vou me arrepender muito. Eu vou me arrepender, velho. Porque aí eu vou perder por muito, cara. É o Atômico X, velho. Eu vou me arrepender muito. Valendo dois agora. É o tudo ou nada. É tudo ou nada, velho. Mano, eu vou perder, mano. O Atômico X é muito mais forte, velho. Mano, cadê você? Já vou aí clicando, mano. Eu vou aí clicando que eu não quero perder, mano. Demorou. Agora eu vou jogar. Nossa, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Ah, foi mal, foi mal, foi mal. Não tem nem como, não tem como. É um tapa do Atômico X, é três Hot Barbs. Esse Atômico X, ele é muito roubado, velho. Ah, mas é justo, é justo, é justo, é justo. Mas agora eu vou ter que ficar com a cabeça branca, velho. Eu quero muito ver isso, velho. Eu não aguento mais, né, multiplicar esses desafios é beleza, beleza. Você sabe que vai ter volta. Eu vou fazer um novo Omnitrix e vou te desafiar. E se você perder, você vai ter que pintar o seu cabelo de vermelho. Tá bom, pode ser, pode ser. Pode ser? Eu vou ficar muito bem. Te encontro por aí, meu mano. Balou. A galera não queria perder, cara. Que raiva, mas beleza. Vai ter volta, vai ter volta. E eu vou fazer um novo Omnitrix pra desafiar esse cara, mano. E é óbvio que hoje também teremos o nosso cantinho dos inscritos, né, rapaziada? Não pode faltar. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Manuel Gomes. Que fez esse desenho muito da hora do Alenchi Supremo. Aí é muito poder. Teremos também o desenho do Diego, que fez o Crazy 1007 indo pro laboratório do Raiginx. E ele fez o Raiginx com o cabelo vermelho, cara. Isso tá muito engraçado. E também temos o desenho do Hayato, que fez o Crazy 1007 com a transformação do Super Omnitrix. E ele também fez o Darkizinha-ni. Eu acho que esse Darkizinha é ele. Caraca, ficou muito lindo o desenho de vocês, galera. Muito obrigado e que Deus abençoe a vida de todos vocês. E teremos também o Valt, God Sayajin e o Gutierre Gamer, que são membros aqui do canal. E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando... Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E maninhos, a resposta é muito simples. Até porque tem duas formas de aparecer no cantinho dos inscritos. A primeira delas é sendo membro aqui do canal. Sendo membro do canal, além de receber vários outros benefícios, como grupo exclusivo no Discord, acesso antecipadamente de addons e mods que eu gravo, spoilers das próximas séries, vídeos antecipados e muito mais. Esse é o nosso modo membro, que tá no primeiro link aqui na descrição. E tem uma forma mais fácil ainda do que sendo membro do canal, que é você me seguindo no meu Instagram, que tá aparecendo na tela nesse exato momento, e mandar qualquer tipo de desenho aqui pro canal. Pode ser um desenho feito a mão, uma pixel art, desenho feito no celular, Photoshop, tudo. O importante é ter um desenho aqui pro canal e você seguir no Instagram. Agora que vocês já sabem como aparece no cantinho dos inscritos, eu vou passar um versículo do dia, Mateus 11, 28, 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam sobre mim, pois sou manso e humilde, de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa foi a palavrinha do dia de hoje. Assim como esse daqui é o Bill Blood Tricks. Eu gostei muito desse filme de Tricks e achei ele bem poderoso. E vocês, vocês gostaram desse Omni Tricks aqui? Comenta pra eu ficar sabendo. E bom, até o próximo dia, porque eu tenho que preparar uma vingança, porque o Ebert vai pagar. Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10. E galera, hoje o dia vai ser um dia um pouco tenso. Tenso não, na real vai ser um dia um pouco diferente, pois eu quero testar a minha força. Até porque a guerra final está prestes a começar. Eu não sei se vocês lembram disso, mas no nosso servidor de Ben 10 tem o time dos heróis e o time dos vilões. E o time dos vilões fizeram uma armadilha pra mim e acabaram me capturando. Até que os meus amigos heróis invadiram a base dos vilões, explodiram tudo e declararam guerra. É galera, uma guerra foi declarada. Tanto que aqui no nosso Jornal 10, né, que eu sou o dono do jornal, já saiu aqui, ó. Extra Jornal 10. Guerra final declarada. Heróis versus vilões no T-End. Bom galera, literalmente faltam três dias pra ter essa guerra final. E é por isso que eu tenho que ficar ainda mais forte. Bom, como eu tô sozinho aqui no servidor, eu posso ir no meu esconderijo sem me preocupar, né, até porque ninguém vai ver eu entrando aqui. Mas vindo aqui no meu normossauro, tem todos os meus Omnitrix. No caso, Omnitrix do B-23, Omnitrix Reboot, Omnitrix do Nado, dos animes, dos youtubers. Aqui desse lado tem todos os Carnitrix, desse lado tem todos os Bloodtrix e também o Aranha Tricks. Mesmo tendo todos esses Omnitrix, eu acho que nenhum deles é o suficiente pra eu vencer essa guerra. E é por esse motivo que eu quero fazer um Omnitrix mais forte ainda. Antes de tudo, eu vou até sair aqui do meu esconderijo, né, vai saber alguém entrar no servidor e eu não posso ficar aqui vacilando, né, porque senão qualquer um pode vir me roubar. Mas o Omnitrix que eu quero fazer é o Omnitrix definitivo Biogosma, que se faz com várias gosmas de slime e um Omnitrix definitivo. E eu sei que vocês devem estar se perguntando por que eu quero fazer esse Omnitrix. Bom, esse Omnitrix, ele faz várias e várias fusões ou pega partes de alguns alienígenas. Que nem eu consigo deixar o meu braço do Alien X, por exemplo, e é isso que eu quero testar. Bom, então já vamos preparar aqui pra tá fazendo esse Omnitrix, cara. Antes de tudo, eu preciso fazer um relógio, mas aqui tem o ouro, galera. Ai, eu tô começando a ficar pobre, eu tô começando a ficar pobre demais. Mas eu já até sei o lugar que eu posso conseguir ouro, que no caso é na lojinha do Herbert, a lojinha Omni. Aqui tem o preço, ó. O ouro custa 100 pra cada ouro. Mano, esse cara é mercenário, esse cara é mercenário demais, mano. Mas tá bom, uai, como eu sou herói, eu não vou roubar o meu parceiro Herbert, não. Até porque ele me salvou lá dos vilões. Então eu vou deixar aqui, ó, o dinheiro e vamos pegar quatro ouros. Perfeito. E agora que eu já tenho ouros, eu faço aqui um relógio. Do relógio eu faço o Omnitrix prototipo, faço o recalibrado e faltou simplesmente uma esmeralda pra eu fazer um Omnitrix definitivo. Mas como eu falei, tem uma loja aqui do meu lado, né? Então é óbvio que eu vou comprar na loja uma esmeralda. E a esmeralda custa 200, meu Deus do céu, cara. Que cara é mercenário, velho, que cara é mercenário. Mas como eu preciso tá aqui, ó, 200 e comprei aqui uma esmeralda. Agora eu faço o Omnitrix definitivo. E a única coisa que tá faltando pra eu fazer o Omnitrix biogosma, no caso, é essas gosmas de slime. Mas eu tenho uma estratégia. Eu vou pegar aqui esse Omnitrix aqui, que eu já tenho quase todo ele liberado. Na real, acho que eu tenho todo ele liberado. E eu vou virar o gosma, porque virando o gosma, eu pego bloco de slime. Então eu vou pegar esses blocos aqui de slime, destransformo no gosma e agora quebro os blocos de slime. E talvez fazendo assim, eu tenho gosmas de slime. O miserável é um gênio! E desse jeito eu consigo fazer o Omnitrix biogosma. E se liga nele aqui na minha mão, cara. Vamos equipar ele aqui, porque eu quero ver essa belezinha. Ó, toma! Fico com gosminha aqui, cara. Que coisa da hora, mano. Mas infelizmente eu não consigo me transformar em nenhum alienígena desse Omnitrix. Até porque eu tenho zero de XP. Aqui no nosso servidor de B10, cara, XP é um alien. Então eu tenho que ir atrás de conseguir XP. Cara, eu tô até confuso. Porque eu queria... Eu quero muito saber qual é o primeiro alien que eu vou liberar desse Omnitrix aqui. Então eu vou até tentar pegar XP, derrotando, sei lá, algum Drawned, ou algum monstro. Algum bicho que fica por aqui. Porque sempre pelo mar, sempre vai ter algum bicho, né? Vou até pegar aqui meu machado. Eu já tenho alguma coisa pra me defender. Poxa, tem um R aqui no chão, cara? Que isso? Tem um R no chão, mas não tem um Drawned. Eu só queria achar um Drawned, galera. Tá, normalmente aqui nessas cidades que ficam iluminadas, nessas cidades marinhas, sempre tem Drawned. Só que pelo visto, eu não tô achando não. Achei, achei, ó. Eu achei aqui um mini Drawned. Eu não sei se ele dá XP não, galera. Ui, ele é forte, hein? Derrotei ele e... Ó, peguei um de XP. Perfeito. Eu quero ver qual alien eu liberei com esse um XP. E o primeiro alien desse Omnitrix é humano? Como assim humano? Oxi! É humano? Eu tô na forma humano. Oxi! Calma aí, deixa eu ver isso. Humano? Caraca! Eu vou liberando partes. Olha aqui, é o braço do alien X, galera. Humano Armatu. Ó, humano Armatu. Caraca, que da hora. Humano Chama. Eu posso voltar pro humano. Humano Feedback. Caraca, moleque. Que negócio da hora, mano. Humano Diamante. Nossa, cara. E o humano XLR8, que me deixa bem rápido. E tem mais páginas. E tem o Super Humano. Caraca, que é vários e vários. Tem até o chip do meu lado. Mano, que Omnitrix da hora, cara. Cara, eu gostei. Eu gostei desse Omnitrix. Eu quero ver a força. Eu quero real ver a força do humano alien X, mano. Porque, ó. Eu ganhei esse bração aqui com alien X. E esse braço deve ser muito forte. Até porque eu tenho muito coração de vida. Eu acho que é um lugar perfeito onde eu posso estar testando os poderes desse Omnitrix. É uma coisa que eu não faço há muito tempo. Sim, rapaziada. Eu estou falando de fazer uma dungeon. Que saudade que eu tô de fazer isso. Essa dungeon aqui, galera, ela ainda não foi explorada. Até porque tem muitos mobs. Então eu já vou transformar aqui no humano. Eu vou virar o humano feedback. Só pra ver se o humano feedback é forte. Mas eu quero realmente, ó. Vamos ver. Toma. Ih, não derrota o esqueleto, não tapa não, galera. Não derrota o esqueleto, não tapa. Então o humano feedback não é tão forte. Eu vou até trocar pro humano alien X. Eu quero realmente ver se o humano alien X. Será que é muito forte? Tá, aqui tem comida, é bom pegar. Mas vamos subir, né? Tem aqui o zumbi. Nossa, é um tapa. No zumbi até então é um tapa, galera. No zumbi foi um tapa. Nossa, tô ficando ansioso. Tô começando a ficar animado que eu quero só ver, cara. Beleza, subi, put, mandar. Já tem o mutante aqui, zumbi. Nossa, é um tapa! É um tapa no mutante zumbi, galera. Mentira! Mentira! Olha isso! É um tapa que eu quebro tudo, mano. Ó, levantou. Caiu. Que isso, moleque? Tá, eu vou virar aqui o mutante diamante. Só pra ver se o mutante diamante vai ser mais tapas, né? É, o mutante diamante aqui não é real mutante diamante não, né? O humano diamante... Ai, meu Deus do céu. É, eu mereci isso, né? Eu mereci. Será que eu consigo voar se eu virar o chama? Não, não consigo virando humano chama. Eu vou ver o super-humano. Eu quero ver o super-humano. Vamos ver se com o super-humano eu derroto aquele bicho rápido, velho. Caraca, esse Omnitrix é muito irado, velho. Que Omnitrix da hora. Tô subindo. Tá aqui. É, não é um tapa. Nossa, galera, é. Aqui eu tenho dificuldade. Eu tenho que ir como um alien-x mesmo. Só como um alien-x eu acho... Será que é só com um alien-x? Não, né? É que ele fica me derrubando. Mas eu acho que com o super-humano eu consigo derrotar sim esse bicho, galera. Sendo bem sincero. Só espero que ele não me derrube mais uma vez, não. Se ele me derrubar eu vou ficar bolado. Se ele me derrubar eu vou ficar bolado. Se você me derrubar eu vou ficar bolado. Toma, 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 toma. Eu vou ficar bolado se você me derrubar. Ah, mano, ele me derrubou, cara. Ah, não, mano. Ele me derrubou, galera. Se ele me derrubou eu vou ter que ir de alien-x também, mano. Só pra esse bicho aprender a parar de ser bobo. Ninguém fica derrubando o Crazy Tennyson toda hora, não, cara. Ninguém derruba o Crazy Tennyson, não. Tá me tirando, rapaz? Tô subindo. Você vai tomar só um na sua fuça. Pode ficar gritando aí. Pode ficar gritando aí. Você vai tomar só um na sua fuça. Tomou, tomou. Ih, agora ele ficou mais resistente, hein. Beleza, derrotei ele. Ele me derrubou mais uma vez, cara. Que merda. Bom, galera, mas pelo menos eu derrotei ele. Vamos lá, então. Eu quero pegar o XP. Ó, já peguei 13 de XP, cara. E também o dinheiro, né? Ele não deu dinheiro. Que pilantra, mano. Tá, mas pelo menos vamos quebrar aqui, ó, com a Armatu. Só pra ver se eu ganho alguma coisa de útil. Uh, uma maçã encantada e algumas esmeraldas. Isso daqui é útil, é útil, galera. É útil. É bem útil. Mas uma coisa que eu quero ver que é mais útil ainda é os outros que eu liberei, ó. Porque agora eu tenho aqui o Ernomossauro. Eu posso juntar o Ernomossauro com o Bloco. Caraca, olha que hora. Eu posso juntar com a Armatu também. Nossa, o Ernomossauro com a Armatu é muito irado, cara. E também com o Diamante. Que me dá essa mega espada de diamante que fica gigantesca. Eu liberei o Omnitrix inteiro também, né? Porque tem o Cromático. Cromático com Alen X, tá? Isso é bizarro. Isso é bizarro. E o Cromático com Feedback. Que... Ufa, olha esses braços de Feedback. E também tem o XLR8. XLR8 Diamante. E XLR8 Chama. Ooooo. XLR8 Chama é da hora, hein? Cara, eu quero estar testando a força do Ernomossauro. Eu vou aproveitar que aqui na frente, galera, já dá pra ver que tem um dragão. E talvez eu consiga derrotar o dragão usando esse Omnitrix. Talvez não, né? Isso é óbvio, cara, que eu consigo derrotar esse dragão com esse Omnitrix. Esse Omnitrix é muito cabuloso ali, ó. O dragão tá ali. Eu quero testar o Ernomossauro. O Ernomossauro Diamante. Ernomossauro Diamante. Caraca, o Ernomossauro com bração de diamante. E aí, dragãozão? Toma. Tomou um tapa. Eu quero ver quantos tapas eu derroto ele. Ai, para de me mandar pra longe. Vem. Dois tapas. Eu acho que eu vou derrotar ele com quatro tapas, galera. Três tapas. Vamos lá. E quatro tapas. Quatro tapas pra eu derrotar esse dragão, cara. E me deu mais XP e pelo menos o dragão me deu dinheiro, né? Me deu aqui doze notas de cendol. Pelo menos o dinheiro que eu gastei pra fazer o seu Omnitrix, eu já recuperei. É, e aqui também tem uma espada, tem alguns minérios que eu não sei se vai ser útil, não. O ouro sempre é útil, né? Mas tirando o ouro, eu não sei se tem mais coisa pra eu pegar, não. Ah, tem o esmeralda. O esmeralda também é sempre bom. Mas tá perfeito. Tá perfeito. Pô, esse Omnitrix aqui é da hora, galera. Gostei. Gostei de usar ele. Gostei. E é óbvio que no vídeo de hoje também teremos o nosso cantinho dos inscritos. Um momento que todos vocês gostam. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Junior Roberto, que fez o Crazy 1007 em apenas um bloco, com o Blodtrix e o Bill Carnitrix. E teremos também o desenho do Eudon7. Ele me mandou uma foto dele segurando o Blodtrix definitivo. E teremos também o Omnitrix definitivo do Nicolas. Muito obrigado a todos vocês que me mandaram o desenho. Todos ficou sensacional e incrível. Deus abençoe a vida de vocês. E teremos também o Luiz Paulo Carvalho, o Lipe e o Rafael Downer da Silva. Se eu falei o seu nome errado, me desculpa porque eu sou analfabeto, cara. Eu sou muito burro. Mas esses foram os inscritos que apareceram no cantinho dos inscritos de hoje. E eu sei que vocês devem estar se perguntando. Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E a resposta é bem simples. Até porque tem duas formas de você aparecer no cantinho dos inscritos. A primeira delas é se tornando membro aqui no canal. Se você for membro do canal, além de você receber uma placa exclusiva, você tem vários outros benefícios. Como grupo exclusivo no Discord, acesso antecipados de mods e addons que eu jogo. Ó, essa addon aqui vai lançar semana que vem pros membros, tá? Pra quem não for membro vai demorar um pouquinho. Mas semana que vem já sai pros membros. Então, ó, assina aí o modo membro que tá no primeiro link da descrição. E vários outros benefícios. Mas quem não conseguir ser membro, tem uma forma que é ainda mais fácil. Basta vocês me seguirem no meu Instagram que tá aparecendo na tela nesse exato momento. E me mandar qualquer tipo de desenho. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, photoshop, desenho feito no celular. Qualquer coisa. O importante é ter um desenho aqui pro canal. E bom, antes de voltar com o vídeo, vamos passar uma palavrinha. Jeremias 29. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Ó, a palavrinha de hoje foi forte, hein, galera. Mas que isso, vamos voltar com o vídeo. Bom, rapaziada, esse aqui é o Omnitrix Biogosma. Onde eu liberei realmente vários e vários aliens. Eu não sei se eu vou estar utilizando ele na final. Mas ele é um Omnitrix bem, bem forte mesmo. Mas nessa hora eu preciso da ajuda de vocês. Comentem Omnitrix pra eu usar na final ou Omnitrix muito poderosas pra eu estar testando. Porque a batalha final está prestes a acontecer. Estamos em mais um dia aqui no nosso servidor de Ben 10. Estamos num novo tempo, num novo dia que começou. Tá, chega de brincadeira. Hoje lançou um novo Omnitrix no nosso servidor de Ben 10. Caraca, que notícia boa, né? Fazia tempo que não lançava um novo Omnitrix. E esse é o Omnitrix que eu quero estar fazendo no dia de hoje. Estamos falando nada mais, nada menos do que o Brasil Trix. Brasileiro é um bicho filho da... Um novo Omnitrix. Só que tem um mini probleminha, galera. Esse Omnitrix é muito difícil de se fazer. Então ele deve ser muito forte. Até porque pra fazer o Brasil Trix, você precisa de um Omnitrix definitivo e simplesmente sete esmeraldas. Isso é muito esmeralda. Até porque pra fazer um Omnitrix definitivo, você precisa de oito esmeraldas mais um Omnitrix recalibrado. E pra fazer o recalibrado, você precisa de esmeralda. Que pra fazer o prototipo, precisa de duas esmeraldas. Então eu vou precisar de muitas e muitas esmeraldas. Cara, eu já vou agilizar esse processo. E eu vou fazer aqui um relógio normal. Transformo no Omnitrix prototipo. Transformo no recalibrado. E agora tá faltando o total de três mais sete esmeraldas. Então se eu for fazer a matemática, eu preciso de dez esmeraldas. É, esse é um baita trabalho. Eu poderia muito bem vir aqui na lojinha do Ebert e comprar algumas esmeraldas. Até porque é duzentas cada esmeralda. Mas se eu for comprar dez esmeraldas, eu vou gastar dois mil reais. E aqui na minha carteira, eu tenho simplesmente quinze mil reais. Então eu vou ficar muito mais pobre do que eu já tô. Então ao invés de eu comprar essas esmeraldas, eu posso vir a algum lugar que eu possa conseguir esmeralda. Que no caso, é falando aqui com o Ben 10.000. O Ben 10.000 fica aqui na base dos encanadores, onde eu posso tá pegando missões diárias. E essas missões dá esmeralda e dinheiro. Então eu consigo formar dinheiro e esmeralda de uma única vez. Então vamos falar aqui com o Ben 10.000 que ele vai dar a minha missão diária. Olá encanador, os plagues estão fazendo lutas clandestinas. Melhor acabar com isso antes que dê ruim. Hum, então quer dizer que os plagues estão fazendo lutas clandestinas? Pra quem não sabe, plagues é umas caveiras gigantes que ficam lá no deserto. Então já que eles estão fazendo lutas clandestinas, eu acho que eles vão estar ali pelo deserto. Então eu já vou me transformar aqui no Arraia Jato, que é o alien mais rápido do Omnitrix. E vamos pro deserto pra investigar essas lutas clandestinas, né? Espero que eu encontre rápido o lugar onde esses plagues estão fazendo essas lutas clandestinas. Galera, finalmente achei um coliseu. Cara, fazia um tempinho que eu não achava... Nossa, o que que tá tendo aqui? Nossa, tá tendo luta clandestina mesmo, cara. Caraca, moleque, que isso? Tá, vou pegar aqui meu Omnitrix Biogosma. Eu quero acabar com isso rápido, então já vou até virar aqui, ó. Ixi, oxi. Tá, consegui pegar a espada do alien X. Tá, espero que com essa espada do alien X eu consiga derrotar todos em um tapa. Vamos ver. Caraca, tá realmente... Nossa, eu tô saindo derrotando todo mundo, galera. Caraca, tava de verdade tendo luta clandestina, velho. Ah, derrotei todo mundo com apenas um tapa, né? Até porque utilizando o alien X é meio fácil. Mas que isso, encheu meu... Nossa, encheu meu inventário. Eu não sei nem que coisas são essas. Ah, mas eu consegui pegar a espada de plagues. Espada de plagues é muito boa. Pô, coisa boa. Além de ter pego muito XP, eu consegui pegar aqui as espadas de plagues. Opa, bem 10 mil. Voltei, meu rei. O que que você tem pra falar aí comigo? Muito bem, Quase. Você conseguiu parar com as lutas clandestinas. Pegue o seu pagamento. Beleza, né? Vamos ver meu pagamento. Olha, galera. Eu ganhei simplesmente 1.500 doll e 10 esmeraldas. É muito mais do que o suficiente do que eu preciso. Então, agora que eu já tenho aqui as esmeraldas, eu vou fazer o Omnitrix definitivo. E do definitivo, eu faço o Brasil Tricks. E se liga no Brasil Tricks aqui na minha mão, galera. Vou até equipar ele. Olha como ele fica bonitão, cara. Nossa, esse Omnitrix aqui tá show de bola, hein? Tá literalmente show de bola. Mas, infelizmente, eu não consigo utilizar nenhum alien do Brasil Tricks. Até porque eu não tenho nada de XP. No nosso servidor de Ben 10, vocês já estão cansados de saber, mas cada XP é um alien do Omnitrix. Então, cara, eu posso aproveitar que tá de noite? Eu acho que, na real, tá amanhecendo. Eu vou ver se eu encontro algum mob por aí. Até porque agora tem essa espada aqui de Plague, que é uma espada muito forte. E eu vou ver se eu consigo derrotar algum mob pra liberar o primeiro alien desse Omnitrix, cara. Pra ser bem sincero, eu não sei qual é o primeiro alien. Eu sei que a maioria dos aliens que tem. Até porque foi eu que fiz, né? Mas eu não sei a ordem que tá os alienígenas, não, galera. Pra ser bem sincero, eu não sei a ordem, não. Eu vou ver se eu consigo encontrar por aqui algum bicho. Será que nessa dança... Essa dança já foi explorada, né? Mas será que... Oxi! Oxi! Tem esqueleto aqui, cara. Que isso? E consegui um de XP, galera. Ai, ai, ai. Eu quero ver qual é o primeiro alien aqui do seu Omnitrix. E é simplesmente o gigante, galera. E o gigante representa o Santos. Até porque o meu Santos é gigante, né? Dale, oh, dale, oh, dale, Santos, meu amor, cara. Pera, eu quero mostrar pra vocês porque esse Omnitrix aqui é incrível, ó. Vou colocar aqui o suporte de armadura. E se liga, galera. Tá aqui, ó. Toma. Olha o gigante Santástico, cara. Meu Santos é gigante demais, ó. Número 10 do Pelé, o símbolo do Santos. Caraca, moleque. Fora que ele é muito poderoso. O gigante tem bastante hotbar de vida, né? Ele tem uma regeneração 3, então é uma regeneração legal. E uma força que, se eu não me engano, deve ser força 8, força 10, cara. Então o gigante é bem poderoso. Tanto que se eu bater aqui, ó, nesse bicho, ele vai tomar em um tapa, ó. Toma. Um tapa, cara. Um tapa, ó. E liberei o segundo alien, mano. Liberei o segundo alien aqui do Brasil Trix. E o segundo alien do Brasil Trix é o Massa Cinzenta Curitibano. Sim, mano. Com a camiseta do coxa. Bem da hora, cara. Que isso, mano. Esse Omnitrix é muito, mano. Que Omnitrix irado, cara. Que Omnitrix irado. Bom, eu posso testar a força dele fazendo alguma dungeon, né, galera? Eu vou equipar aqui o XLR8, que ele é bem rápido. E eu vou atrás de alguma dungeon pra gente tá fazendo. Até porque, fazendo a dungeon, eu vou liberar bastante aliens e também testar a força. Então eu acho que vai ser bem interessante eu fazer alguma dungeon. Bom, rapaziada. Eu não achei nenhuma dungeon, mas eu consegui encontrar um dragão. Então talvez com esse dragão aqui eu possa pegar um pouco de XP, né? Além de ser um ótimo lugar pra eu tá testando a força do gigante, né? Porque no caso, o meu Santos é gigante. Então eu vou até equipar aqui mais uma vez aqui o Brasil Trix. Vou virar um gigante. Que no caso ele dá uma bugadinha assim no começo da vida, mas depois volta ao normal. Vamos lá, eu vou tentar enfrentar aqui esse dragão. Será que ele vai tomar um tapa? Um, dois... Ó, o dragão é forte, mano. O dragão... Ó, o dragão aguentou cinco tapas do gigante, cara. Caraca, eu consegui aqui seis notas de sendol e seis de XP também. Além de eu conseguir vários ouros, né? Ih, na real eu não consegui vários ouros não, né? Consegui poucos ouros. Ô, meu Deus do céu. Até o dragão tá pobre, cara. Pelo menos tinha esmeralda, coisa boa. Mas agora que eu tenho seis de XP, eu liberei mais aliens. Que no caso, o Fanta Vasco, né? Que é o Fanta Vasco, não tem como. Bem da hora com a camisa do Vascão. Tem o Quatro Braços, que tem a camiseta do Flamengo, né? Toma, bem da hora. Tem o Chama, com a camiseta do Botafogo. Camiseta do Fogão, né? Chama e Botafogo, vocês entenderam, né? E o último alien que eu liberei é o Lobis Ben, que tem a camiseta do Cruzeiro, mano. Caraca, que da hora, né? Até porque, se eu não me engano, o mascote do Cruzeiro é uma raposa. Então é meio que uma analogia. Tá, mas eu vou voltar pra minha casa, porque eu sei o lugar onde a gente pode estar conseguindo bastante XP. E o lugar que eu estou falando, galera, é simplesmente o Nether, cara. No Nether sempre tem bastante mobs enchendo o saco, então também sempre tem XP pra conseguir. E eu quero liberar o 100% desse Omnitrix, cara, antes de fazer... Nossa, já tô aqui tomando um pau. Ai, virei quatro braços. Não, eu posso virar o Chama, né? Que ela não pega o fogo. Pronto, virei aqui o Chama. Já derroto aqui esse Ghastly aqui. Vou pegar minha Plague's Road. Tem mutante aqui, mano. Tem mutante aqui, cara. Eu tô vendo aqui. Tem mutante aqui. Pega fogo aí. Boa, derrotei mais um Ghastly. Será que eu liberei mais um Allen? É, liberei. Sete de XP. Cara, que bicho é esse, mano? Que tá me acertando? Meu Deus do céu. Tem uns bichos aqui me acertando, cara. Mas beleza. Vamos ver se eu consigo liberar o oito de XP pra liberar os outros dois Allens. Esse bichinho pequenininho aqui dá bastante XP, então vamos derrotar ele. Toma. É, consegui oito de XP. Nossa, e ali na frente tem um mutante. Ô, coisa boa. Mas com esses oito de XP, eu liberei o Ernomossauro, né? Que é o São Paulo, tá com a camiseta do Sporting Butt. E o último é o acelerado, que tá com a camiseta do Grêmio, que tá com... Meu Deus, ele tem muita vida, mas não tem nada de resistência. Que isso, cara? Nossa. Tá, eu vou tentar usar o Flamengo aqui, que no caso é o Quatro Braços, pra lotar contra aquele mutante ali. Pega aqui a espada, Plague. Vamos lá, vamos lá. Tá errando tudo, hein? Nossa, só porque eu falei que começou a acertar. Sai daqui. Toma. Vamos lá. Toma. Nossa. Caraca, o Quatro Braços aqui com a camiseta do Bengão é muito forte, cara. Que isso? Que isso? Vai tomar uma só, será? Será que é uma só, mano? Ó, eu quero ver se é uma só. Eu quero ver se é uma só. Desse jeito ele não toma dano, então eu vou deixar parar de ele brilhar aqui. Vai parar de brilhar, você vai tomar. Para de brilhar, você vai tomar. Para de brilhar. É, não é uma. Não é uma. Três hits. Caraca, mas eu consegui derrotar ele e 15 de XP, cara. Isso daqui já é bastante XP. E muito dinheiro também, né? Consegui muito dinheiro. Agora eu tô deixando de ser um garoto pobre. Eu quero ver, será que eu encontro outro mutante por aqui, cara? Ó, mas vamos lá. Com 15 de XP agora, talvez eu tenha liberado todo o Omnitrix. É, galera. Eu liberei todo o Omnitrix, cara. Olha aqui, eu liberei 100% do Omnitrix. Tem o Crash Chopper, né? Que, no caso, é o Corinthians. Eu não sei porquê, mas é o Corinthians. Tem o Blox, que é o Internacional. Ficou bem da hora, o Blox de Inter. Cara, eu vou sair do Nether para estar mostrando para vocês que no Nether não dá para enxergar direito. Aí, ó. O Blox, bem bonito, com a camiseta do Colorado, né? Do Inter. Tem o Pior, com a camiseta do Palmeiras, né? A Crefiz aqui, ó. O Pior. Acho que combina, né? Esse alien com esse time combina. Porque, tipo, tem o nome de pior, mas é um alien muito forte, cara. E como eu sou Santista, é óbvio que eu não gosto do Palmeiras. Isso é óbvio. Tem o Furacão, que, bom, é o XLR8, porque ele corre e faz Furacão. Então tem o Furacão. Olha, essa camiseta do Furacão ficou bem linda, hein? Tem o Crococoide, né? Que, no caso, é o Galo. O Atlético Mineiro, até porque o Galo, o Crococoide combina. E, por último, tem o Diabrete, que é o Fluminense. Caraca, bem da hora, mano. Só que tem algo mais da hora ainda para eu fazer. No caso, é um desafio. Para quem não sabe, eu estou com esse cabelo branco porque eu perdi um desafio para o Herbert ter Game 2. E agora que eu tenho esse Omnitrix, que, no caso, é o Brasil Trix, que é muito forte, eu acho que eu vou desafiar esse cara para uma revanche e ele vai pintar o cabelo de vermelho, cara. Ele vai pintar o cabelo de vermelho, sim. Mas antes de desafiar o nosso amigo Herbert, é óbvio que teremos o cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Vitor Santos, que fez o Crazy 1007 na batalha final. Teremos também o desenho do Nicolas Alexander, que fez o Crazy 1007 utilizando o Bill Omnitrix. E também tem o desenho sensacional do Enzo Bros, que fez o Crazy utilizando o relógio do herói. Muito obrigado a todos vocês que me mandaram o desenho. Que Deus abençoe. Teremos também o HRHRHR... É isso, que nome engraçado, cara. O Big Deus Henrique e o Gabriel Fernandes, que são membros aqui do canal. E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando... Crazy, como faz para aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é muito fácil, até porque tem duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos. A primeira delas é sendo um membro aqui do canal. Sendo um membro do canal, além de aparecer em todos os cantinhos dos inscritos com uma placa única, você recebe vários outros benefícios. Como o acesso antecipado de Addams, essa Addams que eu estou jogando vai lançar primeiro para os membros. Semana que vem, hein? Então o modo membro já está aí na descrição. Também tem grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado de vídeos, spoilers e muito mais. E também tem a forma que é mais fácil ainda. Que no caso é você me seguir no Instagram, que está aparecendo na tela nesse exato momento e mandar qualquer tipo de desenho. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, feito no celular, Photoshop, tudo. O importante é ter um desenho e vocês me seguem no Instagram. Então segue lá, hein? Bom, antes de voltar com o vídeo, vamos dar uma palavrinha. Isaías 41, 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Bom, agora está na hora de desafiar o Herbert. Mas antes de desafiar o Herbert, eu tenho uma pergunta para vocês. Qual time você estorce? O time do seu coração? Apareceu no Brasil Trix? Se sim, comenta aí. E se não, comenta o time que faltou. Ih, chegou a hora do nosso desafio. Opa, meu parceiro Herbert. Finalmente te encontrei, hein? Olha aí o véi da lancha, mano. A gente está com a pessoa branca, hein? Para. Vixe, lá é ele. Para de me zoar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu quero falar para você. Primeiro, eu comprei algumas coisas na sua loja, para você não falar que eu roubei. Até deixei o dinheiro aqui. Pegaram o dinheiro. Que dinheiro, mano? Eu tinha deixado o dinheiro aqui, mano. Que dinheiro? No baú, cara. Você está me roubando, Chris? Não, mano. Eu deixei o dinheiro das esmeraldas e do ouro que eu peguei, cara. Eu juro para você. Você está me roubando, Chris? Não estou, mano. Não estou, mano. Passa a grana, Chris. Passa a grana. Não, não, não. Deixa o dinheiro aí. Está gravado. Mas assim, eu estou aqui porque eu quero desafiar você para uma revanche. Se eu vencer, você vai ter que pintar o cabelo de vermelho. É mesmo. Bem o que você falou, velho. E esse é o meu Trix aí, hein? Cara, é o Brasil Trix, mano. Ele é incrível porque ele tem o Santos, mano. Nossa, mano. Aí já perdeu uns pontinhos. Estou brincando. Tem seu time também. Tem seu time também. Santos é cria, mano. Cruzeiro também é cria. Mas enfim, eu aceito. Ficou estranho. Tudo brincou, mano. Mas enfim, eu aceito seu desafio. Só deixa eu trocar esse homem de Trix aqui. Eu estou testando ele para ver se eu vou com ele na guerra final. Aí eu acho que eu não vou ir com ele agora para lutar contra você, não, mano. Não, demorou. E beleza, Chris. Já decidi aqui. Eu vou ir com o carne de Trix definitivo. Esse daí é da hora, hein? Vambora, vambora, vambora. Vambora da vila. Aqui, ó. Me segue aqui, ó. Tem um lugar legal, ó. Demorou, estou indo. Esse daqui é o lugar legal, meu mano, Herbert. Hum, demorou, velho. Da hora. Mas, nossa, mas eu ainda acho que está muito perto, mas está bom, né? Ele acha que está muito perto daqui? É só a gente não mirar para lá, ó. É, vamos tentar o máximo, então, não mirar para lá. Demorou. Você sabe que o primeiro eu vou com ele, né? Com o Santástico, porque o meu Santos é gigante, cara. Nossa, mano, mas eu acho que não está gigante assim não, hein? Ô, por que não, cara? O Santos é o time do Pelé, velho. Ah, não, mas é só o Pelé mesmo, né? Não, o Neymar, né? Nossa, pior que tem muito craque lá. Tem, tem muito craque no Santos, né, cara? Eu não tenho nem argumento, mano. Mas, enfim, eu vou ir com friagem. Você vai com friagem? Eu congelo esse gigante seu aí. Ó, o único problema, cara, é que o gigante, a vida dele demora para regenerar um pouco. Você consegue esperar ela regenerar? Pensar no seu caso. Ai, pensar no meu caso. Já pensou? Então, olha aqui, seria mais feio ainda, cara. Seria mais feio não, né? Seria mais óbvio. O Santos não vai regenerar e ganhar, porque é o Santos, né, cara? Não, mano, não é não, velho. A Série B não regenera assim, não. Cara de zoar meu time, mano. Ó, tá, assim, eu acho que eu tô pronto, eu tô pronto, cara. Vambora então, eu vou congelar o seu aí na Série B, Chris. Ah, mano, você vai ficar me congelando? Nossa, pior que eu não tô vendo você. Cadê você? Essa é a delícia, essa é a delícia. Toma. Demora muito pra acabar, senão... Toma. Ai, eu já voltei ao normal. Não sei se eu não tô conseguindo te acertar. Eu tirei, eu rotei? Não, eu sou. Ah, você tá aqui, mano. Caraca, mas eu te dou muito dano? É o Santos, né? O Santos aí tá com o Neymar e Pelé, né, no time, mano? É a 10 do Neyney, tio. Caraca, velho. Mas o pior é que você fica voando, eu não sei se eu tô te acertando. Esse é o maior problema, cara. Calma. Olha, você me arranca uma barra e meia por soco. É sério? Eu acertou três socos até agora, mano. Acertei três, mano. Fica voando aí. Mano, o pior é que você tira um daninho. Você tira um coração e meio. Nossa, mano, mas você tem vida com borra. Que isso aí, eu tô acertando muito, velho. Eu tenho um pouquinho de vida, cara. Só que aqui eu regenero. Toma, toma. Calma, calma. Foi. O que é isso? Fui? Foi, lógico. Como não, né? Santos representou, né, cara? Volta aí que vai ter outro round. Não, no final agora, mano, eu cliquei até com o pé. Você clicou com o pé, mano? Clicou até com o pé, mano. Vai que tá doido, velho. É quanto de vida você ficou, velho? Cara, eu fiquei com algumas hotbars. Você tirou umas quatro hotbars minhas. Nossa, que vergonha, mano. Eu vou com um alien que ele não tem muita vida, mas pelo que eu vi, ele é bem forte. Aqui no caso é o quatro braços flamengo, mano. Nossa, você vai de quatro braços, eu vou de diamante. Ah, eu acho que o quatro braços perde, hein, mano? Eu acho que perde pela espadinha aqui, hein, velho? Então vai. Um, dois, três, valeu, velho. Valendo, valendo. Pior que essa espadinha aí dá um dano. Nossa, eu sou muito ruim de mira, velho. Mas dá um dano bem legal e o quatro braços é bem lento também, né, velho? Esse é o maior problema. Toma. Toma, mas o diamante também não é muito lá essas coisas. Toma. E o flamengo também tá como. O flamengo tá como. Olha o flamengo indo. Olha o flamengo indo. Toma, com bem. Ai. Eu vou ter que levar esse flamengo pra ser de medo também. Não vai, não vai. Eu tô aqui em nome do cruzeiro. Vamos, eu tô em nome do veigão, mano. Por favor, veigão. Eu não quero ficar com cabelo branco. Caraca, você tem muita vida, moleque. Eu tenho muita. Nossa. Mas eu tenho defesa, né? Quanto de vida você tá ainda? Metade a vida, metade a vida. Ih, eu tô com uma hotbar. Não vai dar pro flamengo. É, não deu. Ô, cruzeirão tá como. O cruzeirão tá como. Ah, demorou, meu mano. É quem fazer três pontos primeiro ou é melhor de três? Isso que é a minha dúvida. Vamos. Quem fazer três primeiro ou quem fazer três primeiro é melhor? Pode ser, então. Agora, dessa vez, então, eu vou de São Paulo, cara. Toma. Mano, eu vou ir de Atômico, mano. Atômico? É, mas não é o X, não. É só o Atômico. Eita. Beleza, então. Vamos aí? Vambora, vambora, vambora. E, ó, eu nem vou ir de LNX pra não zoar, tá ligado? Não, não. De LNX também é sacanagem. Nossa, pior que o Atômico é forte, hein? Eu sei também, tá? O São Paulo é forte? Toma. Você tá brincando, não. O São Paulo tá bufando, mano. Eu vou ter que combate bem, mano. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá. Eu vou concentrar. O São Paulo tá com quem? Eu vou concentrar. Por que que o São Paulo teve de bom, mano? Mano, o Cacau, o Raí, o Rogério Senni. Nossa, mano. Ai, boa. O São Paulo tá de Cacau aí, velho. Nem com a edição 3 desse, não, velho. Não, o Cacau é o melhor do mundo. Se eu ganhar, talvez, falta ser o último, cara. Eu nunca vi no Moçaro vencer de Atômico. Ah, mano. Eu também nunca vi, mano. Deixa eu ver. Será que esse daqui é forte? Eu não sei se esse é forte ou o Galo é forte, mano. Eu tô com medo de eu ir do Galo. Meu Deus, velho. Não, o Galo, não. O Galo eu vou amassar. Eu vou de Galo. Eu vou de Galo. Você faz com o Cruzeiro. Você faz com o Cruzeiro. Eu vou de Galo. Pelei também, velho. Pelei também. Ah, mano, você vai de LX, velho. Não, Galo tem que merecer isso aqui, mano. Então vai, valendo. Tomei um só, né? Cara, não é Galinha. Vem, Galinha. Vem, Galinha. Meu Deus, não. O Galo tá com medo. Que isso, que isso, que isso, que isso. Não, valeu. Não tem como, não tem como. Último round, Herbert. Hum, agora é um assunto delicado, hein, Herbert. Último round. Cara, eu vou... Ou é esse Massa Cinzenta aqui? É o quê? Não, eu aqui, ó. Tô aqui, ó. Rodada final, eu vou com o seu time. Eu vou de Cruzeiro. Nossa, eu vou de Massa Cinzenta, então, hein? Você vai de Massa Cinzenta por quê, mano? Então eu vou de Gravataque. Nossa, o pior que o Gravataque é muito forte. Mas eu confio no Cruzeiro, mano. Vamos aí? Eu também. Eu sempre confio no Cruzeiro, mano. Então vai, ó. Um, dois, três. Valendo, tá? Eu vou ter que... Nossa, só que o Gravataque, ele é muito lento, mano. Nossa, mas o Gravataque é muito forte, mano. O Cruzeiro, o Cruzeiro, tá ruimzão, hein, mano? Ele tá fraco? Tá dando um de dano, velho. Sério? E quantas de vida você tem? Mano, eu tenho umas seis e sete barras, velho. Nossa, você tira muito a vida minha, beleza? Meu Deus, né? Beleza, eu tenho que combar muito. Você tem vantagem, mano. O Gravataque, ele tem... Ele é lento, né? A tela fica com um zoom absurdo, mano. Beleza, eu tô tentando combar. Você já perdeu quantas vidas aí? Quantas sete bar? Duas. Duas sete bar? Boa, então, na estádio de balpa é igual. Tirei duas também. Uh, 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 o que é isso, mano? Você tirou duas também. Uh, eu tô jogando... Eu tô jogando trahardano, Everton, sendo bem sincera, mano. Não, eu tô tentando, só que a visão não deixa, velho. Beleza. Ai, mas o pior é que se o Gravataque acerta é muito dano. Vamos, Cruzeirão, vamos, Cruzeirão. Ai, eu nunca torci tanto pro Cruzeiro na minha vida, cara. Vai, Cruzeiro. Quantos de vida você tá, mano? Uma e meia. Beleza, vai dar, Cruzeiro. Confira o Cruzeiro, mano. É tudo pior que o Gravataque. Mano, você tirou três aí. Essa daqui eu joguei bem, mas quando você bate, é quatro coração que você tira, mano. Não, 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 não. Vamos, 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 Cruzeirão. Vai, Cruzeiro. Eu achei, eu achei. Cara, é muito dano. Cruzeiro, moleque. Ô, ô, Massa Cinzento, o que que você... Massa Cinzento tá com Curitiba, mano. Ele tá com coxa, olha aqui, ó. Ele tá pequenininho, ó. É o maior do Brasil. Não, o maior do Brasil é esse aqui, ó. Toma aqui, ó. Tum. Gigante. O meu Santos é gigante. Mano, você sacaneou, meu. Todo mundo sabe que o maior do Brasil é o Cruzeiro, mano. Não é, mano. Sacaneou, meu, mano. Não é, não é, cara. Não é, velho. Mas, bom, Herbert, eu venci o desafio aí, você vai deixar seu cabelo vermelho, cara. Ah, é, mano, eu vou ir pra guerra de cabelo vermelho, mano. Ah, velho, vermelho, pô, da cor do crazy. O que que você acha sobre esse daí, ô Radinx? Mano, eu gostei dele vermelhinho, hein, mano. Não, mano, não gostei não. Tá bom, né, velho? Trato é, trato é, trato é, trato. Trato é, trato. Ah, tô falando nisso, sabe qual o alien que eu achei da hora aqui, mano? O Palmeiras, olha aqui. O pior, velho. Ah, eu também não entendi isso aqui, não. Eu poderia ter ido com esse. Ah, esse daí é o Corinthians, cara. Por que o Corinthians, não grilo? Mano, é muitas perguntas, mano. Agora eu vou embora, cara. Valeu, valeu, velho. Valeu, valeu, velho. Ufa, galera, consegui vencer esse mega desafio. Porém, resta um dia pra guerra final. Ai, 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 ai. Estamos no último dia no nosso servidor de Ben 10. Sim, rapaziada, hoje é o último dia do nosso servidor de Ben 10. É, eu também vou sentir saudade desse mundo, né? Até porque essa daqui foi a maior série do canal, cara. E, bom, é muito gratificante ter uma série com 30 episódios. Pô, e ainda mais de Ben 10, que é o deusinho que eu mais amo na minha vida. Porém, o mundo não vive só de notícias boas, né, galera? Até porque estamos vivendo em guerra. E hoje é o dia que vai ser o final, a batalha final, a guerra. Meu Deus do céu, tô sem nem o que falar, cara. Não sei nem o que falar, mas vai ter a guerra de heróis versus vilões. E é por esse motivo que eu quero estar 100% preparado. Eu quero estar forte e pronto pra batalha final. Então, por isso, galera, eu vou aqui pegar um Omnitrix que eu tenho. Que creio eu que seja o Omnitrix mais forte de todos, cara. Pode ser que não, pode ser que sim, mas eu vou ficar usando esse Omnitrix. Porque, bom, por muitos ele é o Omnitrix mais forte de todos. Que, no caso, é o Omnitrix, que, no caso, é o relógio do Ben 10.000. E vocês devem estar se perguntando o porquê desse relógio ser tão poderoso, galera. Mas eu vou explicar aqui pra vocês. Esse relógio aqui, ele é muito poderoso, galera, porque ele é fusões de alienígenas. Tipo aqui o Atômico X, o Crash Shocker, o Glutão Gigante, o Gosmosauro, o Quaternomosauro e muitos outros aliens. Fora que eu tenho 100% desse Omnitrix liberado. Então, todos os aliens que tem nesse Omnitrix, eu já liberei. Então, quer dizer que eu tô praticamente bem forte. Mas, eu quero estar testando um novo Omnitrix que talvez possa ser o Omnitrix que eu use na guerra final. Ô, maluco 1007. O quê, meu rei? O que você tá fazendo acima da minha loja, mano? Ô, foi mal, cara, que eu tava testando um Omnitrix e eu pulei pra cima da sua casa, mano. Da sua loja, no caso. É, porque casa eu nem tenho, né, mano? Mas, enfim, mó perigoso, velho. Tá vendo? Eu tava tendo reforma e tal, a loja tá fechada, velho. É, e todos os totens tá de uma forma diferente. Eles tão usando um óculos, cara? Mano, esses totens tão desativados, não tão, não? Eles tão desativados? Eu acho que eles tão, velho. Cara, eu não... Eu não uso os totens assim, mano. Mano, vira o Herbert aí, rapidão. Mano, deixa eu olhar aqui do... Mano. Não tem nada a ver, mano. Ele é invejoso. Ele é invejoso, mano. Eu não sabia que o Argent voltou pra vila, né? Tipo, no dia mais perigoso ele voltou, é isso? É, não, ele é invejoso. Não, ele tentou comprar uma máscara igual a minha, só que a minha é única. Aí ele pegou a mais próxima, velho. Bem diferente, cara. Mas assim, Herbert, então os totens estão desativados. Hoje é o dia da guerra final. Bom, eu tô indo... Eu vou ir com dois Omnitrix, cara. Vou com esse do Bin 10.000 e vou fazer outro, que... Talvez, talvez... Talvez não, né? Com certeza o mundo tá muito perigoso, cara. Eu vou ir com a fusão proibida, mano. Eu também, eu também vou com a fusão. Será que... Mano, eu acho que duas mentes brilhantes pensam iguais, tá ligado? Ou parecido. Eu acho que é a mesma, hein, Bianca? Eu acho que é a mesma, hein? Eu quero ver na hora. Não fala, não fala. Não, não, não. Eu vou ver na hora, eu vou ver na hora, então. E eu vi que você se inspirou na minha casa, mano. Por quê? Porque eu desci o Santástico na minha casa e você deixou o lobão do cruzeiro aqui, mano? E é isso, mano. Fui eu que fiz primeiro a deixar de ser mentiroso e compulsivo. Mano, eu que fiz primeiro a ser mentiroso. Você nem tava no servidor quando chegou o Brasil Trix, tá? Mentiroso e compulsivo. Ah, beleza, Herbert. Mas, bom, fique atento que hoje o mundo tá perigoso, rei. Hoje o mundo tá diferente. Sim, galera, é o dia de guerra, porque eu não sei se vocês lembram disso, mas um tempinho atrás foi declarada a guerra no T-End. E hoje é o dia dessa guerra. Mas, cara, antes de eu mostrar o Omnitrix, olha o Santástico com a camiseta do Pelé, mano, o 10 do Pelé. Essa daqui é a 10 mais pesada do mundo, né? Mas, enfim, o Omnitrix que eu quero fazer, galera, é esse Omnitrix aqui, ó. O Blonitrix, que no caso é a fusão do Carnitrix mais o Bloodtrix. E pra fazer ele eu preciso de um bloco de redstone que eu não tenho e o Bloodtrix e o Carnitrix. Bom, se eu subir lá na minha base, eu vou ter ele. Mas eu não quero gastar um Omnitrix pra fazer o outro. Eu quero ter mais e mais Omnitrix. Eu acho que eu sou a pessoa que mais tem Omnitrix aqui do servidor. Então, eu vou tentar fazer do zero mesmo, ó. O primeiro Omnitrix que eu vou fazer aqui, ó, eu tenho que fazer aqui um relógio. Aí do relógio eu faço o prototipo. E agora pra eu fazer o Bloodtrix, eu vou ter que ir ali no Nether. Eu vou até virar aqui um alien rápido, que no caso o acelerar back, né, que é o acelerado com feedback, pra vir aqui no Nether já e já pegar as Netherrack. Netherrack, não sei nem falar, cara, desculpa. O inglês é horrível. Bom, mas pegando oito blocos desse daqui, ó, eu já consigo tá fazendo o Bloodtrix. Então, vamos pegar aqui oito blocos. Perfeito. E agora que eu já tenho esses oito blocos aqui, eu faço o Bloodtrix. Agora, o único problema, galera, de verdade mesmo, vai ser fazer o Carnitrix, né? Porque se usa Obsidia em uma estrela do Nether. E essa estrela do Nether se consegue derrotando um Eater, cara. E bom, como hoje é o último dia, eu não sei se eu vou ter tempo de eu fazer, de eu derrotar o Eater, fazer esse Omnitrix e liberar esse Omnitrix. E é por esse motivo que eu vou recorrer a uma ajuda. E essa ajuda, galera, mora ali naquele laboratório ali na frente, cara. Faz muito tempo que eu não vou naquele laboratório. Mas eu espero que o carinha do laboratório me ajude, porque eu acho que ele tá... Ele também colocou o massa cinzento aqui curitibano, cara, mas beleza. Eu quero pedir ajuda aqui, eu espero, eu espero que eu consiga uma ajuda, cara. Mas cadê o assistente daqui? Ele tinha um assistente. Eu acho que o assistente dele tá lá na água. Bom, esse cara é estranho, cara. Eu vou esperar ele aqui. E no baú dele, eu não sei se tem o Carnitrix. Ele não deixaria o Carnitrix aqui. Então eu vou ter que realmente ficar esperando o Rajik soltar. Ah, mano, sério, o Enderman? É sério, o Enderman? Eu nem olhei pro Enderman e ele quer vir me derrotar, cara. Que isso? Olha isso. Pronto, Enderman. Ninguém mandou você vir bater em mim, cara. Eu sou sem vergonha. Ô, por que você tá me chamando de sem vergonha? O que você tá querendo no dia de guerra comigo, mano? Cara, nós é do mesmo time, por que você tá me ameaçando, velho? Eu não tô ameaçando ninguém, você tá perguntando o que aconteceu, mano. Ah, tá. É que eu preciso da sua ajuda, né, pra guerra final, cara. Ai, meu Deus do céu. Sempre pedido ajuda de mim, né, mano? Ah, mano, é porque você é zica, cara. Consegue me ajudar com isso? Mano, eu vou perguntar uma coisa. Você tem esmeralda? Esmeralda? Eu tenho, eu tenho quatro. Opa, pode ser por essas esmeraldas. Eu te dou ali, mano. Demorou aqui, ó. Tá aí essa esmeralda, cara. Uma mão lava a outra. Então vem comigo lá no Argent. No Argent, mano. Mano, agora no Argent e Everton, você viu, né? Então, o Argent voltou pra... Ô, eu não sei se você percebeu, mas todos os totens estão desativados, mano. Desativaram por quê? Porque hoje é o dia de guerra, não foi nós que desativou. Desativou sozinho, olha aí, ó. Todos os totens estão desativados. Ih, meu Deus. Nossa, isso é difícil. Tá difícil chegar aí, hein, mano? Eu tô aqui já, cara. Eu que tô difícil. Aí, eu vou chegar. Ixi, tá ficando aí. Entra aí, entra aqui. Tem aqui, né? Ah, aqui tem, ó. É qual o Blue Strix ou o Carnetrix? Eu preciso do Carnetrix e quatro... Eu já peguei aqui, ó. O Carnetrix. Eu preciso de quatro redstone. Ih, redstone lá no meu laboratório, mano. Você vai ter redstone no seu laboratório? Tem, tem certeza absoluta. Ah, se não tiver, eu pego na loja do Herbert. Pode ser? Ah, pode ser, mas eu vou lá ver. Demorou. Eu vou lá também, eu vou lá também. Vamos lá, então. Mas, ô, o Carnetrix, eu já olhei todos os baldes do seu laboratório quando você não tava. Não tem, não, mano. Não tem mesmo? Não tem, cara. Ih, calma aí, então. Sério que não tem? É sério? Pode olhar aí. Oxi, o que é isso aqui? Então, eu não sei. E o seu assistente tava se afogando, ó lá, ó. Cadê o robô? Não! Eu falei. Hoje o dia tá perigoso. Olha aqui, olha aqui, ó. Entra bem. A volta, sobe aqui, sobe aqui. Você vira por algum lugar, hein? Cara, se você virar algum alien que boa, consegue. Pera aí, então. Eu vou virar o criado de novo aqui. Pera aí. Cadê o buraco? Aí, ó. Entra aí. Boa. Mano, calma aí. O que é essa plaquinha aqui? O que é essa plaquinha? O Yuke esteve aqui, seu otário. Oxi, como o vilão vem aqui na vila? Eu nem tinha visto essa placa, mano. É por causa desses totens desativados, mano. Putz, é verdade, cara. Bom, Radixx. Bom, eu já vou, então, preparando minhas coisas. Até porque tá desativado os totens, a guerra final vai começar e eu tô com medo, cara. Mano, eu também vou ficar falando minhas coisas aqui. Ajudou muito as esmeraldas. Nós já tão vindo aqui na vila dos youtubers, cara. E, bom, eu nem vi nenhum vilão aqui. Então, tem que tomar bastante cuidado porque o mundo está perigoso. Mano, mano. Eu vou ter que pegar aqui um bloco aqui. Foi mal, Herbert. É a guerra final, cara. Você vai me perdoar. Mano. Calma aí. Calma aí. Vou virar o gosmosauro. O que é esse cara tá fazendo aqui, mano? O que é esse cara tá fazendo aqui, mano? Ah, não. Ô, vocês é muito cara de pau, né? O que vocês estão fazendo na vila no dia da guerra final, mano? Calma. Na vila não. Na minha casa. Você não é mais morador daqui, cara. Você é vilão. Mano, vem aqui. Vou te mostrar uma coisa. O que você vai me mostrar? A tua vila começa de onde? Daqui, ó. Do massa cinzenta. Não, 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 não. Olha aqui, ó. A casa do bem 10 mil aqui, ó. Dos encanadores. Ah, mas a casa dele não conta na vila. Claro que conta, cara. Tá bom, tá bom. Tá certo. Daqui, ó. Daqui, ó. Olha a linha. Ó, até aqui é a tua vila. A partir daqui... Por que tu viu o fantasmático? Mano, eu não sei por que você viu o fantasmático. A partir daqui, ó. Já veio mais a tua vila. Eu e o Rino estávamos aqui, ó. Eu não quero saber de graça. Ou vocês saiam da minha visão. Ou já vou vir com todos os heróis atacar vocês, cara. Eu tenho aqui um presente pra lá, sabe? Mano, olha o que eu pego de presente aqui de vilão, ó. E eu e derrei. Eu e derrei. Cadê o Rino? Então tá aí, doutor Carlos. Ô, 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 Rino. É sério, eu vou te derrotar, parceiro. Qual foi da malandragem aí? E aí? Calma, cara. Só peguei o Santos. Por que você pegou o Santástico? Devolve o Santástico. Devolve o Santástico. Se você deixar a gente ficar ali por um tempinho... Você tem o direito de permanecer calado. Vai, coloca o Santástico aí. Vai, vai, vai. Coloca o Santástico. Isso, segurando o pão. Agora vocês saem da minha visão aí, seus malandros. Tá bom, fui eu. Vai, circulando, circulando. Sorte deles, galera. Sorte deles. Que a guerra final vai ser no T-End. Senão ia acabar com eles agora. É muito cara de pau. Esse cara tá aqui na vila, velho. E os todos desativados, mano. Ah, não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Por quê? Porque eu vou acabar de fazer o meu novo Omnitrix, cara. Tá aqui feito, ó. Blood Carnitrix. Ou Blood Tricks. Feito. Vamos equipar ele. E eu quero testar a força desse Omnitrix, cara. Espero que seja muito forte. Pra eu acabar com todos os vilões. Pronto. Bonito ele é. Só que, infelizmente... O quê, mano? Mano, aconteceu uma coisa suspeita ali, velho. Os vilões estavam ali, né? Eu expulsei eles daqui, cara. Ah, tá. É isso mesmo. Eles destruíram a base do Rajinx, mano. Sério? É sério. Você lembra que o Rajinx tinha um robô assistente? Aham. E eles afogaram ele, cara. Caraca, mano. É, ó... Eu imaginei que eles iam fazer alguma coisa. Eu vi eles voltando daqui, correndo, velho. Olha aqui. Pra você ver que não é zoeiro, ó. Vem aqui ver. Eles roubaram os itens do Rajinx. Que eu tava falando com o Rajinx, ó. Eles roubaram, ó. Colocou uma plaquinha. E olha onde tá o assistente do Rajinx ali, ó. Nossa, mano. Que coisa de otário, mano. É, você viu? E olha aqui, ó. Destruiu o PC. Ainda deixou só o Goku sem camisa, mano. Mano. Pelaram o Goku ainda, mano. É, velho. Esses vilão aí, eles tão de... Eles tão com alguma malandragem, Herbert. Coisa boa não vai vir, cara. Tá vendo? Só desativar os toden que os caras já ficam como, né, velho? Então, o... E ainda, cara. Eu ia arrumar treta com eles. Eu sozinho. Eu só não arrumei treta porque eu tava sozinho com os dois. Mas eu consegui dar uma ameaçada. Eu falei que se eles não saíssem fora. Eu falei assim, ó. Circulando. Se vocês não circularem, eu vou bater em vocês dois agora. Eu virei logo o Alien X, mano. Aí eu sou de embora, mano. Eu sou de embora. Isso é, isso é, mano. Oxi. Esse cara é malandro, Herbert. Bom, eu tô sem XP, sem nenhum alien, cara. Agora eu tô indefeso. Nossa, eu vou lá, mano. Eu tenho que fazer meu relógio ainda. Falou aí, mano. Vai lá, mano. Cuidado aí com os vilões, cara. É, galera. Como eu não tenho nenhum XP, eu não consigo me transformar em nenhum alien. Ó. Ó o botão, ó. Ó, galera, ó. Não tá ativando, ó. Ó, ó, ó. Não tá ativando Omnitrix. Porque eu não tenho XP, cara. Então, eu vou ter que ir pro Nether já pra conseguir o XP. Eu vou até pegar aqui minha Plague Sword pra derrotar, mano, algum bicho. Conseguir XP. Porque os vilões, cara. Os vilões não tão de brincadeira hoje, galera. Hoje os vilões aqui, mano, vão fazer todas as peripécias possíveis pra acabar com o mundo. Então tá, tem que tomar cuidado pra eu não pegar fogo. Beleza, eu não peguei fogo. Eu vou tentar derrotar algum bicho, galera. Ó, o Enderman tá ali brigando. Eu vou tentar derrotar algum bicho que não seja tão forte e que me dê XP. Porque aí, desse jeito, eu já consigo liberar pelo menos um... Ah, mano, pode ser um Zombie Pigman, né? Acho que eu consigo derrotar um Zombie Pigman derrotando apenas um Zombie Pigman. Eu acho que eu consigo ter um de XP. Vamos ver. Tá, derrotei aqui um Zombie Pigman. E... perfeito. Um de XP. Ah, mano, esses bichos aqui me atacando. Vira rápido. O... O Arcatruta! Caraca, que bicho é esse? Bom, pelo menos ele é forte, pelo que eu tô vendo. Tem bastante coração... É, ele não é tão forte não, galera. Ele não é tão forte não, então eu vou ter que liberar outro Alien aqui. Porque esse Alien aqui não é tão forte não, cara. Tá, vamos tentar pegar XP derrotando esses azulzinhos aqui. E... cadê? O XP, perfeito. Tá, quase dois de XP, galera. Se eu derrotar só mais um azulzinho, eu libero mais um Alien. Ou eu posso simplesmente pegar esse Quartz aqui que tá aqui na minha frente. Uh, ali tem um Mutante. Tá, então eu vou pegar esse XP, liberar mais um Alien e lutar contra o Mutante, galera. Vamos lá, dois de XP. Já vou até tentar pegar três aqui, ó. Aproveitar que tá aqui. Já vou pegar três de XP, se der certo. Ih, não droppou XP, só porque eu falei. É, galera. Alegria de pobre dura pouco. Tá, mas o segundo Alien que eu liberei é o Ernomossauro. Oh, o Ernomossauro é o Armatu, hein, galera. Porque como é fusão do Blood, Carne e Trícola, o Ernomossauro é o Armatu. Tá, o Armatu é forte e o Ernomossauro é também. Então vamos ver se esse Alien aqui é forte. Eu vou tentar derrotar esse cão aqui, ó. Derrotei ele. Ganhei XP. Ó, ganhei XP aqui, ó. Beleza, cinco de XP. Com esse cinco de XP agora, eu liberei o Cromático. Oh, o Cromático Feedback. Tá, eu tô tomando muita flechada. Eu quero... Ah... Nossa, é dois mutante. É dois mutante. Beleza, toma. Espero que esse Cromático seja forte. Vai, Cromático Feedback. Beleza, derrubei uma vez. Tá, ele é forte. Ele é bem forte e ele é resistente. Até agora eu não tomei nada de dano, galera. Pô, que Alien resistente. É só porque eu falei que eu tô começando a tomar dano agora. Mas beleza, eu quero derrotar esses mutantes aqui pra liberar 100% desse Omnitrix. Vamos lá. E aí, o seu Bunda Mole. Toma. Vai, eu vou tentar derrotar ele aqui rapidão. Com o Cromático Feedback, derrotei. Oxi, ele veio pra cá. Que pilantra. Ô, o Cromático voa, né? Eu posso... Eu posso dar uma fugida. Eu só quero pegar aqui o XP. Peguei o XP, peguei o XP. Boa, 13 de XP. Agora eu vou tentar subir pra algum lugar. Eu vou tentar subir pra algum lugar que esse mutante não me encontre, galera. Nossa, ele ganhei muito dinheiro, cara. Se bem que como eu hoje é o último dia, eu não sei se esse dinheiro vai ser muito útil, não. Mas pelo que eu vi, esse Omnitrix, ele é poderoso, galera. O Cromático com o Feedback, cara, não perdeu quase nenhuma vida pro mutante esqueleto. E é um dos mutantes mais chatos de se enfrentar. Beleza, vamos ver aqui os outros aliens que eu liberei. Tem esse Frank Strike. Ó, Frank Strike. Ele não deve ser tão forte. Tem o Atômico X. Ô, esse aqui é irado, hein? Da hora. Só que ele não tem um braço. Tem também o Aceler... Nossa Senhora. Acelerado com quem? Eu não sei com quem esse é acelerado, não, mano. Mas... Nossa Senhora, quanta vida. Ele não tem muita força, ó. Ele não tem muita força nem resistência. Mas ele tem bastante vida. E tem também o Arraia Jato útil. Nossa, que Arraia Jato bonito. Da hora esse Arraia Jato. E o último alien é o Alien X. Nossa. Tá, o Alien X é cabuloso, galera. O Alien X é cabuloso demais, cara. Vamos ver se esse Alien X pelo menos é forte, né? Bom, eu tenho o Atômico X e o Alien X, cara. Então, é dois aliens bem poderosos. Tá, vamos tentar achar aqui o outro esqueleto. Aqui, ó. Tá aqui o motor do esqueleto. Se ele tomar só um é porque... Nossa, o Alien X é bizarro, galera. É um tapa só, mano. Eu quero ver se o Atômico X também é um tapa só, galera. Vamos lá. Calma aí. Atômico X. Ó, o Alien X deu um tapa só. Vamos ver o Atômico X. Calma aí. Ele tá... Ele tá com a vida... Ele não toma dano. Vai. Para de brilhar. Para de brilhar. Aí, galera, ele vai parar de brilhar. E vai tomar. Nossa, é um. É um. Caraca. O Atômico X e o Alien X é muito poderoso, rapaziada. Bom, eu acho... Antes de tudo, eu vou voltar para o mundo normal. Não vou ficar aqui no Nether, não. Porque como os vilões estão ali por perto, o Totten está desativado. Talvez o mundo possa estar correndo perigo, né? Então, é bom eu ficar sempre dentro da vila. Até porque eu sou um herói. Então, eu vou tentar voltar para a vila. Mas, bom. Eu acho que com esse Omnitrix aqui, que é a fusão do Carnitrix e Bloodtrix. E também o Biominitrix, que é o Omnitrix do bem 10 mil. Eu acho que eu tô forte o suficiente para me defender. Vai ser só esperar, realmente, a Guerra do T-End, cara. E, bom. Para essa guerra, a Crazy 1007 já está preparada. Mas é óbvio que, antes de ter a batalha final, teremos o último cantinho dos inscritos dessa série do bem 10. E esse é o maior cantinho dos inscritos de todos, galera. Porque conta com mais de 80 inscritos, galera. É muito inscritos aqui nessas plaquinhas, cara. Então, antes de tudo, eu quero agradecer a todo mundo que dedicou um pouquinho do seu tempo. Seja para fazer o desenho ou até mesmo ser membro aqui do canal. Muito obrigado. Que Deus abençoe toda a vida de vocês, hein? Mas vamos lá, que hoje teremos inscritos novos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no cantinho dos inscritos é o Adriel Carvalho. Que fez esse desenho sensacional do Crazy 1007 utilizando o seu Omnitrix. Teremos também o desenho do Luiz Henrique. Que fez esse Carnitrix muito bonito. E não poderia faltar o desenho do Miguel dos Santos. Que fez o Crazy 1007 junto com o Alan X do Carnitrix. Ai, 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 ai. Eu tenho até medo desse Alan X, hein? Mas muito obrigado a todos vocês que dedicaram seu tempo para mandar o desenho aqui para o canal. Eu fico muito feliz toda vez que eu recebo algum tipo de desenho, homenagem ou coisas assim do tipo. Teremos também o Murilo Ruiz, Edu Games e o Fael. Que são membros aqui do canal. Mas não fiquem tristes se vocês não apareceram no cantinho dos inscritos aqui do Mundo de Ben 10. Até porque tem várias outras séries aqui do canal com cantinho dos inscritos. Tipo a série de Super Heroes. Todas as séries do canal tem o cantinho dos inscritos. Então se vocês não apareceram nesse, vocês podem aparecer no próximo. E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando. Crazy, como faz para aparecer no cantinho dos inscritos? E a resposta é simples, porque tem duas maneiras. A primeira delas é se tornando membro aqui no canal. Além de receber vários benefícios, como acesso antecipado de addons, grupo exclusivo no Discord, vídeos antecipados, spoilers de novas séries e muito mais. Tipo essa addon aqui que a gente está gravando, saiu hoje para quem é membro. Então se você for membro, vai no grupo exclusivo que hoje você vai poder baixar e jogar essa addon, tá? Junto com esse mundo maravilhoso dos youtubers. E para quem não for membro, vai sair apenas mês que vem essa addon, beleza? E a segunda forma de aparecer no cantinho dos inscritos é ainda mais fácil. Basta você me seguir no Instagram que está aparecendo na tela nesse exato momento e pode mandar qualquer tipo de desenho para mim. Desenho feito à mão, pixel art, Photoshop, tudo. O importante é você me seguir no Instagram e mandar algum tipo de desenho. E bom, antes de ir para a batalha final, vamos passar a palavra do dia. Salmos 91, 7. Mil poderão cair ao seu lado, 10 mil à sua direita, mas nada o atingirá. É galera, essa é a palavra perfeita para ir para a batalha. E o Crazy está pronto. Oxi, Oxi, eles estão explodindo aqui tudo. Que isso, mano? E aí, que palhaçada é essa aí, mano? Acho que você vai. Opa, e aí, amigo? Calma aí, mano. Saber quem foi? Saber quem foi? Como é, deixa eu sair de perto assim, eu meio que a gente me dá fome, mano. O que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês fizeram escagação na Malu? Eles explodiram a casa na Malu, mano. É, não explodiu nada, eles é burro. E eles tentou, né? Os Totens, né, mano? Eles tentou, né, mano? É uma totem da gente cara do Crazy. Oi. O Crazy, tem uma parçada nos Totens, Crazy? O que que tem nos Totens? É um doctor do solo, mano. O que que tem? Eles não recebem energia, né? Não, é, eles estão desativados, cara. É o dia final, mas o que que tem? É, foi aqui. Você quer mostrar pra eles? Então, como tá desativado, né? Dá pra explodir a vila, certo? Mano, você não ousaria explodir a vila. Sabe, Crazy? Crazy. Nós terminamos muito tempo, Crazy. Muito tempo pra construir aquela base. Vocês não são portuguesas, gente? Nossa, eles ativou. Eles ativou a vila. Nossa. Pramou tudo. Por que, mano? Se transforma aí, se transforma aí. Nossa, ó. Eles explodiram até o cantinho dos inscritos, mano. Eles explodiram. Que otários, mano. Eles explodiram o meu cantinho dos inscritos, galera. Mano, o lugar que é onde tem a homenagem de vocês. Por que eles fizeram isso? Ah, não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Ô, Radinx. Eles entraram no Tend, ô Radinx. Mano, pelo visto, o Eric falou que eles tinham entrado. Vamos, vamos, vamos lá, vamos lá. Caraca, gente. Vocês demorou, hein, velho? Eu tô aqui esperando vocês que eu não quero ir sozinho. Eles explodiram o meu cantinho dos inscritos, cara. Não, eu vi que você ficou mais inteira. Minha loja foi pro saco, maluco. Mano, cadê eles aí? Cadê eles? Eu vi... Na hora que eu entrei, eles estavam pulando pra cá, mano. Deve estar lá no meio. Mano, eles são muito pilantra. Que cara de pau. É só desativar o Totem por um dia que você viu o que esses caras fazem? Olha lá eles ali, ó. Olha ali, ó. Todos de Alenx aqui, ó. Esses otários. Cadê? Vou meter o louco ali já, mano. Nossa. Ô, o pior que é batalha de Alenx aqui, hein, galera. Toma cuidado, hein. Eu vou ativar o Alenx, nossa. Eu tô mano, mano, aqui do Gozman. Ativa, ativa, ativa aí. Nossa. Eu tô lutando contra um aqui. Cuidado, Radinx. Cuidado, Radinx. Beleza? Tranquilo. Eu tô lutando contra um aqui. Eu também tô lutando contra um. Já pensou que a gente tá lutando um contra o outro? Não, acho que não. Acho que não. Nossa, é muito dano Alenx, cara. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Agix, cuidado. Eu tô com o machadinho. Eu tô com o machadinho. Caraca, moleque. Eu tô com o couro na mão. O cara tá dando tapa, tá. Nossa. Tô com o couro na mão. Eu acho que eu tô lutando contra o Rhinos, cara. Eu acho que é o Rhinos esse daqui. Ele tem espada? Ele tem espada. É o Rhinos, é o Rhinos. É o Rhinos. Toma. Eu vou lutar com o couro de vaca na mão. Então, o Crazy tá com o machado. Eu tô com o machado de diamante. É, o Rhajinks é o Rhajinks. Boa, Rhajinks. Caraca. Ô, o Rhajinks tem genial. Vai pra cima, vai pra cima aí, Rhajinks. O Fuiu que tá usando o Fuiu que tá usando o Fuiu que tá usando o poder. Calma aí, calma aí. O pior é que o Rhinos tá usando muito poder, cara. A gente tá acabando com o Tend, velho. Nossa, eu vou começar a usar também o Fuiu que tá metendo louco aqui, velho. Usa aí, usa aí, usa aí, usa aí. Caraca, é batalha de alien X, maluco. Nossa, não raio, não. Nossa, caraca, moleque. Ele tá fugindo, mano. Ele tá fugindo. Acho que ele tá com pouca vida aqui, ô, Herbert. Tá, nossa, eu vou ir pra ele. Rhajinks, Rhajinks, Rhajinks. Pega o Fuiu que ele que destruiu sua base, velho. É verdade, mano. Eu não sei nem onde tá o Fuiu que, mano. Nossa, o Rhinos tá explodindo muito. Meu Deus, mano. Caraca, moleque. Aqui, aqui, esse aqui, ó. Eu tô com o couro na mão. Beleza, boa. É bom a gente ficar com alguma coisa na mão pra se localizar, né? Nossa, olha o que o Rhinos tá fazendo, cara. Nossa, eu vou pegar esse. Nossa, eu falei que eu ia pegar o Rhinos. Eu vou pegar o Rhinos. O Rhinos tá malandro, cara. Ele tá explodindo tudo aqui. Olha isso. Ele tá mirando mais em explodir o mundo do que atacar nós, ô, Herbert. Não, deixa isso não. Cadê ele? Olha aqui, ó. Ele tá aqui comigo. Beleza. Caraca. Bora, bora, bora. Boa, cuidado, cuidado. Nossa, eu vou morrer. Eu tô com pouca vida. Voa, 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 voa. Eu também tô louco, mano. Calma aí. Caraca. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu acho que eles tão fugindo, cara. Nossa, é a gente que tá fugindo, na real. Não tá, mano. Quem é esse LNX aqui? Malandro, mano. Eu tô com a bachada aqui. Toma. Cadê você? Opa, tô tremendo. É isso que é isso. É isso. O que é isso, rapaz? Ô, que voz é essa, mano? Galera, tem alguma coisa aqui no meio. Onde? Cadê? O que é isso? Calma aí, calma aí. Parou a guerra, rapaziada. Tem alguém aqui no meio, velho. Oxe, mano. Tem uma mulher aqui no meio. Ah, não. Não é mulher, não. Eu sei quem é esse cara. É quem? É o Julinho. Julinho? Da Adam? Sim, o dono da Adam. Bom, amigos, é por conta da briga de vocês que o mundo está se destabilizando. Agora não é mais como vocês viverem nesse mundo. Mas como o Homem-Universo é muito grande, eu iria abrir um portal pra outro mundo de Ben 10. Só que dessa vez, tenha um juízo. E aí, galera, o que vocês acham disso daí? De outro mundo? Ah, sinceramente, depois de essa guerra aqui? Eu sabia, mano. Vocês deram muito aninho em X, mano. Daí o mundo ficou quebrado, mano. É pra gente reconhecer do zero. É. É, sem guerra, sem bomba. E sem vilões. Sem vilões. Sem vilões. Sem tirar a base dos outros, velho. Se viajar, não tem que atacar vilões. Ah, cara, eu vou deixar vocês aí. Eu vou pular pro novo mundo, velho. Vai lá, vai lá, vai, vai.